Fala meus amigos e minhas amigas, aqui quem vos fala é o humorista Tiago Dias E no vídeo de hoje eu resolvi trazer uma retrospectiva das melhores piadas de 2022 pra vocês Mas antes de começar o vídeo, não sai não, porque esse vídeo está em perdido Mais de 20 horas de piada somente pra vocês Mas antes de começar o vídeo, eu quero desejar aqui pra você Um feliz ano novo, boas festas, que Deus abençoe a sua família, a sua vida Que o ano de 2022 que passou, se foi um ano bom, 2023 será melhor ainda Que as bênçãos do Senhor possam cair sobre a sua residência E você seja muito feliz, muito próspero e com muita saúde Já peço de antemão pra você clicar no botão do gostei e se inscrever se você ainda não é inscrito, tá? Que Deus abençoe vocês e feliz 2023! O Matuto entrou numa loja de ferragens atrás de uma tomada Aí o balconista pegou e disse assim O senhor quer essa tomada macho ou fêmea, hein? Aí o Matuto pegou e disse assim Oh meu filho, eu não sei não Eu quero essa tomada aí pra acender uma luz Não é pra fazer criação não O Matuto chegou no guichê da empresa de ônibus e pediu Oi moço, me dê uma passagem aí pra Anastácia e de volta Aí o homem pegou e disse assim Ah, que a gente não vende passagem pra Anastácia não Aí o Matuto virou pra mulher dele e disse Vamos embora Anastácia que o moço não quer vender passagem pra você não O Matuto foi batizar o menino dele Quando chegou lá o padre pegou e disse E qual é o nome da criança? Aí o Matuto pegou e disse Ah, Mingau Aí o padre disse Não batiza Isso não é nome de gente não, menino Aí o Matuto pegou e disse assim Oxa, agora foi que deu no ar O chefe de vocês é papa? Por que que meu menino não pode ser Mingau? Mas menino, o menino é meu Bota o nome que eu quiser O Matuto vai com sua família passar uns dias na capital Chega lá no hotel Ele ficou abestalhado olhando no elevador Tentando entender pra que você via tanta da luz piscando De repente uma senhora bem velhinha entra no elevador A porta se fecha, ela desaparece Pouco tempo depois a porta se abre novamente E o caipira dá de cara com uma mulher muito bonita Entusiasmado o Matuto olhou pro filho e disse assim Josias, vá correndo, chama sua mãe ali, vá O Matuto foi na cidade pra fazer uma consulta médica Aqueles exames de rotina que sempre faz, né? Quando chegou lá o médico olhou pra ele e disse assim Como é o seu nome? Aí ele disse, é Juvenar Aí o doutor continuou a entrevista e perguntou Quantos anos o senhor tem? Aí ele disse, eu tenho 42 Aí o médico disse assim, o senhor bebe? Aí ele disse, eu vou aceitar um golinho só pra acompanhar o senhor No sítio Merejo, no interior do estado do Rio Grande do Norte Na cidade de Doutor Severiano Tava tendo ali umas rinhas de galo com os cabas Sempre colocava os bichinhos pra brigar Aí chegou um caba da cidade Aí ficou olhando, olhando, olhando Querendo ganhar um dinheiro Chegou pro Matuto e disse Amigo, qual é o galo bom? É o galo branco ou é o galo preto? Aí o Matuto pegou e disse assim Não, o galo bom é o branco Aí o caba pegou e apostou todo o dinheiro que ele tinha no galo branco Meu amigo, na hora da briga O galo preto deu-lhe uma surra nesse galo branco Aí o caba olhou pro Matuto e disse Amigo, você me disse que o galo bom era o branco? Aí o Matuto pegou e disse É, mas o preto é muito prevesso Quatro cabas do sítio, rapaz Eles gostavam de pescar Era costume Todo ano eles iam pescar junto Quando foi um certo dia A mulher de Tião bateu o pé e disse que ele não ia pronto Ele ficou bravo Ligou pros companheiros Dizendo que não podia ir pescar naquele ano Dois dias depois Os companheiros chegaram lá na beira do açude Já tava lá Tião Com a pescaria toda arrumada Aí os cabos olharam pra ele e perguntaram Oxe Tião, mas tu não disse que não vinham? Que a mulher não tinha deixado? Foi o que aconteceu? Aí Tião pegou e respondeu Oxe, foi simples Ela acabou de ler o livro 50 torres de cinza E me levou pra dentro do quarto Chegou lá, tinha umas agemas Umas cordas em cima da cama Ela mandou eu agema a ela e amarrar Quando terminou ela pegou e disse Faça o que você quiser Aí pronto Eu não pensei duas vezes Peguei várias minhocas e vim pra cá pra gente pescar Durante o exame geral O médico pergunta pro Matuto Rei O senhor sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Aí o Matuto olhou assim e disse Ai doutor, eu acho que ele é daquele tipo vermelho Tinha um Matuto no sítio que o bicho era pão duro demais Um dia ele recebeu a visita de um amigo A certa altura da conversa o amigo foi e perguntou Se você tivesse seis fazendas, você me dava uma? Aí ele pegou e respondeu Mas é claro que eu dava Aí o amigo continuou Se você tivesse seis automóveis, você me dava um? Aí ele pegou e deu Aí o caba pegou e perguntou de novo Se você tivesse seis camisas, você me dava uma? Aí ele pegou e disse Não Aí o caba disse Mas por que não? Aí ele disse Porque eu tenho seis camisas Dois Matuto tava brincando e jogando Antônimos Valendo uma pinga Aí o primeiro começou gordo O outro disse Mago Ou ele disse Homem Ele disse Mulher Aí ele disse Verde Aí ele disse Verde? Nada disse Verde é cor Não tem contrário Aí eu disse Mas é claro que tem Aí ele disse E qual é o contrário de verde? Ele disse Maduro Mas rapaz Não é mesmo Vamos de novo Valendo mais uma pinga Viu? Agora quem começa Sou eu Aí o outro disse Pode começar Aí ele disse Saúde Eu disse Doença Aí ele disse Maiada Eu disse Seco Aí ele disse Deus Eu disse Diabo Aí ele pegou e disse Fumo Aí eu disse Alquim Desde quando Fumo tem contrário Aí ele pegou e disse Você é burra O contrário de fumo É vortemo O matuto Veio Estava na cidade Passeando Quando de repente Ele encontrou Duas mulheres Bonitas Maravilhosas Aí elas olharam Para ele E disseram Oi vovô Tudo bem O que o senhor Faria com Duas mulheres Gostosas Como nós duas Aí o matuto Pegou e olhou Assim para ela E disse Oi minha filha Com vocês duas Eu não fazia nada não Agora se eu tivesse Mais umas três Eu ainda montava Um cabaré O matuto Ganhou uma passagem Rapaz Para sair Do Rio Grande do Norte Para ir para São Paulo Quando ele chegou No aeroporto Quando ele passou Do lado de um robozinho Que conta parte da vida Dos outros Que passam por ali Quando ele passou O robozinho Pegou e disse José Augusto 52 anos Pai de três filhos Vai no voo De Natal A São Paulo Às 11h20 Aí o matuto Ficou abestalhado Vendo aquilo Passou de costas Para ver se o robô Não reconhecia ele Aí o robô Pegou e disse José Augusto 52 anos Pai de três filhos Vai no voo De Natal A São Paulo Às 11h20 Aí o matuto Não se contentou Com aquilo Então foi Numa loja feminina Comprou um batom Vestido Uma peruca E se vestiu Quando ele passou Perto do robô O robô disse José Augusto 52 anos Pai de três filhos Pai de três filhos Por causa dessa viadagem Perdeu o voo Para São Paulo De chapéu de palha Uma roupinha Bem puída O caipira O caipira Mija na cerca Da maior fazenda Da região No meio do ato Ele comenta Suspirando Ô coisa boa Nada melhor Do que mijar Naquilo que é da gente De repente Apareceu o dono Da fazenda Do lado de dentro Da cerca E gritou E desde quando Essa fazenda é sua Aí o Matuto Pegou e respondeu Fazenda? Eu tô falando É da minha bota Homem O Matuto Chegou no oculista Para consulta Com sua mulher Pegou e disse Doutor O senhor é zoista Aí o médico disse Não senhor Eu não sou zoista Eu sou oculista Aí o Matuto Afobado Pegou a mulher Pelo braço E saiu puxando E disse Vamos embora mulher Que seu problema É no zói Um casal de amigos Estavam passeando Pela fazenda Quando a moça Viu um cavalo Transando com a égua E pergunta Zé O que é que eles Estão fazendo? Aí o Zé Pegou e respondeu Eles estão acasalando Quando a égua Tá no cio E o cavalo Senta o cheiro Eles pegam e cruzam Mais um pouco À frente A moça pegou Viu um boi E uma vaca Transando e perguntou O Zé O que é que eles Estão fazendo? Aí o Zé Pegou e respondeu Eles estão acasalando Quando a vaca Tá no cio O boi senta o cheiro E eles cruzam Aí ela pegou E disse Zé Eu posso fazer Uma pergunta Pra você Aí ele pegou E disse Pode sim Aí ela disse Você tá com o nariz Entufi? Tá Zé Um caipira Um caipira Um matuto Um matuto Do que é isso Que é isso meu Eu nem te conheço Aí o matuto Disse assim Você não lembra Não Que você esteve Lá na fazenda Do papai Pescou comigo Aí o caba Disse Eu nunca pesquei Fazenda de ninguém Aí o matuto Disse Pescou sim Você pode não se lembrar Mas pescou sim Um matuto Do interior do estado Do Rio Grande do Norte Ia passando Pelo terreiro Do seu cumpadre Quando ele olhou Viu o cumpadre Assistindo televisão E disse Firme cumpadre Aí o cumpadre Lá dentro Olhou e respondeu Não É futebol Um matuto Tava indo pra São Paulo Com sua família E no meio do caminho Ele tinha comprado Um gambá Quando chegou lá na frente Ele foi parado Pelo fiscal do Ibama Ele pegou Olhou pra mulher E disse Bote o gambá Dentro da calcinha Aí a mulher Preocupada Com medo de ser descoberta Disse Mas e o cheiro Aí ele pegou E disse Ah o gambá Que se vire Dois matutos Foram assaltar Uma igreja À noite E o padre Percebeu pelo barulho Acendeu as luzes E perguntou Quem está Os dois caipira Calado Então o padre Perguntou mais forte Quem está Aí um dos caipira Respondeu Bem baixinho Nós é anjo Aí o padre Desconfiado Pegou e disse Então vou Aí o outro caipira Sem saber o que dizer Pegou e respondeu Nós ainda é fiote Então levou Sua mulher Para uma consulta Médica De rotina O médico Começou a examinar E perguntou A senhora Tem orgasmos Aí ela pegou E disse Como é doutor Que negócio é esse Aí o médico Pegou e disse Orgasmo A senhora Não tem não Aí ela pegou E disse Só um momento Doutor Que eu vou Perguntar Antônio Aí nisso Ela abriu a porta Do consultório E perguntou Antônio O doutor Está perguntando Se eu tenho orgasmo Aí Antônio Olhou assim Para o povo E disse Ô mulher burra Fala pro doutor Que você tem É o NIMED O matuto Ia de fazenda Em fazenda Quando de repente Ele teve que Atravessar um riacho Quando ele viu Uma mulher Que jogava água Nas suas partes Íntimas Para lavá-la O matuto Ficou encarando Encarando A mulher Foi e olhou Para ele E disse O que foi Você nunca viu Não Aí ele olhou Assim E disse Eu já vi Várias Mas que Bebe água Essa aí É a primeira O matuto Foi se confessar Com o padre O padre Viu todos Os pecados Dele E disse Meu filho Agora que você Se arrependeu Dos seus pecados Você faz O pelo sinal E pronto Você sabe Fazer o pelo sinal Meu filho Aí o matuto Pegou e disse Ô seu padre Saber as palavras Eu até sei Eu só não sei Espalhar elas Pela cara Dois matutos Chega na capital Tava morrendo de fome Eles entram Num restaurante chique Não sabendo O que pedi Resolver imitar Um rico Que tava na mesa Do lado O rico Pediu um prato De entrada Os dois matutos Disseram pro garçom Dois pra nós também O rico Pediu um prato Lá todo especial Aí os matutos Olharam pro garçom E disse pra nós também O rico Resolveu repetir o prato E os matutos Disseram pra nós também Depois de tudo isso Os matutos Ainda tava com fome Aí o rico Terminou de comer Olhou pro garçom E disse Você poderia me Conseguir um engraxate Aí os dois matutos Olharam pro garçom E disse Pra nós também Aí o rico Vindo e disse Amigo Só um engraxate Eu acredito Que dá pra nós três Aí os dois matutos Disseram Não senhor Você como o seu Que a gente como o nosso Seu admir O senhor A criação de porco Certo dia Um fiscal Foi ver Como é que tava As coisas por lá Aí chegou lá E o fiscal Perguntou Senhor de mil Como é que o senhor Alimenta seus porcos Aí ele pegou e disse Olha eu dou lavagem Pra eles Aí o fiscal disse Mas rapaz Como é que você faz Isso com os bichinhos Vou multá-lo em cem reais Aí o senhor de mil Ficou chateado Rapaz Mês seguinte Chegou o fiscal De novo Pra verificar Como é que tava A situação Aí disse E aí rapaz Você tá alimentando Seus porcos Com o que Aí o senhor de mil Pegou e disse Não Eu tava alimentando Eles com ostra Com caviar Aí o fiscal Pegou e disse Rapaz Com tanta gente Passando fome Vou multá-lo Em cem reais No mês seguinte O fiscal Chegou de novo Aí viu o senhor Edmilson lá Triste Rapaz Aí o senhor de mil Disse Deve saber Você me paga Aí o fiscal Pegou e disse E aí senhor de mil Como é que o senhor Está alimentando Seus porcos Aí o senhor de mil Disse Olha agora Eu dou cem reais Pra cada um E eles que se viram Compre o que eles quiserem Um cearense Foi no médico Tava muito doente Depois de um tempão O médico olhou pra ele Trouxe um exame detalhado Aí disse Olha meu amigo Eu tenho mais notícias Você está com câncer Não tem cura Eu lhe dou no máximo Duas ou quatro semanas de vida O cearense Chocado Triste Saiu da sala Mas logo se recuperou Olhou pro seu filho Que tava na sala de espera E disse Meu filho Nós cearense Somos conhecidos Por fazer festa Por tudo E não vai ser tristeza Que vai nos abalar Vamos pumbar Comemorar Chegaram lá Eles começaram a beber Beber O pai e o filho Bebendo Bebendo Daqui a pouco Chegou uns amigos Os amigos deles chegaram E pegaram e disseram Rapaz Por que você está comemorando Tanto assim Aí ele pegou e disse Rapaz É porque eu descobri Que eu estou doente Aí os amigos disseram Você está doente de que? Aí ele disse Ah eu estou é com AIDS Aí os amigos ficaram tristes Mas viram ele comemorando Isso está certo Então vamos entrar na festa também Começaram a comemorar Tudo junto e tal Lá pras tantas horas O filho chegou assim pro pai Quando os amigos tinham ido embora E disse Pai Você não disse que tava Não era com câncer? Aí o pai olhou pro filho E disse Meu filho Realmente eu estou com câncer Mas quando eu morrer Eu não quero ver esses cabos Tudo tinha atrás de sua mãe Chegou um valentão Na cidade do interior Do Rio Grande do Norte Aí assim que ele chegou Num baile Foi entrando E já foi logo dizendo Aqui dentro não tem macho não Aí esperou uma resposta Ninguém disse nada Aí ele completou Eu disse que aqui dentro Não tem macho Aí todo mundo continuou Em silêncio Não satisfeito Ele pegou um matuto Que tava assim no balcão E disse Você me ouviu? Eu acabei de dizer Que aqui dentro Não tem macho O matuto tranquilo Olhou pra ele E disse É realmente não tem macho não Os que aparecem por aqui A gente mata tudinho O matuto do sítio merece Tava observando O engenheiro Com seu equipamento Lá fazendo as medições Aí o matuto Olhou pra ele E disse assim Doutor Pra que serve esse treco aí? Aí o engenheiro pegou E disse Porque nós vamos fazer Uma estrada Que vai passar por aqui Eu estou fazendo as medições Aí o matuto pegou E disse Precisa disso Pra fazer uma estrada? Aí o doutor disse Sim, precisa Porque vocês não usam Isso aqui não Pra fazer estrada? Aí o matuto disse Não, mas que a gente Quando vai fazer estrada A gente pega um jumento E vai seguindo ele Por onde o bicho passa É o melhor caminho Pra gente fazer uma estrada Aí o engenheiro pegou E disse Ah, interessante E se vocês não tiveram burro O que vocês fazem? Aí o matuto pegou E disse Ah, e a gente chama o engenheiro, né? Um fazendeiro Tava pagando Trezentos reais Pra quem conseguisse Pegar uma onça Que tava comendo Seus bezerros na fazenda Chegou o matuto lá Rapaz Bichinho mago Ninguém dava nada por ele Sandália japonesa nos pés E já foi entrando Dentro da fazenda Certa hora ele deu de cara Com a onça pintada Danou-se a correr A onça atrás dele E o fazendeiro Na varanda Só olhando Aí ele começou a correr E a onça ali atrás dele De sorte Quando a onça Deu o bote Que ia morder ele Ele caiu Aí a onça pulou Dentro do terreiro Do fazendeiro Quando a onça Caiu dentro do terreiro Do fazendeiro Aí o matuto Pegou e gritou Segura essa aí Compathe Que eu vou buscar outra Um certo dia O matuto ia andando Com sua vaquinha Rapaz Num sol quente De racharra Tava cansado Suado De repente Apareceu um carro Em alta velocidade Passou pelo matuto Dois minutos depois Lá vinha o carro de volta Passou pelo matuto E o matuto já ficando Ali encabulado Daqui a pouco O carro voltou Vinha bem devagarzinho Pra passar por ele Olhou assim E disse E aí tio Se eu quer uma carona Eu te levo Aí o matuto disse Não Porque tem minha vaquinha Pra levar Aí o caba disse Ah não tem problema não Eu amarro ela no para-choque E a gente vai Aí o matuto pegou E disse Ah bom E é Então tá bom Vamos Aí o caba pegou Amarrou a vaca no para-choque Começou a andar 50 km por hora Pra ver se a vaquinha Aguentava Quando ele olhou A vaca nem aí Andando Andando Começou a correr Acompanhando o carro Aí o caba foi Acelerou mais Subiu pra 80 Quando ele olhou pra trás E a vaca lá Acompanhando O caba ficou encabulado Botou a 120 E a vaca correndo Acompanhando Quando de repente Ele olhou A vaca tava com a língua de fora Aí ele olhou pro matuto E disse Ô tio A sua vaca A sua vaca é muito resistente Agora ela tá colocando A língua de fora Acho que ela vai morrer Aí o matuto pegou E disse Não Ela é muito veloz Ela acompanha a gente Aí o caba disse Não Mas ela está com a língua de fora Acho que ela tá passando mal Aí o matuto pegou E disse Mas a língua que ela tá botando É pra que lado O caba pegou E disse Ela tá colocando a língua Pra esquerda Aí o matuto pegou E disse Ah pô Sai do meio Que ela tá dando certo Ela vai lhe ultrapassar Dois caipiras se encontraram Você sobe que Belardino morreu Uai Morreu de quê? De catarata Oxe Mas catarata Que eu saiba Não mata ninguém não É Mas empurraram ele Em um ônibus Que passava por Minas Com destino a Rio de Janeiro Entrou um caipira Com três porcos A tiracolo Um carioca gozador Que estava sentado Bem na frente Resolveu tirar uma onda Com caipira E aí rapá Levando os porquinhos Pra passear Compadre É Os bichinhos Nunca viram mar Só E esses bichinhos Tem nome? Tem sim senhor Essas duas aqui São fêmeas Elas se chamam Sua tia E sua avó Ah é? Então essa daqui Deve ser a sua mãe Acertei? Não só Esse aqui é macho Se chama seu pai Sua mãe Eu tracei ontem Numa cidadezinha do interior O prefeito vai ter com aquele famoso advogado Doutor Segundo informações do nosso departamento financeiro O senhor teve uma renda no ano passado De quase um milhão de reais É verdade? Sim é verdade E segundo esse mesmo departamento O senhor não fez nenhuma contribuição com as nossas obras sociais Isso também é verdade prefeito Mas me diga uma coisa O seu departamento financeiro não lhe informou que minha mãe morreu de câncer no ano passado E que a conta do hospital ficou quase 200 mil Não, 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 não E também não lhe informaram que meu irmão sofreu um acidente Está tetraplégico Tem seis filhos pequenos E a família não tem renda nenhuma Não, não, não lhe informaram não senhor E também não lhe informaram que minha irmã perdeu sua casa, seu carro e todos os móveis em um enchente Não, me desculpa, eu não sabia não E se eu não dei nenhum centavo pra eles Você acha que eu vou dar pras suas obras sociais? O caipira subiu num táxi no Rio de Janeiro numa reluzente Mercedes E foi logo perguntando Moço, pra que serve aquela estrelinha lá na ponta? E o carioca gozador Aquilo ali é uma mira Quando eu quero atropelar uma pessoa eu miro na estrelinha e pumba Ao perceber o olhar assustado do caipira O carioca continuou Quer ver só? Tá vendo aquela mulher ali? E acelerou o carro em direção a mulher Só que na hora H ele desviou e pumba Ué, que barulho foi esse? Ora, se eu não abro a porta o senhor não ia errar, mulher? O calor na caatinga estava bravo de rachar Faltava água nos poços Cheio de cabeça de boi no chão Ia se virindo numa charrete puxada por um burrinho velho O chão parecia uma fornalha Ah, Riego, nunca vi um calor como esse na minha vida Disse Severino Eu também nunca vi não Disse o burrinho Epa, mas eu nunca vi burro falar não Eu também nunca vi Disse a charrete Um caipira perdido no centro de Uberlândia Pergunta para uma coroa que está em uma janela Ô dona, será que a senhora podia me informar Onde é que fica o centro da cidade? Ao ver o jeito simplista do caipira A mulher começa a rir Nossa, eu devo estar no quartel do exército, né? Claro que não Por quê? Vou dizer, porque é pra ver um canhão na janela Só no quartel mesmo, né? Um potiguar do Rio Grande do Norte Foi tentar a vida no Rio de Janeiro Desavisado, entrou na linha férrea E foi andando Foi logo atropelado por um trem Foi parar no hospital Foi tratado e recebeu alta Só que ficou um pouco traumatizado com o ocorrido Acabou preso num shopping center Acusado de destruir um ferrorama Enquanto ele berrava Essa desgraça assim a gente tem que matar Enquanto é pequeno O Matuto levou um amigo pra passar um final de semana Na sua fazenda onde ele nasceu E conta todo saudoso Tá vendo aquela casinha ali? Foi lá que eu nasci Nesse pomar aprendi as coisas da vida E foi lá embaixo daquela árvore Daquela mangueira enorme Que eu transei pela primeira vez Eita trem danado Me lembro como se fosse hoje E você lembra do que ela disse? Lembro Ela disse Um caipira conversando com um cara da cidade Na minha terra Mulher tem direito a dizer três frases por dia A primeira delas é Show galinha A segunda é Cala a boca menino E a terceira é A comida tá na mesa Ah na cidade também é assim Só que as frases mudam A primeira é Bota o lixo pra fora A segunda é Me dê o cartão E a terceira Hoje não Que eu tô com dor de cabeça O matuto velho levou a mulher no médico O médico mandou a mulher entrar no consultório E o matuto entrou junto O médico mandou a mulher se deitar E começou o exame Apalpou a mulher na altura do pescoço E perguntou Dói aqui E a mulher disse que não E o matuto só olhando O médico apalpou na altura da clavícula Depois na altura do peito Depois na altura do estômago E foi descendo Apalpando e perguntando se doía Quando o médico chegou na altura do umbigo O matuto interrompeu Olha doutor Desde que daqui pra baixo O senhor só pergunta E quem apalpa sou eu Uma mulher estava esperando o trem Na estação ferroviária de Varginha Minas Gerais Quando sentiu uma vontade De ir urgentemente ao banheiro Foi quando voltou O trem tinha partido Ela começou a chorar Nesse momento chegou um mineiro Compadeceu-se dela E perguntou Por causa de que Que a senhora tá chorando É que eu fui fazer xixi E o trem partiu Uai dona Mas será que a senhora Não nasceu com esse trem partido não? O caipira entra no cartório Pra registrar seu filho E o atendente foi logo dizendo Pois não Até parece que eles são educados assim Só em piada mesmo né Qual o nome da criança? É Batata de Souza É batata? Sim É Batata de Souza Desculpe senhor Mas não posso registrar a criança Com esse nome Por que não? Porque a batata não é nome de gente Aliás Onde é que o senhor arrumou Esse nome esquisito? É porque eu sou plantador de batata Sim E daí? É que meu vizinho é plantador de milho Colocou o nome do filho dele De Emílio E vocês aceitarem E o meu vocês não querem aceitar né? Estava o viajante morrendo de sede Perdido no meio da caatinga Debaixo de um sol escaldante Quando ele se deparou Com uma casinha de taipa Imediatamente bateu palma E logo apareceu Um garotinho barrigudo Dos olhos remelentos Você poderia me arrumar Alguma coisa pra beber água? Poderia sim senhor Então o menino desapareceu Pra dentro de casa E logo voltou com a cuia Imunda E entregou pro viajante O viajante olha Meio enjoado pra cuia Fecha os olhos E bebe tudo de um gole só Tava ruim? Tava não Por que? É porque tinha um rato morto Dentro da cuia Ah filho de uma mãe Esbravejou o viajante furioso Na hora que eu te pegar Eu quebro essa cuia Na sua cabeça menino Moço não faça isso não Essa é a cuia Que a minha mãe mija dentro O caipira desceu do ônibus Na rodoviária de São Paulo E começou a caminhar Deslumbrado com a cidade grande Ao passar por uma lixeira Ele lê a seguinte inscrição Colabore com a limpeza pública Sem pestanejar Ele enfia a mão no bolso Saca a carteira E tira uma nota de 10 reais E enfia dentro da lixeira O cumpade ia passando Com seu cavalo Quando de repente O outro cumpade falou Ô cumpade Vem pra cá Apeia o cavalo Vem pra cá tomar um café E a mulher do cumpade diz Marido Não chame Não tá vendo que o café Tá pouco Deixa de besteira mulher Bota mais água Que o cumpade Não tem essas besteiras não De repente cai aquela chuva E o cumpade fala Ô cumpade Você não vai embora Nessa chuva não né Dorma aqui com a gente Marido Não chame Tu não tá vendo Que a gente só tem uma cama só Deixa de besteira mulher Com o cumpade não tem isso não Aí a mulher se arretou Então se for assim Eu durmo numa ponta O cumpade na outra E você dorme no meio Deixa de besteira mulher Vamos fazer assim Eu durmo numa ponta O cumpade dorme na outra E você dorme no meio Chega de manhã O cumpade pega o cavalo E sai bem cedo Sem falar com nenhum dos dois cumpade Eu não te disse Que não dava certo Esse negócio do cumpade Dormir aqui com a gente E o que foi mulher O cumpade de madrugada Fez amor comigo E tu ainda queria Que eu fosse dormir no meio né Ô mulher safada Certo dia um caminhoneiro Estava com a vontade Danada de cagar Aí ele parou Na beira de estrada Fez um monte Mas um monte mesmo Aí vinha dois matutos Eles viram aquele monte E um deles falou Mas o que é isso cumpade Eu não sei não cumpade Vamos dar uma provadinha Aí um deles foi lá Provou e falou É merda cumpade Será que é merda mesmo cumpade Também vou dar uma provadinha Pra conferir Provou e falou É merda mesmo cumpade Ainda bem que nós não pisou né O cortador de cana Chega em casa E comenta com a sua mulher Ô meu amor Hoje quase que esses quatro dedos aqui Vão pra merda Não me diga meu amor Escapou o facão? Foi? Não Rasgou o papel higiênico Uma moça da fazenda Foi convidada para uma festa Onde teria que usar vestido Coisa que ela não usava muito Ela só usava calça E sem calcinha Então ela teve uma ideia Foi num armazém Pegou um saco de pano Foi pra máquina de costura E fez uma linda calcinha Vestiu a calcinha Colocou o vestido E pegou o ônibus Pra ir pra festa Como estava acostumada Somente a vestir calça Sentou-se no banco Com as pernas abertas Na sua frente Estava um caipira Que não tirava o zói Passada duas horas A menina se irritou E perguntou O que foi caipira Você nunca viu uma calcinha não? Ele respondeu Olha moça Vê calcinha eu já vi Mas escrito Ração pra pinto É a primeira vez que eu vi Zé dos couve vai ao médico Pois há muito tempo Seu Zezinho não funcionava Ele já estava irado Chegando lá O médico examinou Mexeu Virou e falou Olha seu Zé O senhor está muito estressado E por isso Seu Zezinho não funciona Eu vou lhe passar um remédio O senhor toma todos os dias Por 50 dias Mas doutor Eu só sei contar até 10 Passou disso Eu não sei não Não tem problema Do outro lado da rua Tem uma papelaria O senhor vai lá Compra um caderno De 50 folhas A cada comprimido O senhor arranca uma folha Quando acabar o caderno Está na hora do senhor voltar aqui E o caipira foi Chegando lá O balconista atendeu E ele pediu um caderno De 50 folhas E o balconista perguntou Brochura? E o Zé das couve Pensa consigo Ah doutorzinho Filho de uma mãe Já começou a espalhar Um dia o cara estava procurando emprego Daí ele viu na porta de uma fazenda Escrito numa placa Procura-se peão E foi lá pra ver no que é que dá Depois de alguns dias Ele foi contratado E começou a trabalhar Uma semana depois O patrão arrumou uma namorada E ela convidou ele pra almoçar na sua casa Mas ele não podia deixar o peão Sozinho na fazenda Então ele disse pro peão Ó eu sei Vai comigo pra casa da minha namorada Almoçar comigo lá Mas quando eu bater no seu pé Você para de comer imediatamente Entendeu? Sim chefe Mais tarde naquele dia Quando chegou na hora do almoço A mesa tinha tudo do bom e do melhor O peão que não era besta Pegou e encheu o prato de comida Depois que ele deu a primeira garfada Um gato passou por cima do pé dele Na mesma hora Ele parou de comer imediatamente E a namorada do cabra disse Ó moço Come mais um pouco Tá tão boa essa comida Ah muito obrigado Eu já tô cheio Mais tarde na sobremesa O peão estava faminto E a mulher havia preparado Um arroz doce delicioso O peão pegou e encheu O prato de arroz doce Quando ele deu a primeira colherada Um cachorro passou por cima do pé dele Imediatamente ele parou de comer Ó moço Come mais um pouco Eu fiz esse arroz doce Com tanto carinho Não Muito obrigado Eu estou de dieta Depois o peão estava debulhando de fome Quando o patrão disse Olha nós vamos dormir aqui Então você se comporta viu Depois de meia noite O peão se levantou da cama E pegou a tigela de arroz doce Comeu quase tudo Deixando apenas o fundo Depois ele pensou Eu acho que o patrão deve estar com fome Eu vou levar esse restinho pra ele A mãe da moça morava ali também E ela era doida Dormia com os pés ao contrário Era a cabeça no lugar da bunda E a bunda no lugar da cabeça Então o peão entrou no quarto da véia Pôs o prato na bunda da véia Pensando que estava botando na cabeça E falou Olha patrão Eu trouxe pra você um pouquinho de arroz doce A véia soltou um daqueles peidos Chega e estralava E o peão diz Ô patrão Não precisa soprar não Que já tá frio Dois caipiras estão proseando Debaixo de uma árvore Quando um deles comenta Você sabia que meu avô De oitenta e três anos A inventou Ele acabou de inventar Uma tarde pílula Do rejuvenescimento Rejuvenes... O que é isso compadre? Essa tarde Dessa pílula Você tome raio ficando mais moço O meu avô experimentou nele mesmo E o que foi que aconteceu? Aí ele tomou essa tarde Depois o que foi que aconteceu? Aí depois ele pegou o sarampo e morreu Um oficial da DEA Drug Enforcement Administration Vai a uma fazenda no Texas E diz ao dono Um velho fazendeiro Preciso inspecionar a sua fazenda Por plantação ilegal de maconha E o fazendeiro responde Ok, mas não vai naquele campo ali não Diz ele apontando pra uma área cercada O oficial irado da vida indignado diz O senhor sabe que eu tenho o poder do governo federal comigo E tira do bolso um crachá mostrando ao fazendeiro Esse crachá me dá autoridade pra ir onde eu quero E entrar em qualquer propriedade Não preciso pedir ou responder nenhuma pergunta Está claro? Fiz-me entender O fazendeiro todo educado pede desculpas E volta pra fazer o que estava fazendo Poucos minutos depois o fazendeiro ouve uma gritaria E vê o oficial do governo federal correndo Pra salvar sua própria vida Sendo perseguido pelo Santa Gertrudes O maior touro da fazenda A cada passo o touro vai chegando cada vez mais perto do oficial Que parece que será chifrado Antes de conseguir alcançar um lugar seguro O oficial está apavorado O fazendeiro larga suas ferramentas Corre para a cerca e grita com todas as forças dos seus pulmões O seu crachá! Mostre seu crachá pra ele! O caipira tinha passado o dia lidando com a criação Precisava ir buscar umas coisas na cidade E vai do jeito que estava Com a roupa imunda fedendo a suor Está passando pela pracinha com a charrete Quando um senhor todo engravatado Com a cara de almofadinha fala Porco! E o caipira estende a mão Prazer, meu nome é José Jerônimo O cumpade há muito tempo de olho na cumade Aproveita a ausência do cumpade E resolve fazer uma visitinha Pra ver se ela não carecia de alguma coisa Chegando lá, os dois meses sem jeito Não estava acostumado a ficar a sós Falaram sobre o tempo Será que chove? Pois é! Ficou um grande silêncio Aí o cumpade se enche de coragem E resolve quebrar o gelo Ô cumpade O que é que você acha? A gente faz amor Ou a gente toma um café? Ah cumpade Hoje você me pegou sem o pó O cara estava passeando Nas terras de um parente lá fora Quando avistou um chiqueiro Perguntou ao cara que cuidava dos porcos Qual é o nome desse porco gigante? E o rapaz respondeu Ah o nome dele é você O cara indignado pergunta de novo Como é que é homem? E o sujeito fala mais uma vez É você! Não escutou não? O malandro tentou ser malandro falando Então aquele outro porco ali É a mãe de você E o cabra não hesitou Não aquele outro ali É o pai de você A mãe de você eu comi ontem Um caipira chegou na zona Imediatamente a madame bateu palmas E chamou as meninas Tem homem no salão Desceu Noêmia Que estava precisando de dinheiro Para acertar as contas do quarto E de uma roupinha que ela tinha comprado Foram para o quarto E Noêmia começou o serviço No meio da folia o caipira perguntou Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia preferiu mostrar do que responder Com seus brilhos de profissionais desafiados Resolveu caprichar no tratamento ao freguês Fez de tudo Descansando com o cigarrinho Já recomeçaram com a pergunta do caipira Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia decidiu se superar Fez até a cadeirinha do patinho Que ela já tinha esquecido como era Um show No intervalo o cigarrinho de paia E o recomeço da função iniciada Com a pergunta fatal Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia teve um ataque de furor erótico Fez barba, cabelo e bigode A cadeira do patinho voltou Agora com estofamento de couro E um descanso para a cabeça Uma louca Ao término exausta Quase não acreditou Quando o caipira perguntou Mas você faz o que a Zefinha faz? Noêmia não se conteve Pulou da cama Meteu o dedo na cara do cabra E perguntou Gritando Mas o que diabo é que essa Zefinha faz? E o caipira Terminando de enrolar um cigarrinho Respondeu com um sorriso fino Pra mim ela faz fiado Seu Antônio Aproveitando a viagem para Belo Horizonte Foi ao médico para fazer um check-up E o médico perguntou Seu Antônio O senhor está com uma boa forma Para os seus 40 anos E eu disse ter 40 anos? Ora, me desculpe Quantos anos o senhor tem? Eu fiz 57 em maio que passou Nossa, muito bem E quantos anos tinha seu pai quando morreu? E eu disse que meu pai morreu? Ora, me desculpe Quantos anos tem seu pai? Ah, o véio tem 81 81? Que bom E quantos anos tinha seu avô quando morreu? E eu disse que meu avô morreu? É, eu sinto muito E quantos anos ele tem? Ah, 103 E ainda anda de bicicleta até hoje Que bacana Eu fico muito feliz em saber E o seu bisavô? Morreu de quê? E eu disse que ele tinha morrido? Ele está com 124 anos E vai casar na semana que vem Não, agora aí já é demais Disse o médico revoltado Porque um homem com 124 anos Iria querer casar E eu disse que ele queria casar? Queria nada Ele engravidou Foi a moça Lá na roça Um menino e uma menina foram criadas juntos Desde que eram bem miudinhos O tempo foi passando, passando E eles foram crescendo, crescendo Aí se casaram No dia de casório Sabe como é que é, né? Esse povo da roça não faz lua de mel Já vai direto pra casinha E faz o serviço, né? Chegando lá na casinha O Zé muito tímido Vira pra Maria e fala Oi Maria Nós vamos tirando a roupa Você não me olha E eu não olha você Aí a gente fica tudo de costas E Maria respondeu Tá bom Zé Então eu não te olho E você não me olha Viu? Combinado Nisso Maria abre uma malinha De papelão novinha Que ganhou do pai Tira uma camisola Que ganhou da mãe Maria tira a roupa E se veste com a camisola E notou que a mãe dela Tinha lavado Botou a roupa Que ficou bem branquinha Tava no capricho a camisola Só que a véia Usou goma demais Pra passar a camisola Deixando ela muito engomada E Maria disse Meu Deus do céu Como é que eu vou dormir Num trem duro desse? Ô Maria Assim não vale não Você me olhou, não foi? O caipira chegou em São Paulo Louco pra conhecer Um puteiro da cidade grande O problema era descobrir Onde tinha um puteiro Sem conhecer ninguém na cidade E sem passar vergonha Depois de pensar um pouco Sentado na calçada Ele viu um padre passando E teve uma brilhante ideia Abença seu padre Disse ele Pra chamar a atenção do homem Diga meu filho O senhor sabe me dizer Onde é que fica a igreja mais próxima? Claro Fica a duas quadras daqui Duas quadras? Nossa padre Fica bem pertinho do puteiro hein? Não meu filho O puteiro fica Quatro quadras à direita Depois da terceira lombada Em uma casa vermelha Número 69 Dois compadres fumavam Cingarrinho de pá E proseavam E um deles perguntou Ô compadre Como é que chama mesmo Aquele negócio que as mulher tem? Aquele negócio que é quentinho Cabeludinho Que a gente gosta É vermelho e come terra É quentinho Vermelho A gente gosta Rapaz Só pra dizer Aquilo que eu tô pensando Mas eu não sabia Que comia terra não E o outro fumando um cigarro Diz Ah pois como compadre Só de mim um comeu Três fazendas Um fazendeiro Ao ver seu gado morrer De uma doença misteriosa Resolveu chamar um pai de santo Pra fazer um trabalho Pra salvar o seu rebanho O pai de santo Muito safado Diz que pra resolver o problema Precisaria ficar A sós com a mulher do fazendeiro Que por sinal Era muito bonita Eles entraram no quarto E o pai de santo Pediu pra que a mulher Tirasse a roupa O fazendeiro ficou Só escutando Pelo outro lado da porta E quase ficava louco Mas como era muito ganancioso Ficou calado E o pai de santo disse A mão na canela Pra salvar as vacas amarelas E colocou a mão Na canela da moça Mão na coxa Pra salvar as vacas mochas E colocou a mão Na coxa da mulher Mão na virilha Pra salvar as novilhas E o fazendeiro Ouvindo aquilo gritou Ai vaca preta E os bois e bu Pode deixar morrer tudinho Viu? Uma dona de casa Num vilarejo Ao atender as palmas Na sua porta Ô de casa Tô entrando Ela se depara Com um homem Que vai entrando Em sua casa E joga esterco De cavalo Em seu tapete Na sala A mulher apavorada Pergunta O senhor está ficando maluco? O que o senhor pensa Que está fazendo Com o meu tapete? E o vendedor Sem deixar a mulher Falar respondeu Boa tarde Eu estou oferecendo Ao vivo O meu produto E eu provo pra senhora Que os nossos aspiradores São os melhores E mais eficientes Do mercado Tanto que eu vou Lhe fazer um desafio Se eu não limpar Esse esterco Em seu tapete Eu prometo Que irei comê-lo A mulher se retirou Pra cozinha Sem falar nada E o vendedor Curioso perguntou A senhora vai aonde? Não vai me deixar Mostrar a eficiência Do meu produto? Eu vou pegar Uma colher Sal, pimenta E um guardanapo De papel Tem também Uma cachaça Pra abrir o apetite Pois aqui em casa Nem energia elétrica tem O caipira Foi pra cidade grande Pela primeira vez E como nunca tinha ido No inferninho antes Foi matar a curiosidade Chegando no prostíbulo Já arrumou um acompanhante E desceram pro quarto Ele e caipira Muito acanhado Perguntou pra moça O que é que eu faço agora? E a moça surpresa Aí você nunca esteve Com uma mulher E ele responde timidamente Que nunca esteve com uma mulher A moça espantada Com aquela situação Orientou Olha e faça o seguinte Volte pra roça Faça um buraco Num barranco E treine por lá Um mês depois Você volta aqui O caipira Seguiu a orientação Da moça E um mês depois Estava lá de volta Após muito treinamento Chegando no quarto novamente A moça se deita Pronta pra o caipira Quando ele pega Um pedaço de galho De árvore do bolso E começa a enfiar Naquele negócio da mulher Ela apavorada grita O que é isso? E ele respondeu Calmamente Eu tô vendo Se não tem formiga Em plena planície Técnicos instalavam Linhas de transmissão De energia nos postes A certa altura Passa um caipira No seu trator E ao ver os homens Trabalhando Começa a rir O técnico irritado Pergunta qual o motivo Da risada E o caipira Ainda rindo Exclama Mas vocês são tudo burro Mesmo esse povo da cidade Montaram uma cerca Tão alta Que os boi Vai passar por debaixo Ô povo burro Certa vez O caipira Decidiu visitar O seu compadre E como a distância Era muito grande Pela primeira vez Ele iria andar de avião E lá estava ele Todo despreocupado O avião Já havia decolado Já estava no meio Do percurso Pegou seu cigarro De corda Acendeu E começou a fumar De repente A aeromoça Apareceu E vendo aquele fumaceiro Dentro do avião Foi logo dizendo Pro caipira Meu senhor Você não sabe Que é proibido fumar Dentro da aeronave E o caipira respondeu A borra Então abre a porta Que eu vou fumar Lá fora Zé e Cláudio Prepararam um almoço Juntos E só haviam Dois pedaços De carne Na panela Zé se serviu Primeiro E pegou logo O pedaço Maior de carne Mas Cláudio Reclamou Ô Zé Você não pode Fazer isso não Oxe Que é isso Cláudio Quando você Foi o primeiro A pegar comida E colocou O maior pedaço Pra você Isso é falta Educação E se fosse você Qual você iria pegar Eu iria pegar o menor Ah pô então Tá tudo certo De qualquer jeito O maior ia ser meu mesmo Um paulista Trabalhando duro Suado De terno e gravata Vê um caipira Deitado numa rede Na maior folga O paulista Não resiste E diz É você sabia Que a preguiça É um dos sete Pecados capitais E o caipira Sem nem se mexer Responde A inveja também Um jovem fazendeiro Viajava com uma carreta Cheia de milho Quando em um momento De descuido A carreta virou Logo depois do acidente Apareceu uma linda garota Que morava na região E viu o barulho Olá Você se machucou? Não Eu tô bem Disse ele Abrindo a porta do caminhão O problema Agora vai ser Desvirar a carreta Ai não se preocupe Esquece um pouco disso Vem almoçar na minha casa Depois eu arrumo gente Pra te ajudar Ah não sei não É muita bondade sua Mas eu acho que meu pai Não ia gostar Se eu fizesse isso não Ai deixa disso Vamos Tudo bem Disse ele Não resistindo As tentações da moça Mas eu tenho certeza Que meu pai Não vai gostar Ela não entendeu nada Mas levou o novo amigo Pra casa Lá eles comeram E a garota Se ofereceu de sobremesa O garoto novamente Tubiou Mas não resistiu Depois ela queria mais Porém ele teve que negar Olha moça Eu estou adorando tudo isso Mas infelizmente Eu vou ter que ir Meu pai deve estar furioso comigo Ela inconformada Com a atitude dele Esbravejou Assim não dá não Chega de falar do seu pai Afinal Onde é que seu pai está? Ah ele ficou lá Debaixo da carreta O caipira Veio pra São Paulo E ficou completamente perdido Então perguntou Pra um sujeito Que estava sentado Na praça fumando Bom dia moço O senhor sabe dizer Onde é que fica O terminal de ônibus Da praça da árvore Praça da árvore Isso exatamente Praça da árvore Fica ali ó A primeira rua esquerda Qualquer idiota sabe Mas é por isso mesmo Que eu vim perguntar pro senhor Uma pesquisadora do IBGE Bate a porta de um sítiozinho Perdido no interior Essa terra da mandioca Dá não senhora Da batata Também não senhora Da feijão Nunca deu Arroz De jeito nenhum E milho Nem brincando Quer dizer que por aqui Não adianta plantar nada Ah se plantar é diferente O sujeito todo apressado Pergunta a dois caipiras Sentado num banco de praça Onde ficava o banheiro público Bem ali Respondeu um deles Apontando em uma direção Sem mesmo agradecer O sujeito vai voando Até o local indicado Alguns minutos depois Volta aliviado E sorridente Obrigado pela informação Camaradas Não há nada Tão bom Quanto uma boa cagada Quando um deles comentou Desculpe seu moço Ou eu ainda não aprendi A cagar Ou então o senhor Ainda não aprendeu A fazer amor Um caipira chegou E pediu ao seu vizinho Compadre o senhor Pode me emprestar O seu burro Pra eu terminar De arar a minha plantação Ai compadre Agora mesmo Eu não posso não Meu burro tá pastando No mesmo instante O burro relincha Lá na cocheira Que vergonha Compadre Seu burro Acaba de relinchar Lá na cocheira E o outro Responde todo ofendido Ai você acredita Mais na palavra Dele do que na minha Certo dia Um caipira Foi entregar leite Na casa do patrão Bem na hora do almoço E foi convidado A comer com a família Com vergonha De sua falta De modos Ele preferiu Não aceitar E o patrão Insiste Coma conosco Não obrigado Coma conosco Está uma delícia Ah tudo bem Então acho que Eu vou experimentar Só um pouquinho De conosquinho Viu Cansado de ouvir As queixas da mulher Reclamando de dores Na bexiga O caipira Resolveu levá-la Ao médico É a senhora Urina com abundância Pergunta ao médico Durante os exames A mulher Que não tinha A mínima ideia Do significado Do verbo Urinar Permaneceu calada A senhora Urina com abundância A mulher Permaneceu quieta O que é que o senhor Quer saber mesmo doutor Eu quero saber Se sua mulher Mija com abundância Não seu doutor Abundância Ela usa É para cagar Dois caipiras Se encontraram Oh Bastião Quanto tempo Homem Conta aí as novidades Novidade Só que meu avô Meu pai Minha mãe Minha tia Meu primo Tudo morreram Mas tudo morreram Tudo Eita diacho Mas morreram De que Bastião De derrame Mas todos De derrame Pois é Eles estavam Na caçamba De um caminhão Indo para São Paulo Aí do nada Virou e derramou Eles tudinho Lá embaixo A representante Do IBGE Que fazia a contagem Dos habitantes No interior Pergunta ao caipira Dono de casa Quantos filhos O senhor tem? 14 moça Mas a patroa Está esperando mais um 14 Puxa Então essa sua Prole é grande Hein? E o caipira Não sabendo Que é prole Respondeu Até que não é muito Não moça Mas está sempre dura Dois compadres Se encontraram Depois de muito tempo Sem se ver Oi Jeremias Como é que anda As coisas Hein? Ah tá tudo bem E você? Eu tô bem também E como é que está Meu afilhado? Ah compadre Eu tenho uma péssima Notícia pra você É que o menino Agora deu pra bicha Mas não me diga Jeremias E como é que vai Seu filho mais velho? Ah esse só libera Quando bebe Agora do nada É que o menino Vive bêbado Nossa mas não me diga Uma coisa dessa Quero dizer que Ninguém na sua casa Gosta de mulher Mas é lógico que tem Né compadre Minha filha é doidinha Por mulher O casalzinho Da cidade grande Vai passar férias No interior E o cara Empolgado com a sabedoria Dos matutos Comenta com a namorada Olha meu amor Você precisa ver Eles tem os seus próprios Métodos para adivinhar Tudo que vai acontecer O céu O cheiro do ar A direção do vento Desse jeito Eles sabem Se vai chover Fazer sol Essas coisas Quer ver? Diz ele Se aproximando De um morador Da região Ô amigo O senhor sabe Me dizer Se vai chover Bom agora Agora não vai não De tardezinha Vai ventar um pouco E vai esfriar Aí de noite sim Aí vem chuva A moça Olha atentamente E fica boca aberta O namorado Comenta vitorioso Não falei? Eles tem o dom De ouvir O que a natureza Tem pra dizer Agora olha só A explicação Que ele vai me dar E volta-se novamente Pro caipira O amigo pode contar Pra gente Como é que faz Pra saber tudo isso Bom eu vim na televisão Ainda goinha Um velho fazendeiro Tinha uma enorme fazenda Há anos Na fazenda Tinha nos fundos Um bonito lago Ele tinha feito Uma churrasqueira Mesas e cadeiras O lago foi todo preparado Para que todos Possam tomar um banho gostoso E até praticar Campeonatos de natação Depois de muito tempo Sem ir ao lago O fazendeiro Decidiu dar uma olhada Geral Pra ver se ainda Tava tudo em ordem Pegou um grande balde Para aproveitar E trazer umas frutas Das fruteiras Resistentes pelo caminho E ao aproximar-se do lago Escutou vozes femininas Animadas Se divertindo Ao chegar mais perto Avistou um bando De jovens mulheres Se banhando Completamente peladas Ele se fez presente E com isso Todas fugiram Pra longe do fazendeiro Para a parte mais funda Do lago E uma delas gritou Não sairemos Enquanto o senhor Não for embora E o velho respondeu Não, eu não vim aqui Pra ver vocês nadando não E levantando o balde Completou Eu só vim dar comida Pro jacaré Um homem muito simples Que sabia ler pouco Chegou a cidade grande E ficou boca aberta Com tantos carros Tantos prédios Construções monumentais Viadutos Túneis Iluminação E etc Parou diante de um prédio Muito alto E ficou contemplando Aquela construção incrível E desabafou Pra um homem que passava Olha só seu moço Como é que é as coisas né Eles fazem uma coisa Impossível dessa E depois ele escreve Na frente É difícil Um homem chega Na cidadezinha do interior E ao procurar um hotel Estranha os preços Das diárias A via diária De cem reais Uma de cinquenta reais E outra de dez reais E o atendente Lhe explica É, na de cem reais O senhor tem tv O senhor tem ar-condicionado E tem sauna Na de cinquenta reais Não tem sauna E nem muito menos tv Na de dez reais Você tem que fazer a sua cama O viajante não tem dúvida Eu fico com essa Fazer a cama é comigo mesmo Não tem problema não Certo Então o senhor pode pegar a madeira Os pregos e o martelo Tá lá no fundo Um matuto vai até uma estação rodoviária Pra comprar um bilhete Eu quero uma passagem Pra esbuí É, não entendi senhor O senhor pode repetir Eu quero uma passagem Pra esbuí É, sinto muito senhor Mas não temos passagem Pra esbuí Aborrecido O caipira se afasta Do guichê Aproxima-se do amigo Que estava aguardando E lamenta Olha esbuí O homem falou Que não dá pra vender Passagem pra você não Estressado O alto executivo De uma multinacional Seguindo conselhos médicos Vai passar umas férias Na fazenda Pra passar o tempo Resolve ajudar Nas tarefas cotidianas No primeiro dia O capataz da fazenda Lhe sugere Que ele espalhe Um caminhão de esterco Sobre um campo Para prepará-lo Para o plantio Em poucas horas O executivo está de volta O capataz confere O trabalho está perfeito E ele ficou impressionado Agora eu gostaria Que o senhor Selecionasse essas batatas Em três tamanhos diferentes Pequena a grande média Com a sua esperteza Vai conseguir terminar Antes do final da tarde No final da tarde Quando o capataz volta Fica estupefado Ao ver o executivo Sentado no chão Pensativo Com uma batata na mão E três montinhos Minúsculos na sua frente E o capataz comentou Coçando a cabeça Puxa eu não entendo não Eu não entendo Como é que o senhor É tão esperto em uma tarefa E tão leste na outra E o executivo justifica É porque espalha merda É comigo mesmo Agora tomar decisões O sonho do Adolfo Era casar com uma moça Virgem e ingênua Por isso ele resolveu Ir até a roça Procurar uma caipira Daquelas bem bobinhas E foi lá que ele conheceu Lindalva A garota dos seus sonhos Linda, meiga e ingênua Era tudo o que ele queria Dois meses e eles se casaram Na noite de núpcias Carlos resolveu Explicar tudo sobre sexo Para sua esposa Para começar Botou seu negócio Para fora e disse É meu bem Isso aqui é pinto A caipirinha regalou Os olhos e disse Credo Então por que você Não dá milho Para ele virar logo Um galo Que nem o de Janjão Francinete Era uma bela caipira Que tinha uma horta Nos fundos da sua casa Mas estava muito chateada Os tomates Do seu vizinho Zeca Estavam bem maiores Mais vermelhos E mais suculentos Do que o dela Certo dia Ela se encontra Com seu vizinho E pede conselhos Ai Zeca Eu queria saber O que é que eu faço Para ter os tomates Tão bonitos Que nem os seus Ai eu vou contar Para você Todo dia antes De ir embora da horta Eu vejo se não tem Ninguém olhando Ai eu baixo as calças E mostro as minhas partes Para os tomates Ai eles ficam vermelhos Vermelhos Muito animada Com a nova técnica Francinete Vai até o quintal Tira toda a sua roupa Fica peladinha na horta E repete isso Por uma semana No domingo Ela se encontra Com seu vizinho Zeca Que muito curioso Pergunta Então vizinha Mostrou as suas partes Para o tomate Mostrei vizinho E ai eles ficaram vermelhos Olha vizinho Os tomates Continuam da mesma coisa Mas os pepinos Muito triste O caipira Procura um compadre Da fazenda vizinha Bento Minha vaca Está doente Rapaz Lembra quando a sua Ficou doente O que foi que você Deu para ela Ai eu dei Uma ração especial Se você quiser Eu lhe dou o que sobrou O caipira Pega a ração Agradece E vai embora Uma semana depois Ele reencontra Com seu compadre Rapaz Bento Não teve jeito Viu Eu dei aquela ração Para a minha vaca E a danada morreu Mas olha que coincidência A minha também Fascinado por carros O sujeito acaba De comprar uma Ferrari Logo para testar O seu possante motor Pega uma estrada E logo está A 200 km por hora Nesse instante Ele olha pelo retrovisor E vê um camponês Numa bicicleta A poucos metros Da sua traseira Espantado Ele afunda o pé No acelerador E vê o camponês Ali colado Momentos depois Bom que aberto Ele vê o sujeito Na bicicleta Ultrapassá-lo Feito uma bala Pisa no acelerador Novamente Ultrapassa o ciclista Mas logo em seguida Ele toma a dianteira Irritado Encosta no acostamento Nessa hora O ciclista Para do seu lado E diz desesperado Graças a Deus Graças a Deus O senhor parou A porcaria do meu suspensório Ficou presa No seu retrovisor Acredita? Um pai caipira Fala para o seu filho Também caipira Ô meu filho Põe a cela No cavalo Véi Para eu Pai Por que o senhor Vai com o cavalo Véi? É que nós Tem que gastar As coisas Véias Primeiro Né? Ah porra Então por que Que pai Não vai a pé Numa cidade Pequena do interior O forró Estava comendo solto A moça bonitinha Gente humilde Se prepara Toda para ir ao baile Chegando lá Um rapaz Feio Desengonçado Que transpirava E suava demais Aproximou-se dela E convidou para dançar Ela muito sem graça Por educação Acabou aceitando Mas o rapaz Suava tanto Mais tanto Que uma hora Ela não aguentou mais E disse Você sua hein Nessa hora O rapaz Sorriu Sem dentes Apertou com Força E respondeu Eu também Vou ser seu Minha princesa Certo dia Um empresário Viajava pelo interior Ao ver um peão Tocando umas vacas Parou para lhe fazer Algumas perguntas É eu estou pensando Em entrar para o ramo Da pecuária Será que você Poderia me passar Algumas informações É claro É as vacas Dão muito leite Qual o senhor Quer saber As maiadas Ou as marrom É pode ser as malhadas Dá uns 12 litros por dia E as marrons Também uns 12 litros por dia O empresário Pensou um pouco E logo tornou A perguntar É elas comem o que Qual As maiadas Ou as marrom Sei lá Pode ser as marrons As marrom Come pasto e sal Hum E as malhadas Tá bem Come pasto e sal O empresário Sem conseguir esconder A sua irritação Disparou É escuta aqui amigo Escuta aqui meu amigo Porque toda vez Que eu lhe pergunto Alguma coisa Sobre as vacas Você me diz Se eu quero saber Das malhadas Ou as marrons Sendo que é tudo A mesma resposta E o matuto respondeu É que as maiadas São minhas E as marrons Também são minhas Em uma das cidades Do sertão Um senhor Após enviovar Arranjou uma namorada Mas toda a cidade Comentava sobre A má fama da moça Então um amigo Do viúvo lhe disse Olha Tá todo mundo Dizendo que Essa moça Aí já é furada Enfurecido O viúvo responde Eu quero É assim mesmo Eu quero ela É pra casar Não é pra carregar água Numa noite de chuva No sertão Um caipira Bate na porta De uma pousada De madrugada Tem lugar pra mais gente aí? Gritava ele Batendo na porta Quem tá aí? Perguntava o dono Da pousada Sou eu José Pinto Leitão Barreto Ambrósio Souza e Silva Eita Não tem lugar Pra esse monte de gente Aqui não Dois caipiras Se encontram Numa venda E aí compadre Como é que vão as coisas Ah tá tudo bem Você sabia Que o Chico casou? Sabia não Casou com a lindava Foi? Ah aquele mulherão Agora o bicho Tá que é um touro De forte? Não De chifre Numa estradinha Do interior O carro importado Para do lado De um caipira Ô amigo Qual o caminho Aqui pra Itu? Ah não sei não senhor É e a estrada Pra São Roque Qual é? Também não sei não senhor E essa estrada aqui Onde é que vai dar? Eu também não tô sabendo não doutor Caramba Você não sabe de nada hein? É mas acontece Que eu não tô perdido não Montado em seu carrão Reluzente O sujeito viajava Pelo interior Quando passa Por toda a velocidade Diante de uma fazenda E acaba atropelando um galo Desce imediatamente Consternado Vê que o bichinho Tá morto Nisso ele olha do lado E vê um matuto Capinando muito próximo A cerca Virando-se para o matuto O sujeito diz É desculpe meu amigo Foi realmente culpa minha E o matuto Fica olhando pra ele Ele sem jeito Continua Puxa eu não devia Andar correndo assim Tanto né Eu sinto muito Por ter matado o seu galo Mas eu faço questão De substituí-lo Após o senhor Fica à vontade Que o galinheiro É logo ali Viu? Um caipira ganhava Todas as apostas De briga de galo Naquele vilarejo Quando um sujeito Da cidade Cansado de perder Chega pra ele E pergunta É meu amigo Eu vejo que o senhor É um grande entendido Em brigas de galo É Pois eu já perdi Quase todo meu dinheiro Não acertei uma aposta Pode me ajudar E dizer qual é o galo bom Na próxima luta? Ah o galo bom É o branco O sujeito da cidade Rapidamente aposta Todo o resto Do seu dinheiro no galo Quando a luta acaba E vê que o galo branco Estava derrotado Ele vai novamente Conversar com o caipira Você não me disse Que o galo branco É que era o bom? E é pois então O branco é o bom Agora o preto É que era o malvado Numa cidade pequena Do interior paulista Existia um cara Que era apaixonado Por automóveis E velocidade Ele possuía uma pala Todos os dias Quando ele ia trabalhar Ele parava em um semáforo E ao lado dele Parava sempre um fusca Assim que o sinal Ficava verde Antes que ele pudesse pensar O fusca arrancava E deixava ele na poeira Então ele decidiu Rebaixar o carro Para melhorar a aerodinâmica Trocou o motor Por um mais potente E testou o carro Várias vezes No dia seguinte Lá estava o fusca Ao lado dele Naquele semáforo Então ele se preparou Acelerou Quando ele acelerou O fusca O fusca arrancou Deixando ele para trás Diante disso Ele se enfureceu Trocou o motor do carro Para um motor mais potente ainda Colocou uma descarga Uma turbina central Para finalmente vencer o fusca Ele estava muito ansioso Então chegando ao semáforo Ele se preparou Acelerou E finalmente Quando o sinal abriu Que eles partiram lado a lado Depois de uns 300 metros Ele não contendo Se colocou a cabeça Para fora da janela E gritou E agora o que você vai fazer? De dentro do fusca O cara gritou mais alto ainda Agora eu vou passar a segunda Gervásio, dono de uma casa lotérica Daquela cidadezinha Descobre que quem ganhou A cena acumulada Foi a Aparício E além de ser pobre pra cacete Não podia ter emoções fortes Porque era cardíaco E por isso Gervásio pensou Como é que eu vou dar Essa notícia pra Aparício Se eu disser que ele ganhou Toda essa fortuna sozinho Ele vai morrer Já sei Eu vou falar que se por acaso Ele ganhasse a loteria É isso mesmo Chegou na casa de Aparício E ficou naquele pato furado Ô Aparício Você não tem nem móveis aqui, né? Só esses cachotes, velho É, eu sou pobre demais Nem luz é que tem, não, é? Não, só lamparina Eu não tenho dinheiro não, sabe? Aparício, você precisava ganhar na cena, né? De que jeito? Eu só jogo uma vez por mês Mas e daí? Vai que a sorte te escolhe, cara Ô Aparício Vamos supor que se por acaso Eu tô dizendo por acaso Se você ganhasse sozinho na mega cena acumulada O que é que você faria, hein? Ah, eu derra metade pra você E o Gervásio caiu morto no chão na hora O Caipira queria começar uma criação de porcos em sua fazenda Começando com alguns porcos e porcas que tinha comprado Mas com algum tempo ele foi notando que as porcas não emprenhavam Então ele ligou pro veterinário pedindo ajuda e ele aconselhou É, faço uma inseminação artificial Tá certo, doutor, farei isso amanhã mesmo Disse o Caipira que não tinha a menor ideia do que era aquilo Mas não queria demonstrar ignorância Mas como é que eu faço pra saber se elas estão prenhas? Quando elas estiverem prenhas elas vão parar de andar por toda parte E vão ficar mergulhando na lama Então o fazendeiro desligou E depois de algum tempo pensando chegou a conclusão Que inseminação artificial significava que ele mesmo teria que emprenhar as porcas Empenhado em iniciar a criação Ele colocou as porcas na sua Kombi Foi pro meio do mato, fez amor com todas elas E voltou pra sua fazenda Na manhã seguinte ele foi ver as porcas E elas continuavam andando por tudo quanto é canto Então ele concluiu que teria que repetir a dose E assim fez Porém novamente não teve sucesso Pois na manhã seguinte elas continuavam andando por tudo quanto é canto Mas ele não desistiu e repetiu a operação Dessa vez com a dose reforçada Na manhã seguinte ele estava muito cansado E pediu a sua esposa pra dar uma olhada nas porcas Se elas estavam na lama Ela foi e depois de alguns segundos voltou Não, elas não estão na lama Estão todas dentro da Kombi E tem uma delas que não para de buzinar O Matuto tinha uma namorada que morava muito longe Todo final de semana ele pegava a sua jumenta e seguia pra casa dela No meio do caminho ele parou em uma mercearia e comprou um monte de amendoim Como o caminho era longo ele comeu tudo E como todo mundo sabe amendoim é afrodisíaco O Matuto ficou com a vontade danada de fazer amor Só que não dava pra esperar Ele parou, olhou pros lados Viu que não tinha ninguém E mandou brasa na jumenta mesmo Quando chegou na casa da namorada Com a boca suja de amendoim Ela disse Eu já sei o que você andou comendo Hein, danadinho E o Matuto vai e se defendeu Olha, deixa eu dizer um negócio pra você A jumenta é minha e eu faço com ela o que eu quiser Na hora que eu quiser O caipira vai ao dentista Doutor, quanto é que custa pra arrancar um dente, hein? É, são cem reais Crê em despai, doutor, só pra arrancar um dente? Exatamente O caipira virou-se pra ir embora Mas pensou um pouco, coçou o queixo e perguntou E se for pro senhor deixar ele só meio mole? O Matuto estava sentado num barranco Pitando seu cigarrinho de palha e apreciando a paisagem Quando para um carro e descem dois sujeitos com um monte de tralha O Matuto fica um tempão observando Os cara mede daqui, mede dali E torna a conferir Até que o Matuto não resiste e pergunta Minha desculpa a intromissão Mas o que é que vocês estão fazendo assim Com esses trecos tudinhos, hein? Ao que um deles respondeu todo educado É que nós somos engenheiros Estamos aqui fazendo as medições Pra fazer uma nova estrada Ah, bom É que aqui nós não fazemos estrada desse jeito, não E o engenheiro em tom desafiador Ah, não? E como é que vocês fazem estrada por aqui? A gente solta um jumento no meio do mato E vai seguindo ele Por onde o bicho passa É que a gente faz estrada E se vocês não tiver burro O que é que vocês fazem? Bom, daí a gente chama o engenheiro, né? Um casal de amigos estavam caminhando pela fazenda Quando a garota vê um cavalo fazendo amor com a égua E pergunta O Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Ora, eles estão acasalando Quando a égua tá no cio O cavalo senta o cheiro e eles cruzam Um pouco mais à frente A garota vê um boi e a vaca fazendo amor E pergunta O Zé, o que é que eles estão fazendo, hein? Eles também estão acasalando Quando a vaca tá no cio O boi sente o cheiro e eles cruzam Ah, Zé, eu posso perguntar uma coisa? Pode sim Você tá com o nariz entupido? Gislaine era uma caipirinha de 18 anos Ainda virgem João Gafanhoto era um cara mais tarado da região Que vivia convidando a moça pra ir pra cama Pro sofá, pro mato Pra qualquer lugar Desde que fosse pra fazer amor Certo dia, ela finalmente concordou E os dois foram pra uma moita Atrás da casa da moça Mas como não sabia nada sobre o assunto Ela pediu instruções Ai, João, como é esse negócio de sexo? Homem, é simples demais, Gislaine E é bom demais, viu? Mas como é que eu faço? Me explica, homem Olha, primeiro você levanta a saia Assim Disse a gostosona mostrando a calcinha Isso mesmo, Gislaine Desse jeitinho assim E agora, o que é que eu faço? Agora você abaixa a calcinha Disse ele já ficando em ponto de bala E agora, João, o que é que eu faço? Bom, agora você se abaixa e mija Que seu pai tá olhando Dois caipiras estavam caçando numa mata Quando passou por cima deles Um cara de asa delta Os dois nunca tinham visto uma asa delta antes E um deles falou Compade, olha o tamanho daquele bicho ali Atira nele, compade E o outro atirou com uma daquelas espingarda antiga Do tempo do Ronca E a fumaça tomou conta de tudo Então o outro perguntou Compade aí, matou o bicho? Olha, se eu matei eu não sei não Mas pelo menos o bicho largou o homem O Matuto chega ao banco e procura o gerente Boa tarde, eu posso falar com o senhor? Claro, pois não Pode sentar Se o senhor não se incomoda Eu gostaria que a gente fosse conversar ali no fundo Ora, mas por quê? É que eu tô precisando de um empréstimo E me disseram que apesar de trambiqueiro No fundo, o senhor era um bom sujeito O Matuto tenta convencer o amigo a ir trabalhar em São Paulo Vamos lá, Zé Lá a vida é melhor Vou nada, homem Lá só tem bandido Que nada, homem Fique você sabendo que lá o dinheiro corre adoidado, homem Mais um motivo pra eu não ir Se aqui o bicho parado eu não vejo nem a cor Imagina esse danado correndo O Caipira ia sentado no ônibus Em frente é um rapaz todo engomadinho De repente o engomadinho dá uma tossida Enche a boca de saliva E dá uma cuspida Que passa rente ao rosto do Caipira E sai pela janela O Caipira olha feio Se ajeita no banco Mas permanece em silêncio Dois minutos depois Outra cusparada Passa zunindo pela sua orelha Ao ser encarado novamente O engomadinho se defende É muito prazer Eu sou Honório Rodrigues Cuspidor profissional O Caipira ficou quieto Enche a boca e vap Deu-lhe uma cuspida na cara do engomadinho Muito prazer Eu sou Zé da Silva Cuspidor amador Na entrevista de emprego Qual o seu nome? Meu nome é Raimundo Nonato Seu doutor Doutor não Eu sou oficial da legião estrangeira Eu sou um combatente E não um médico Trate-me por comandante Sim senhor Seu comandante Por que você está se alistando na legião? Sabe que aqui a vida é muito dura Poucos aguentam as primeiras semanas E você me parece muito franzinho Problema não seu doutor Quer dizer Senhor comandante Eu quero vir pra cá Porque eu não tenho mais nada na vida Eu perdi a mulher Meus filhos Tudo no pau de arara Que virou quando nós ia pra São Paulo Em São Paulo Eu não arrumei trabalho E emprego De servente Nem de nada Eu não sou homem De estar pedindo nada pros outros De modo que eu vim aqui Pra saber se eu posso trabalhar aqui Me falaram que aqui a gente ganha pouco Mas a comida não falta De trabalho eu não tenho medo E de brigar também não Se o senhor quiser Eu posso até mostrar Chega de conversa De qualquer modo Você vai ter que ser aprovado Em três testes Antes de ser admitido Você está vendo aquele vidro? Tem dois litros de óleo de rícino Você tem que beber tudo de uma vez Sem deixar nada no fundo Está vendo aquela jaula? Dentro tem um urso bravo De quase dois metros de altura Você vai ter que entrar na jaula E apertar a mão do urso Se passar nesses dois testes Aí você vai para o terceiro Que é ter relações sexuais Três vezes seguidas Com uma cigana De 80 anos Que não toma banho Há mais ou menos uns 10 anos Mas as relações Devem ser seguidas Sem intervalo Entendeu? Sabe bem o que eu lhe falei? Sei sim senhor Mas Feliz Mena não sabe não Olha eu não quero saber Da sua vida íntima passada Pode começar os testes Raimundo partiu pra cima do vidro E faminto como estava Tomou o óleo de rícino De uma virada só E correu pra jaula Ainda se lambendo os beiços Só pensava que tinha que Conseguir o emprego De qualquer jeito Entrou na jaula E se jogou em cima do urso Foi uma luta ferrenha Que durou uns 15 minutos De luta em si Não dava pra ver nada Porque a poeira Se levantou ligeiro O barulho era medonho Os urros do urso Eram apavorantes De repente Silêncio quase que total Quebrado apenas Por gemidos de Raimundo O resultado Ainda não podia se ver Por causa da poeira Mais uns 5 minutos De gemido E a poeira foi baixando O urso caído No fundo da jaula Parecia uma vítima De atropelamento Raimundo todo arranhado E sorridente Saiu da jaula Arrumando as roupas rasgadas Indireitando as calças E gritou pro comandante Foi 3 vezes Seu comandante Agora cadê a cigana Pra eu apertar a mão dela O caipira leva sua mulher Ao hospital A médica começa a examiná-la É A sua esposa Ela não está com aparência Muito boa Olhos fundos Pele escamosa Lábios murchos Rosto sem cor Nesse momento O caipira interrompeu Dona Se a senhora Se olhar no espelho Vai ver que você Também não tá Essas coisas lá Todas não Viu? O caipira muito pão duro Recebe a visita de um amigo A certa altura da conversa O amigo pergunta Se você tivesse 6 fazendas Você me dava uma? É claro uai E se você tivesse 6 automóveis Você me dava uma? É claro que sim E se você tivesse 6 camisas Aí você me dava uma? Não, aí não Mas por que não? É porque eu tenho 6 camisas R$ Um matuto chegou na capital E como de costume Foi procurar um bom lugar Que tivesse um forró Quando de repente Ele viu uma placa Forró do Gerson Esperou por muitas horas E nada desse forró começar Já amanhecendo o dia Passou um rapaz Indo para o trabalho E ele resolveu perguntar Moço Que hora que o forró do Gerson Começa hein? E o rapaz respondeu Meu senhor é o seguinte Aqui não tá escrito Forró do Gerson não É forro de gesso Um caipira ganhou um smartphone E um sorteio E um curioso foi lá e perguntou Ei macho Tu já sabe o que tu vai fazer com o prêmio E o caipira respondeu Bom O fone Eu vou ficar pra mim Pra me escutar o rádio né Agora o smart Eu vou dar pra minha irmã Passar nas unhas O sujeito em busca de uma casa pra alugar Pergunta a um caipira que passava na rua É meu amigo O senhor sabe me dizer Quanto é que tá essa casa aqui pra alugar E o caipira prontamente responde Tá R$750 Então o sujeito questiona É por acaso você sabe me dizer Se passar ônibus aqui na porta Rapaz olha Eu já vi passar geladeira Fogão Sofá Mas ônibus eu nunca vi não Viu O caipira emocionadíssimo Com a primeira viagem de avião que ia fazer Senta-se no banco Todo nervoso Daí um pouco faz um comentário com a aeromoça Nossa que interessante As pessoas lá embaixo Parecem umas formiguinhas né E a aeromoça responde Mas aquilo são formiguinhas mesmo senhor Nós ainda não levantamos voo Na fazenda Dois homens estão conversando E um pergunta para o outro E mas tu se acha mais forte que uma galinha? Mas é claro que sim Eu sou mais forte do que uma galinha sim E é? Apoio então bota um ovo Um homem pergunta para um fazendeiro Perto de um grande campo gramado Senhor você se importaria se eu cortasse caminha aqui por dentro do seu campo Para chegar na estação de trem mais rápido É que eu estou atrasado e tenho que pegar o trem de 4h25 Então o fazendeiro responde Pode sim meu filho É claro E se meu toro vir você Eu aposto que você vai conseguir pegar até o trem Que passa às 4h10 O caipira vai a uma consulta E o médico pergunta É o que é que o senhor tem? E o caipira responde Ah doutor Tem uma mulher Uma vaca E uma galinha Não rapaz Não é isso não Quero saber o que é que você está sentindo Ah tá Eu estou sentindo vontade de largar a mulher Vender a vaca E comer a galinha com quiabo Numa caçada pelo interior Um homem bem vestido de Estocolmo Mira e derruba um pato selvagem Mas a ave cai no terreno de uma fazenda E o fazendeiro diz que o pato é dele Não meu amigo O pato é meu e pronto Eu caio na minha fazenda aqui E ninguém toma não Como ninguém cede O fazendeiro sugere resolver o problema moda antiga Com o pontapé caipira a gente resolve isso de gerinho O que? Como é que é isso? Não entendo Eu lhe dou um chute bem forte na viria Depois você faz o mesmo comigo Quem de nós dois menos gritar Leva o pato O homem bem vestido concorda Então o fazendeiro se prepara E dá um pontapé daquela Nas partes íntimas do outro O cara cai no chão E fica ali por uns 20 minutos Quando consegue se levantar Desofegante Pronto agora é minha vez Não 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 Pode ficar com o pato pra você Morando em uma cidadezinha do interior Zé era dono de uma casinha bem cuidada Com um belo jardim E que contava com o destaque de uma árvore muito bonita Por causa dessa árvore Zé recebeu um apelido Era Zé da árvore pra cá Zé da árvore pra lá Muito tempo depois Zé já estava irritado Com a forma que lhe chamavam E decidiu cortar a árvore Pra dar fim ao apelido Mas após cortar a árvore Sobrou um toco E não deu outra Começaram a chamá-lo de Zé do toco Contrariado com o novo apelido Zé contratou um tratorista Pra remover o toco do jardim Mas não deu outra O buraco que lhe restou Lhe rendeu o apelido de Zé do buraco Indignado com o apelido mais recente Zé decidiu que ele mesmo iria tapar o buraco No mesmo dia E nesse dia em diante Ficou conhecido pela alcunha de Zé do buraco tapado Zé e Cráudio Preparavam o almoço juntos E só tinham dois pedaços de carne na panela Zé se serviu o primeiro E pegou o maior pedaço de carne Mas Cráudio reclamou Uai Zé Você não pode fazer isso não Isso o que Cráudio Você foi o primeiro a pegar a comida E colocou o maior pedaço pra você Você é farta de educação E se fosse você Você iria pegar qual? Quais? Eu ia pegar o menor Então tá tudo jóia De qualquer jeito Eu ia ficar com o maior mesmo, né? Certa vez o caipira Decidiu visitar o seu compadre E como a distância era muito grande Pela primeira vez Ele iria andar de avião E lá estava ele Todo despreocupado O avião já tinha decolado E já estava no meio do percurso Pegou seu cigarrinho de palha Acendeu e começou a fumar De repente a aeromoça apareceu E vendo aquele fumaceiro Dentro do avião Foi logo dizendo pro caipira Meu senhor, o senhor não sabia Que é proibido fumar Dentro da aeronave E o caipira respondeu Não, isso é muito simples de resolver Abra a porta Que eu vou fumar lá fora Dois amigos caipiras Se encontraram cinco anos depois E aí, compadre Como é que você tá? Eu tô bem, rapaz E tu? Eu não tô bem não, compadre Mas o que é que houve com você? Eu perdi a única vaca que eu tinha Oh, compadre Sua irmã morreu, foi? Certo dia A netinha foi pra fazenda Da vovó tirar férias Chegando lá Ela perguntou a vovó Vovó O que é aquilo pendurado Debaixo do burrinho? Aquilo ali é Qualquer coisa do burro No outro dia A netinha teve que preparar o almoço Porque a vovó Tinha ficado doente Querendo agradar Ela perguntou O que é que eu posso fazer De almoço, vovó? A vovó Sem pensar no erro Que estava cometendo Respondeu Qualquer coisa, querida O caipira O caipira tinha que ir na cidade grande Resolver um problema Mas como não queria passar vergonha Na cidade grande Ficou treinando a fala Na frente do espelho E dias se passaram Pronto, o treinamento deu certo Chegando na rodoviária Ele foi logo entrando em uma pastelaria Por favor, me dê um pastel Pois não, senhor De qual sabor? Pode ser um de parmito, uai Em plena planície Técnicos instalavam Linhas de transmissão de energia Nos postes A certa altura Passa um caipira No seu trator Ao ver os homens trabalhando Ele começa a rir O técnico irritado Pergunta qual o motivo da risada E o caipira ainda rindo Exclama Vocês da cidade São muito burros mesmo, né não? Montaram uma cerca Tão alta Que o gado vai passar por baixo Dois caipiras estão proseando Debaixo de uma árvore Quando um deles comenta Rapaz, cê sabia Que o meu avô De 83 anos inventou? Ele acabou de inventar Uma tarde Pílula do rejuvenescimento Rejuvenes... O que é isso, compadre? Essa tarde Essa pílula, rapaz Você toma E vai ficando mais moço Meu avô experimentou nele mesmo E o que que aconteceu? Olha, ele tomou a pílula E voltou a ter 60 anos Nossa, rapaz E depois? Ele quis ficar mais moço ainda Tomou outra pílula E voltou a ter 40 anos Eita, rapaz Não satisfeito Ele tomou mais uma pílula E voltou a ter 20 anos Uai, rapaz Aí ele sossegou, né? Que nada Ele falou que queria ficar Igual um nenenzinho novinho Tomou mais uma pílula E voltou a ter um ano e meio Nossa senhora E depois O que que aconteceu, homem? Aí depois Ele pegou sarampo E morreu O mineirinho estava fazendo xixi Perto de uma cerca De uma grande fazenda Um homem que passava pela estrada a pé Observou que o mineirinho falava Enquanto fazia xixi Eita, trembão, sou Nada como a gente fazer xixi No que é nosso, sou O homem, bem curioso Aproximou-se do mineirinho E perguntou É, boa tarde, senhor Me desculpe lhe perguntar Mas esse fazendão todinha aqui É do senhor E o mineirinho respondeu Né, não, senhor Eu tava falando É das minhas botas Três mineirinhos Estavam sentados À beira de uma estrada Pela manhã Quando passa um carro Em uma velocidade Que só deu pra ver a cor Uma hora depois O primeiro fala Eu acho Queiro o Volkswagen Depois do almoço Os três se encontram Na mesma estrada E o outro fala Era não, viu? Era Ford E de noitinha Novamente na estrada O terceiro diz Homem, vamos ter pra uma merda Eu vou e-me embora Quando eu não gosto de discussão O mineirinho Acompanha sua esposa Ao médico ginecologista Que faz o diagnóstico É, meu senhor Sua esposa está precisando De verdura Ferro E cálcio E o mineirinho fala Uai, doutor Verdura Ela tá sempre vendo Ferro Ela leva quase todo dia Agora Se o senhor puder colocar Um cálcio Eu agradeço Porque ela tá Meio forgada mesmo Dois caipiras Assistem pela primeira vez A um parto Na hora em que o médico Dá um tapa na bunda Da criança O primeiro fica indignado Mas o que é isso, homem? Por que é que o doutor Bateu na criança, compadre? O outro explica Pacientemente Mericia O menino mericia Você não viu não Da que essa criança Tinha se enfiado? Uma pesquisadora do IBGE Bate a porta De um sítiozinho Perdido no interior Essa terra da mandioca Dá não, senhora Da batata Também não Da feijão Nunca deu Arroz De jeito nenhum E milho Nem brincando Quer dizer que por aqui Não adianta plantar nada, né? Ah, se plantar é diferente Um caipira Entra numa loja De ferragens E pede uma tomada Você vai querer Uma tomada Macho ou fêmea? Eu não sei não, moço Se eu queria uma tomada Era pra acender uma luz Não era pra fazer criação, não O delegado Interrogando a testemunha Um matuto sabido Então, seu Zé Como era que estava o cadáver? Ah, seu doutor delegado O cadáver Tava morto, viu? Tava assim Um caipira Quer entrar no cinema E compra entradas Toda hora O bilheteiro Então pergunta É, por que o senhor Compra tantas entradas, hein? O caipira Responde bravo Ora, por quê? Toda vez que eu vou Entrando naquele homem Lá na porta Rasga o meu bilhete Um padre Encontra um caipira Que está Cambaleando de bêbado Oh, meu filho Você precisa ir na missa Oh, padre Eu até queria ir Mas lá Só o senhor Que bebe, homem O patrão Dá uma bronca No caseiro Caipira Olha, seu Zé Não me deixe A sua cadela Entrar novamente Na minha casa Ela está cheia de pulgas No mesmo instante O caseiro Vira-se para a cadelinha Tá vendo, teimosa? Não entra na casa do patrão Não Lá está cheia de pulga Dois caipiras Estavam voltando Do trabalho da roça Quando quase pisam Em um montinho suspeito Eita, nós Será que isso é merda? Rapaz Eu não sei não, viu Vamos ver Então eles chegam bem pertinho Cheiram E ainda ficam na dúvida Rapaz Eu não sei se é não, viu Deixa eu ver aqui Será que é, homem? Então o amigo Colocou o dedo na boca Para ter certeza Hum, é merda mesmo, viu Tem certeza? Eu acho que é Experimenta aí você Então o amigo Também dá uma provadinha Isso é merda mesmo, homem Pois é Ainda bem que a gente Não pisou, né não? O carro da moça Enguiça no meio do mato Onde havia apenas Uma cabana Com dois matutos A quem ela pede ajuda Eles foram tão prestativos Que ela resolveu agradecer De uma maneira diferente E se oferece para os dois Nossa, opa A gente não vê mulher aqui Faz um tempão Agora tem uma condição Diz ela tirando Duas camisinhas da bolsa Vocês vão ter que usar isso aqui Senão eu fico grávida Terminada a festa A moça foi-se embora Com seu carro E os matutos Ficaram dormindo Até o dia seguinte Lá por volta do meio-dia Um vira-se para o outro E disse Você se importa Se aquela mulher engravidar? Eu mesmo não Ah, pô então Vamos tirar essa porca aí? Um trilheiro Pergunta a um caipira Acompanhado de duas vacas Uma preta e uma branca Essa vaca aqui Dá muito trabalho Qual? A preta ou a branca? A preta A preta dá muito trabalho E a branca? Ah, também Poxa, mas tudo que eu lhe pergunto Você pergunta se é a preta ou a branca Sendo que as duas é a mesma coisa Ah, não Digo isso É porque a preta é minha E a branca? Também O compadre há muito tempo Estava de olho na sua comadre E aproveitando a ausência do seu compadre Resolveu fazer uma visitinha Para ver se ela precisava de alguma coisa Chegando lá Os dois meio sem jeito Não estavam acostumados a ficar a sós Quase não falaram E ficou um grande silêncio Depois de uns cinco minutos O compadre se enche de coragem E resolveu quebrar o gelo Comadre, o que é que tu acha? A gente faz amor Ou a gente toma um café? Olha, compadre Hoje você me pegou desprevenido Eu tô sem pó, viu? Depois de muito relutar E um tanto quanto a contra gosto O sujeito contrata um caipira Pra tomar conta do seu escritório No primeiro dia de trabalho do caipira Ele passa a manhã toda fora E quando volta vai logo perguntando Alguém esteve aqui? Esteve sim, senhor Quem? Eu E o sujeito todo irritado perguntou Não foi isso que eu te perguntei Eu quero saber se entrou alguém aqui Depois que eu saí Entrou sim, senhor Quem? O senhor O caipira entra no consultório médico Com a esposa e nove crianças a tiracolo Querendo saber um jeito de não ter mais nenhum filho É, o senhor usa preservativos Preservativo? Que negócio é esse, doutor? Muito prestativo O médico explicou o que era E até deu algumas camisinhas para o caipira Que saiu de lá feliz da vida Seis meses depois Ele voltou ao consultório com a esposa grávida E reclamando Seu doutor Esse remédio é uma porcaria Nós já vamos ter outra criança Mas o senhor usou os preservativos? É claro que sim, doutor Eu usava ele todo santo dia Só tirava pra mijar e pra fazer amor O matuto levou a sua vaca Pra cruzar com o touro da vizinha Depois de ajudá-los no que podiam Os dois ficaram ali Pendurados na cerca Olhando os animais transarem Aí o caipira muito do malandro Olha com malícia pra vizinha e comenta Comadre, eu tô doidinho pra fazer aquilo Que o seu touro tá fazendo com a minha vaca Ah, pois então pode ir, compadre Que a vaca é sua Depois de dois anos que havia deixado a cidade do interior Para vir para a capital A mocinha recebe a visita dos pais No seu luxuoso apartamento Minha filha, estou muito orgulhosa de você Comentou a sua mãe vendo tanto luxo E pensar que você chegou aqui, minha filha Com uma mão na frente e outra atrás Como é que você conseguiu tudo isso? Ai mãe, foi fácil Primeiro eu tirei a mão da frente Depois eu tirei a de trás também Um caipira chega pro outro e diz Mas homem, pra que tanto pote, hein? É que a água na nossa região é muito suja, homem Sim, mas o que é que isso tem a ver? É, eu comprei 100 potes Pra nós poder ter água potável em casa O caipira vai com a família passar uns dias na cidade Ao chegar a um hotel, parou estupefado Em frente a um elevador Tentando entender pra que servia uma porta Com tanta luzinha piscando De repente, uma senhora bem velhinha Entra no elevador A porta se fecha e ela desaparece Pouco depois, a porta se abre novamente E o caipira dá de cara com uma garota lindíssima Entusiasmado, ele grita para o seu filho Josias, vá com a gente chamar ali sua mãe, menino Cuide? Convidaram uma menina da roça Para uma grande festa na cidade Nesse convite, estava escrito Usar roupa da moda Então ela pensou Eu não tenho roupa da moda Mas talvez meu vestido de 15 anos Vire uma saia curta Dito e feito Só tinha um problema Por usar somente calças Ela não tinha nenhuma calcinha Após muito pensar Ela pegou um saco de ração e costurou Fazendo assim uma calcinha Quando pegou o ônibus Não havia nenhum banco vazio E o jeito foi ela ir em pé Se segurando no ferro O que às vezes deixava subir o vestido Mostrando toda a calcinha Incomodada com o velho Que não tirava o olho da sua calcinha Ela irritada pergunta O que é? O senhor nunca viu uma calcinha não? E o velho respondeu Olha, escrito Ração pra bicho Eu nunca vi não, viu? A mulher do caipira Conseguiu emprego Como doméstica Na casa de uma sócia light No primeiro dia Limpando o quarto do casal Ela encontrou uma camisinha Foi então mostrar Aquele objeto estranho Pra dona da casa Minha patroa Pelo amor de Deus O que é isso, hein? A granfina Achando incrível A ignorância da empregada Perguntou com certa ironia Ora, lá na roça Vocês não fazem amor não, minha filha? Bom, fazer amor a gente faz Mas a gente não faz com tanta brutalidade Pra sair o couro desse jeito, não Vinha um playboy em seu jipe ultramoderno Atravessando o sertão Ultrapassando todos os desafios Quando no meio do caminho Ele se deparou com um lago Sentado na margem Bem sossegado Ele viu um caipira Fumando seu cigarrinho de palha E aí, caipira Esse lago aqui é muito fundo Ou dá pra atravessar com um carro? Ah, dá pra atravessar sim O lago é rasinho Meu pai passa com a criação dele aí por cima E foi então o playboy Engatou a primeira e te bum Afundou na hora Saindo do carro O garotão vai nadando até a margem Irado de raiva Ele foi tirar satisfação com o matuto Pô, cara Você não disse que o lago era raso? Qual é a criação que teu pai tem? Rapaz Eu também não tô entendendo, não Meu pai passa com os patos dele aí por cima Que a água não bate nem na cintura deles Um alemão que vivia numa cidadezinha do interior Entrou numa vendinha do Zé Pinhão E pediu uma caixa de fósforo Eu gostaria de comprar uma caixinha de fósforo, por favor Quando o estrangeiro saiu Zé Pinhão disse pra esposa Eita, alemão rei burro Já faz um tempão que ele veio pra banda de cá E ainda não aprendeu a dizer fósforo O caipira chega no consultório pra fazer o exame da próstata Chegando lá, o médico já pede pra ele baixar as calças e diz Olha, eu vou começar o exame Se doer, o senhor grita, ok? Começando o exame, o caipira já resmunga Doutor, eu vou gritar O doutor pede calma e manda ele relaxar Doutor, eu vou gritar O doutor já impaciente, pede pra ele relaxar Doutor, eu vou gritar, eu vou gritar Já bravo, o doutor fala Então grita, vai O caipira se enche e grita Ô negócio bom danado Na cidade, o caipira vê uma máquina de Coca-Cola E fica maravilhado Coloca uma fichinha e cai uma latinha Coloca duas fichinhas e caem duas latinhas Coloca dez fichinhas e cai dez latinhas Então ele pede cinquenta fichas ao caixa Rapaz, desse jeito o senhor logo vai acabar com todas as minhas fichas, hein? Não adianta reclamar não Porque enquanto eu tiver ganhando eu não vou parar não, viu? Com sérios problemas financeiros, o caipira vendeu seu jumento por cem reais E a pessoa que comprou o animal concordou em receber um dia depois No dia seguinte, o primeiro caipira chegou e falou Compadre, o senhor vai me desculpar, mas a sua mula morreu, viu? Morreu? Sim, morreu Então me devolva o dinheiro Vixe, mas eu já gastei Então traga a mula mesmo assim? Mas o que o senhor vai fazer com a mula morta, homo? Eu vou rifar A mula morta? Mas quem é que vai querer? É só eu não falar que ela morreu, homo Um mês depois os dois se encontraram E o caipira que vendeu a mula pergunta E aí, compadre, e a mula morta? Rifei Vendi quinhentos bilhetes a dois reais cada um Faturei novecentos e noventa e oito reais Vixe, e ninguém reclamou não? Só o homem que ganhou Aí o que foi que você fez? Aí eu devolvi os dois reais dele Certo dia, um fiscal da saúde pública Foi averiguar o que um fazendeiro Estava dando de comer aos seus porcos Ao questionar o matuto Recebeu a seguinte resposta Eu dou a eles tudo que sobra É pão velho, resto de comida Que nós não conseguimos nem sentir o cheiro Mas isso é um crime Isso é um absurdo Vou multá-lo em dez mil reais Por atentar contra a saúde pública Depois de um tempo O fiscal retornou à fazenda Ao ser novamente questionado O matuto respondeu Ó, e agora as coisas me orou muito Viu por aqui? Tô dando caviar Salmão defumado E ração importada da França Pros bichos comer Isso é inadmissível Com tantas crianças passando fome Você dando comida de primeira aos porcos Vou multá-lo em vinte mil reais Após um mês O fiscal retornou à fazenda E perguntou ao matuto E agora O que é que você tá dando Pros seus porcos comerem? Ah, e agora tudo mudou por aqui, viu? Eu dou dez reais a cada um E eles comem o que eles quiserem Certo dia Quando o Zé estava Mandando aquele cigarrinho Recebe a visita De uma psicóloga Ela então pergunta O seu Zé Se pode fazer algumas perguntas E ele desconfiado Responde que sim E a psicóloga pergunta Seu Zé O que é que o senhor acha de nudez? Oh, é bom demais, homem Ué, mas por quê? É porque é melhor nudez Do que no nosso, né não? O Zé estava triste Porque o seu melhor amigo João Acabara de falecer Com isso ele foi até a casa de Sônia Esposa de João Pra contar a tragédia Sônia, você tá aí? Tô sim, Zé Entra Sônia, aconteceu um negócio muito triste, viu? O que foi, Zé? O João morreu Pegando a ponta da saia E levantando pra enxugar as lágrimas A Sônia perguntou chorando Ô, Zé Você já viu uma desgraça desse tamanho, Zé? E o Zé respondeu Minha amiga Vê, eu até já vi Mas só numa vaca, viu? Um matuto viajou para a cidade Três meses depois Ele voltou para ver a família E trouxe uma câmera Daquelas que programa E corre pra sair na foto Ele reuniu a família Perto da cerca Quando ele reuniu a família Programou a câmera E saiu correndo pra foto Os parentes saíram correndo Pulando cerca Se rasgando na mata E ele gritou Ei, vocês vão pra onde, homem? O pai dele Mais do que depressa disse Tu que conhece um bicho Tá correndo? Imagina a gente Dois amigos conversando Quando um deles disse Você tem aí um palito? Tenho não Um palito? Você não tem não Eu já falei que não Você não tem um palito? Não acredito não Rapaz, se você me perguntar mais uma vez Eu vou dar-lhe uma facada E você tem faca aí? Tenho não E palito, tem? Dois homens estavam no aeroporto de Buenos Aires E viram outro despachando uma dúzia de caixas de maçã argentina Curiosos se aproximaram dele e perguntaram o motivo Ele então respondeu É porque minha esposa está grávida E com um desejo muito grande de comer maçãs Me disse que se eu não comprasse nosso filho nasceria com cara de maçã Então eu corri pra comprar Nisso um dos homens disse Homem, isso é besteira Minha mãe quando estava grávida de mim Teve desejo de comer um disco quebrado E você acha que meu pai deu? Você acha que meu pai deu? Você acha que meu pai deu? Um senhor chega a um restaurante e dirige-se ao garçom Olá, meu nome é Djalma Eu queria um suco de laranja O garçom sem entender pergunta De quê? E o senhor responde Djalma Um rapaz vai pra uma festa e lá encontra sua ex E ele diz pra ela Pois é Era pra gente tá completando dois anos de namoro Se você não tivesse me traído E ela responde É verdade, mas a culpa foi sua Eu fui o culpado? É claro Se você não tivesse descoberto Estaríamos juntos até hoje Um jovem matuto é contratado para trabalhar em um escritório Quando ele estava saindo do escritório Ele vê o presidente da empresa Em frente à máquina de picotar papéis Então o presidente lhe dirigiu a palavra É, por favor, isso é muito importante E minha secretária já saiu Você sabe como é que funciona essa máquina? E o jovem respondeu É lógico Sem perder a oportunidade de se mostrar para o chefe Ele liga a máquina Enfia o documento e aperta o botão Nisso o presidente lhe responde Olha, muito bom, viu? Parabéns pelo seu trabalho Mas eu vou querer só uma cópia O matuto leva um amigo pra passar um final de semana na fazenda onde nasceu E conta todo o saudoso Tá vendo? Foi naquela casinha que eu nasci Nesse pomar eu aprendi as coisas da vida Foi embaixo daquela árvore Daquela mangueira enorme Que eu fiz amor pela primeira vez Eita, negócio bom, viu? Me lembro como se fosse hoje Então o seu amigo lhe pergunta E você lembra o que foi que ela disse? Lembro sim Ela dizia Dois mineiros jogando antônimos valendo uma pinga Gordo Magro Homem Mulher Verde Verde? Não, nada disso Verde é cor, não tem contrário não Mas é claro que tem E qual é? Maduro Eita caramba, não é que é mesmo? Vamos de novo, valendo mais uma pinga Agora é o que começa Pode começar Saúde Doença Moiado Seco Deus Diabo Fumo O que? E desde quando o fumo tem contrário? Cê é burra, o contrário de fumo é vartemo Chico e Antônio estavam conversando Quando Chico falou que precisava ir na cidade fazer uma bateria de exames Então Antônio lhe ensinou um método Que realizaria todos os exames de forma natural Chico é simples demais, é um teste rápido Você vai chegar numa árvore e urina nela E aí você vai observar Se atrair formigas, você tem diabetes Se secar ligeiro, você tem pressão alta Se tiver um cheiro de carne, é colesterol alto Se você não achou a árvore, é catarata Se esqueceu de abrir a calça, é Alzheimer E se não acertou a árvore, é Parkinson A professora falou Bastião, me fale uma frase com a palavra capacidade E ele disse Quando eu morava na roça, eu era bestado Aí eu vi incapacidade e me orei Um matuto vai ao médico Chegando lá, ele se queixa com o doutor Que está com uma nhaca enorme É um odor corporal maior do mundo O médico analisa ele e diz Como é que o senhor faz a sua higiene diária? E o matuto responde Doutor, é o seguinte Todas as manhãs, eu lavo a cara E a parte de cima do corpo Até o possível À noite, eu lavo os pés E a parte de baixo do corpo Até o possível E o médico lhe diz Então o senhor vai fazer o seguinte O senhor vai já pra casa E lave o possível Dois matutos foram pra feira no domingo E compraram dois porcos Um pra cada um Chegaram então em casa E botaram os dois no mesmo chiqueiro De noite, um dos compadre começou a se lembrar Compadre, a gente tem que fazer um sinal nos porcos Pra gente saber qual é o meu e qual é o seu Tá bom, compadre Amanhã a gente faz então No outro dia, eles se encontraram E um disse pro outro Então, compadre Você fez o sinal no seu porco? Eu fiz sim, senhor Eu cortei a metade do rabo Vixe, compadre Depois eu fiz a mesma coisa com o meu, ó Mas não tem problema não Mas a gente vai fazer outro sinal No dia seguinte, se encontraram mais uma vez Então, compadre Qual foi o sinal que o senhor fez dessa vez no seu porco? Oi, compadre Eu cortei a metade da orelha direita Rapaz, o senhor não vai acreditar não Fiz a mesma coisa no meu O que a gente faz agora, hein? Compadre, vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso pra lá Eu fico com preto O senhor fica com branco Um matuto que sempre morou no interior Resolveu ir pra cidade Chegando lá, ele começou a trabalhar como espião Um certo dia, ele estava em uma missão secreta Quando ele resolveu pegar um táxi Ao entrar no táxi, perguntou o taxista pra ele E aí, meu amigo, pra onde é que o senhor vai? E o matuto então respondeu Isso jamais você vai saber, meu amigo Justina no leito de morte Decidiu se confessar pra Antônio Antônio, pelo amor de Deus Tu sabia que o nosso filho mais velho não é teu, Antônio Antônio, muito tranquilo, respondeu Deixa pra lá, Justina Não tem problema, não Justina, muito intrigado Com toda a calma de Tom E suplica Escute, Antônio Você não tá entendendo, não Eu tô dizendo pra você que o filho não é seu E Tom muito serenamente respondeu Sim, minha amiga, eu já entendi, Justina Ai, meu Deus do céu E por que que você não tá zangado, homem? Por que que você tá tão tranquilo? Finalmente, Tom resolveu responder Fique sabendo que o filho também não é seu, não Justina indignada rebate Como é que não é, Antônio? Pelo amor de Deus, se eu carreguei o infeliz na minha barriga por nove meses Como é que não é meu? E Antônio então explicou Você lembra quando você tava na maternidade E me pediu pra trocar o menino que tava todo cagado? Pois bem, eu troquei ele pro Lula Impin que tava do lado dele Um matuto chegou numa estação de trem e dirigiu-se à bilheteria Por favor, quanto é que custa um bilhete pra cidade grande? E o bilheteiro lhe perguntou Pra qual cidade o senhor vai? E o matuto então respondeu Agora foi o que deu Eu não disse pra minha mulher pundária que eu ia Agora tu quer saber mais que ela, é? Um matuto do interior do Rio Grande do Norte resolveu vir para a capital natal Entrou num bar e pediu uma cerveja em lata O garçom entregou a cerveja em lata E ficou observando que o matuto tirou um abridor de lata do bolso E começou a abrir a cerveja O garçom inconformado resmungou Meu amigo, o que é que você tá fazendo, hein? Você não sabe pra que serve essa argolinha em cima da lata, não? E o matuto respondeu Mas é claro que eu sei É pra aquelas pessoas que esquecem de trazer o abridor de lata No sítio, dois matutos conversavam Escuta aqui, compadre Você que é um homem sempre bem informado Me diga uma coisa Como é que funciona essa tal de internet, hein? E o compadre então começou a explicar Rapaz, vamos começar do princípio Você já viu que as cabas comem capim E cagam as bolinhas igual as azeitonas? Sim, compadre, eu já vi isso muitas vezes E você já viu que os touro, eles comem capim E cagam as placas de bosta verde desse tamanho? Sim, eu também já vi muito isso Sim, após, me responde uma coisa Se os bichos comem do mesmo capim Como é que eles cagam merda tão diferente? Compadre, aí eu não sei não Eu não faço a mínima ideia disso Então o matuto vai e respondeu Ah, pois bem Tu não entende nem de merda Tu vai querer saber negócio de internet, homem? Dois amigos conversavam Quando um primeiro disse Meu amigo, você sabe por que é que na casa dos matutos As portas são tudo redonda E o amigo respondeu Não, não sei não, por quê? É pra não entrar nenhuma besta quadrada da cidade Um cara vindo da cidade chegou no interior Ao encontrar o matuto Ele começou a massacrar ele com um discurso interminável A certa altura, percebendo que o matuto não lhe interrompia Ele disse É, talvez eu esteja a roubar o seu precioso tempo, não é meu amigo? E o matuto respondeu Não, meu amigo, pode falar à vontade Porque até agora eu não prestei atenção em nada do que você me disse O matuto chega pra o seu amigo que está brincando com um novo brinquedo Tá vendo só, compadre? Isso aqui se chama ioiô O outro olhando sarcasticamente responde Homem, seja qual for, não me diz Se tu quiser jogar esse diabo fora Corta essa linha, não fique jogando e puxando, não No sítio, duas vizinhas conversavam Cada uma que se achasse mais do que a outra Mulher, tu acredita que meu marido saiu pra caçar ontem Ele trouxe dez coelhos e dois peba E a outra querendo superar a amiga desse Após o meu marido, ele também foi caçar ontem Ele voltou pra casa com cinco couves Oito repolhos Seis molhos de espinafre Sua amiga ficou sem entender nada E ela então explicou É porque lá em casa nós somos todos vegetarianos Um cara da cidade chegou no interior Montado em uma moto muito potente Ele gritava Quem é que já viu uma moto como essa? Os matuto ficaram tudo admirados Mas ninguém respondeu E o cara continuava gritando como um louco Por toda a redondeza Quem é que já viu uma moto como essa? Mais adiante o cara da cidade bateu com a moto contra o muro Então o matuto que tinha escutado ele gritar falou Bem feito, isso é pra você deixar de ser amostrado O cara todo machucado respondeu Meu amigo, mas eu tava perguntando Se alguém já tinha visto uma máquina como essa Pra me explicar onde eram os freios Numa família de matutos Estava um menininho fazendo o seu dever de português Quando lhe surgiu uma dúvida Sobre o sinônimo de uma palavra Ô pai, o que é que quer dizer devagar, hein? O pai então lhe respondeu Ai meu filho, é o que sua mãe grita Quando eu boto 180 km por hora no carro Dois matutos estavam conversando Compadre, eu ouvi dizer que o senhor foi no dentista? É verdade, eu fui no dentista essa semana E eu ouvi dizer que o senhor arrancou dois dentes no mesmo dia Por quê? Homem, é porque era 50 reais cada extração Mas aí o dentista não tinha troco pra sim? Dois amigos conversavam Quando o primeiro perguntou Compadre, o senhor sabe qual é a peça da moto Favorita dos baianos? E o amigo respondeu Não, compadre, eu não sei não Qual é? Homem, isso é fácil demais É o descanso Numa cidadezinha do interior Um jovem matuto atravessa apressado a praça central Com a galinha debaixo do braço Um velho que tava sentado na praça Perguntou pra ele Eita meu filho, vai comer a galinha, hein? E o menino respondeu Não, eu já comi Eu vou botar ela lá no galinheiro O matuto foi passar um final de semana na capital E ficou hospedado em um hotel cinco estrelas No segundo dia, na hora do café da manhã Ele pediu ao garçom Por favor, eu queria um ovo quase cru Duas fatias de torrada queimada Um café frio Leite fora da validade Manteiga rançosa E duas bolachas com sabor de mofo Por favor E o garçom lhe respondeu Olha meu amigo, o seu pedido é um pouco complicado Mas vamos ver se a gente consegue resolver E o matuto então disse Bom, pelo menos ontem tava tudo assim Um cara da cidade foi até o sítio comprar passarinhos O caipira lhe oferece um casal de canários Depois de examinar os bichos, ele pergunta pro caipira Mas como é que a gente sabe se o passarinho é homem ou mulher? E o caipira explicou É simples, o senhor tem que entrar em casa, não tem? Tenho sim Pois então, vá até o quintal Escavar com um buraco E pegue duas minhocas E daí? Daí põe umas bichinhas pros passarinhos comer A passarinha mulher só come minhoca mulher E o passarinho homem só come minhoca homem Um cão faz xixi num cego parado na esquina pra atravessar a rua Ao sentir um líquido sobre a perna O cego enfia a mão no bolso e oferece uma bolacha ao cão Ao ver a cena, a menina diz Nossa, você é muito bonzinho O cão fez xixi em você E você ainda deu uma bolacha pra ele? Que nada menina Eu quero é achar a cabeça dele pra eu dar uma bengalada Um dia um ricaço resolveu dar uma festa em sua mansão Para animar, colocou um monte de jacarés na piscina A festa estava animada Até que o milionário interrompeu a música e disse Eu dou uma mansão pra quem tiver coragem de atravessar a piscina cheia de jacarés Ninguém se manifestou Uma mansão e dois aviões Ninguém novamente se mexeu Uma mansão, dois aviões e cem mil dólares em barras de ouro Que vale mais do que dinheiro De repente um homem cai na piscina Atravessa a piscina a nado E o homem emocionado diz Nossa, você é muito corajoso Vou lhe dar tudo o que eu prometi Eu não quero nada não Eu não tô entendendo nada E o que é que você quer então? Eu quero saber quem foi o filho de uma mãe que me empurrou dentro da piscina Um homem chega ao hospital a sangrar com múltiplas fraturas expostas Num estado lastimável O médico que atende de emergência começa a perguntar-lhe o que aconteceu Amigo, você está com a perna partida O que foi? Ah, essa perna aí foi um leão Um leão? E o braço? Seu braço direito, o osso está à mostra Ah, o braço foi um leopardo Um leopardo Bem, e o seu peito cheio de feridas? O que foi? Ah, o peito foi um hipopótamo Meu amigo, isso é que foi uma caça grossa, hein? Foi apanhado por todos esses animais da selva? Homem, eu não lhe digo nada E se não tivessem desligado o carrossel, eu acho que eu tinha, era morrido Um vascaíno chega pro seu amigo e fala Rapaz, eu tenho um cachorro lá em casa que eu acho que ele é vascaíno Mas por que, rapaz? Rapaz, sabe? Em 2012, quando o Fluminense foi campeão do campeonato brasileiro O cachorro se escondeu dentro da casinha e ficou chorando Foi mesmo, rapaz? Homem, foi em 2009, quando o Flamengo foi campeão brasileiro De novo, o cachorro ficou lá escondido Rapaz, que coisa incrível Sim, em 2019 também, quando o Flamengo foi campeão De novo, o cachorro ficou escondido lá chorando Rapaz, é de se admirar um negócio desse, viu? E quando o Vasco é campeão, o que é que o cachorro faz? Ah, rapaz, aí eu não sei não Que eu só tenho esse cachorro desde 2000 pra cá Um papagaio sempre canta Rapaz, Deus é fiel, Deus é fiel Seu dono ficava nervoso porque ele não parava de cantar Um dia seu dono viajou e deixou ele sozinho Passou uma semana e o seu dono chega Percebeu um grande barulho vindo de uma grande árvore E o papagaio não estava em sua gaiola De repente foi pra lá correndo ver o que era E uma árvore cheia de papagaios estava lá o seu papagaio E o dono disse Vamos embora? E o papagaio respondeu Eu mesmo não Agora que eu montei minha igreja, eu vou ficar por aqui Uma mulher morava em uma mansão E a mansão começou a ser invadida por ratos A mulher disse para o mordomo Percebeu, vá até o mercado e compre um veneno pra rato O mordomo foi ao mercado e ficou horas procurando Quando voltou, a mulher olhou o veneno e disse Percebeu, isso é chá, mata e leão Ué, se mata leão, mata rato também Você sabe como é que faz pra matar uma barata usando sal, pinga, fósforo e pedra? Você coloca tudo no chão na sequência correta Aí a barata come o sal pensando que é açúcar Fica com sede, bebe pinga pensando que é água Fica bêbada, tropeça no palito de fósforo E bate a cabeça na pedra E morre de traumatismo craniano Um coelho vinha correndo pela floresta quando viu uma girafa acendendo um cigarro de maconha Então ele se vira e diz Dona girafa, para de fumar isso e vamos correr pela floresta Você vai ver como ficará em forma A girafa pensou, jogou o cigarro fora e saiu correndo com o amigo Um pouco mais à frente eles encontraram um urso cheirando cola O coelho de novo Ô seu urso, deixa disso Venha correr com a gente pra ficar em forma O urso colocou a lata de lado e foi correr com eles Mais pra frente encontraram um elefante consumindo cocaína Ô seu elefante, não perca seu tempo com isso Vamos entrar em forma correndo pela floresta O elefante se juntou ao grupo Metros adiante estava um leão, viciado em heroína com uma seringa Ô meu grande rei, para de fazer isso e vamos entrar em forma O coelho levou uma patada que voou longe Os animais revoltados perguntaram ao leão Você tá doido? Por que você fez isso com ele? E o leão respondeu Toda vez que esse coelho, filho de uma mãe, toma um êxtase Ele quer fazer eu correr pela floresta toda Aquele famoso fazendeiro era dono do maior galinheiro da região Certo dia conversando com um amigo ele comenta É Zé, tô com um pobremão que você nem imagina É mesmo ué, mas que pobrema Eu não consigo encontrar um galo pra cruzar com minhas galinhas Ora, mas isso é muito fácil de resolver Eu tenho um galo aqui que parece um garanhão Você pode alegrar pra você Alguns dias depois Ô Zé, aquele galo não aguentou o baque Depois de cobrir metade das galinhas O bichinho caiu mortinho no chão Eita, Josh Os galhos de hoje em dia só são bons de garganta Mas não perca as esperanças não, meu amigo Eu vou lhe dar aqui o Dão Ruão Tenho certeza que ele vai resolver seu problema E foi-se embora o fazendeiro com o Dão Ruão debaixo do braço Naquela noite era tanto do barulho de cacarejar de galinha Que ele não conseguiu dormir direito No dia seguinte, logo ao acordar Todas as galinhas estavam com um sorriso estampado nos bicos Mas pra sua decepção O Dão Ruão estava estirado no chão Imóvel, rodeado de urubus Putz, lamentou ele E foi-se embora pegar uma pá pra enterrá-lo Contudo, quando se aproximou do bichinho Este levantou um pouquinho a cabeça Abriu os olhos e sussurrou Psss, não faça barulho não Que eu quero ver se eu pego uma moreninha daquela da Lia Dois caçadores estão no mato Quando um deles senta uma terrível dor de barriga Quando ele se abaixa Vem uma cobra e pica no pinto dele O outro desesperado liga pro doutor Doutor, meu amigo foi picado por uma cobra Ele não tá passando bem não O que é que eu faço? Olha, faz o seguinte Dá um pequeno corte Aonde a cobra mordeu Bota sua boca no lugar E chupa o veneno O caçador desligou o telefone E diz pro amigo que estava agonizando É, não tem jeito não O médico diz que você vai morrer, viu? A senhora foi comprar um bichinho de estimação Mas não queria nada trabalhoso Então o vendedor ofereceu um papagaio Olha, ele é muito esperto e é falante Só que antes ele morava num prostíbulo Aí às vezes pode ser que ele falasse alguma besteira Mas nada demais Ela levou, chegando em casa O bichinho soltou essa Crupá, casa nova Cafetina nova Crupá A dona achou até engraçado Aí chegaram as filhas e o marido Casa nova Cafetina nova Meninas novas E como se conhecesse o dono da casa Disse Ô Pedrão Duas pulgas estavam conversando O que você faria se ganhar esta loteria? Aí a amiga com ar de sonhadora disse Ah, eu compraria um cachorro só pra mim A bicharada resolveu fazer uma festa no céu E assim que o baile ia começar Perceberam que estava faltando a guitarra Imediatamente o leão que era o responsável pelas músicas Virou-se para o bicho preguiça e ordenou Bicho preguiça Vá buscar a guitarra lá na terra Uma semana se passou E nada do bicho preguiça voltar com a guitarra Irados da vida Os animais se reuniram E foram reclamar com um leão Isso já está demais Que falta de consideração Dizia um O bicho preguiça é um vagabundo Rosnava o outro Ele não tem caráter Afirmou o terceiro Eles estavam nessa discussão Quando de repente a porta se abre E surge o bicho preguiça Com um semblante entristecido Se vocês continuarem me esculhambando Eu não vou mais não Certo dia Gilmar sentiu-se mal E foi embora mais cedo do trabalho Chegando em casa ele foi pra cama descansar Um pouco e adormeceu Quando acordou sentiu-se bem mais leve Olhou pra frente e viu uma cara barbuda Quem é você? Eu sou o São Pedro E você está no céu meu filho Ai meu Deus Quer dizer Meu São Pedro Não acredito nisso Eu não posso morrer Por favor me faça voltar É você pode até voltar Gilmar Mas tem que ser como galinha Galinha? É tudo bem Eu não tenho outra opção mesmo Vai ser galinha então E como não passe demais Que ele aparece num galinheiro Caramba eu virei uma galinha mesmo De repente o galo se aproxima É você nova aqui no galinheiro certo? Só sim Disse Gilmar morrendo de medo de satisfazer os desejos sexuais do galo Aqui no galinheiro Ou você é reprodutora ou botadeira Qual é a sua escolha? Olha seu galo eu não quero ser reprodutora Mas eu também não sei botar ovo não Gertrudes Ensina essa galinha desastrada a botar ovo Sim senhor Obedece a galinha veterana Virando-se para a galinha Gilmar Olha só você deve levantar a asinha esquerda duas vezes e fazer Co-co-co Gilmar obedece e sai um ovo Então ele repete a operação e plofte Outro ovo Que legal eu tô começando a gostar desse negócio de ser galinha Quando ele vai botar o terceiro ovo ele escuta um grito Era a voz da mulher dele Pô Gilmar acorda aí você tá cagando a cama toda Depois de dois anos desempregado o sujeito em total desespero Bate a porta de um circo É a única vaga que temos disponível é de domador de leões Domador de leões? Não eu não acredito que eu vou me sair bem nisso não Deixa disso rapaz Esse emprego é moleza você vai ver só Você faz o seguinte Entra na jaula com um chicote na mão e encara o leão Se ele rugir você estala o chicote no ar Se ele der um passo pra frente você dá um passo pra trás Estala o chicote no ar Se ele der dois passos pra frente você dá dois passos pra trás E estala o chicote no ar novamente Se ele avançar de novo você recua e estala o chicote no ar É fácil Mas e se eu chegar no final da jaula e não der mais pra andar pra trás? Aí não tem problema Você pega um punhado de merda no chão e joga na cara do leão E se não tiver merda? Pode ficar tranquilo que vai ter Depois de passar a noite com a sua amante O sujeito entra em casa e percebe que está com um arranhão no pescoço Vendo o gato esparramado no sofá ele tem uma brilhante ideia de dar um tapa no bichano Que sai gritando A esposa acorda assustada e pergunta Que barulho foi esse? É, foi esse gato filho de uma mãe aqui Tá fazendo a maior cena Eu entrei em casa e ele me deu um baita arranhão no pescoço É verdade Esse gato está impossível Olha a chupada que ele deu no meu pescoço também Deus criou o burro e falou Serás burro, trabalharás incansavelmente de sol a sol Carregarás alforjas nas costas Comerás mato e não terás inteligência E viverás trinta anos E o burro diz Ah, parei tudo isso Porém viver trinta anos é demais Me dê somente dez anos E assim Deus fez Deus criou o cachorro e disse Serás um cachorro Cuidarás a casa dos homens E serás o seu melhor amigo Comerás a comida que te derem E viverás vinte anos E o cachorro diz Uh, parei tudo isso Porém viver vinte anos é demais Me dê somente dez E assim Deus fez Deus criou o macaco e lhe disse Serás um macaco Saltarás de uma copa para outra das árvores Fazendo palhaçadas simpáticas Serás divertido E viverás vinte anos E o macaco lhe disse Uh, 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 uh Farei tudo isso Porém viver vinte anos é demais Me dê somente dez anos E assim Deus fez Finalmente Deus criou o homem E lhe disse Serás um homem O único ser racional Sobre a face da terra Usarás sua inteligência Para subjugar os demais animais Da natureza Dominarás o mundo E viverás trinta anos E o homem disse Serei o mais inteligente dos animais Dominarei o mundo Porém viver trinta anos é pouco Senhor, me deu os vinte anos Que o burro recusou Os dez anos do cachorro E os dez do macaco E assim Deus fez E é por isso que o homem Vive trinta anos como um homem Se casa e passa a viver Vinte anos como um burro Trabalha de sol a sol Carregando tudo sobre os seus ombros Depois se aposenta E passa a viver Dez anos como um cachorro Cuidando da casa E comendo o que lhe dão Então ele fica velho E vive dez anos como um macaco Saltando de casa em casa De um filho seu Fazendo palhaçada Para divertir os seus netos Essa é a realidade da vida Era uma vez um pardal Que se recusou Da vida rotineira Da cidade grande E resolveu sair Em busca de novas aventuras Voou para uma grande região Extremamente fria Ficando gelado Até não poder mais voar E cair estatelado na neve O urso viu ele Naquela situação Resolveu ajudá-lo E cagou em cima dele Ao sentir-se quente E confortável O pardal começou a cantar Nisso um pinguim Ouviu o seu canto Foi até lá Retirou ele da merda E comeu ele Moral da história Primeiro Nem sempre Quem caga em cima de você É seu inimigo Segundo Nem sempre Aquele que lhe tira da merda É seu amigo Terceiro Se você estiver na merda Não cante Joãozinho Contudo foi passear E contudo foi passear com o Fifi Depois de 20 minutos Volta sem a cachorra Cadê a Fifi Filhinho A mãe estranhou E Joãozinho respondeu Ah ela ficou sem gasolina Uma redação sobre cada um Falando em animais Martinha Martinha O que dão as ovelhas Lá professora Muito bem Pedrinho O que dão as galinhas Ovo professora Parabéns Joãozinho O que dão as vacas Lição de casa professora Numa época de vacas magras O cara decide vender O seu único pertence Um jumento O primeiro interessado Era o dono do bar da região Moço O senhor quer me comprar esse jumento Então o dono do bar Ele responde Quanto é que você quer Por essa porcaria aí O cara então responde Sem perder o rebolado Eu quero 20 real O dono do bar Que não era nem trouxa Nem nada falou Calma rapaz Vamos negociar Que tal uma dose hein Bebida vai Bebida vem O dono do bar fala Então rapaz Qual é o preço do jumento agora Ah eu faço pro senhor Por 10 real Então o dono do bar Convida o vendedor de jumento Pra tomar mais algumas doses Então ele pergunta novamente E agora Quanto é que você quer pelo jumento Ah agora eu não quero vender mais não Eu queria o jumento Pra encher a cara Mas agora eu não preciso mais não O fazendeiro resolveu trocar Um galo velho Que ele tinha Por um galo mais novo Porque ele tinha muitas galinhas Ao chegar o galo novo E percebendo que perderia Suas funções O velho galo Foi conversar com seu substituto Olha eu sei que eu to ficando velho E por isso meu dono trouxe você aqui Mas será que eu não poderia ficar só com duas galinhas pra mim não Que isso velhote Eu vou ficar com todas Mas só duas homem Já disse São todas minhas Então vamos fazer o seguinte Apostamos uma corrida em volta do galinheiro Se eu ganhar Fico com pelo menos duas galinhas Se eu perder É tudo sua O galo jovem O galo jovem Mede o velho De cima a baixo E pensa que certamente Ele não será capaz De perder pra aquele velho Tudo bem velhote Eu aceito Já que realmente Minhas chances são poucas Deixe-me ficar 20 passos A sua frente Pediu o galo velho O mais jovem Pensou por um instante E aceitou as condições do galo velho Iniciada a corrida O galo jovem Dispara pra alcançar o velho O galo velho Fazendo um esforço danado Pra manter a vantagem Mas rapidamente Está sendo alcançado Pelo mais jovem No momento em que o velho Ia ser alcançado Pelo mais novo O fazendeiro Pega uma pedra E joga na cabeça Do galo novo Acertou na mosca E se vira pra mulher E comenta Eu não tô entendendo Mas é nada Que é o quinto galo viado Que a gente compra essa semana O médico falava Pra mulher Que tinha sido mordida Por um cão raivoso Compreenda a gravidade Da situação Minha senhora Eu recomendo Que a senhora Faça uma lista Dos seus últimos desejos O médico entregou a ela Um papel e um lápis E a mulher ficou escrevendo Durante um bom tempo Depois de alguns minutos Ela devolveu ao médico Uma folha de papel Onde estava escrito O nome de várias pessoas E falou Tome aqui Antes de morrer Eu gostaria de morder Essas pessoas Um mocego Estava fazendo Uma competição Com seus três filhos Pra ver Quem arrumava sangue Mais rápido O filho mais velho Sai voando E volta em 60 segundos Com a boca suja de sangue E o pai pergunta Onde foi que você Arrumou esse sangue? Tá vendo aquele banho ali? Tô Foi dele O segundo filho Sai voando E volta em 30 segundos Com a boca suja de sangue E o pai pergunta Onde foi que você Arrumou esse sangue? Tá vendo aquela mulher ali? Tô Foi dela O filho mais novo Sai voando E volta em 15 segundos Com a boca suja de sangue E novamente o pai pergunta Onde você Arrumou esse sangue? Tá vendo aquele muro ali? Tô Pois é Eu não vim não O patrão dá uma bronca No caseiro Olha aqui Seu José Não deixa sua cadela Entrar novamente Na minha casa Ela tá cheia de pulga No mesmo instante O caseiro Vira-se pra cadelinha Teimosa Vê esse fomento Mais na casa Do meu patrão Lá tá cheio de pulga O pequeno índio Pergunta pro cacique Cacique touro valente? Por que todo índio Tem nome engraçado? Ser muito simples Sempre que nasce Novo índio Primeira coisa Que mãe vê Quando acaba de dar A luz a filho Virar nome de filho Ah, então por isso Que minha irmã Chamar lua brilhante? Isso mesmo Irmã de você Nasceu noite muito bonita Por isso nome de irmão Será que é dourada? Sim Eu ver que você Entender direitinho Burro cagando O policial do 190 Atendeu o telefone E foi anotando O pedido de socorro Pelo amor de Deus Mande alguém urgente Entrou um gato Aqui em casa Mas como assim Minha senhora Um gato? Sim, um gato É uma emergência A senhora está usando Algum tipo de código? Não É um gato mesmo Uma tragédia Venham logo Mas quem é que tá falando? É um papagaio Diabo Um cara odiava o gato Da sua esposa E resolveu Dar um fim no coitado Colocou o bichinho Dentro de um saco Jogou no porta-mala Do carro E abandona A 20 quadras Da sua casa Quando ele retorna Lá está o gato Enfrenta o portão Nevoso Ele repete a operação E abandona o bichinho A 40 quadras Da sua casa Quando retorna Novamente Encontra o gato Enfrenta o portão Mas nevoso ainda Ele pega o gato Anda 10 quadras Para a direita 20 para a esquerda 30 para baixo E diz Agora eu quero ver 5 minutos depois Ele liga para a esposa Querida o gato Está por aí Está sim Ele está chegando Por que querido? Coloca as filhas de uma mãe Na linha Porque eu me perdi Um sujeito Leva o cachorro Ao veterinário Eu quero cortar O rabo Do meu cachorro O veterinário Acostumado com esse tipo De serviço Sobe e desce calado 20 minutos depois Está de volta Pronto senhor Aqui está Espera aí Eu mandei cortar O rabo todo Mas o senhor Ainda deixou Um pedacinho É porque Se eu cortar O rabo todo O seu cachorro Vai ficar horrível Defende-se o veterinário Não interessa Eu quero que corte tudo Tudo bem Tudo bem senhor Mas eu posso Pelo menos saber Por que essa implicância Com o pobrezinho Implicância Nada doutor É que minha sogra Vai almoçar lá em casa Próximo domingo E eu não quero ver Nenhuma manifestação De alegria O sujeito volta De um safário E comenta Suas aventuras Com o amigo Rapaz Eu estava no meio da selva Quando de repente Eu sou um barulho Olho para trás E vejo um leão enorme Lambendo seus beijos Ele começa a vir Em minha direção E eu correr O leão vem logo Atrás de mim Quando eu sinto O bafo dele Na minha nuca Ele escorrega Eu aproveito A me distanciar O leão se levanta E continua a me perseguir Novamente Quando eu sinto O seu bafo Ele escorrega Nisso eu vejo Uma casinha Quando eu estou Indo para lá Sinto que o leão Está quase me alcançando Ele escorrega novamente E eu consigo Entrar dentro de casa Rapaz Cara Que loucura Eu teria me Emborrado Todo E você acha Que o leão Estava escorregando Em quem Um sujeito Muito esquisito Vai ao psiquiatra Doutor Doutor Meu problema É que eu estou Me sentindo Como se eu fosse Um gato E há quanto tempo Você está pensando nisso Ah desde que eu era Um filhotinho Todos os dias As formigas Faziam seu formigueiro E então passava Um elefante Pisava e destruía Todo o formigueiro E essa rotina Se repetia-se Todos os dias Até que um dia Uma formiga Teve uma ideia Vamos ficar Todos em cima Daquela árvore Quando o elefante Pisar no formigueiro Então atacamos No dia seguinte Quando o elefante Passou As formigas Botaram seu plano Em ação E todas as formigas Atacaram o elefante O elefante Se sacudiu Com toda a força E foi formiga Para tudo quanto é lado Restou apenas um Agarrado no pescoço Do elefante E as outras formigas No chão Gritavam E foca E foca E foca Três franguinhos Revoltados Resolveram fugir De casa Pegaram seus Respectivos violões E foram cantar Em outra freguesia Quando já estavam Bem longe de casa Um deles comentou Pera aí Como é que estamos Voando há várias horas Se frango não voa E despencou Lá de cima É mesmo Falou o segundo Pouco antes De se esborrachar No chão Mas o terceiro Continuou voando Alegremente Sabe por quê? Porque ele era um Franga passarinho Sofrendo com muito frio Manuel vai até a farmácia E pede um saco De água quente Ora pois É para aquecer Os pés na cama Explicou ele Para o farmacêutico Olha No momento Este produto está em falta Mas eu posso lhe dar Uma indicação Lá em casa Eu tenho um gato E coloco ele Nos pés da cama Não é a mesma coisa Mas ajuda bastante Empolgado com a sugestão Do farmacêutico Manuel passou Num pet shop E comprou um gato Cianês No dia seguinte Ele chega na farmácia Furioso Com arranhões espalhados Pelo corpo inteiro É o que aconteceu Perguntou o farmacêutico Aflito Olha pois Tudo isso Foi graças a sua ideia Maluca De colocar um bichão Nos pés É porque O gato era muito bravo Não era mansinho Mas precisava que veio O trabalho que veio Para colocar água quente Dentro dele Um cachorro vira-lata Estava passeando Na floresta Quando se depara Com uma pantera faminta Vindo em sua direção Ao perceber Que a pantera Estava decidida Em servi-lo de almoço O cão Pensa rapidamente E começa a roer Uns ossos Que estavam no chão Dizendo Que delícia Essa pantera Que acabei de comer A pantera Para bruscamente E sai de fininho Para não ser alvo Da fúria Do pequeno vira-lata Assassino E o cachorro Fica feliz da vida Porém ele não contava Com um macaco Do topo de uma árvore Tinha presenciado a cena E foi correndo Contar tudo para a pantera Que era sua amiga De infância Vendo a atitude Do macaco O cachorrinho Fica desesperado E antes de pensar Em fugir O macaco traidor Se aproxima com a pantera Ainda mais faminta E furiosa Novamente ele precisava Pensar rápido E ao invés De sair correndo Resolveu ficar de costas Para o perigo Como se nada Estivesse acontecendo No momento em que A pantera estava pronta Para atacá-lo Ele esbravejou Maldito macaco Preguiçoso Faz meia hora Que eu mandei ele Trazer outra pantera Para eu comer E até agora Ele não voltou O pintinho estava Fazendo amor Com a vaca Lá no meio do ato Eles estão lá Se matando A vaca foi lá E cagou O pintinho se levanta De dentro do estrume Se limpa E diz Comigo é assim Não aguentou Caga mesmo Em uma feira Um português Vendia pássaros Naquela semana Havia dois canários Um que cantava O tempo todo E o outro Que ficava sempre calado Uma moça Chegou por ali E interessou-se Pelos pássaros E perguntou Quanto custavam E o português Respondeu O passarinho Que canta Custa 12 reais E o mais quietinho Custa 48 Quer levar algum? Mas que absurdo Os preços Deveriam ser os contrários Por que esses preços? É porque O de 12 reais É o cantor E o de 48 É o compositor Dois amigos conversando Eu tinha um cachorro Que era uma coisa séria Sabia distinguir Uma pessoa boa De uma pessoa Mal caráter Sério rapaz Poxa que incrível Mas o que aconteceu Com esse cachorro? Eu tive que vender O bicho me mordeu Mais de 20 vezes O macaquinho Estava em cima De uma árvore Quando chegou Um solitário leão Que lhe pediu Pra descer Pra bater em um papo E o macaquinho falou Eu não Eu tenho medo de você E o leão respondeu Fique sossegado Como prova De que eu só quero Um bom papo Eu vou me amarrar E não haverá perigo Jogue uma corda O macaquinho Jogou uma corda E o leão Amarrou suas pernas Jogou outra corda E o leão Amarrou seus braços E disse Pode descer Que agora Eu não lhe ofereço Nenhum perigo O macaquinho desceu E o leão Então lhe perguntou Ainda está com medo? Por que você está Tremendo tanto? É emoção É a primeira vez Que eu vou fazer amor Com o leão Um motoqueiro A quase 100 km por hora Na pista Quando de repente Sente bater um troço No seu capacete Ele parou Olhou pra trás E viu um passarinho Se estribuchando no chão Ele chegou perto Viu que o bicho Ainda estava vivo E levou pra casa Chegando lá Botou o bicho Numa gaiola Com comida Água e tudo mais Tempos depois O passarinho acordou Começa a olhar em volta Se vê todo cercado Ligrado E fala Eita merda Tô lascado Matei o motoqueiro Um dia Um dia em uma grande floresta Um sapo mágico Estava saltando Em uma lagoa A floresta Era tão grande Que o sapo Nunca havia visto Nenhum outro animal Em toda a sua vida Mas um dia Ele viu um urso Perseguindo um coelho O sapo então Ordenou que os dois Parassem E disse Por vocês Serem os dois Únicos animais Que eu já vi Concederei a ambos Três desejos O urso Você começa O urso Pensou por um minuto E sendo macho Disse Desejo que todos Os ursos dessa floresta Com exceção de mim Se tornem fêmeas E o desejo Foi atendido O coelho Como seu primeiro desejo Pediu um capacete Foi atendido E imediatamente O vestiu O urso Ficou admirado Com a estupidez Do coelho Desperdiçando Com desejo assim E era a vez Do urso Fazer o outro desejo Bem Eu desejo Que todos os ursos Dessa floresta Vizinha Se tornem fêmeas Também O desejo Foi atendido E o coelho Rapidamente pediu Uma motocicleta Prontamente Ela apareceu O coelho Subiu nela E ligou o motor O urso Estava chocado Com o coelho Pedindo aquelas Coisas estúpidas Afinal O coelho Poderia ter pedido Dinheiro E comprado Uma moto Mais tarde Para o seu último desejo O urso Pensou um pouco E disse Desejo que todos Os ursos Do mundo Com exceção De mim Se tornem fêmeas O coelho Engatou a primeira marcha Acelerou E enquanto saia Gritou Eu desejo Que o urso Um sujeito Precisando de uma nova secretária Coloca um anúncio No jornal No dia seguinte Batem a porta Ao atender O cara se depara Com um cachorro Bem Era um cão normal Com quatro patas Um focinho Duas orelhas Mas com exceção O cachorro Estava segurando o jornal Com uma pata E apontando com a outra Com isso Começou a latir O sujeito Entende que o cachorro Quer a vaga de secretário Mas diz Um cachorro Como secretária Mas isso é um absurdo Você não sabe Nem datilografar Totó O cachorro Senta numa máquina De datilografar E começa a escrever Uma carta de apresentação Numa base De 200 toques Por minuto O cara coça a cabeça E diz Bem Mas também precisa Conhecer um pouco De computação O cachorro Senta no micro Aciona o mouse Entra na internet E faz o diabo Aí o cara Se desespera E diz Ih Mas assim não dá Eu preciso De uma secretária Bilingue E o cachorro Sem perder tempo Diz Miau Um jesuíta Está em uma missão De evangelização De nativos da África E de repente No meio da savana Aparece um leão Enorme Na frente dele E então Ele começa a orar Jesus Dá sentimentos Cristãos A este animal Imediatamente Cai um raio luminoso Do céu E ilumina o leão Que se ajoelha Junta as patas E diz Senhor Abençoai este alimento Que eu recebo O poder Um urso Um leão E uma galinha Se encontram E o urso diz Se eu rugir Nas florestas Da América do Norte Toda floresta Estremece de medo E o leão falou Ora Se eu rugir Nas grandes planícies Da África Toda a savana Vai ficar com medo De mim Então a galinha diz Grande coisa Se eu der um espirro O planeta inteiro Se caga de medo A gripe do frango O coelhinho Chega pra coelhinha E diz Vamos fazer amor E ela disse O que? Vamos fazer de novo Um urso E um coelho Estava defecando Atrás da moita O urso Se vira pra o coelho E comenta Poxa Que pelo bonito Você tem Tão branquinho Você não se importa De sujar ele De merda Não? Não Por quê? Então o urso Pegou o coelho E se limpou Você sabe Por que os dinossauros Põem muitos ovos? Porque eles Têm milhões De anos Dois jacarés Estavam conversando Cara O meu pai Está cheio Da grana Por que? Ele ganhou Na lateria? Não Fizeram Uma carteira Com ele Um sujeito Alugou um apartamento Mudou-se pra lá E logo nos primeiros dias Começaram a surgir Os problemas Aí ele chamou O proprietário Para que visse Em que condições O apartamento Se encontrava O dono do apartamento Foi até lá E o inquilino Falou Olha esse lugar Aqui está inabitável O senhor Vinha a quantidade De ratos? Eu vou lhe mostrar O inquilino Colocou um pedaço De queijo No meio da sala Veio um rato E levou o pedaço De queijo Tão rapidamente Que ninguém Nem viu o animal É o senhor Deve estar enganado Não apareceu Rato nenhum Vamos ver agora O inquilino Jogou vários pedaços De queijo No meio da sala Foi aquela festa De todos os lados Apareceram ratos Muitos ratos E de todos os tamanhos Mas o que mais Chamou a atenção Do proprietário Foram os peixes Que apareceram Para comer o queijo Dois vermelhos Dois pretos E um amarelo Mas o que é isso? E esses peixinhos? Primeiro vamos resolver Os problemas de ratos Depois a gente conversa Sobre os vazamentos E infiltrações Tá certo? Um elefante E a formiguinha Caminhavam pelo deserto Com passos firmes O elefante No seu pique E a formiguinha No seu ritmo Uma hora A formiguinha Olha para trás Dá uma risada E diz para o elefante Elefante O que foi? Você não acredita Na poeira Que nós estamos levantando Cara Olha para trás Por que a galinha Atravessou a rua? Algumas respostas A professora do primário Porque ela queria chegar Do outro lado da rua Luma de Oliveira Para inventar Uma falsa gravidez E botar um ovo falso Padre Quevedo Esta galinha Não existe Ratinho Para fazer o exame Do DNA do galo Valdomiro Não tenho nada a ver Com esse bicho Romário Para faltar o treino Rubinho Barrichello Porque o carro dela Quebrou na última volta O que o galo Bicha foi fazer Na delegacia Foi soltar a franga Um jovem da cidade grande E o touro E o touro já vão longe Um belo dia Chega uma fazenda Um touro jovem Que se dispõe imediatamente Em ação Touro velho Pastando nas redondezas Começa a bufar E escavacar o chão Com casco Não adianta não Você já está velho demais Para essas coisas Disse o fazendeiro Para o animal Eu sei Respondeu o touro Baixando a cabeça Eu só não quero correr O risco de ser confundido Com a vaca Estavam duas vacas A pastar Quando de repente Uma vira-se para a outra E Hummm E a outra disse Caramba Você tirou as palavras Da minha boca Você sabe o que é pior Do que encontrar Um bicho na goiaba É encontrar Só um terço dele Porque o resto Você já comiu Ao perceber Que o touro Reprodutor Do seu patrão Estava indisposto Para reproduzir O tratador Vai até o veterinário E explica o problema O doutor Recomenda o medicamento Carlos Encha tudo Com esse pó branco Depois é só colocar Nas narinas do touro E soprar Isso é como se fosse Um viagra Só que em maiores proporções Para fazer um efeito Para o bicho grande Você vai ver Amanhã o danado Está cheio de disposição No dia seguinte Carlos volta ao consultório Do veterinário E então Carlos O remédio Doutor Doutor Interrompe o tratador afoito O senhor não sabe Onde é que tem um puteiro Por aqui não doutor Puteiro? Ora mas Mas por que puteiro Carlos? Você está louco? É que ontem Quando eu fui colocar O pó no tubo E fui soltar no nariz do bicho O bicho não soprou primeiro A tartaruga atropelou uma lesma As duas estavam na delegacia Tentando explicar o acidente E a tartaruga falou Ai doutor Não sei como é que aconteceu não Foi tudo tão rápido Uma camela e o seu filhote Estavam à toa Quando de repente O bebê camelo perguntou Mamãe, mamãe Eu posso te perguntar umas coisas? É claro O que é que está lhe incomodando Meu filhote? Por que nós temos corcova? Bem meu filhinho Nós somos animais do deserto Precisamos das corcovas Para reservar água E por isso mesmo Somos conhecidos Por sobreviver sem água Certo E por que nossas pernas São tão longas E nossas patas arredondadas? Filho Certamente são assim Para permitir caminhar no deserto Sabe Com essas pernas Eu posso me movimentar Pelo deserto Melhor do que qualquer um Tá? Então por que nossos cílios São tão longos? De vez em quando Eles atrapalham a minha visão Meu filho Esses cílios São longos e grossos São como uma capa protetora Para os nossos olhos Eles ajudam na proteção Dos nossos olhos Quando atingidos Pela areia E pelo vento do deserto Certo Então a corcova Para armazenar água Enquanto cruzamos o deserto As pernas Para caminhar Através do deserto E os cílios Para nos proteger Os nossos olhos Do deserto Isso mesmo Meu filho Então o que a gente Tá fazendo nesse tal De zoológico Mamãe Moral da história Não adianta você Ter de tudo Se você não está No lugar certo Duas vacas Estavam pastando Tranquilamente Até que uma delas Puxou o assunto Amiga Eu estou apavorada Com essa tal Doença da vaca louca E você? Ai mulher Eu não tô nem aí Não? Mas por que não? Ai porque eu sou um helicóptero Dois amigos conversando Eu tenho um cachorro Que é uma maravilha Eu saio de casa Minha mulher solta ele Dentro de duas horas O bicho me encontra Aonde eu estiver O amigo não fala Uma palavra Depois de um breve silêncio O dono do cachorro Continua Você precisa ver O danado tem um faro Que é uma beleza Sai de casa Cheirando aqui Cheirando ali E acaba me achando O amigo continua em silêncio E o dono do cachorro Não resiste Ô Gilmar Eu tô falando aqui Do falo do meu cachorro E você não diz nada E você quer que eu diga o que rapaz? Ué me diz o que você acha Ah eu acho que você devia tomar banho Com mais frequência Debaixo de uma árvore de natal Toda iluminada Um cachorro fala pro outro Finalmente colocaram luz no banheiro né O fazendeiro leva o seu cavalo Para o veterinário E explica pra ele Olha esse cavalo aqui Passou um tempão galopando Com toda a sua elegância E depois Sem mais nem menos Começou a mancar E puxar de uma perna O que é que o senhor Me aconselha a fazer E o veterinário disse Ó e o melhor que tem a fazer É esperar ele voltar a galopar E vendê-lo imediatamente O pescador entra numa peixaria E pede É por favor me dê dois robalos O funcionário lhe entrega Dois peixes e ele diz Mas peraí Isso aqui são dourados Eu pedi dois robalos Eu sei senhor Antônio É que sua mulher Veio aqui de manhã E falou que o senhor Tinha ido pescar Depois pediu por favor Pra gente só vender dourado Pro senhor Porque ela já tava enjoada De comer robalos Frustrado porque a mãe Não havia deixado ele ir Num bailinho O garoto se senta Numa calçada Do lado do seu cachorro E se derrete em lágrimas Um velhinho que ia passando Como ouvido com a cena Aproximou-se dele E perguntou O que foi meu filho Por que que você tá chorando É porque Porque eu não posso fazer As coisas que os adultos fazem Então o velhinho Sentou-se ao lado dele E começou a chorar também Aquele rapaz De tão pobre Vivia numa casa Infestada de ratos Um dia resolveu Dar um fim nos animais Arranjou uma ratoeira Emprestada Mas como ele não tinha Queijo pra colocar Ele teve uma brilhante ideia Colocou um papel Onde se lia Vale um queijo Ao acordar No dia seguinte Foi conferir a ratoeira E encontrou um outro papel Onde estava escrito Vale um rato O macaco chega Pelo papagaio E diz Eu sou o animal Mais importante Do planeta Já que sou Mais parecido Com o homem Nisso o papagaio Respondeu Você pode ser Até parecido Mas eu sou O único animal Que sei falar E o que eu tô fazendo Eu não tô falando não? No avião A aeromoça pergunta A um passageiro Que estava tremendo de medo Segurando um gato O senhor está com falta de ar Senhor Na minha fé O meu gato aqui A gente tá com falta de terra Entusiasmado com a sopa De frutos do mar Que a esposa Fizeram para o jantar O sujeito exclama Meu bem Você poderia vender isso Para um restaurante As pessoas iriam adorar Nisso O filho de 12 anos Entrou na conversa Pai Será que não dava Para vender a minha Também não? Depois de ser A maior atração Do zoológico Durante 20 anos O elefante morre Ajoelhado Ao lado do enorme Cadáver do bicho Um homem chora Desconsoladamente O público observa Aguardando um respeitoso silêncio E uma mulher Cochicha pra outra Coitada Deve ser ele Quem cuidava do elefante Deve ter se envolvido Emocionalmente com ele Alguém que tá perto Escutando diz Que nada Esse aí é o cara Que vai ter que cavar a cova Pra enterrar o elefante Num circo de segunda categoria O descuidado domador Deixa a porta Da jaula aberta E a certa altura Do espetáculo Um dos leões Escapa E vai caminhando Lentamente Em direção ao público Num mais completo Desespero A multidão Começa a correr Pra tudo quanto é lado Só fica um aleijado Ali parado Suando em bicas A poucos metros Da fera Ao perceber A tragédia É iminente E a turma Começa a gritar Olha o aleijadinho Olha o aleijadinho Enfurecido O aleijadinho Responde Caramba Deixa o leão Escolher o homem A quarentona Muito vaidosa Tinha acabado De fazer Uma série De plásticas Para deter Os inevitáveis Sinais Da idade Lipoaspiração Implanto de silicone E mais alguns reparos Na funilaria Depois de ter alta No caminho pra casa Ela resolveu testar A eficácia da operação E perguntar ao jornaleiro Quantos anos O senhor acha Que eu tenho? É uns 28 29 Eu vou fazer 41 mês que vem Disse a mulher Feliz da vida Então ela foi comer No McDonald's E fez a mesma pergunta Ao balconista Que respondeu Com outra pergunta 30 anos A senhora tem? Exatamente Só que com 10 a mais Respondeu a coroa Orgulhosa Depois do lanche Ela saiu pela rua Felicíssima E perguntou a um senhor Que estava em um ponto De ônibus Quantos anos O senhor acha Que eu tenho? Ora eu tenho Um método infalível Pra adivinhar A idade das pessoas Mas a senhora Não vai aceitar Ofendida com o senhora E curiosa Para saber do tal método Ela desafiou Nenhum método É capaz de descobrir A minha idade Ah pois eu tenho certeza Que adivinho Que esse cachorro aqui Que eu tenho Minha senhora Ele me ajuda No meu método Eu uso esse método Há 30 anos E nunca errei a idade De ninguém A mulher ficou Cada vez mais curiosa E ele continuou Se eu massagear Os seus seios Durante 10 minutos Eu diria Sua idade exata Não tem erro A mulher ficou Um pouco contrariado Com a ideia Mas tinha que comprovar Se aquilo daria certo Ou não Então ela levou O velhinho Até o seu carro Retirou a blusa O velhinho Quase teve um ataque Com um par de seios Perfeitos que viu E começou a análise Depois de 10 minutos E muitos gemidos De satisfação Dele mesmo É claro Ele se virou Para o seu cachorro Cuchichou alguma coisa Se voltou Para a mulher E disse Você tem 40 anos Não é possível Você foi o primeiro Que acertou A minha idade Depois que eu fiz Essas plásticas Todo mundo Estava me dando 30 anos Como é que você fez Para descobrir Ah foi simples Eu estava atrás Da senhora Na fila do McDonald's A velha senhora Passava em frente Uma loja de animais Todos os dias E lá ouvia Um papagaio chato Dizer sempre a mesma coisa Ô velha feia da bexiga Pense numa velha feia Ei tu é feia viu Até que um dia Ela resolveu Tirar satisfações Com o dono da loja E esse deu uma bronca No bicho Olha no dia Que você xingar Essa velha de novo Eu corto O seu pinto fora Viu No dia seguinte Ela passou de novo E o papagaio disse Eu não vou dizer nada Mas a senhora já sabe né No restaurante O sujeito pergunta Garçom quanto é que custa A galinha ao molho pardo Custa 10 reais Tudo isso Puxa não tem nada Mais barato não E o garçom Cuxichando diz E se ao invés da galinha Puder ser aquele papagaio ali Eu faço por 5 Não aguento mais esse bicho Então o papagaio diz Grupá Pode pedir a galinha Que eu pago a diferença Duas peruas se encontram Clotilde Que blusa linda Essa que você está usando E a outra respondeu Ai você gostou É de uma lã especial Foram necessárias Oito ovelhas Pra fazê-la Nossa Que chique Eu nem sabia Que já tinham ensinado Ovelhas a costurar Mulher Uma senhora entrou Minha senhora Pelo amor de Deus O papagaio só vivia Chamando o dono de corno Era e aí Corno Como é que vai Corno Certo dia O cara chegou Bem bom em casa O papagaio veio com gracinha O seu dono Pegou um balde Que tinha do lado Botou o papagaio dentro E deu um chutão No outro dia Pela manhã O papagaio grita E aí corno Onde era que tu Tava na hora do terremoto Hein Seu Zé estava Deitado debaixo De uma árvore Dormindo Enquanto isso Veio um passarinho E cagou em cima Do bigode dele Ao acordar O Zé foi Pra todos os lados Do mundo E o fedor Continuava Então ele disse Mas menino Será que cagaram O mundo todinho Mas você sabe O que é que dá O resultado do cruzamento De uma girafa Com um papagaio É um alto-falante Um homem passa Na frente da casa De um amigo dele E vê Cuidado com o cão Quando ele entra Esperando um cachorrão Encontra um piche Que que é isso Alfredo Você coloca na porta Cuidado com o cão Por causa De um bichinho ridículo Desse rapaz Sabe o que é rapaz É que eu tenho medo Que alguém pise nele Três cegonhas Estavam voando E uma pergunta Pra outra Pra onde é que você vai Ai eu vou A casa de um casal Que há 10 anos Tá tentando ter um filho Que bom E você Ai eu vou A casa de uma senhora Que nunca teve filhos Leva um lindo menino Que bom Ela vai ficar muito feliz E você As duas perguntaram Para a terceira cegonha Ai eu vou No convento de freiras Eu nunca levo nada Mas eu sempre dou Um susto do caramba Nelas A bela zebrinha É uma adolescente Muito inquieta E quer conhecer o mundo Ela sai passeando Por aí E vai andando Andando E vê uma galinha Curiosa Ela quer saber O que é aquilo Ai eu sou uma galinha Você não conhecia não Não eu não conhecia O que é que você faz Pra que é que você serve Ai eu boto ovos Todo dia eu boto um ovo Lá mais a frente A zebrinha vê uma vaca Vai conversar com ela E faz a mesma pergunta E a vaca responde Eu dou leite Todo dia eu dou Mais de 20 litros de leite E a zebrinha continua A conhecer o mundo Tudo lhe é novidade Ai ela encontra um cavalo E faz a mesma pergunta O que é que você faz Pra que é que você serve E o cavalo responde Vem cá e tira esse pijama Que eu te mostro Vem Um homem comprou um papagaio Mas quando chegou em casa Foi aquela decepção O papagaio resmungava Reclamava e xingava o dia inteiro O dono tentou amansar o louro Lendo poesia Tocando música clássica Levou o papagaio Até pros cultos da igreja universal Mas não teve jeito Passou então a gritar A bater A ameaçar o papagaio Mas esse ficava pior Cada dia que passa Um dia no momento de fúria O dono pegou o papagaio E jogou dentro do freezer O papagaio começou a xingar De tudo que era palavrão Até que subitamente calou-se Sem terminar o último palavrão Momentos depois Pensando ter matado o papagaio O homem abriu a porta do freezer E o papagaio começou o discurso Eu sei que meu linguajar Tem sido mais do que inapropriado Nesse ambiente familiar E que a minha atitude Não condiz com a atenção Que o senhor tem me dado Gostaria de apresentar Minhas sinceras desculpas E colocar que daqui em diante Me importarei adequadamente Surpreso com aquele resultado O dono ia perguntar O que havia acontecido Para o papagaio Mudar de ideia Tão rapidamente Mas o papagaio Interrompeu e perguntou Mas só por curiosidade O que foi que aquele frango ali fez? Que você depenou ele Degolou a cabeça E ainda arrancou os pés? Certo dia na floresta Abriu uma nova cantina E o entusiasmo era geral As filas pareciam De uma exposição internacional A cantina abria ao meio dia Mas a fila já tinha Quatro horas de espera Às oito da manhã Certa hora pela manhã Todos fartos de esperar Eis que se vê um coelhinho correndo E ele corre em direção À porta de entrada Quando de repente O elefante o agarra pela tromba Onde é que tu pensas que vai Coelhinho? Se tens fome Vai ter que esperar Como os outros E com um abanão só Ele manda o coelho Para o fundo da fila O coelhinho não desiste E volta a correr em direção Ao início da fila Dessa vez Quem para ele É o leão Onde é que você pensa Que vai Coelhinho? Eu, eu Se tens fome Vai ter que esperar Como os outros E mandou ele Para o fundo da fila O coelhinho volta A carga E corre mais do que pode Salta por cima de uns Por debaixo dos outros Fura por ali Por acolá Até que um gorila O agarra Onde é que tu pensas Que vai Coelhinho? Se tens fome Vai ter que esperar Como os outros E mandou ele Para o fundo da fila O coelhinho irritado Dá um berro e diz Vão tudo isso lascar Se alguém me parar Eu juro que não abro Mais a porta da cantina Um sujeito Arma uma barraquinha Na praça E tira de uma bolsa Um pianinho de brinquedo Um ratinho E uma borboleta colorida O rato toca o piano E a borboleta Acompanha cantando Um cara vê a cena Se aproxima e diz Cara isso é fantástico Você deveria ir Para um programa De televisão Arrumar um empresário Ia ganhar uma grana Ia ficar milionário E o dono dos bichinhos Respondeu Que nada Isso aqui é toda enganação A borboleta não sabe cantar não O rato é que é ventríloco Um gato estava caçando um rato Depois de muita correria O rato se escondeu Numa toca E ouviu um latido Pensando que estava a salvo O rato saiu da toca E foi pego pelo gato Sem entender o que aconteceu Ele perguntou Ora Cadê o cachorro que estava aqui? E o gato respondeu Hoje em dia Meu amigo Nesse mundo globalizado Quem não fala mais de dois idiomas Tá perdido Voando despreocupado Um passarinho bate com força Numa moto E perde a consciência O motoqueiro Todo preocupado Levou o bichinho Para casa E colocou ele Numa gaiola Adorável Quando acordou O passarinho Atordoado Disse Caramba Matei o motoqueiro Agora eu estou preso A pomba é o pássaro da paz A mulher é a paz do pássaro O velho tem o pássaro em paz A solteira não conhece nem pássaro nem paz O solteiro não deixa o pássaro em paz E a viúva não vive em paz sem o pássaro O sujeito volta de um safari E comenta suas aventuras com o amigo Rapaz, eu estava no meio da selva Quando de repente eu ouço um barulho Olho para trás e vejo um leão enorme Lambendo os beiços Ele começa a vir em minha direção E eu comecei a correr O leão vem logo atrás Quando eu sinto o bafo dele na minha nuca Ele escorrega E eu aproveito para me distanciar O leão se levanta e continua a me perseguir Novamente, quando eu sinto o seu bafo Ele escorrega Nisso eu vejo uma casinha E quando estou indo para lá Sinto que o leão está quase me alcançando Ele escorrega novamente E eu consigo entrar na casa Nossa cara, que loucura Eu teria me cagado todinho E no que você acha que o leão estava escorregando? Um touro avista uma linda vaquinha na fazenda vizinha E não resistindo, lhe passa uma cantada Que faz a vaquinha se derreter toda Então a vaquinha lhe pergunta Qual é o seu nome? Ele responde em um tom forte e másculo El touro bravo Ela o provoca e suspirando diz Ai, el touro bravo Você é tão lindo Tão másculo Tão... Se você tivesse aqui desse lado Eu seria toda sua Se não fosse essa horrível cerca de arame farpado Tão cruel nos separando O touro não resistindo diz a vaquinha Não se preocupe meu amor Por você eu saltaria uma montanha Quanto mais uma cerquinha me churuca dessa O touro tomou distância, correu e saltou Passou a cerca e ficou parado Calado Quando a vaquinha se aproximou dele Toda excitada e se esfregando nele Disse Ai meu el touro bravo Ele com um semblante triste disse Me chame só de el touro Porque o bravo ficou enroscado na cerca Em um dia muito frio Estava passando uma mulher E viu três ratinhos e falou Tadinho Vocês querem um abrigo E os ratinhos responderam que sim A mulher botou o primeiro ratinho nos peitos O segundo botou na perereca E o terceiro botou na bunda Amanhã nos encontramos E conversamos sobre onde dormimos No dia seguinte Eles foram para um cantinho conversar E o primeiro falou Eu dormi em duas montanhas macias O segundo ratinho falou Eu dormi em uma caverna cheia de pelos E o terceiro então falou Eu dormi em um lugar onde era muito escuro E parece que tinha morrido alguém lá Porque fedia bastante O aluno perguntou a professora O que era um elefante em cima da árvore Ela respondeu que não tinha ideia É um elefante a menos na terra professora E o que é outro elefante em cima da árvore professora Então ela respondeu que são dois elefantes a menos na terra Não professora Aí é dois elefantes em cima da árvore O veterinário atende o telefone no meio da madrugada E ouve uma voz aflita do outro lado da linha Ai doutor É a minha cachorrinha Começa a senhora com a respiração ofegante Um vira-lata doutor Entrou no meu quintal e subiu em cima dela Como é que eu faço para separá-los doutor? A senhora vai fazer o seguinte Explicou o veterinário sem disfarçar o mau humor Coloque os dois perto do aparelho telefônico Vá até o orelhão mais próximo E disque para o número da sua casa Quando ouvirem o telefone tocar Eles vão se separar E o senhor acha que vai funcionar mesmo doutor? Perguntou a mulher incrédula Bom, pelo menos comigo funcionou Um urso e um coelhinho estavam cagando juntos na mata O urso chegou perto do coelhinho e perguntou Ei coelhinho, que pelo bonito você tem? Você não se importa se a merda manchar esse seu pelinho branco não? Não, por quê? Daí o urso pegou o coelho e limpou a bunda com ele Um sujeito casado chega em casa tarde da noite E todo arranhado pela amante Não sabendo como sair dessa Ele vê o gato de estimação no sofá Dá dois murros no gato e o bicho começa a gritar A mulher acorda com um barulho e fala para o marido O que foi que você fez com o gato? E ele mostra os peitos e as costas tudo arranhada E diz que o gato lhe arranhou A esposa fala para o marido Ainda bem que você fez isso com ele Olha só a chupada que ele deu no meu pescoço Antes de ontem O papagaio da dona Maria só falava besteira Era só abrir o bico que lá vinha palavrão Um dia ele viu a dona tomando banho E saiu dizendo para todo mundo Eu vi a Maria tomando banho Eu vi a Maria tomando banho Olha papagaio, você cala sua boca Senão eu vou costurar sua bunda, viu? Depois de alguns dias lá veio o papagaio desbocado de novo Eu vi a Maria tomando banho Eu vi a Maria tomando banho Dito e feito Ela cumpriu a promessa e costurou a bunda do papagaio Uma semana depois olhando pela janela Ele viu uma mulher grávida passando E fez o seguinte comentário Andou falando palavrão em sua desbocada Dois caçadores estavam tentando tirar um tatu de um buraco Quando um deles que estava segurando o bicho pelo rabo Cansado de fazer tanta força Gritou para o companheiro Rapaz, o bicho não quer sair daqui do buraco não E o amigo lhe respondeu Enfia o dedo na bunda dele que ele sai ligeiro, homem O sujeito enfiou o dedo na bunda do tatu que ele saiu rapidinho O bicho botou a mão na cintura e esbravejou Caramba, vocês vieram aqui pra caçar ou pra me lascar? Um cara dirigia numa estrada Quando de repente o carro pifa de vez Ele encosta e começa a mexer Pra tentar saber o que aconteceu Nisso uma vaca chega de mansinho Enfia a cabeça debaixo do capu e comenta Hummm Pra mim o problema é no motor O dono do carro leva o maior susto E fala pro proprietário da vaca Amigo, isso é incrível A sua vaca falou E disse que o problema no meu carro é no motor Homem, esqueça isso Essa daí só entende de motor a diesel No zoológico, o menino diz pra sua mãe Mãe, olha só aqueles hipopótamos E qual o problema, meu filho? Eles são a cara da tia Maria, né? Olha só como fala, filho Não precisa ofender É verdade, mãe A senhora tem razão A senhora acha que os hipopótamos ouviram? A tartaruga chegou à delegacia desolada Depois de ser estuprada e assaltada Por uma gangue de lesmas E o delegado pediu Será que a senhora poderia me explicar Com detalhes o acontecido? Ai, seu delegado Tudo aconteceu tão depressa Um sujeito entra num bar com um papagaio no ombro E muitas mulheres gostosas à sua volta É, garçom me vê um matinho aí pra ruiva Uma tequila pra morena Uma cerveja pra loira E dez cheeseburger pro papagaio O garçom acha aquilo muito estranho Mas atende o pedido E assiste o papagaio comendo freneticamente No dia seguinte O mesmo sujeito aparece no bar Com outras mulheres O mesmo papagaio no ombro E repete o pedido Novamente o garçom atende E assiste a cena abismado No terceiro dia O garçom não resiste e pergunta Desculpe, meu amigo Mas o senhor poderia me satisfazer Uma curiosidade? Já sei Você quer saber Por que meu papagaio come tanto, né? E o garçom acena com a cabeça Bom, um dia desses Eu estava andando pela rua Encontrei uma lâmpada mágica Esfreguei e saiu um gênio Que me disse que eu tinha três pedidos Primeiro eu pedi pra ser muito rico E hoje eu sou uma das pessoas Mais ricas do país Depois eu pedi pra viver Cercado de mulheres maravilhosas E o gênio me mandou Essas gatas que você está vendo E por último eu pedi Para ter um passarinho insaciável Aí o sacana me deu Esse louro, filho de uma mãe O macaco vivia sempre feliz E de excelente humor E ficou mais feliz ainda Ao cumprir o sonho da sua vida E se casar com a girafa Uma semana após a boda Porém reapareceu no bar Que frequentava quando solteiro E encontrou seus velhos amigos macacos Todos se surpreenderam Com a aparência lamentável Do recém-casado Olheiras Respiração ofegante Ar cansado e triste O que aconteceu? Perguntou nos seus amigos Um cara como você Feliz Brincalhão Alegre Sempre pra cima Agora tá todo acabado? É, eu estou mesmo acabado A vida de casado não é fácil Antes eu estava sempre pra cima Mas agora eu estou Pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Pra cima e pra baixo Como assim? Pra cima e pra baixo Pra baixo, pra cima Interromper um dos macaquinhos Pra cima, pra beijar Pra baixo, pra namorar Pra cima, pra beijar Pra baixo, pra namorar Aí não tem que aguentar não Uma garota Estava andando pela floresta Quando de repente Encontrou um sapo falante Ei garota Por favor, me dê um beijo Eu sou um lindo príncipe Fui transformado em um sapo Por uma bruxa malvada Me ajude a voltar a ser gente E eu te darei o que quiser Meu reino, minha fortuna O que você quiser, minha donzela Então a moça pegou o sapo na mão Ficou olhando E colocou ele dentro da bolsa Então o sapo gritou aflito Ei, ei E o meu beijo? Que mano é beijo, cara Eu lá vou confiar Em conversa de marmanjo Eu vou é faturar uma grana Com o sapo falante Um louro foi dado de presente ao padre E veio de um bar Onde a freguesia era fanática por futebol E sempre se reunia para ouvir os jogos pelo rádio O padre, muito satisfeito Colocou o novo hóspede numa coluna Junto ao púlpito No domingo seguinte Começou o sermão Sob os olhares atentos dos fiéis E do papagaio Meus irmãos Cristo nasceu na terra santa Passou por Belém Passou por Nazaré Passou pela Galiléia Passou por Jerusalém Passou por... Nesse momento o papagaio interrompe Caramba, meu Não tem um zagueiro para segurar esse homem, não? Um sujeito estava no jardim da sua casa Quando veio o vizinho Do jardim ao lado, cavando um buraco Curioso, ele se aproxima da cerca Que divide as duas casas E pergunta ao vizinho Ei rapaz, o que você está fazendo aí, hein? Eu estou cavando um buraco Para enterrar meu peixinho dourado que morreu Nossa, mas esse buraco não é grande demais não? Para um peixinho de aquário? Não, é que o peixinho está dentro da barriga Do imbecil do seu gato Os insetos resolveram organizar Um campeonato de futebol O time das formigas estava perdendo feio Para o time das aranhas O primeiro tempo terminou em 8 a 0 Na saída para o vestiário O técnico das formigas diz É, o time jogou muito bem, viu? Mas o problema é que faltaram pernas para o nosso time No segundo tempo Entra a centopeia no time das formigas Que reage e empata o jogo No final do jogo Um dos repórteres pergunta Mas por que a centopeia não entrou logo no primeiro tempo, hein? O técnico feliz com empate responde É porque ela estava calçando as chuteiras Se você Começa o dia sem cafeína Nicotina ou tranquilizantes Come dia após dia A mesma comida sem se queixar Entende que água é a melhor coisa Para matar a sede É capaz de ficar indiferente Diante a alta do dólar e da inflação É capaz de compreender Quando todos estão muito ocupados Para te atender Aceita a crítica Acalma sua atenção sem precisar de auxílio de médico Tem pique para passar noites em claros numa boa Dorme tranquilamente a qualquer hora e em qualquer lugar Relaxa ao final do dia Desfruta de carícia de uma mão querida na tua cabeça Então é quase certo que você é o cachorro da casa O macaco está indo tomar banho no rio Como faz todas as tardes Lançando-se de cipó em cipó Distraído Não percebe que na beira do rio está o leão O macaco chega por trás e crau No impulso não conseguiu evitar o choque Furioso o leão sai correndo atrás do macaco para vingar-se Mas o macaco sendo menor e mais ágil Consegue ficar um pouco à frente do leão Já exausto o macaco encontra uma folha de jornal no chão Resolve então ficar atrás da folha Como se estivesse lendo para despistá-lo O leão chega logo em seguida e sem reconhecer o macaco pergunta Ei, você viu um macaco correndo nessa direção? O macaco responde modificando a voz Seria um macaco que pegou o leão? É o que homem? Já saiu até no jornal? Um bando de macacos resolve viajar E dada a distância eles pegaram uma carona com o jumento Quando já estavam mais ou menos na metade do caminho O pobrezinho do jumento se excitou E nessa mesma hora parou Então um dos macacos resolveu descer para ver o que havia acontecido Ao olhar debaixo do animal ele gritou Desce todo mundo que o eixo cardão quebrou galera O sujeito chega na loja de animais para comprar um papagaio Ele vê um que tem um laço vermelho na pata esquerda E um laço verde na pata direita Ele pergunta ao vendedor o significado daqueles laços coloridos Esse é um papagaio ensinado Se você puxar o laço vermelho ele fala francês Se você puxar o laço verde ele fala em alemão Então o sujeito pergunta E se puxar os dois laços o que que acontece hein? Nisso o papagaio responde Aí eu caio né sua anta? Havia um velhinho que tinha um papagaio Que adorava cantar aquela música tema do conto Branca de Neve e os sete anões Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou O velhinho não aguentava mais ouvir o papagaio cantar aquela música e lhe disse Olha a próxima vez que você cantar essa música eu coloco você dentro da privada e dou descarga viu miserável Em outro dia em que o velhinho estava descansando ele fez de birra E cantou a música bem alto pra implicar com seu dono O velho cumpriu o que lhe prometeu e colocou na privada e deu descarga Antes de ir privada abaixo o papagaio cantou Eu vou, eu vou, pro mundo dos cocô No vagão de um trem viajava um velhote Todo engomadinho e um jovem punk O velhote não parava de encarar o cabelo multicolorido do jovem Mas parecendo um arco-íris De saco cheio o punk grita Qual é meu? Você vai me dizer que você nunca fez extravagâncias quando você era jovem meu irmão? E o velhote respondeu É claro que eu fiz meu filho E uma delas foi transar com um papagaio Era exatamente por isso que eu tava te observando e pensando Bem que ele poderia ser meu filho Um cara entra numa loja de animais querendo comprar um papagaio E encontra três idênticos numa gaiola e pergunta o preço Olha, é o seguinte, o da esquerda custa 500 reais Nossa, que bicho caro! Por que ele vale tanto? Ele é um papagaio muito especial Ele sabe operar um computador Ah, sei E o da direita, quanto é que vale? É, esse custa mil reais Nossa, mas por que ele custa tão caro? É, porque além de saber operar um computador Ele domina também o Microsoft Windows O Mac Ele sabe mexer até em iPhone Sei, interessante E o papagaio do meio? Ah, esse custa 5 mil reais O que é isso? Pelo amor de Deus, que bicho caro O que é que ele sabe fazer de tão especial? Bom, na verdade até hoje eu nunca vi esse papagaio fazer merda nenhuma Mas os outros dois chamam ele de chefe, né? Dois hippies estavam sentados à beira de um rio Prozeando e fumando Lá estavam eles chafurdando a água com os pés Quando de repente um deles se vira para o outro e diz Ih, cara, olha só, meu irmão Um jacaré comeu meu pé E o outro lhe perguntou Qual doido? Eu sei lá, meu irmão Esses bichos é tudo igual Seu Tancredo estava de mudança E colocou tudo o que tinha em cima de uma caminhonete Não sabendo onde colocar a marrequinha e o papagaio que possuía Jogou os dois dentro do mesmo saco Amarrou e foi em frente Chegando ao destino, uma hora depois Retirou toda a tranqueira e lembrou-se da sua sacola Ele abriu o saco e saiu o papagaio e a seguir a marrequinha Que balançou as pernas do rabo Olhou ao redor e indagou pro louro Cadê a laguazinha que você me prometeu, seu safado? Certo dia, alguém ao passar por uma estrada de ferro Viu uma formiga tanajura Sem a bunda e chorando desesperadamente Então esse alguém lhe perguntou O que aconteceu, dona formiga? Eu estava sentado descansando Sentada no trilho Quando veio um trem e cortou a minha bunda Então esse alguém lhe deu uma sugestão Volta lá e procura sua bunda Quem sabe ela não esteja ainda inteira E você consiga enxertá-la novamente A formiga então voltou e começou a andar Quando veio um outro trem e passou por cima da sua cabeça Moral da história Não perca a cabeça por causa de uma bunda Descobriram numa cidade do interior do país Uma galinha que botava ovos quadrados O dono da galinha levou o animal para Brasília Para ser investigado por uma instituição de pesquisa Os pesquisadores ficaram muito curiosos E viram uma oportunidade de escrever artigos Monografias e teses sobre o assunto De acordo com o Instituto de Pesquisa Ficou decidido que a galinha iria receber uma remuneração Coisa muito justa por sinal Os dois, a galinha e o dono se mudaram para Brasília E lá se instalaram A partir daí a galinha começou a botar ovos ovais Como toda galinha digna desse nome Foi assim no primeiro dia, no segundo e no terceiro O dono achou que deveria ter sido o impacto da viagem Problemas de adaptação com o clima da capital do país Ou uma dessas coisas Mas no quarto dia ele ficou preocupado Viu que a remuneração estava ameaçada Ele estava de olho no dinheiro dela E foi conversar com a galinha Queria saber qual era a razão da mudança no formato dos ovos Então a galinha lhe disse Olha, é o seguinte Agora que eu sou funcionária pública federal Você acha que eu vou continuar sacrificando minha bunda Botando o ovo quadrado Um caminhoneiro saiu do interior de Minas Gerais para o Rio de Janeiro Com seu caminhão carregado de galinhas Na buleia para lhe fazer companhia Ele levava um papagaio No meio da estrada, na saída de uma cidadezinha daquelas Apareceu uma moça pedindo carona O caminhoneiro não pensou nem duas vezes A moça era ajeitadinha Ele botou ela ao seu lado E sumiu na estrada Conversa daqui, conversa dali E ele foi direto Cantou logo a moça Ela disse que não E o caminhoneiro ficou uma fera Olha, ou dá ou desce A moça deu uma hesitadazinha O caminhoneiro jogou o papagaio para trás da carroceria Para ficar a sós com ela Mas quando se viu sozinho Ela negou novamente Então o caminhoneiro sem paciência disse Ou dá ou desce E não é que a moça desceu Ficou sozinha ali na estrada E o safado do motorista se mandou para o Rio de Janeiro Pegou ali na estrada do Santo Cristo E foi desembarcar na saúde Parou o caminhão E quando foi conferir a mercadoria Levou o maior susto da sua vida Os engradados estavam todos vazios Não tinha uma só galinha no caminhão Ou melhor Tinha uma pobre franguinha Toda encolhidinha lá no fundo Com o papagaio apertando ela no canto Ou dá ou desce, meu irmão O zoológico de uma pequena cidade do interior Acaba de comprar uma gorila fantástica Ela brincava com os visitantes Era muito bonita e forte Dentro de um mês a gorila começou a mostrar sinais de agitação E causar alguns problemas O veterinário do zoológico constatou que ela estava no cio É, precisamos arrumar um macho rapidamente para acalmar a gorila Disse ele ao diretor do zoológico Então todos os zoológicos das cidades vizinhas foram acionadas Mas nenhum gorila na idade de acasalamento estava disponível Todos estavam ficando desesperados com a situação Quando um funcionário disse Olha, eu acho que eu tenho a solução, viu? Me diga, meu filho, por favor Estamos ficando muito aflitos Disse o diretor Olha, tem um moço aqui que faz a limpeza da jaula O Tonho Que ele tem uma fama de tarado E de sempre traçar tudo que vê pela frente O diretor não vê outra opção E chama o Tonho na sua sala Oi, meu filho, o zoológico precisa de você Diz o diretor ao homem da limpeza Como você sabe, a gorila está no cio E nós não encontramos nenhum macho Bom, eu vou direto ao assunto Você toparia fazer amor com a gorila por mil reais? Olha, doutor Pode até ser que eu me interesse sim Mas será que eu posso lhe dar a resposta amanhã? O diretor aceita E no dia seguinte, Tonho vai até a sala dele e diz Olha, eu aceito a proposta Mas tem três condições Claro, Tonho, pode falar Primeiro, eu não quero beijar a gorila Segundo, eu não quero assumir os filhos dela E terceiro O senhor me dá uma semana pra eu conseguir os mil reais? O leão, o rei da selva Vai saindo de um bar na savana Com um péssimo aspecto E todas as características de um bêbado E é isso aí Ele está completamente embriagado Ele passa perto de uma raposa Levanta ela pela cauda E pergunta Quem é o rei da selva? É o senhor Todo mundo sabe disso, seu leão O leão solta a raposa no chão E passa por um veado Levanta o veado pelo chão E pergunta a ele Quem é o rei da selva? É o senhor, reizinho É você, leãozinho Solta o veado no chão E vai encontrando uma tartaruga O coelho A hiena O lobo E o avestruz A todos repete a pergunta E sempre recebe a mesma resposta O leão é o rei da selva Daí a pouco ele encontra um enorme elefante Segura na tromba do elefante E pergunta Quem é o rei da selva? O elefante dá aquela olhada de cima pra baixo Enrola a tromba no leão E joga ele numa pedra Pega o leão outra vez Joga ele pra cima E o leão cai todo tonto no chão Repete isso várias vezes Até que o leão já sem força Diz ao elefante Tá bom, pode parar Pode parar Eu já sei que você não sabe Quem é o rei da selva Mas não precisa ficar tão nervoso assim não Numa sexta-feira à noite Entra num daqueles restaurantes Beira de estrada Um porco espinho E o restaurante só tinha carestia Péssimo atendimento E uma comida ruim pra danado Ele procura uma mesa Senta e chama o garçom O garçom toma o maior susto Pois nunca viu um porco espinho falando Mas ele fica calado na dele Não comenta nada E atende o pedido do cliente O porco espinho janta Mal disfarçando a insatisfação com a comida Ao final pede a conta E toma um susto Os preços são realmente muito altos Paga e já vai saindo Muito irado da vida Quando o garçom diz pra ele Me desculpe Mas é porque é a primeira vez Que eu vejo um porco espinho Entrar aqui nesse restaurante Então o porco espinho lhe responde A primeira e a última viu Porque com os preços desse Uma comida ruim meu amigo Eu nunca mais volto aqui O atlético domador Apresenta mais um novo número Com os leões O domador colocava Suas partes íntimas Dentro da boca do leão Enquanto lhe aplicava Fortes chicotadas Era um grande sucesso Todo mundo aplaudia Terminado o número Ele desafiou a plateia Tem alguém aqui Que tem coragem de fazer A mesma coisa Um breve silêncio E ouviu-se uma voz da plateia Eu vou Eu vou Mas o senhor promete Que não vai bater Com tanta força Seu domador É hora do jantar Na residência das moscas A família está reunida Para receber alguns amigos Muito formais Todos estão à mesa jantando Jantando o que? Merda é claro né? De repente Sem mais nem menos A mosquinha mais nova Vira-se para a mãe E pergunta Com aquele ar inocente Mãe A senhora gosta de merda? A mãe toma um susto E repreende a pequena Minha filha Não usa esse tipo de palavra Enquanto estivermos jantando Um certo jogador de futebol Entra no bar Com um papagaio Sobre o ombro E o garçom pergunta O animal fala? Nisso o papagaio responde Fala sim E eu também Num terreiro de galinha As galinhas estavam apavoradas Elas estavam num atraso Tão grande Mas tão grande Que passavam todo o tempo Batendo a cabeça No chão e nas paredes Só pra ver se aparecia um galo O sujeito entra numa loja De produtos veterinários E fala Rapaz eu queria comprar Um remédio pras pulgas Nisso o atendente Ele respondeu Pois não De que que as pulgas Tão doentes? Os irmãos Joaquim e Manuel Ganharam de herança Dois cavalos Um pra cada um Pra evitar confusão Eles resolveram Mandar cortar as orelhas De um dos animais Manoel ficaria Com um das orelhas Cortadas E Joaquim Ficaria com um das orelhas Inteiras Na hora de fazer o serviço O veterinário Se atrapalhou todo E terminou cortando As orelhas Dos dois cavalos E agora O que fazer? Vamos fazer um sorteio? Sugeriu Joaquim Fizeram o sorteio Joaquim Ganhou o cavalo branco E Manuel Ganhou o cavalo preto Um sujeito Vai andando pela estrada Montado num jegue Quando de repente O jegue para Como todo jegue Que se preza Esse daí Para e não quer mais Andar de jeito nenhum O sujeito Puxa pelo cabresto Empurra Bate com chicote E nada Ele já está ficando Desesperado Sem saber o que fazer Quando logo na curva Na frente Ele vê uma faixa Consertam-se jegues Ele vai andando Até o lugar Onde encontra-se a faixa E vê uma bem montada Oficina De consertar jegues Procura o responsável Pela oficina Descreve o problema E o dono da oficina Manda um ajudante Num caminhão guindaste Buscar o animal Chegando ao local Onde está o jegue O guindaste Levanta o jegue Coloca sobre a carroceria E seguem todos Para a oficina Ao chegar lá O dono da oficina Fala para o ajudante Bota ele na rampa O guindaste Desce o jegue Na rampa Aí o dono da oficina Pega duas pesadas Raquetes de madeira Aproxima-se do jegue E dá uma raquetada Bem nos testículos Do jegue Santo remédio O jegue Sai em disparada Nisso o dono do jegue Fica tônico Com a eficiência Do serviço Mas tem uma dúvida E pergunta E agora Como é que eu faço Para pegar o jegue Aí o dono da oficina Falou para o ajudante Bota ele na rampa O cachorro Está jogando xadrez Com seu dono Num bar Quando de repente Aparece um sujeito E fica observando os dois Ao terminar a partida O sujeito Fala todo animado Para o dono do cachorro Olha rapaz Sensacional Olha eu trabalho Na televisão E nós podemos Ganhar uma fortuna Com esse seu cachorro Podemos fazer um contrato De apresentação Semanal Nisso o dono do cachorro Interrompe Que televisão Que nadam Faz cinco anos Que eu ensino Esse cachorro A jogar xadrez Você pensa Que ele aprendeu Sim Mas eu vi Que ele ganhou Uma partida Contra o senhor Bah Grande coisa Das cinco partidas Que eu joguei Com ele hoje Essa foi a primeira Que ele ganhou O marido O marido Conversa com a esposa Ontem à noite Eu matei Sete moscas Três machos E quatro fêmeas Oxe meu amor E como é que você Sabe o sexo delas É porque os três machos Estavam na lata de cerveja E as quatro fêmeas Estavam no telefone O cara estava andando Com seu carro Quando passou Uma vaca Empurrada Por um menino Que estava No meio da estrada O que é que você Está fazendo Eu estou levando A vaca Para cruzar Com o boi Do vizinho E seu pai Não pode fazer Isso não Não Tem que ser O boi Mesmo O elefante Chegou perto Do camelo E começou a rir Então o camelo Já bravo Com o elefante Falou Pô cara Você ainda rindo De mim Aí o elefante Respondeu Você tem a bola Nas costas Cara O camelo Bravo Respondeu Eu prefiro Ter as bolas Nas costas Do que ter Um pinto Enorme Na cara A mosca Filha Pergunta Para a mosca Mãe Mãe O que é que vai ter Para o almoço Arroz Com merda Minha filha Ah não Mãe Arroz De novo O caipira Tinha um galo Que acompanhava Ele aonde ele fosse Um belo dia O sujeito Resolveu Ir ao cinema Com o galo Atira a cola É claro O bilheteiro Proibiu Olha aqui no cinema Não pode entrar Bicho Você vai ter que Deixar o galo Do lado de fora O caipira Resmunga Caminha até a esquina E coloca o galo Dentro da calça Ele volta Para a bilheteria E consegue Comprar o ingresso Quando entra no cinema O caipira Senta do lado De duas velhinhas Abre o zíper Da calça Para o galo Poder colocar a cabeça De fora Para poder respirar A velhinha Cutuca a outra E diz Eu acho que tem Um cara aqui do lado Que é um tarado E a outra questiona Por que você acha isso? É porque ele colocou O negócio dele Para fora A amiga nem liga Ai mulher Relaxa Nós já vimos De tudo nessa vida E a primeira velhinha Responde Pois é Eu também achei Que já tinha visto De tudo nessa vida Mas o negócio dele Está comendo Minha pipoca Mulher Isso eu nunca vi Joaquim Joaquim Economiza E junta O dinheiro necessário Para comprar Um casaco De pele Para dar de presente A Maria Sua querida esposa No dia do aniversário Dela à noite A grande surpresa Joaquim entrega O valioso presente Maria o recebe Encosta o casaco No pescoço E fica alisá-lo Com grande contentamento Não é incrível Uma coisa dessas Tão linda Tão maravilhosa Vim de um animal Desajeitado Pequeno Feio E insignificante Nisso Joaquim Não aguenta Interrompe Escuta aqui Maria Se não queres Os presentes Me devolvas Mas não fiques Aí insultar-me A vaca E o boi Foram no motel Na hora de pagar A conta O boi Se deu conta Que não tinha Dinheiro para pagar E perguntou Para a vaca Minha querida Vamos fazer Uma vaquinha Um fanhoso Queria ficar sócio No clube Dos fanhosos E o presidente Ordenou Que para fazer parte Teria que roubar Um pato Topando Foi ele E todos os fanhosos Do clube A noite Em uma casa De muro Muito alto Onde se criavam Patos Como estava escuro E não conseguia ver Um palmo a sua frente Em cima do muro Ele pulou Ao cair Ele caiu Em cima de um pato O qual gritou E um fanhoso Lá de fora Diz Qualquer um Uma formiga Chegou na outra E perguntou Qual o seu nome E ela respondeu É Fu Fu o que? Formiga E o seu? Outra Outra o que? Outra formiga O padre Ia por uma estrada Da África Quando de repente Surge um leão Na frente dele Então ele se ajoelha E reza Ó senhor Livrai-me desta fera Nesse momento O leão se ajoelha E também reza Muito obrigado senhor Pelo alimento Que me mandas E papou o padre O carioca Vai passar um tempo Numa cidadezinha De Minas Gerais Chegando lá Entediado Com o marasmo Do lugar Ele resolveu Arrumar alguma coisa Pra se divertir Como a única diversão Da cidade Era uma rinha De galo Onde o conforto Entre eles Era inevitável Então ele se postou Próximo ao ringue E tentando unir O útil ao agradável Fazer uma fezinha Próximo ali Encontrou um mineirinho Que pitava seu cigarrinho De palha E ele lhe perguntou Ô mineirinho Você é aqui Dessa cidade né Me fala Qual desses dois galos Que vão brigar aí agora Qual é o bom hein O mineirinho Olhou pro canto Coçou a cabeça Deu mais um trago E respondeu Ó o bom O bom mesmo É o branco O carioca apostou Tudo que tinha No galo branco E tomou seu lugar Pra assistir a peleja Tossendo pelo galo preferido Dois segundos depois O galo vermelho Fulminou o oponente O carioca indignado Foi falar com o mineirinho Mas rapaz Você não me disse Que o galo bom Era o branco Então o mineirinho Respondeu O branco Era bonzinho Mas o marvado É o vermelho Duas tartarugas Decidiram Acampar em um lugar As duas tartarugas Estavam decididas O único problema Era chegar No lugar do acampamento Porque demoraria Setenta anos Pra ir E setenta Pra voltar Elas levaram Tudo que precisavam Para acampar Chegando no local Uma falou pra outra Eu não acredito Esquecemos a toalha Pois eu é que não irei voltar Muito menos eu As duas decidiram Quem iria E chegaram a um acordo Tá bem Tá bem Eu irei Apenas se você Me esperar voltar Pra poder comer Elas concordaram E a tartaruga foi Passaram-se Cento e vinte anos E nada A tartaruga Estava com muita fome Cento e trinta anos E a tartaruga Estava ficando Com mais pressa E disse que não Aguentava mais Completaram-se então Cento e quarenta anos E ela disse Eu não vou esperar Mais não Vou comer agora Pegou a comida E quando ela ia comer A tartaruga Aparece por trás Dela e diz Tá vendo aí Se eu tivesse ido Um coelho entrou Na lavanderia E pediu ao dono Você tem cenouras? Isso aqui é uma lavanderia Não vendemos cenouras não Vá ao quitandeiro da esquina No outro dia O coelho entra na lavanderia E pergunta de novo Oi Você tem cenouras? O dono irritado Responde Eu já disse pra você Isso aqui é uma lavanderia Procure um mercado No terceiro dia O coelho volta A lavanderia E pergunta Oi Você tem cenouras? Irritado O dono diz Puxa Eu já disse a você Que aqui não temos cenouras Isso aqui é uma lavanderia Se você me perguntar isso de novo Eu pego uma corda Amarro você E te entrego Pro açougueiro aqui do lado No outro dia O coelho volta Olha bem nos olhos do homem E pergunta Oi Você tem cordas? Irritado O homem diz Não Tenho não E cenouras? Você tem? Um belo dia na floresta A onça A onça reparou Que o macaco pulava nervoso De galho em galho Segurando um rolo de corda O que é isso macaco? Você tá vendendo corda, é? Não, nada disso Você não sabe da tragédia Que vai acontecer, não? Não Vem aqui embaixo E me conte Você não merece a minha confiança, não Você vive querendo me pegar Não chego perto de você De jeito nenhum Puxa, macaquinho Conta novidade pra sua amiguinha, vai Eu vou contar daqui mesmo Só por uma questão de humanidade Porque onça também é gente Tô ouvindo É o seguinte Os gnomos da floresta Contaram que daqui a umas duas horas Vai chegar um tornado por aqui Com ventos muito fortes E vão levar tudo que não tiver bem preso Inclusive eles já abandonaram a casinha deles E foram se esconder na caverna Só que a caverna tá cheia E a bruxa também foi pra lá Cê sabe A bruxa não gosta de bichos, né? Tô sabendo Eu também tenho medo dela Mas e daí? Bem, eu arranjei uma corda comprida Estou procurando uma árvore bem forte pra me amarrar Eu acho que aquelas duas ali servem Se eu fosse você, eu ia era pra caverna Nem pensar A bruxa tá afim de me transformar em um sapo Me arranje um pedaço dessa corda Em nome da nossa velha amizade Eu prometo que nunca mais lhe persigo Tá legal, mas promessa é dívida, tá? Toma aqui um pedaço bem grande Valeu, mas e agora? Como é que eu faço pra me amarrar? Não quer me ajudar, não? Primeiro você abraça aquela árvore ali, ó A mais grossa Amarra bem as patas traseiras Que depois eu amarro as dianteiras Está pronto Estão bem amarradas? Veja só, eu nem consigo mexer elas Pode descer e amarrar as dianteiras Já tô descendo, já Pronto, já amarré as dianteiras Agora vê se você consegue mexer elas Nem um pouquinho Legal, agora deixa eu jogar o resto da corda fora Ué, e você tá tremendo tanto por quê? Tá com medo do vento, é? Que medo que nada Que vento que nada Eu tô tremenda de nervoso Vai ser a primeira vez que eu vou pegar uma onça na minha vida Em uma planície viviam urubu e um pavão Certo dia, o pavão refletiu Eu sou a ave mais bonita do mundo Tenho uma plumagem colorida e exuberante Porém, nem voar eu posso De modo a mostrar minha beleza Feliz é urubu Que é livre pra voar Pra onde o vento quiser levar Urubu, por sua vez, também refletia no alto de uma árvore Que infeliz ave sou eu A mais feia de todo o reino animal Ainda tenho que voar E ser visto por todos Quem me dera ser belo e vistoso Tal como aquele pavão Foi quando as ambas aves tiveram uma brilhante ideia em comum Se juntaram para discutir sobre ela Um cruzamento entre eles seria ótimo para ambos Gerando um descendente que voasse como um urubu E tivesse a graciosidade de um pavão Então eles cruzaram E daí nasceu o peru Que é feio pra caramba e não voa Moral da história Se a coisa tá ruim Não invente fazer gambiarra Porque só vai dar merda Um sujeito entra numa loja de produtos veterinários e diz Qual o remédio bom aí pra pulgas? Vixe, eu tenho vários Elas estão doentes de quê? Era manhã de Natal E como de costume Os ovos de galinhas foram todos decorados E em seguida colocados novamente no galinheiro Algum tempo depois O galo entrou no galinheiro Observou os ovos E saiu furioso gritando pelo quintal Cadê aquele pavão miserável? Um urso polar Entra no bar E pede ao barman Eu quero um whisky com Coca-Cola Sim, mas por que essa pausa tão longa, meu amigo? Não sei, cara Eu acho que eu ainda tô hibernando Rapaz, mas as coisas tão tão difícil Que outro dia eu fui pescar E por sorte Capturei uma enguia elétrica Coloquei ela no barco Encostei levemente nela E nada de dar choque Encostei o dedo na boca dela E nada de dar choque Chegando em casa Quando eu preparava a enguia pra ser cozida Eu abri a barriga dela Encontrei duas contas de energia atrasada Durante o jantar dos patos O pai diz A mãe A filha E o filho O pai deu uma bufetada no filho e disse Isso é pra você aprender a não mudar de assunto Em uma cidade O dono do circo resolve fazer um desafio No meio do espetáculo Ele anuncia para a plateia É, pagaremos 30 mil Pra quem executar três tarefas impossíveis Fazer o nosso elefante saltitar Fazer o nosso elefante sentar E em seguida ele falar De repente levanta o homem Eu faço Mas tem que ser com a luz apagada Meio desconfiado O dono do circo chama o homem para o palco Traz o elefante e apaga a luz Quando a luz apaga O cara dá um chute nas partes íntimas do elefante E pede pra acender a luz O elefante tá saltitando de dor Agora a segunda tarefa Apaga a luz O sujeito dá uma paulada com um taco de golfe Nas partes íntimas do elefante Que o elefante se senta de tanta dor E toda a plateia aplaude Finalmente a terceira e última tarefa Apaga a luz Nesse momento o elefante falou Não, ninguém deu apagar a luz Eu já tô cansado desse negócio Vai matar o diabo Duas galinhas discutem O meu ovo é maior Por isso custa 50 centavos O seu só custa 40 centavos E a outra galinha logo responde Sua estúpida Você acha mesmo que eu for me lascar Por causa de 10 centavos? O fazendeiro tinha 3 filhos Um dia o mais velho veio lhe fazer um pedido É, pai o senhor poderia me dar um carro? Na minha faculdade só eu que não tenho carro Só quando eu pagar o trator Meu filho Nesse instante vem o outro filho Pai eu queria uma moto Só quando eu pagar o trator Nisso vem o menorzinho Pai me dá uma bicicleta Só quando eu pagar o trator Meu filho O pequenininho vai pro quintal amuado Triste com a resposta do pai E vê o galo em cima da galinha Ele vai até lá Dá um chute no bicho e fala Enquanto papai não pagar o trator Todo mundo aqui em casa vai andar a pé O mosquitinho da dengue estava triste Sentado no seu cantinho Quando ligeiramente apareceu seu pai Que sentou do seu lado e lhe perguntou Filho, por que você está triste? No que o mosquitinho da dengue respondeu Pô pai, a minha vida está difícil Eu estou pensando até em tirar minha própria vida Eu não consigo fazer a nossa espécie procriar Eu não tenho mais um rumo a seguir não papai Nisso seu pai, experiente a Edson Egipto que é Lhe disse com sabedoria Filho, não desista de querer fazer a nossa espécie procriar Siga o caminho certo Que os mosquitos da dengue irão nascer Tenha sempre um objetivo na vida Mantenha o foco Ouviu? Não desista Mantenha o foco Uma mariposa entra tarde da noite em um consultório de um dentista de plantão O dentista lhe faz sentar na cadeira Ajusta a inclinação e pergunta Qual o seu problema? E a mariposa responde Está doendo em todos os lugares Minha mulher não me ama mais Ela me disse várias vezes que ela tem outro homem e que prefere estar com ele Meus filhos me odeiam Eles gostam mais do outro cara do que de mim Acabei de ser demitido Moro em uma casa caindo nos pedaços e minha vida é uma droga Não tenho nenhum motivo pra continuar vivendo, doutor O dentista assustado questiona Meu Deus, e por que você está aqui? Você não deveria estar em um psiquiatra? E a mariposa concorda Eu até que estava indo pra um Mas a sua luz estava acesa Estavam na floresta Uma formiguinha no chão E um grilo em cima de uma árvore De repente um elefante passava por lá E não vê a formiguinha E caminha em direção onde ela estava Imediatamente o grilo que estava em cima da árvore grita Elefante, cuidado com a minha amiga formiga Você vai pisar nela O elefante respeitosamente para e muda o caminho Mas logo em seguida a formiguinha esbraveja para o grilo Por que você gritou para o elefante? Você não viu que eu ia passar uma rasteira nele, não? Um dia um dono de um bar colocou uma placa na porta que dizia Se você conseguir fazer o meu cavalo rir Eu lhe darei uma cerveja Um cara entrou e disse Eu gostaria de tentar O dono do bar mostrou ao homem a tenda onde o cavalo estava atrás do bar E deixou ele lá O dono voltou para o bar e esperou Até que o homem voltou e disse Ele já está rindo Onde é que está a minha cerveja? O dono do bar ficou surpreendido E foi para a tenda para verificar Certamente o cavalo estava rindo Então ele deu ao homem uma cerveja Mas como é que você fez isso? E o homem respondeu Não, meu amigo, isso é segredo Eu não conto para ninguém, não No dia seguinte o dono do bar viu que o cavalo estava rindo sem parar Já estava começando a irritá-lo Frustrado com isso ele colocou uma placa dizendo Se você fizer o meu cavalo chorar Eu te darei duas cervejas Pouco tempo depois o mesmo homem entrou e disse Eu gostaria de tentar de novo O dono do bar lhe mostrou novamente a tenda do cavalo E voltou ao bar para esperar O homem logo voltou e disse O cavalo está chorando Agora me dê as duas cervejas O dono do bar ficou surpreendido mais uma vez Ele voltou para a tenda para verificar E certamente o cavalo estava chorando O dono do bar perguntou novamente ao homem Rapaz, como é que você faz isso? Me conta, por favor E o homem então explicou Tá certo, eu vou lhe contar Primeiro eu disse para o cavalo Que o meu órgão era maior do que o dele Então ele riu Na segunda vez eu mostrei para ele Que era maior mesmo Aí ele chorou Um chimpanzé jovem pergunta a um dos mais velhos O que é reflexo condicionado O chimpanzé mais velho responde Ao pressionar esse botão vermelho Um idiota com um casaco branco vai abrir a porta E nos trazer bananas No meio do deserto Um camelo e um burro encontram a primeira poça de água O camelo se adiantou e bebeu toda a água O burro indignado questiona Por que você não deixou nada para mim? O camelo então responde Cala a boca burro Eu sei o que estou fazendo E o mesmo aconteceu Na segunda, terceira e quarta poça d'água Na sexta poça o burro questiona Por que você não deixou nada para mim? O camelo então respondeu Cala a boca burro Eu sei o que é que eu estou fazendo Se você prestou atenção Deve querer saber porque eu pulei a quinta poça E o motivo é Cala a boca burro Eu sei o que estou fazendo Um cavalo entra num bar e pede uma cerveja O barman fica em choque Um cavalo de verdade entrou no seu bar E o cavalo sentou como se fosse uma pessoa Pediu uma cerveja em português perfeito Ele então avisa para o cavalo Sinto muito meu senhor Mas eu tenho que falar antes com meu gerente Só por um momento Então o barman vai lá para trás E explica a situação ao gerente O gerente pensa por um momento E diz para o barman Bom, isso aqui é um bar, né? Então vá lá para frente E sirva a cerveja a ele Entretanto, considerando que ele é um cavalo Ele provavelmente não sabe o preço da cerveja, né? Então vá lá e cobre trinta reais Por uma cerveja O barman se vira para o balcão Onde o cavalo ainda estava sentado Visivelmente assistindo futebol na TV E o barman pergunta ao cavalo Ok, o que o senhor vai querer? O cavalo se vira e diz É, me dê aí um arranquim O barman coloca a cerveja no copo E então lentamente desliza para o balcão e conta Trinta reais O cavalo pega a conta pelos cascos Passivelmente olha para ela Puxa seu cartão de crédito E lentamente desliza de volta Depois com calma volta a assistir o jogo Enquanto bebe sua cerveja O barman ainda está meio confuso Com toda aquela situação E fica curioso sobre o cavalo Mas ele não vai querer o risco De ofender um cavalo de quase 500 quilos, né? Assim ele opta apenas por puxar assunto Você sabe, né? Nós realmente não temos muito cavalo vindo aqui O cavalo lentamente e impassível Se vira para o barman e responde Também não é para menos, né meu amigo? Uma cerveja por trinta reais Eu não ficaria surpreso Se nenhum cavalo viesse aqui O sujeito chega a um médico Com um sapo em cima da cabeça Então o médico se espantou Mas o que é isso, rapaz? Nisso o sapo respondeu Não sei não, doutor Começou com uma coceirinha na bunda Um peão comprou um cavalo de um cigano Mas o cavalo de maneira nenhuma andava Então ele voltou ao cigano para reclamar Mas o cigano lhe deu algumas instruções Não, ele anda sim Mas precisa de duas palavras mágicas Para andar você deve dizer Graças a Deus E para parar você tem que dizer Plim Plim O peão agradecido foi feliz Testar as palavras mágicas Logo disse bem alto Graças a Deus E o cavalo saiu em disparada Mas logo à frente havia uma placa com um alerta Cuidado, precipício Apavorado o peão não se lembra imediatamente Da palavra mágica Para parar o cavalo Mas ao chegar na beira Ele tem a sorte de se lembrar E diz imediatamente Plim Plim Eis que o cavalo para imediatamente Alguns centímetros antes do enorme precipício O peão respira fundo e aliviado E diz Ufa, graças a Deus No polo norte havia um casal de pinguins Que não podia ter filhos Então a pedido da esposa O macho viajou até os Estados Unidos Para adotar um filhote A viagem foi longa Ele foi parar em Miami Onde a única coisa que ele conseguiu Foi roubar um ovo de galinha De volta ao polo norte Entregou o ovo à sua senhora Dizendo que eles iam ser futuros pais de um pintinho Ela se sentou sobre o ovo e começou a chocá-lo Alguns dias depois o ovo se rompeu E um pintinho saiu Deu uma olhada em volta e disse Puh, puh E a nova mãe corrigiu Não meu filho Você tem que dizer Piu, piu E o pintinho continuou Puh, puh, puh Puxa vida Que frio do caramba Dois enormes tubarões brancos Observavam os sobreviventes de um naufrágio Siga-me meu filho Diz o tubarão pai para o filho E nadam até os náufragos Primeiro vamos nadar em volta deles Com apenas a ponta das barbatanas Aparecendo fora da água E assim eles fizeram Muito bem meu filho Muito bem Agora vamos nadar ao redor deles Algumas vezes Com as barbatanas todas de fora E assim eles fizeram Agora nós podemos comer todos eles meu filho E assim eles fizeram Quando finalmente se saciaram O filho pergunta Ô pai Por que nós não comemos eles logo do início? Porque nós temos que ficar nadando Várias vezes ao redor deles O sábio e experiente pai responde Porque eles ficam mais saborosos meu filho Quando eles não tem merda por dentro Uma loira vem descendo na rua Com um porco debaixo do braço E uma pessoa pergunta Onde é que você arrumou isso hein? E o porco responde Eu ganhei ela numa rifa Uma mulher era casada com um homem muito grosso Toda vez que ele chegava do trabalho Já ia dizendo Ô sua vagabunda Cadê a merda do almoço? Eu trabalho que sou um jumento E quando chega em casa ainda tenho que aturar você Sua vaca Certo dia ela resolveu comprar um bichinho de estimação Para aplacar sua solidão Chegando na loja de animais O atendente logo perguntou Pois não minha senhora Posso te ajudar? Eu vim comprar um bichinho de estimação Para me fazer companhia Ah pois vem no lugar certo Que tal esse cachorrinho lindo? Tem pedigree, é mansinho e muito brincalhão Não cachorro não Cachorro não vai dar certo não Eu moro em apartamento E esse cachorro vai destruir tudo Fazer barulho não Não quero não E que tal esse peixinho dourado de raça nobre? Seu pai ganhou três prêmios de beleza E sua mãe é uma reprodutora excepcional Não esse aí só vai ficar lá parado no aquário Fazendo glube 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 Não eu quero um companheiro Então eu acho que eu tenho exatamente o que você está procurando E foi buscar no depósito da loja Uma gaiola com pano cobrindo E fazendo aquele suspense total Prepare-se minha senhora Pois está prestes a conhecer o seu fiel companheiro Apresento-lhe o destruidor E lá estava um pássaro dentro da gaiola Bem quietinho Como se tivesse empalhado Parecia um pica-pau Mas num tamanho três vezes maior A mulher espantada pergunta Nossa ele é lindo Mas por que ele é chamado de destruidor? Observe minha senhora Destruidor? A cadeira! Ou então que o pássaro saindo daquele estado de quase morte Voou em direção a cadeira velha E simplesmente deixou ela em pedaços Puxa ele não deixou um pedaço inteiro A senhora ainda não viu nada Destruidor? O armário? Era uma vez um armário Pode colocar na gaiola Que eu vou levá-lo imediatamente Quando a mulher chega em casa Já é muito tarde E não havia mais tempo pra preparar o almoço Nesse momento Seu marido todo mal educado chega Ô sua vagabunda Cadê a merda do almoço? Bem, não deu pra fazer Eu fui comprar um animalzinho de estimação Pra me fazer companhia Você é louca mulher? Você tá ficando maluca? Eu tô com uma fome do caramba E você vem me dizer que não fez almoço? Amor, eu quero que você conheça o meu animalzinho Esse aqui é o destruidor Destruidor? Destruidor é minha bunda E lá se foi o pássaro Duas baratas estavam remexendo numa lata de lixo E a primeira então falou Rapaz, eu estive naquele restaurante novo do outro lado da rua Você não acredita É muito arrumado, rapaz E a cozinha é tão limpa Que o chão até brilha Então a segunda barata disse Por favor, minha amiga Agora não Pelo amor de Deus, né? Eu tô comendo Um caboclo tinha um único patrimônio Que era um touro Era o maior reprodutor da região Os fazendeiros locais alugavam o bicho Pra cobrir suas vacas Maravilhados com a eficiência do animal Decidiram comprá-lo Mas o caboclo pediu uma grana absurda Os fazendeiros não aceitaram a proposta E foram se queixar com o prefeito da cidade Esse sensibilizado E porque estava em ano de campanha Resolveu comprar o animal Com o dinheiro da prefeitura Pagando assim uma fortuna E registrando como patrimônio municipal Pra comemorar Os fazendeiros e a prefeitura Fizeram uma festa enorme na cidade Chamaram autoridades do estado Técnicos do governo Especialistas em pecuárias E trouxeram suas vacas pro touro cobrir Tudo pronto Eles colocaram o bicho num curral especial E trouxeram a primeira vaca O touro se aproximou preguiçosamente Deu uma cheirada E virou-se pro outro lado Então o fazendeiro disse Isso aí deve ser por causa da vaca, né? Porque ela é maguinha Na outra eu acho que ele manda ver Trouxeram outra vaca Uma holandesa A mais bonita da região O touro cheirou a vaca E nada Preocupado O prefeito mandou chamar o caboclo E ele perguntou o que era que estava acontecendo Eu não sei não Ele nunca fez isso não Deixa eu dar uma conversada com o touro O caboclo se aproximando do bicho Perguntou Meu amigo O que é que está acontecendo com você? Não está mais afim de trabalhar não, é? O touro dando uma espreguiçada Respondeu Hummm Eu sou funcionário público Na arca de Noé A bicharada logo que entrou Danou-se a fazer amor E era uma loucura Era leão com zebra Macaca com cobra Um verdadeiro bacanal Noé então criou uma lei Que os animais só podiam fazer amor Com uns da própria espécie E tinha que ter hora marcada Pra isso Ele entregou uma fichinha Pra cada um dos animais Contendo o dia E a hora do ato O macaco Passou pela macaca No meio dos outros animais E disse Quarta-feira Às três horas Você vai sofrer A macaca Ficou toda envergonhada Logo depois De novo Lá vem o macaco No meio dos outros bichos E disse Quarta-feira Às três horas Você vai sofrer Ela aborrecida Foi reclamar com Noé Noé O macaco Toda hora que me encontra Fala pra toda bicharada Ouvir que Quarta-feira Três horas Eu vou sofrer Eu sei que Quarta-feira Às três horas Nós vamos fazer amor Mas ele não precisa Ficar anunciando Aos quatro ventos Noé foi falar com o macaco Repreendendo Quando ouviu uma resposta Me desculpe Noé Mas ela vai sofrer mesmo Porque eu perdi A minha fichinha Pro jumento No jogo de carta A professorinha Vai ao zoológico Na jaula dos leões Ela fica encantada Ao ver o majestoso Rei da selva Dormindo Tranquilamente Ao lado de vários Cordeirinhos Antevendo a possibilidade De ensinar os alunos O verdadeiro sentido Da coexistência pacífica Ela pergunta Ao diretor do zoológico Mas como é que o senhor Consegue realizar Uma convivência Tão bonita E extraordinária Como essa Que o senhor Mantém o leão Um carnívoro Ao lado desses Cordeirinhos Dormindo ao lado dele E o diretor do zoológico Respondeu Isso é muito simples Minha senhora Nós apenas De vez em quando Colocamos mais uns Dois ou três Cordeirinhos aí Um cara Vivia sozinho Até que decidiu Que a sua vida Seria melhor Se ele tivesse Um animalzinho De estimação Com companhia Orientado pelos amigos Ele foi até Uma loja de animais Conversou com o dono E disse que queria Um bichinho Que fosse incomum Depois de um tempo Conversando Eles chegaram A conclusão Que ele deveria Ficar com a centopeia Um bichinho Bem pequenininho Com mais de 100 pés É realmente incomum E a centopeia Vem dentro De uma caixinha Branca Que seria usada Como sua casinha Bem ele levou A caixinha Para casa Achou um bom lugar Para colocar a caixinha Pequena E achou que o melhor Começo para sua nova Companhia Seria levar ela Para o bar Para tomar Uma cervejinha Assim ele perguntou A centopeia Que estava dentro Da caixinha Você gostaria De ir comigo Ao bar Tomar uma cerveja Mas não houve Resposta da sua amiguinha Isso deixou ele Um pouco chateado Esperou um pouco E perguntou de novo Que tal ir comigo Ao bar Tomar uma cervejinha Mas de novo Nada de resposta Da nova amiguinha E de novo Ele esperou mais um pouco Pensando e pensando O que estava acontecendo Decidiu perguntar de novo Mas dessa vez Chegou o rosto Bem pertinho da caixa E gritou Ei você aí Quer ir comigo Até o bar Para tomar uma cerveja Uma vozinha Lá de dentro Da caixinha Respondeu Ei não precisa Insistir não Eu já ouvi Desde a primeira vez É que eu estou Calçando os sapatos A ovelha Disse para o carneiro Nossa Você tem tão pouca lã E ele responde Sim mas nós viemos Aqui para fazer amor Ou foi para fazer tricô O veterinário Atende o telefone No meio da madrugada E ouve a voz Mas aflita do outro lado Da linha Doutor É minha cachorrinha Doutor Começa a senhora Com a respiração Ofegante Um vira-lata Entrou no meu quintal E subiu em cima dela Doutor Como é que eu faço Para separá-los O veterinário Sem disfarçar O mau humor Respondeu A senhora vai fazer o seguinte Coloque eles Perto do aparelho telefônico Depois a senhora Liga de qualquer celular Para o telefone Da senhora Assim que eles Resolvirem o telefone Tocar Eles vão se separar E o senhor acha Que vai funcionar mesmo Doutor Isso Perguntou a mulher Incrédula E o doutor Respondeu Bom pelo menos Comigo funcionou Né Duas formigas Vão para um hotel Dormir Uma dorme na geladeira E a outra No vaso sanitário Na manhã seguinte Uma delas diz E aí Como é que foi Dormir na geladeira Ah rapaz Estava muito fresquinho E você Como é que foi Lá no vaso sanitário Muito estresse Rapaz Primeiro choveu Depois foram Dois trovões E no final Atiraram um tronco Que quase me afogava Um tatu Falou para o avestruz Eu sei duas coisas Que você não pode comer No café da manhã E o avestruz respondeu Que isso meu irmão Que nada Eu como de tudo Não mas essas duas coisas Você não pode comer No café da manhã não E quais são essas coisas O almoço e o jantar No galinheiro O galo resolve fumar E compartilhar com o pintinho E aí pintinho Você já fumou alguma vez Não Nunca fumei Então vou preparar Um cigarrinho pequeno Aqui pra você O galo fez um cigarrinho Pequeno E o pintinho fumou E aí Sentiu alguma coisa Tô pintindo nada Não é possível Eu vou fazer o maior E fez um cigarro maior E o pintinho fumou E então Sentiu alguma coisa Tô tintindo nada Eu não acredito não Eu vou fazer um gigante Então ele fez um cigarro gigante E o pintinho fumou E agora Tá sentindo alguma coisa Tô tintindo nada Não tô tintindo meu bico Minhas asas Meus pés Não tô tintindo nada O homem foi com a família Para o zoológico Mostrou os elefantes Pros filhos A girafa Os leões Enfim Ficou o dia inteiro Andando de lá pra cá Ao ouvir o sinal Às cinco e meia Que já iam fechar O zoológico Quando ele estava passando Em frente à jaula Dos gorilas Cansado e exausto Ele passou a mão Na testa Gesto peculiar Quando você quer limpar o suor O gorila não gostou E começou a jogar merda No sujeito Deixando ele todo sujo O homem não gostou Nada dessa atitude E foi reclamar Com o administrador Do zoológico Ele explicou o caso E o administrador Retrucou Não, alguma coisa Você fez O gorila não joga merda Em ninguém assim de graça E o sujeito falou Rapaz, eu não fiz nada não Só limpei o suor da testa Ah, meu amigo Tá aí Isso aí na linguagem Do gorila É mesmo que você Mandou ele se lascar Ele mesmo indignado Foi embora No dia seguinte Ele levantou cedo Foi na farmácia E comprou dois bisturis Passou no mercado E comprou uma linguiça Voltou no zoológico Ele foi direto Pra jaula do gorila Chegando lá Ele pegou um dos bisturis E jogou dentro da jaula O gorila pegou o bisturi E ficou olhando O cara mostrou O dele também Pro gorila Desceu o zíper da calça E tirou a linguiça Pra fora Segurando como se fosse mijar Pegou o bisturi E começou a cortar a linguiça Com movimentos rápidos Olhou pro gorila E falou Vai você também Vai O gorila simplesmente Olhou sério pra ele E passou a mão na testa O elefante passeava pela floresta Quando tropeçou E caiu em cima de um formigueiro Vendo-se infestado de formiga Começou a rolar Para desprendi-las Depois de algumas voltas Parou exausto Quase todas as formigas Haviam caído Restando apenas uma grudada No seu pescoço Vendo que ainda restava Uma companheira Em cima do elefante As formigas Que estavam no chão Começaram a gritar Em couro Lá de baixo Enforca Enforca Deus criou o burro E lhe disse Serás burro Trabalharás incansavelmente De sol a sol Carregarás alfoge nas costas Comerás capim do pasto E não terás inteligência E viverás trinta anos E o burro respondeu Parei tudo isso Forei viver trinta anos É demais Me der somente dez E assim fez Deus Deus criou o cachorro E lhe disse Serás um cachorro Cuidarás da casa dos homens E serás o seu melhor amigo Comerás a comida Que te derem E viverás vinte anos E o cachorro Então respondeu Parei tudo isso Forei viver vinte anos É demais Dei-me somente dez E assim fez Deus Deus criou o macaco E lhe disse Serás um macaco Saltarás de uma copa A outra das árvores Fazendo palhaçadas simpáticas E serás divertido Viverás vinte anos E o macaco respondeu Farei tudo isso Forei viver vinte anos É demais Dei-me somente dez anos E assim Deus fez Finalmente Deus criou o homem E lhe disse Serás homem O único ser racional Sobre a face da terra Usarás tua inteligência Para subjugar os demais animais Da natureza Dominarás o mundo E viverás trinta anos O homem então respondeu Eu serei o mais inteligente Dos animais Dominarei o mundo Porém viver trinta anos É pouco senhor Dei-me os vinte anos Que o burro recusou Os dez anos do cachorro E os dez do macaco E assim Deus fez É por isso que o homem Vive trinta anos Como um homem Se casa E passa a viver Vinte anos Como um burro Trabalhando de sol a sol E carregando Tudo sobre os seus ombros Depois se aposenta E passa a viver Dez anos Como um cachorro Cuidando da casa E com medo Que lhe dão Então ele fica velho E vive mais dez anos Como se fosse um macaco Saltando da casa De um filho Para a casa do outro E fazendo palhaçadas Para divertir os netos Eram dois vizinhos O primeiro vizinho Comprou um coelho Para os seus filhos Os filhos do outro vizinho Pediram um bicho Para o pai E o pai comprou Um pastor alemão E os vizinhos Um dia conversaram Rapaz Mas esse bicho aí Vai comer meu coelho De jeito nenhum Meu amigo Imagina O pastor É um filhote Eles vão crescer juntos E vão pegar amizade Eu entendo de bicho Não tem problema não E parece que o dono Do cachorro Tinha razão Juntos cresceram E amigos ficaram Era normal ver o coelho No quintal do cachorro E vice-versa E as crianças Estavam muito felizes Eis que o dono do coelho Foi passar um final de semana Na praia com a família E o coelho ficou sozinho Isso na sexta-feira No domingo de tardinha O dono do cachorro E a família Tomavam um lanche Quando entra o pastor Alemão na cozinha Pasmo Trazia o coelho Entre os dentes Todo imundo Arrebentado Sujo de terra E claro Morto Ixi rapaz O vizinho tava certo E agora? Agora eu quero ver viu A primeira providência Foi bater no cachorro Encorou o animal Pra ver se ele aprendia Um mínimo de civilização E boa vizinhança Claro Só podia dar nisso né Mas algumas horas Os vizinhos iam chegar E agora pai O que a gente vai fazer? O cachorro chorando Lá fora Lambendo as pancadas E a mulher disse Já pensaram Como é que vão ficar As crianças? Cala a boca mulher Não se sabe exatamente De quem foi a ideia Mas tiveram um infalível Aí vamos dar um banho No coelho Vamos deixar ele bem limpinho Depois a gente Seca ele com um secador E colocamos ele Na casinha dele No quintal Como o coelho Não estava muito estraçalhado Assim fizeram Até perfume Colocaram no falecido Ficou lindo Parecia vivo Diziam as crianças E lá foi colocado Com as perninhas cruzadas Como convém Um coelho cardíaco Umas três horas depois Eles ouviram A vizinhança chegar Notaram os gritos Das crianças Ixi Descobriram Depois de cinco minutos O dono do coelho Veio bater na porta Branco Assustado Parecia que tinha visto Um fantasma O que foi rapaz? Que cara é essa? O coelho O coelho O cara que tem O coelho Morreu Morreu? Mas ainda agora A gente viu ele Ele parecia tão bem Morreu na sexta-feira Mas a gente tinha enterrado O bicho Agora ele está bem limpinho Lá em casa Parece um fantasma Conversa entre o empregado E o chefe Chefe, nossos arquivos Estão super lotados Eu posso jogar fora Os que tem mais de dez anos? Com certeza Pode jogar fora Mas antes disso Tire cópia de todos O portuga Foi trabalhar de mordomo Alguns dias depois Chegou pro patrão Patrão, patrão Acorde de depressa O que foi rapaz? Perguntou o patrão Meio tonto Com sono ainda Acorde patrão Tá na hora do senhor Tomar o seu remédio Pra dormir? Um homem voando num balão Percebe que estava perdido Ao ver alguém lá embaixo Resolve descer um pouco Pra perguntar Quando está suficientemente baixo Ele grita Ei, você aí Você pode me dizer Onde é que eu estou? É sim Você está num balão A cerca de cinco metros do solo Responde o cidadão Que está no solo Você é engenheiro, né? Sou sim Como é que você sabe? Bem, é muito simples É porque tudo que você falou Está tecnicamente correto Mas não serviu pra nada Ah, tô entendendo E você é gerente, não é? Sou sim Gerente Como é que você adivinhou? É pelo simples fato De que você não sabe Onde é que está Nem pra onde está indo Mas espera que eu te ajude Você está na mesma direção Em que estava antes de me encontrar E agora acha que a culpa é minha Eram três amigos Um italiano Um brasileiro E um português Que trabalhavam numa mesma empresa Todo dia eles notavam Que o chefe saía mais cedo Uma vez eles resolveram sair Logo depois do chefe Já que não ia ter ninguém Pra dar bronca E assim eles fizeram O brasileiro aproveitou E foi para um boteco Tomar uma cerveja O italiano foi pra casa E preparou um belo macarrão O português foi pra casa Descansar Chegando lá Ele abriu a porta do quarto Devagarinho E viu a sua mulher Na cama com o chefe Ele fechou a porta Sem fazer barulho E saiu No dia seguinte O brasileiro E o italiano Resolveram repetir a dose E chamaram o português Mas ele respondeu Não, não vou não Ontem eu quase fui pego O chefe de departamento Sentindo que seus subordinados Não respeitavam nem um pouco A sua liderança Resolveu colocar uma placa Na porta da sala Onde se lia Aqui quem manda sou eu Depois de voltar de uma reunião Ele viu um bilhete Pregado junto a placa Sua esposa ligou Pedindo pra que devolva a placa O patrão deu uma festa Para os funcionários Durante a festa O patrão começou A contar piadas Absolutamente sem graça Todo mundo quase morria de rir Exceto um rapaz O qual ficava calado Depois da 15ª piada Sem que o rapaz Modificasse o seu semblante O patrão resolveu Falar com ele Por que você não ri De nenhuma das piadas Que eu lhe contei Que nem os outros Por acaso você não acha graça Então ele respondeu É que eu não trabalho Na sua empresa não O empregado chegou Para o patrão e disse Chefe Nesse mundo todo Só existem duas pessoas A quem eu dou a minha vida Então o chefe pergunta É deve ser a sua mulher E o seu filho Correto E o empregado responde Não A primeira é o senhor O chefe fica muito feliz Nossa Muito obrigado E a segunda E o empregado responde Quem o senhor indicar Dois amigos conversavam Quando um disse Rapaz Eu tenho a vista Tão fraca Que eu sou obrigado A trabalhar o tempo todo Deixa de brincadeira Você tá brincando Não Não tô não Acontece que na minha mesa Eu não posso ver Se o meu chefe Tá me vigiando ou não E por via das dúvidas Aí eu trabalho Sem parar Um matemático Estava a caminho De uma conferência Quando o seu motorista Comentou Patrão eu já ouvi Tantas vezes A sua palestra Que eu tenho certeza Que eu posso fazer ela No seu lugar Olha isso é impossível Quer apostar E fizeram a aposta Trocaram de roupa E quando chegaram No local da conferência O motorista Foi para a tribuna Enquanto o matemático Instalou-se na última fila Como se fosse O seu motorista Depois da palestra Começou a sessão De perguntas Quando ele respondia Com precisão No final Levantou-se um sujeito Que apresentou Uma questão Dificílima Com muita calma Ele respondeu Meu jovem Essa sua pergunta É tão fácil Mas tão fácil Que eu vou pedir Para o meu motorista Ele responder O empregado Está em serviço Quando o chefe Chega num lindo Carro zero O empregado Não se contém Olha para ele E diz Caramba Que carrão Hein chefe O chefe Olha bem Para ele E explica Olha se você Batalha muito Nessa vida Se esforçar Ao máximo Todos os dias E der o melhor De si Você vai me ver Comprando melhor ainda Um jovem Passou a madrugada Estudando E sem querer Pegou no sono Enquanto estava No escritório Trabalhando De repente Acorda com o chefe Já entrando Então ele volta A fechar os olhos E diz Como eu estava Dizendo Abençoe meu chefe Nos dê sabedoria Para executar O nosso trabalho Amém O chefe Pergunta Para o empregado É você Acredita Em vida Após a morte E o empregado Responde É claro Que não Chefe Não existem Provas disso Porque nunca Ninguém voltou De lá Para provar O que é Que tem Do outro lado E o chefe Então disse Pois é Mas é Que você Está enganado Porque ontem Você saiu Daqui Mais cedo Dizendo Que ia Para o funeral Do seu tio Deixa Que seu tio Vem aqui Te procurar A empresa Economic Queen Estava procurando Profissionais Da área De contábeis Foram selecionados Três contadores O primeiro contador Entrou e saiu De cabeça baixa E os outros dois Perguntaram Como é que foi lá Cara Bom cara Me perguntaram Quanto era Dois mais dois E eu respondi Que era quatro O segundo contador Entrou e saiu Com a cabeça baixa E contou A mesma história O terceiro contador Entrou e saiu Sorrindo Abraçado com o chefe Com ele dizendo Bom amanhã mesmo Você já pode começar Meu amigo Todos ficaram curiosos Com aquilo E perguntaram Para ele Cara Como é que você conseguiu E o contador Disse rindo Simplesmente Ele me perguntou Quanto era que dava Dois mais dois Aí eu disse Para ele Quanto é que o senhor Quer que dê O sujeito descobriu Que estava sendo fritado Lá na empresa E seria o próximo A ser demitido Ele foi procurar Outro emprego E achou Exigia uma carta De recomendação Então ele resolveu Falar com o chefe Do setor pessoal E pediu a tal Carta de recomendação Sabe como é né doutor Eu trabalho aqui Há mais de 15 anos E eu acho que eu mereço Pelo menos Uma carta de recomendação né No outro dia Ele recebeu a carta Que dizia Prezados senhores O senhor José da Silva Trabalhou nessa empresa Durante 16 anos Estamos muito satisfeitos Por ele ir trabalhar Com vocês O funcionário Chegou para o chefe E disse Chefe eu queria Que o senhor Me liberasse amanhã De manhã É por causa Da minha mulher Ela quer que eu vá Buscar a mãe dela Para passar um final De semana lá em casa Então o chefe Lhe respondeu Olha tem muita coisa Para fazer aqui No escritório Eu não vou poder Liberar você amanhã não Obrigado chefe Eu sabia Que eu podia Contar com o senhor O homem está no apartamento Do hospital Esperando a hora De entrar na sala De cirurgia Sua mulher chega Para conversar com ele E ela sente Que o marido Está muito tenso O que houve meu amor Eu estou muito preocupado É que o médico Que vai fazer a minha cirurgia E a enfermeira Chefe Estiveram aqui Há pouco tempo Durante todo o tempo A enfermeira dizia Coisas como Não fique assim O que aconteceu de ruim Das outras vezes Não vai se repetir hoje Foi o destino Que quis assim Essa cirurgia Vai ser diferente Dessa vez Vai dar tudo certo Faça pensamento positivo Ai amor Você deveria agradecer A ela Por estar lhe dando Tanta força Por demonstrar Essa confiança Sim O negócio Que ela estava falando Era com o médico Recado do presidente Da empresa Ao diretor Na próxima sexta-feira Aproximadamente Às 17 horas O cometa Halley Estará nesta área Trata-se de um evento Que ocorre A cada 78 anos Assim Por favor Reúnam todos os funcionários No pátio da fábrica Usando capacete de segurança Quando eu explicarei O fenômeno a eles Se estiver chovendo Não poderemos ver O raro espetáculo A olho nu Sendo assim Todos deverão se dirigir Ao refeitório Onde será exibido Um filme Documentário Sobre o cometa Halley Então o diretor Passou o recado Para o gerente Por ordem do presidente Na sexta-feira Às 17 horas O cometa Halley Vai aparecer No pátio da fábrica A olho nu Se chover Por favor Reúnam todos os funcionários Com seus capacetes De segurança E os encaminhem Ao refeitório Onde o raro fenômeno Terá lugar O que acontece A cada 78 anos Então o gerente Passou a mensagem Para o supervisor A convite Do nosso querido diretor O cientista Halley De 78 anos Vai aparecer nu Às 17 horas No refeitório Da fábrica Usando o capacete Pois vai ser apresentado Um filme Sobre o raro problema Da chuva na segurança O presidente levará a demonstração Para o pátio da fábrica Do supervisor Ao chefe de produção Na sexta-feira Às 17 horas O presidente Pela primeira vez Em 78 anos Vai aparecer nu No refeitório Da fábrica Para filmar o Halley O cientista famoso E sua equipe Todo mundo deve estar lá De capacete Pois vai ser apresentado Um show Sobre a segurança Na chuva O diretor levará a banda Para o pátio da fábrica Do chefe de produção Ao funcionário Todo mundo nu Sem exceção Deve estar com as seguranças No pátio da fábrica Na próxima sexta-feira Às 17 horas Pois o senhor diretor E o senhor Halley Deve ser algum guitarrista famoso Estarão por lá Para mostrar um raro filme Dançando na chuva Caso comece a chover mesmo É para ir para o refeitório De capacete Na mesma hora O show ocorre A cada 78 anos No final Eles redigiram Um aviso geral Na sexta-feira O presidente Irá fazer 78 anos E liberou geral Para a festa Às 17 horas No refeitório Vão estar lá Pago pelo manda-chuva Bill Halley E seus cometas Todo mundo deverá comparecer Nu Apenas de capacete Pois depois No pátio Uma banda de rock Muito louca Vai rolar solto Mesmo em caso De chuva Um louco estava no hospício Quando chegou Uma carta Para ele Os outros loucos Foram ver Quando ele abriu a carta Tinha uma folha em branco E ele disse É do meu irmão Então os loucos Perguntaram Como é que você sabe Aí ele disse É que a gente Não está se falando não No hospício Dois loucos Comiam banana No pátio O primeiro Tira a casca Da banana Com maior cuidado O segundo Come com casca E tudo Então o primeiro Disse Pô cara Você está ficando Doido É Você come a banana Com casca E tudo Então o segundo Respondeu E eu vou tirar A casca Para que Diz ele Dando mais uma Mordida Se eu já sei O que é que tem Dois internos Escapam do manicômio E andam pela estrada Encontram um velho Volante de carro E saem dirigindo Adiante Param no posto E pedem Para encher o tanque O frentista Olha admirado E ironiza Eu acho que vocês Estão com alguns Parafusos soltos Ao que um biruta Comenta para o outro Tá vendo aí Foi só a gente Arrumar um carro Que já começou Os problemas No hospício Um dos loucos Estavam preparando Uma festa E curioso O médico Pergunta ao louco O que é que você Está fazendo Hein rapaz Eu tô preparando Uma festa Surpresa Para minha mãe Doutor E você quer Que eu te ajude Por acaso Então o doido Respondeu Não doutor Não precisa não Minha mãe Tá me ajudando O louco Se atira Do terceiro Andar do hospício Logo juntam Uma multidão Em volta dele E um sujeito Percebendo Que ele ainda Estava vivo Pergunta O que foi Que aconteceu Cara E o doido Respondeu Eu não sei não Tô chegando Aqui agora Um maluquinho Chega para um Cara de terno E pergunta E pergunta Quem é você Ora Você não me conhece Não Eu sou o diretor Do manicômio Ixi cara Sai dessa Eu entrei aqui Achando que eu era Napoleão E até agora Ainda não saí O médico Vai examinar O paciente E pergunta Me responda Como é ser louco E o louco Respondeu Ah doutor É uma loucura Ser louco Um caminhão Que vem transportando Os loucos De um hospício Para o outro Vira na pista O médico Que vinha na cabine Com o motorista Sobrevive Vê vários loucos Feridos E se desespera Chama pelo motorista Mas o motorista Está morto Então ele vê um louco Saindo dos destroços E chama para ajudá-lo A separar os mortos Dos vivos E o médico Explica para o louco Olha Quando eu disser Que está morto Você joga no buraco Quando eu disser Que está vivo Você deita ele no chão Então o médico Começou a examinar os loucos E o médico disse Morto E o louco Jogou no buraco Vivo E o louco Deitou no chão Até que o médico Diz novamente Morto O louco Pega o morto Nos braços E leva para jogar No buraco Quando ele escuta Um gemido Um outro louco Que estava nos braços Dele diz Me ajude Me ajude Eu ainda estou vivo Então ele disse Deixe de conversa Rapaz Você quer saber Mais do que é o doutor E jogou ele no buraco Certo dia Em um manicômio Doze loucos Iam ser testados Para receber em alta Os doze Foram postos Em uma fila E logo chegou O médico E disse Bom dia rapazes Hoje vocês terão Uma chance De sair Das nossas instalações Os loucos Os loucos se animaram Mal conseguiam Todos os onze juntos E se chocaram Contra a parede Mas teve um Que ficou lá Sentado Então o médico Foi conversar com ele Olá meu amigo Tudo bem? Oi doutor Tudo bem? Olha meus parabéns Viu? Você pode ir embora E voltar para sua família Oba Ainda bem doutor Mas me diga uma coisa Por que é que você Não correu para a porta Como os outros? É que eles são muito burros Doutor Como assim? Eu não estou entendendo Então o louco Sussurrou no ouvido Do médico A chave está comigo Doutor O senhor presidente Do Brasil Estava visitando Um hospício Acompanhado Pelo diretor Do manicômio É senhor presidente Aqui está o refeitório Dos loucos Aqui é o dormitório Dos loucos E etc E assim foi mostrando Todos os aposentos Ao presidente Quando saíram na rua O presidente notou Que tinha um louco Pendurado num fio De alta tensão E perguntou O que é que ele está fazendo Lá hein rapaz? Ele pensa que é uma roupa E está secando No varal o presidente Então tira ele de lá Ele vai morrer Eletrocutado? Não senhor presidente Tenha calma Deixa ele secar primeiro Os loucos Estavam brincando De esconde-esconde Uns atrás da porta Outros debaixo da cama Outros nos armários E quando encontravam Os aos outros Eles diziam Te peguei Mas teve um louco Que foi pego Embaixo do tapete Aí um gritou Te peguei E o doido disse Não vale Eu não estou brincando Então o que é que você está fazendo Embaixo do tapete? É que eu sou um doido Varrido No hospício No hospício O doido telefona Pro corpo de bombeiros E avisa Está pegando fogo Aqui no hospício Rapidamente Os bombeiros Chegam ao local Onde é o fogo Onde é o fogo Onde é o fogo E o doido responde Vocês vieram até um rápido Que não deu nem tempo Eu botar fogo Dois loucos estão em uma rua Quando um diz pro outro Olha um buraco Será que dá pra gente Ir pro Japão por ele? E o outro responde É claro que não né Você é burro É? Não está vendo que a gente Está sem passagem não? No hospício O médico tenta curar um louco Que pensa que é um jumento Olhe nos meus olhos E repita depois de mim Eu não sou um jumento Se não é um jumento É uma égua Não Eu não sou um jumento E nada mais Eu não sou um jumento E nada mais Nada mais não Burro Eu não sou burro Eu sou um jumento Um médico entra num manicômio E se depara com um louco Pendurado no lustre E outro deitado no sofá E diz para o que está no sofá O que é que ele está fazendo Ali no lustre? Ele acha que é uma lâmpada doutor E por que é que você Não tira ele de lá? O senhor é doido é? Quer que eu fique no escuro? Dois loucos estavam tomando banho E um deles disse Eu duvido que você Consegue subir Pela água do chuveiro E o outro respondeu Eu não Você acha que eu sou louco? É? Quando eu estiver chegando Lá em cima Você desliga o chuveiro Me dando no chão? Todo ano Acontecia uma competição No hospício Para ver qual louco Conseguia bater palmas O primeiro louco Chegou Deu um nó Entre os braços E não conseguiu O segundo Chegou suando frio Com muito esforço Bateu na própria Cabeça O terceiro Chegou Enquanto isso Todos olhavam Ansiosos Pois eram o campeão Do ano anterior Que estava no palco Com muita facilidade Ele bateu palmas Então todos os loucos Aplaudiram Em um daqueles testes De sanidade O doutor Pergunta ao primeiro louco É o que você faria Se ganhasse um milhão De reais Eu ajudaria minha mãe Que está muito doente E compraria um bom sítio Na Bahia O doutor Libera o homem Analisa o segundo louco Com a mesma pergunta Então o louco Responde Eu investiria nos meus estudos Compraria uma casa Na praia E viajaria pelo mundo O médico libera o moço E observa Que o terceiro louco Está pelado Olhando pra baixo Com um espelho Entre as pernas O doutor Fica espantado Mas mesmo assim Faz a pergunta E o senhor O que faria Com um milhão de reais Bom seu doutor Eu compraria Uma bunda nova Porque a minha Está partida Mesmo no meio Um rapaz Estava passando Na rua E via um doido Subindo em um poste Consumido Pela curiosidade Ele decidiu perguntar Ei por que você está Subindo nesse poste E o doido respondeu Eu vou comer goiaba O rapaz indignado Questiona Mas isso aí É um poste rapaz Não é um pé de goiaba não E o doido responde A goiaba está no meu bolso É minha E eu como onde eu quiser A velha chega na pracinha E ao ver o seu banco Preferido Ocupado por um homem Vira para ele E diz Você está no meu lugar Você sabe Que eu sento aí Todo fim de tarde O homem responde Com toda educação Mas isso foi Antes das novas Regras gramaticais A senhora não Lê as notícias não Esse ano Mocréia Perdeu o assento No quarto dia Da lua de mel A noiva de 21 anos Já não aguentava mais A extraordinária Performance do marido De 75 anos Para dar um tempo Aproveita que ele foi Ao banheiro E desce ao bar do hotel A garçonete Que atende o casal Desde que eles haviam Se hospedado Fica assustado Com a aparência da moça Nossa Você está com um aspecto Terrível meu bem Bem diferente De quando você chegou aqui Afinal O que é que está acontecendo Nada Nada Minha filha Foi apenas Um mal entendido É que quando ele disse Para mim Que há 50 anos Ele vinha economizando Eu pensei Que ele estava falando Do dinheiro Estava uma velhinha Descansando com seu gato Na cadeira de balanço Quando surge uma fada E diz que ela tem direito A três desejos Puxa vida Eu gostaria de ser Muito rica Puf A cadeira de balanço Se transformou Em ouro puro Uau Que fantástico Agora eu queria Me transformar Em uma jovem Muito bonita Como uma princesa Puf Ela se transformou Numa jovem belíssima Como se fosse Uma princesa E o seu terceiro desejo Perguntou a fada Dona fada Eu gostaria Que o meu gato Se transformasse Num lindo príncipe Puf E diante dela Apareceu um jovem varão Mais formoso Que o mais belo príncipe A ex velhinha Fica embasbacada Olhando pro seu ex gato Agora um perfeito Galão de cinema Então com o sorriso De afrouxar o joelho De qualquer mulher O rapaz se aproxima E sussurra No ouvido Da ex velhinha Garanto que agora Você vai se arrepender De ter mandado Me castrar Quando eu era gato A família italiana O Nono foi hospitalizado E os filhos Netos e bisnetos Vieram de todos os cantos Do mundo Os médicos Deixaram que os parentes Levassem ele pra casa Pra cumprir o seu último desejo Que era o de morrer em casa Ao lado dos seus queridos parentes Foi para o quarto E as visitas Foram se revezando Pra tentar consolar E dar conforto ao Nono Em seu derradeiro momento De repente Nono sentiu um aroma Maravilhoso Que vinha da cozinha Era a Nona Tirando do forno Uma fornalha de pastel Os olhos do Nono Brilharam E ele se reanimou Então o Nono Pediu ao bisneto Que estava do lado Da cama dele Ô piccolo mio Vai na cozinha E pede um pedaço De pastiere Para a Nona O guri foi Voltou muito rápido E o pastiere Perguntou ao Nono A Nona disse que não Mas per que não? Porca miséria Mas que velha desgraciada Que que esta mulher falou? A Nona disse que é pro velório Um casal de idoso Estavam num cruzeiro E o tempo estava tempestuoso Eles estavam sentados Na beira do navio Olhando a lua Quando uma onda Veio e carregou A velha senhora Procuraram ela Durante dias Mas não conseguiram Encontrá-la O capitão enviou O velho senhor Para a terra Com a promessa De que notificaria ele Assim que encontrasse Alguma coisa Três semanas Se passaram E finalmente Ele recebeu Uma notícia Do navio Então ele leu Ora senhor Lamento informar Que encontramos O corpo da sua esposa No fundo do mar Nós a içamos Para o deck E presa ela Havia uma ostra Dentro da ostra Havia uma pérola Que deve valer Mais ou menos Uns cinquenta mil dólares Por favor Diga-nos o que fazer Então o velho respondeu Mande a pérola E atire a isca De novo Uma velhota Durante a missa Inclina-se E diz ao ouvido Do seu marido Eu acabei De soltar Um pum silencioso O que é que você acha Que eu devo fazer E o velho respondeu Agora nada Mas quando a gente Sai daqui Vamos comprar Uma espilha nova Pro seu aparelho auditivo Como todos sabem A gravidez Na terceira idade É uma realidade Com toda nova tecnologia Recente Sobre a fertilidade Uma senhora De setenta e oito anos Foi capaz De dar a luz A um menino Quando ela teve Auto-hospitalar Foi pra casa E seus familiares E amigos Vieram visitá-la Nós já podemos ver o bebê Perguntou alguém Não Ainda não Eu vou fazer um café E poderemos conversar Um pouco antes Trinta minutos Se passaram E outro perguntou E agora Nós já podemos ver o bebê Não Ainda não Depois de mais Alguns minutos Eles perguntaram De novo E agora A gente já pode ver o bebê Não Ainda não Já meio impacientes Eles perguntaram Bem Então quando é que a gente Vai ver esse menino Quando ele chorar Quando ele chorar E por que a gente Tem que esperar ele chorar É porque eu me esqueci Onde é que eu coloquei ele Um homem de 85 anos Estava em seu check-up anual E o médico pergunta Como era que ele estava se sentindo E ele respondeu Olha doutor Eu nunca me senti tão bem Minha nova esposa Tem 18 anos E está grávida Esperando um filho meu Qual é a sua opinião A respeito doutor O médico refletiu Por um momento E então disse Ora Deixa eu lhe contar Uma história Eu conheço um cara Que ele era um caçador fanático Nunca perdeu Uma estação de caça Mas um dia Por engano Ele colocou Seu guarda-chuva Na mochila Ao invés da sua arma Quando ele estava na floresta Repentinamente Um urso apareceu Na sua frente Ele sacou o guarda-chuva Da mochila Apontou pro urso E esse Inexplicavelmente Caiu morto Na sua frente Não Mas isso é impossível Algum outro caçador Deve ter atirado No urso Exatamente Essa é a minha opinião Ao seu respeito Um jovem Resolve Fazer amor Pra ganhar uma grana Já que estava Precisando Pagar sua faculdade Ele colocou Na frente Da sua casa Uma placa Com a lista Dos preços No chão Vinte e cinco reais No sofá Cinquenta reais E na cama Cem reais Uma velhinha Passa por ali E vê aquela placa Então corre Até em casa Pega o seu porquinho E joga no chão Conta a grana E vê que tem cem reais A velhinha Corre até o jovem Entrega a grana E o jovem Lhe diz Eita velhinha esperta Quer fazer na cama Né? E a velhinha Responde Não meu filho Eu quero fazer Quatro vezes No chão Duas mulheres Muito bonitas E gostosas Verdadeiros aviões Resolveram sacanear Um velhinho Com mais de oitenta anos Aproximaram-se dele E uma delas perguntou Oi velhinho simpático Tudo bem com o senhor? O que o senhor faria Com duas mulheres Tão gostosas Quanto nós duas? E o velhinho respondeu Oi minha filha Com vocês duas Nada Mas se eu tivesse Um às quatro Ou um às cinco Eu montava um cabaré A jovem de dezoito anos Foi passar o final de semana Na casa dos avós Quando chega a noite A moça vai pro seu quarto E tira toda a sua roupa E deita na cama Sua avó entra no quarto E pergunta assustada O que é isso minha neta? O que é isso o que vovó? Você aí sem roupa Minha filha Não vovó Eu estou usando o pijama do amor Puxa que legal Quando chega a noite O velhinho entra no quarto E vê a velha nua O que é isso Hein mulher? O que é isso O que é velho? Você aí deitada Sem roupa? E a velha então responde Eu não estou sem roupa não Eu estou usando o pijama Do amor querido Sim mas pelo menos Você podia ter dado Uma passadinha Nesse pijama velha Certo dia Um homem resolveu Procurar um advogado Doutor Quanto é que o senhor me cobra Pra eu fazer duas perguntas Hein? E o advogado respondeu Ora eu cobro Cinco mil reais Qual é a sua segunda pergunta? O advogado é um bicho Tão bom Mas tão bom Que em suas veias Correm três tipos sanguíneos O A B Dois amigos advogados Conversavam Quando um deles disse Rapaz eu estou muito chateado Viu Agildo Perdi aquela causa Rapaz Então o amigo comentou Doutor Não se preocupe não Advogado não perde causa não Quem perde é o cliente Homem Dois advogados foram caçar Quando um leão O surpreendeu em plena selva Um deles começou imediatamente A tirar as botas E o outro perguntou Por que você está tirando as botas Homem? É porque descalço Eu posso correr mais depressa Que idiotice Não importa o quanto você consiga correr Você nunca vai conseguir correr Mais do que um leão não Sim meu amigo Eu não preciso correr mais do que um leão não Eu só preciso correr mais do que você No julgamento O juiz pergunta É a senhora não trouxe um advogado não? Não Meretíssimo Eu não tenho advogado Então eu resolvi falar Somente a verdade Em uma família de advogados O filho mais novo Recém formado Comemora que conseguiu resolver um caso Que já durava 10 anos Imediatamente o pai lhe disse Era aquele caso que estava nos sustentando Nesse tempo todinho Dois amigos conversando Meu pai quer que eu faça direito E seja um bom advogado Rapaz Que bom Vai seguir a profissão do velho? Não Ele quer que eu tire ele da cadeia Após o exame da OAB O filho fala para o pai Que também era advogado Pai no exame da OAB As questões sobre ética Estavam totalmente fáceis Então o seu pai Um velho advogado Comenta Sim meu filho Mas depois de aprovado Você esqueça tudo E faça da maneira antiética O coelhinho tropeça numa cobra E logo justifica Desculpe É que eu não te vi Porque eu sou cego Não tem problema Ameniza a cobra Eu também não te vi Eu também sou cega Que tipo de animal é você? Não sei Você quer me apalpar Para ver se descobre? Quero Hum Você é macio Fofinho Tem orelhas longas Focinho pequeno Já sei Você deve ser um coelhinho Que legal E você? Que bicho você é? Deixou apalpar também? Ah legal Você é grosso Frio Duro Escorregadinho Eu acho que você é um advogado Né? O cliente liga para o escritório do seu advogado e diz Eu gostaria de falar com o doutor Roberto por favor A secretária pesarosa informa Sinto muito Não será possível O doutor Roberto morreu O cliente desliga E dez minutos depois Uma nova ligação Faz a mesma pergunta Eu gostaria de falar com o doutor Roberto E a secretária informa novamente Sinto muito Não será possível O doutor Roberto morreu Pouco tempo depois Novamente o mesmo cliente liga e fala Eu gostaria de falar com o doutor Roberto por favor A secretária irritada diz Meu amigo O senhor já ligou três vezes e eu já lhe disse Seu advogado O doutor Roberto morreu O doutor Roberto morreu Por que essa insistência? O doutor Roberto abordou uma bela garota e a convidou para sair Após ela dizer não Ele disse que talvez fosse melhor assim Pois no dia seguinte mais cedo ele teria que estar no tribunal Para defender uma causa de um cliente Então ela disse Nossa você é advogado é? Ele confirmou e ela imediatamente topou sair com ele E foram para o seu apartamento Quando estavam na cama o cara começou a rir Ela irritada perguntou qual era a graça E ele respondeu É que eu sou advogado há menos de meia hora e já estou lascando alguém Aquele advogado conseguiu provar a inocência do seu constituinte Acusado de roubo Liquidado o caso o advogado diz ao cliente Ô cidadão Mas aqui para nós você roubou o dinheiro não é verdade? O cliente balançou a cabeça gravemente e respondeu Olha doutor Antes de ouvir a defesa que o senhor fez Eu estava certo que sim Mas agora eu não tenho mais certeza não Certa tarde um bem sucedido advogado Está sendo conduzido em sua limousine para o seu sítio Quando observou dois homens maltrapilhos comendo grama ao lado da estrada Ele ordenou imediatamente ao motorista que parasse Saiu do veículo e perguntou O que é que vocês estão comendo essa grama rapaz? É porque nós não temos dinheiro para comprar comida não cidadão Respondeu um dos homens Bem você pode vir comigo para o sítio Mas senhor eu tenho uma esposa e três filhos aqui Traga eles também um E quanto ao meu amigo? O advogado virou-se para o outro homem e disse Você pode vir conosco também Mas senhor eu tenho uma esposa e seis filhos Disse o segundo homem Eles também podem nos acompanhar O advogado falou isso enquanto se dirigia de volta à limousine Todos se acomodaram como puderam na limousine E quando estavam saindo a caminho Um dos acompanhantes disse O senhor é muito gentil Obrigado por nos levar todos com o senhor Então o advogado respondeu De nada rapaz Vocês vão adorar o meu sítio A grama lá está batendo quase um palmo de altura Um açougueiro entra no escritório de um advogado e pergunta Se um cachorro solto na rua Entra no açougue e rouba um pedaço de carne O dono da loja tem direito a reclamar o pagamento do dono do cachorro? Sim é claro está previsto na lei isso Ah pois então você me deve oito reais Seu cachorro estava solto e roubou um pedaço de filé da minha carne Sem reclamar o advogado paga na hora E entrega o dinheiro ao açougueiro Alguns dias depois o açougueiro recebe uma notificação Da cobrança de duzentos reais pela consulta do advogado Certo dia estavam dois homens caminhando por um cemitério Quando se deparam com uma sepultura recente Na lápide lia-se Aqui já és um homem honesto e advogado competente Ao terminar a leitura um virou-se para o outro e disse Rapaz e desde quando estão enterrando duas pessoas no mesmo buraco hein O advogado foi receber o salário e notou que vinha quinhentos reais a mais Pegou o dinheiro e foi embora No outro mês quando foi receber o salário novamente Viu que faltava quinhentos reais Assim que viu ele foi direto reclamar com o chefe Tá faltando quinhentos reais aqui no meu salário meu patrão É engraçado que no mês passado você recebeu quinhentos a mais e não reclamou né Sim meu amigo um erro eu até aceito Mas dois é inadmissível Dois advogados saem do escritório cansados Com a gravata semi aberta Com um cigarro no canta boca Depois de um dia estressante de trabalho Quando um vira para o outro e pergunta Rapaz e aí vamos tomar alguma coisa O outro arregala os olhos empolgado e responde Vamos sim De quem? Dois advogados todos os dias tomavam aquela cana Depois do trabalho Combinaram então que no dia que um dos dois morrer O outro toma as duas pingas Para se lembrar do outro Após alguns anos um deles morreu O dono do bar se acostumou com a ideia E quando o advogado chegava Ele já colocava as duas pingas Que ele já sabia que era dos dois Passou algum tempo E certo dia o advogado chegou no dono do bar E disse que só queria uma Mas por que você só quer uma homem? Perguntou o dono do bar assustado Então ele respondeu É que eu parei de beber O promotor de justiça chama a sua primeira testemunha Uma velhinha de idade bem avançada Para começar a construir uma linha de argumentação O promotor pergunta para a velhinha É, dona Genovella A senhora me conhece? Sabe quem eu sou e o que eu faço? Então a testemunha respondeu É claro que eu conheço, Carlinhos Eu conheci ainda a bebê E francamente você me decepcionou, viu? Você mente Você traz sua mulher Você manipula as pessoas Você espalha boatos e adora fofocas Você acha que é influente e respeitado na cidade Quando na realidade você é apenas um coitado Ah, se eu te conheço Claro que eu conheço O promotor fica petrificado Incapaz de acreditar no que estava ouvindo Ele fica mudo Olhando para o juiz e para os jurados Sem saber o que fazer Ele aponta para o advogado de defesa E pergunta a velhinha E o advogado de defesa? A senhora o conhece? E a velhinha responde imediatamente O Robertinho É claro que eu conheço ele Desde criancinha Eu cuidava dele para a Marina A mãe dele Ele também me decepcionou muito É preguiçoso, puritano, alcoólatra E sempre quer dar lição de moral nos outros Sendo que ele não tem moral nem para ele Ele não tem nenhum amigo E ainda conseguiu perder quase todos os processos em que ele atuou Nesse momento o juiz pede que a senhora fique em silêncio Chama o promotor e o advogado perto dele Se debruça na bancada e fala baixinho aos dois Olha, se algum de vocês perguntar a essa velha filha de uma mãe Se ela me conhece Vocês vão sair dessa sala preso, viu? Eu fui claro Joãozinho chega para o seu pai e conta Papai, eu acho que a mamãe gosta do bicho papão Bicho papão? Isso não existe não, meu filho Existe sim, papai Quando o senhor foi trabalhar eu passei na frente do quarto da mamãe E ouvi ela dizendo Vem cá, vem meu bicho papão Sai desse armário e vem me papar todinha A Maria vai ao médico Ai doutor, eu não consigo dormir Se durmo virada para cima, sou atacada por forte de ouro de cabeça Se viro para um lado, me ataca nos rins Se viro para o outro lado, me ataca numa dor no braço O que que eu faço, doutor? É, por que a senhora não experimenta dormir de bruxos? Porque aí o Manuel é que me ataca Qual a diferença entre um advogado e um juiz de boxe? O juiz não recebe mais por uma luta ser mais longa As duas dançarinas do grupo El Tchum Estavam fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro Sempre nas colunas sociais, nas festas de elite Nos principais desfiles, programas de televisão e eventos Certo dia um jornalista estagiário resolveu desvendar um mistério Por que as dançarinas do El Tchum fazem tanto sucesso? Então ele foi até a cidade natal das moças Uma cidadezinha muito humilde do interior da Paraíba Incomodado com o sucesso das moças que tiveram origem tão pobre E agora estavam no auge da fama Ele perguntou a uma velha moradora da cidade Minha senhora, qual a sua opinião? Por que as dançarinas do El Tchum fazem tanto sucesso? É porque elas podem, elas podem Sim, elas são muito bonitas, tem um corpo escultural Mas me diga, como elas conseguem? Tendo nascido aqui nessa cidadezinha Estar tão famosas e em todas as colunas sociais Bem relacionadas, ricas Ah moço, essas meninas elas podem Mas elas vivem cheias de joias Com vestidos caríssimos Dirigindo carros importados Será que não existe uma explicação pra esse estouro? Claro que existe, elas podem Vendo que não ia conseguir grande coisa com a velhinha O repórter se despediu Ok, minha senhora, muito obrigado pela sua participação Ah, de nada, meu filho O português recebeu uma visita inesperada na sua casa Oi Manoel, como é que você está? Eu tô bem, Joaquim, e você? Enquanto isso, chega a esposa do Joaquim na sala E ele pede pra ela Meu amorzinho Será que você não poderia trazer pra gente dois copos com água? Mais tarde, ele pede novamente para a esposa Ô meu docinho Será que você não poderia fechar a janela? Alguns minutos depois, ele pede Amor da minha vida Será que você pode pegar pra nós uns petiscos? Observando o carinho com que Joaquim se referia a sua mulher Ele comenta Mas que coisa bonita, Joaquim 35 anos de casado E você ainda fala com todo esse carinho com a sua esposa? Qual o segredo, homem? O segredo não tem segredo nenhum É que fazem 16 anos que eu esqueci o nome dessa condenada Um casal dedicava especial atenção e carinho a um gato de estimação Quando fizeram uma longa viagem de férias Deixaram o gato sob os cuidados da empregada Alguns dias depois, a madame ligou E perguntou sobre como estava o gato E a empregada então respondeu Ah, seu gato morreu! A madame, nervosa e desesperada, entrou em pânico O marido, também chocado, repreendeu a empregada Dizendo que ela deveria ter sido mais cuidadosa e sensível ao dar a notícia E ele a instruiu sobre a forma mais sutil de transmitir tais acontecimentos Você poderia começar dizendo Seu gato subiu no telhado Depois, diria que ele se desequilibrou Em seguida que caiu no telhado e acabou não resistindo a queda Seria mais sensível Semanas depois, estando ainda de férias A madame ligou novamente para a empregada E perguntou se estava tudo bem A empregada cuidadosamente respondeu-lhe As coisas por aqui estão em tudo bem Mas sua mãe subiu no telhado, viu? Duas loiras conversando Ai, amiga, eu vou sair com um homem maravilhoso Careca, baixinho e narigudo Ué, amiga, mas isso lá é homem maravilhoso, é? Calma, mulher, eu nem te falei que ele tem duas Ferraris Uma BMW e uma Mercedes Ai, que gato! O cliente irritado grita com o garçom Ô, garçom, o que é isso, hein? Pelo no meu prato Ah, isso não é nada, não É do saco do feijão Ah, tá bom Então me entrega uma cerveja Tá certo E grita em direção ao interior do restaurante Feijão! Uma cerveja na mesa quatro Os dois amigos conseguem entrar E penetra num casamento chique Certa hora, um diz pro outro Nossa, rapaz, eu não aguento mais comer, não Homem, isso é fácil Enfia o dedo na garganta e vomita Não, se cobesse um dedo, eu ia comer, era mais um croquete Duas mulheres conversam no ônibus Ai, a gente nunca pode confiar nos homens Imagina que o meu marido um dia saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou Isso já faz em oito anos Ah, isso eu tenho certeza que nunca vai acontecer comigo Respondeu a loira Mas como é que você pode ter tanta certeza assim, mulher? Os homens são imprevisíveis Sim, pode até ser Mas o meu marido, ele usa isqueiro A mãe havia posto o filho de castigo Júnior, pare de rodar em volta do pé Júnior, pare de rodar em volta do pé, menino Eu já te mandei Júnior, se você não parar de rodar em volta desse pé Eu juro que eu vou pregar o outro também, viu? As duas peruas se encontraram E uma delas começou a reclamar do marido Eu acho que você tem razão Aliás, eu estou sempre me perguntando Por que foi que você se casou com ele? Afinal, vocês são tão diferentes Foi justamente por isso, mulher Eu estava grávida e ele não Totalmente diferente um do outro Uma senhora entra em uma farmácia e pede ao farmacêutico O senhor, por favor, tem aí Mamex pra vender? É, temos sim, senhora Então embrulhe um pra mim Um velhinho que estava na porta da farmácia Chegou no farmacêutico assim que a senhora se retirou E perguntou Mas o que diabo é esse negócio, Mamex, hein? Bom, meu senhor, isso é um objeto que as mulheres usam Para endurecer os seios Mais do que depressa, o velhinho disse Ai é, após então me dê aí um Pintex Houve uma época em Portugal em que se colocava um anúncio de produtos nos túmulos Lia-se em um túmulo Aqui jaz Joaquim Pereira Com todos os seus cabelos Pois sempre usou o famoso shampoo sedoso carinho Lia-se no outro túmulo Aqui jaz Maria Aparecida da Luz Com todos os seus dentes Pois sempre usou o famoso creme dental Brilhou Em outro túmulo Lia-se Aqui jaz ninguém Pois sua mãe sempre usou os famosos anticoncepcionais infalíveis No tribunal, o juiz pergunta para o acusado É verdade que você deu um soco nesse rapaz aqui? De maneira alguma, senhor juiz Eu sou inocente Nisso a vítima gritou Inocente nada, esse cara é um mentiroso Então o acusado retrucou Cala a boca, magrelo Quer apanhar de novo, hein? Um brasileiro entra na polícia em plena Caxias do Sul e dirige-se ao delegado Olha, eu vim me entregar, viu? Eu cometi um crime e desde então não consigo viver em paz Meu senhor, as leis daqui são muito severas e são cumpridas Se o senhor é mesmo culpado, não haverá apelação nem dor na consciência que livre o senhor da cadeia Rapaz, eu atropelei um argentino na estrada de Caxias do Sul Ora, meu amigo, como é que o senhor pode se culpar se esses argentinos atravessam as ruas e estradas a todo momento? Sim, mas ele estava no acostamento Se estava no acostamento, por que queria atravessar? Se não fosse o senhor, seria qualquer outro Mas eu não tive nenhuma obrigada de avisar a família daquele homem Eu sou um crápula Meu amigo, se o senhor tivesse avisado Haveria manifestação, repúdio popular, passeata, repressão, pancadaria e morreria muito mais gente Eu acho que o senhor é um pacifista, merece até uma estátua Mas eu enterrei o pobre homem ali mesmo, na beira da estrada O senhor é um grande humanista Enterrar um argentino? Isso é um bem feitor Qualquer um abandonaria ele ali mesmo, para ser comido pelos urubus ou outros animais Provavelmente até hienas Sim, mas quando eu estava enterrando ele, ele gritava Estou vivo, estou vivo É tudo mentira, mas esses argentinos mentem demais O carioca vai passar um tempo numa cidadezinha de Minas Gerais Chegando lá, entediado com o marasmo do lugar Ele resolveu arrumar alguma coisa para se divertir Como a única diversão da cidade era uma rinha de galo Onde o conforto entre eles era inevitável Então ele se postou próximo ao ringue E tentando unir o útil ao agradável, fazer uma fezinha Próximo ali encontrou um mineirinho Que pitava seu cigarrinho de palha e ele lhe perguntou Ô mineirinho, você é aqui dessa cidade, né? Me fala qual desses dois galos que vão brigar aí agora Qual é o bom, hein? O mineirinho olhou para o canto, coçou a cabeça, deu mais um trago e respondeu Ó, o bom, o bom mesmo é o branco O carioca apostou tudo que tinha no galo branco E tomou seu lugar para assistir a peleja Torcendo pelo galo preferido Dois segundos depois, o galo vermelho fulminou o oponente O carioca indignado foi falar com o mineirinho Mas rapaz, você não me disse que o galo bom era o branco? Então o mineirinho respondeu O branco era bonzinho, mas o marvado é o vermelho Duas tartarugas decidiram acampar em um lugar As duas tartarugas estavam decididas O único problema era chegar no lugar do acampamento Porque demoraria 70 anos para ir e 70 para voltar Elas levaram tudo o que precisavam para acampar Chegando no local, uma falou para a outra Eu não acredito Esquecemos a toalha Pois eu é que não irei voltar Muito menos eu As duas decidiram quem iria E chegaram a um acordo Tá bem, tá bem Eu irei Apenas se você me esperar voltar para poder comer Elas concordaram e a tartaruga foi Passaram-se 120 anos e nada A tartaruga estava com muita fome 130 anos e a tartaruga estava ficando com mais pressa E disse que não aguentava mais Completaram-se então 140 anos e ela disse Eu não vou esperar mais não, vou comer agora Pegou a comida e quando ela ia comer A tartaruga aparece por trás dela e diz Tá vendo aí se eu tivesse ido? Um coelho entrou na lavanderia e pediu ao dono Você tem cenouras? Isso aqui é uma lavanderia, não vendemos cenouras não Vá ao quitandeiro da esquina No outro dia o coelho entra na lavanderia E pergunta de novo Oi, você tem cenouras? O dono irritado responde Eu já disse para você, isso aqui é uma lavanderia Procure um mercado No terceiro dia o coelho volta à lavanderia e pergunta Oi, você tem cenouras? Irritado o dono diz Puxa, eu já disse a você que aqui não temos cenouras Isso aqui é uma lavanderia Se você me perguntar isso de novo Eu pego uma corda, amarro você E te entrego para o açougueiro aqui do lado No outro dia o coelho volta Olha bem nos olhos do homem e pergunta Oi, você tem cordas? Irritado o homem diz Não, tenho não E cenouras você tem? Um belo dia na floresta A onça reparou que o macaco pulava nervoso De galho em galho Segurando um rolo de corda O que é isso, macaco? Você tá vendendo corda, é? Não, nada disso Você não sabe da tragédia que vai acontecer, não? Não, vem aqui embaixo e me conte Você não merece a minha confiança, não Você vive querendo me pegar Não chego perto de você de jeito nenhum Puxa macaquinho, conta novidade pra sua amiguinha, vai Eu vou contar daqui mesmo Só por uma questão de humanidade Porque onça também é gente Tô ouvindo É o seguinte Os gnomos da floresta contaram que daqui a umas duas horas Vai chegar um tornado por aqui Com ventos muito fortes E vão levar tudo que não tiver bem preso Inclusive eles já abandonaram a casinha deles E foram se esconder na caverna Só que a caverna tá cheia E a bruxa também foi pra lá Cê sabe, a bruxa não gosta de bichos, né? Tô sabendo Eu também tenho medo dela Mas e daí? Bem, eu arranjei uma corda comprida Estou procurando uma árvore bem forte pra me amarrar Eu acho que aquelas duas ali servem Se eu fosse você, eu ia era pra caverna Nem pensar A bruxa tá afim de me transformar em um sapo Me arranje um pedaço dessa corda Em nome da nossa velha amizade Eu prometo que nunca mais lhe persigo Tá legal Mas promessa é dívida, tá? Toma aqui um pedaço bem grande Valeu Mas e agora? Como é que eu faço pra me amarrar? Não quer me ajudar, não? Primeiro você abraça aquela árvore ali, ó A mais grossa Amarra bem as patas traseiras Que depois eu amarro as dianteiras Está pronto Estão bem amarradas? Veja só, eu nem consigo mexer elas Pode descer e amarrar as dianteiras Já tô descendo, já Pronto, já amarré as dianteiras Agora vê se você consegue mexer elas Nem um pouquinho Legal, agora deixa eu jogar o resto da corda fora Ué, e você tá tremendo tanto por quê? Tá com medo do vento, é? Que medo que nada Que medo que nada Eu tô tremendo de nervoso Vai ser a primeira vez que eu vou pegar uma onça na minha vida Em uma planície viviam urubu e um pavão Certo dia o pavão refletiu Eu sou a ave mais bonita do mundo Tenho uma plumagem colorida e exuberante Porém nem voar eu posso De modo a mostrar minha beleza Feliz é urubu Que é livre pra voar Pra onde o vento quiser levar Urubu por sua vez Também refletia no alto de uma árvore Que infeliz ave sou eu A mais feia de todo o reino animal Ainda tenho que voar E ser visto por todos Quem me dera ser belo e vistoso Tal como aquele pavão Foi quando as ambas aves tiveram uma brilhante ideia em comum Se juntaram para discutir sobre ela Um cruzamento entre eles seria ótimo para ambos Gerando um descendente que voasse como urubu E tivesse a graciosidade de um pavão Então eles cruzaram E daí nasceu o peru Que é feio pra caramba e não voa Moral da história Se a coisa tá ruim Num evento de fazer gambiarra Porque só vai dar merda Um sujeito entra numa loja De produtos veterinários e diz Qual o remédio bom aí pra pulgas? Vixe eu tenho vários Elas estão doentes de quê? Era manhã de Natal E como de costume Os ovos de galinhas foram todos decorados E em seguida colocados novamente no galinheiro Algum tempo depois O galo entrou no galinheiro Observou os ovos E saiu furioso gritando pelo quintal Cadê aquele pavão miserável? Um osso polar entra no bar e pede ao barman Eu quero um uísque com coca-cola Sim, mas por que essa pausa tão longa, meu amigo? Não sei, cara Eu acho que eu ainda tô hibernando Rapaz, mas as coisas tão tão difícil Que outro dia eu fui pescar E por sorte capturei um enguia elétrica Coloquei ela no barco Encostei levemente nela E nada de dar choque Encostei o dedo na boca dela E nada de dar choque Chegando em casa Quando eu preparava a enguia pra ser cozida Eu abri a barriga dela Encontrei duas contas de energia atrasada Durante o jantar dos partos O pai diz A mãe A filha E o filho O pai deu uma bufetada No filho E disse Isso é pra você aprender a não mudar de assunto Em uma cidade O dono do circo Resolve fazer um desafio No meio do espetáculo Ele anuncia para a plateia É, pagaremos 30 mil Pra quem executar Três tarefas impossíveis Fazer o nosso elefante Saltitar Fazer o nosso elefante Sentar E em seguida Ele falar De repente Levanta o homem Eu faço Mas tem que ser com a luz apagada Meio desconfiado O dono do circo Chama o homem para o palco Traz o elefante E apaga a luz Quando a luz apaga O cara dá um chute Nas partes íntimas do elefante E pede pra acender a luz O elefante Tá saltitando de dor Agora a segunda tarefa Apaga a luz O sujeito dá uma paulada Com um taco de golfe Nas partes íntimas do elefante Que o elefante se senta De tanta dor E toda a plateia aplaude Finalmente A terceira e última tarefa Apaga a luz Nesse momento O elefante falou Nada de apagar a luz Eu já tô cansado desse negócio Vai matar o diabo Duas galinhas discutem O meu ovo é maior Por isso custa 50 centavos O seu só custa 40 centavos E a outra galinha Logo responde Sua estúpida Você acha mesmo Que eu vou me lascar Por causa de 10 centavos O fazendeiro Tinha 3 filhos Um dia O mais velho Veio lhe fazer um pedido É pai O senhor poderia me dar um carro Na minha faculdade Só eu que não tenho carro Só quando eu pagar o trator Meu filho Nesse instante Vem o outro filho Pai eu queria uma moto Só quando eu pagar o trator Nisso vem o menorzinho Vai me dar uma bicicleta Só quando eu pagar o trator Meu filho O pequenininho Vai pro quintal amuado Triste com a resposta do pai E vê o galo Em cima da galinha Ele vai até lá Dá um chute no bicho E fala Enquanto papai não pagar o trator Todo mundo aqui em casa Vai andar a pé O mosquitinho da dengue Estava triste Sentado no seu cantinho Quando ligeiramente Apareceu seu pai Que sentou do seu lado E lhe perguntou Filho por que você está triste No que o mosquitinho da dengue Respondeu Pô pai A minha vida está difícil Eu estou pensando até Em tirar minha própria vida Eu não consigo fazer A nossa espécie procriar Eu não tenho mais um rumo A seguir não papai Nisso seu pai Experiente é de ser gips Que é Lhe disse com sabedoria Filho não desista De querer fazer A nossa espécie procriar Siga o caminho certo Que os mosquitos da dengue Irão nascer Tenha sempre um objetivo Na vida Mantenha o foco Ouviu? Não desista Mantenha o foco Um bêbado chegou ao bar E se dirigiu ao balcão Olhou para o barman E disse Me vê aí ó Um metro de cana Mas como é que eu vou lhe vender Um metro de cana Homem? Eu não sei não Eu sei que eu quero Um metro de cana Porque eu vou pagar O bêbado tirou o dinheiro Do bolso E botou no balcão O barman Vendo o dinheiro Pensou em pregar Uma peça no bêbado Pegou uma dose de cachaça E mediu um metro no balcão Derramou a pinga na medida E disse Pronto aí tá Um metro de cachaça Então o bêbado respondeu Pronto agora você embrulhe Que eu vou levar pra viagem Um bêbado estava sentado Em uma calçada Ao mesmo tempo Passa o menino E o bêbado lhe pergunta Ei menino Como é que se abre Essa lata aqui De refrigerante E o menino respondeu É só torcer ela senhor Então o bêbado Começou a falar Vai tampinha Você consegue Vai tampinha Cinco bêbados Estavam no terminal de trem Se escorando um no outro Com aquela camaradagem Clássica do bebum Quando o trem apontou Todos ficaram muito agitados E se posicionaram Rapidamente Na porta de cada vagão Naquele tumulto Pra conseguir entrar Pois bem Quatro dos cinco amigos Bêbados conseguiram entrar E um ficou do lado de fora Vendo aquela cena O segurança do terminal Resolveu perguntar E agora rapaz Todos os seus amigos foram E só você ficou E o bêbado respondeu Pois é seu guarda O pior Era que só eu ia viajar Eles vieram Só me acompanhar Todo dia Um bêbado muito chato Chegava no bar Tomava umas pingas E depois ficava enchendo o saco De todo mundo A coisa piorou Quando ele começou a falar mal Da mãe do Luiz O dono do bar Que não aguentou E um dia Pra acabar com o papo Do pinguço Colocou soda cáustica Na pinga dele O bebum tomou E não falou nada Saiu como se nada Tivesse acontecido No outro dia Com remorso O Luiz foi procurar o bêbado E surpreso Ao ver o bêbado Firme e forte E perguntou E aí Gostou da cachaça de ontem O cachaceiro respondeu Olha até que ela tava gostosa Mas eu não vou querer tomar ela mais não E por que homem É porque ontem Quando eu cheguei lá Na casa de sua mãe E eu fui mijar A privada ficou toda furada O bêbado está levando A maior dura do delegado Quer dizer então Que o senhor estava envolvido Na briga desses pilantras Quem eu? De jeito nenhum Doutor delegado Eu sou É da paz Então por que que os policiais Trouxeram o senhor pra cá? Eles me trouxeram não Fui eu que quis vir Eu não entendi Tava a maior briga lá no bar né Aí encostou o camburão E o polícia gritou É canha pra todo mundo Aí eu falei Tô dentro né O segurança está fazendo a sua ronda Quando se depara com o bêbado Cantando em cima de um poste Ei meu senhor Posso saber o que você está fazendo aí em cima? E o bêbado então respondeu Eu bebo porque é líquido O segurança ficou nervoso e ordenou Desça daí agora Senão eu atiro O sujeito ficou com medo E desceu do poste cambaleando Quando enfim ele chegou no chão O segurança o abordou Quem é você? Ué você não lembra não? Eu sou o mesmo que estava lá em cima daquele poste Dois bêbados estavam pescando numa lagoa Quando de repente vem uma garrafa flutuando Um deles apanha Abre e aparece um gênio Por ter me libertado Eu vos concedo um desejo E o bêbado então pediu Eu quero que você transforme Toda a água dessa lagoa aqui Em cerveja E num piscar de olhos A lagoa inteira transformou-se em cerveja Nem bem o gênio havia virado as costas O outro bêbado reclamou Mas que diabo de desejo é esse hein? Agora a gente vai ter que mijar dentro desse bote O bêbado está andando na rua E se depara com uma multidão de curiosos aglomerados Sem conseguir enxergar nada Ele resolve perguntar pra alguém o que aconteceu E um dos curiosos diz impaciente Foi uma batida homem Então o bêbado exclamou Batida? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo cana pura Dois bêbados se encontraram num velório E o primeiro perguntou Quem é o defunto hein? O segundo amigo sem pestanejar respondeu Rapaz eu não sei não Eu acho que deve ser aquele que tá deitado ali no caixão Depois de tomar todas O bêbado recorre a um amigo Para levá-lo pra casa Chegando lá em sinal de agradecimento Ele convida um amigo pra tomar uma saideira Assim que o amigo entra O bêbado começa a lhe apresentar a casa Essa aqui é a sala Ali fica a cozinha Aqui é o quarto do menino Aqui é o quarto das meninas Aqui é o meu quarto Aquela ali é a minha mulher E aquele ali que tá deitado com ela sou eu O Zeca morreu de tanto beber cachaça Dois amigos bêbados de cair Se encontraram no velório Puxa rapaz você viu a cara do Zeca? Tá com um aparelho horrível Então o outro respondeu Também pudera né? Já faz uns dois dias que o pobre não toma uma bicada No balcão do bar O bêbado vira-se para uma mulher ao lado e diz Você quer ouvir uma piada de loira? E a mulher responde Olha antes de começar Eu te aviso que eu sou loira Tenho 1,80m Peso 70kg Sou triatleta E faço musculação A loira que está aqui do meu lado Mede 1,85m Pesa 75kg E é campeã olímpica de luta greco-romana A outra loira do lado dela Mede 1,90m Pesa 80kg E luta jiu-jitsu Agora se assim mesmo você quiser contar a piada Vá em frente O bêbado pensa um pouco e diz Não, se eu tiver que explicar para vocês três Eu prefiro nem contar Depois de passar horas tomando cerveja num bar O rapaz completamente embriagado foi até a rua Parou no meio fio e começou a desabotuar as calças Nisso um segurança do outro lado da rua gritou Ô companheiro, você não pode fazer isso aqui não, viu? E o bêbado então respondeu É claro que não, né chefe? Aqui no meio da rua eu não posso não Respondeu o sujeito fazendo um gesto com a mão Em direção ao estacionamento do outro lado da rua Eu vou acertar ali, ó Em uma cidadezinha do interior de Minas Dois bêbados estavam completamente loucos De tanto beber O dinheiro deles tinha acabado Quando resolveram entrar num bar e roubar um litro de cachaça Um dos bêbados entraram De repente sai correndo e o outro atrás O dono do bar sai em perseguição Os bêbados passando por cima de um viaduto Pararam e olharam pra baixo E falaram Vão pular e sai nadando Só que o que eles viram Foi o reflexo do asfalto à noite E não riu Então um pulou e se espatifou no chão O outro lá em cima perguntou se podia pular O que estava todo machucado lá embaixo falou Pode pular Agora pule só um pouquinho mais pra lá Porque aqui tem uma pedra O bêbado chegou às 5 horas da manhã No hotel de 5 estrelas Chegou perto do recepcionista e falou Me dá aí uma mulher O rapaz todo educado disse Senhor, nós não temos esse tipo de serviço aqui no nosso hotel O bêbado irado da vida Diz que queria uma mulher em 5 minutos E subiu O rapaz logo viu uma propaganda de uma boneca inflável E não pensou duas vezes Encheu a boneca e mandou pro bêbado Passaram-se 2 minutos E o bêbado ligou pro recepcionista e disse Pô véi Essa mulher que você me arrumou É muito doida Eu dei uma mordidinha na bunda dela Ela deu duas cambalhotas E pulou pela janela As 3 horas da manhã A mulher acorda do marido Amor, tem alguém batendo na porta Vai ver o que é O sujeito vai atender E ao abrir a porta Dá de cara com o bêbado Será que o rapaz do senhor me dá uma empurradinha? Diz o bêbado com a voz pastosa O sujeito reclama revoltado Você acha que eu vou sair uma hora dessa Pra ajudar a empurrar o carro? Nem morto E bate a porta na cara do bêbado Voltando pra cama A mulher pergunta quem era É só um bêbado querendo que eu ajudasse ele a empurrar o carro E por que você não ajudou, amor? Ah, ele tá bêbado Pouco tempo depois A consciência começa a pesar E ele muda de ideia Ao abrir o portão Ele não consegue ver nada Além da escuridão e grita Ei, você Ainda quer minha ajuda? E o bêbado respondeu Quero sim Mas onde é que você está? Eu tô aqui no balanço Vem aqui me dá um empurrãozinho Em época de eleição É normal ver muita gente mentindo nos comícios Um certo candidato subiu no palanque e disse Se eleito for Prometo que nada farei pelo povo Uma mulher que ouvia o comício comentou com outra Enfim, um candidato que não mente, né mulher? Dois ladrões estavam praticando os seus atos criminosos Quando o menor falou para o maior Mas é, você não pode fazer isso não Ele é um político Cala a boca, nanico Nunca ouviu dizer que ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão, não? Na sala de aula A professora perguntou a Joãozinho Qual o tempo verbal na frase Eu procuro um político que trabalhe para o povo E Joãozinho respondeu É tempo perdido, professora Em um comício O político subiu no palanque e falou Nesse bolso nunca entrou dinheiro público Um rapaz que estava do lado ouvindo disse Tá de calça nova, hein candidato? Numa carreata O político alça sua voz e diz Se eleito for Vocês terão a mesa farta Um cidadão que estava de lado comentou A mesa farta nós já temos, doutor Farta arroz Farta feijão Farta farinha Farta tudo no mundo E naquela festa em Brasília Um deputado fala para o outro Perdão excelência Mas parece que o nobre deputado Está com a mão no meu bolso Ah, me desculpe Pensei que você excelência Estivesse distraído O assaltante de arma em punho fala Vamos rápido Passa pra cá todo o seu dinheiro Enquanto a vítima disse Alto lá Você sabe com quem é que está falando? Eu sou um homem público Eu sou deputado Opa, então me desculpe Vossa excelência Houve algum equívoco Passa pra cá todo o meu dinheiro Toda tarde a Hillary cutuca o Clinton Você pode pegar um copo de água pra mim Ele acorda irritado O quê? Eu sou o presidente Não vou levantar pra pegar água pra ninguém a essa hora Hillary suspira e se levanta Está bem, Bill Eu vou lá Mas por favor Pelo menos guarde meu lugar aqui na cama Um prefeito em campanha para a reeleição Chega em uma comunidade do interior Perguntando aos moradores do que eles precisavam Os moradores se aproximam e falam pra ele Doutor, nós só temos dois problemas grandes aqui nessa vila E qual é o primeiro? Bom, o primeiro é A gente não tem médico não aqui O candidato pegou o celular Saiu caminhando e falando alto Eu falei que eu quero dois médicos aqui todos os dias E já a partir de amanhã E pronto Ele desliga o celular e volta para os moradores falando Pronto, o primeiro problema já foi resolvido O secretário da saúde não deu a devida atenção que vocês merecem E será demitido amanhã mesmo Qual o segundo problema? Uma moradora do lado responde O segundo problema é que aqui não pega sinal de celular não Temos que ter muito cuidado com as pesquisas eleitorais Pois elas nem sempre refletem a tendência do eleitorado Ontem mesmo eu fiz uma pesquisa por conta própria Telefonei para 1235 pessoas Entre duas e quatro da madrugada e perguntei Em quem você votaria para presidente? Resultado, 68% das pessoas responderam Na sua mãe Ou seja, a minha mãe seria eleita no primeiro turno Eu fiquei preocupado Pois minha mãe nem é candidata Joãozinho para em frente à Câmara dos Deputados Encosta a bicicleta E um segurança logo aparece e diz Ô menino, tire logo essa bicicleta daí Porque os políticos vão passar, viu? E Joãozinho responde Não se preocupe não, eu coloquei um cadeado No dia das eleições Um cara metido a valente Falou para os eleitores Quem votar nulo vai apanhar Conforme os eleitores iam saindo Ele perguntava Se a pessoa dissesse que votou nulo Ele batia Quando em seguida Um gago saiu na urna E ele perguntou Em quem você votou? Aí o gago respondeu Eu votei nulo 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 Votou nulo, né? Então vai apanhar E deu uma surra no gago Depois de apanhar O gago levantou e falou Fí Fí de uma mãe Eu votei foi nulo 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 Nula O presidente da república Jair Bolsonaro Vai visitar um hospício E é recebido por uma comissão de pacientes Viva o presidente Viva o presidente Gritavam eles entusiasmados Ao ver um dos doidos da comissão calado Um dos assessores do presidente Aborda ele e pergunta Escuta aqui Por que você não está gritando Viva o presidente? Então ele respondeu É porque eu não sou louco não Eu sou médico As mães do Lula Do Bush E do Putin Conversam sobre a infância Dos seus filhos E a mãe do Bush Disse Sabe quando Jorge nasceu Eu não pude amamentá-lo Então ele foi amamentada com leite de búfala Por isso que ele é assim Impetuoso e determinado A mãe do Putin então disse Também não pude amamentar o Putin E tive que amamentá-lo com leite de ursa siberiana Por isso que ele é assim Raivoso, imprevisível e violento Então a mãe do Lula retruca Eu também não tive leite não E amamentei o Inácio com leite de magnésia É por isso que ele é assim É um cagão e só faz merda Num micro-ônibus Viajava alguns políticos Pra fazer um comício no interior Quando sofrem um acidente Capotam violentamente numa perigosa curva Um caipira que viu tudo Tratou de fazer o enterro Dias depois a polícia vai ver o que aconteceu E disse Morreram todos os políticos que haviam no ônibus E o caipira respondeu Olha tinha uns que dizia que não tava morto não Mas o senhor sabe né Política é tudo mentiroso Na sala de aula a professora pergunta Joãozinho na frase O eleitor confia na honestidade dos políticos Quem é o sujeito da oração? E Joãozinho respondeu Só pode ser um mané professora A revista Time elege Bolsonaro Como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo Ao ser entrevistado ele disse Na questão da revista eu me sinto muito honrado Por ter o meu valor reconhecido Tá ok? Por uma das revistas mais renomadas Do futebol dos Estados Unidos Tá ok? Em uma campanha política Um candidato fala no palanque Esse outro candidato aí O meu oponente é um descalcificado Um dos seus assessores disse Candidato não é descalcificado não É desclassificado Não é descalcificado mesmo Já tá com 5 anos que a mulher dele tá traindo ele Ainda não nasceu um chifre Isso é falta de cálcio Em um jantar a luz de vela é super romântico Aquele casal conversa Oi eu tenho 40 anos e sou deputado Sou uma pessoa muitíssimo honesta Então a moça lhe responde Encantada eu tenho 35 anos Sou garota de programa e virgem Frase de um pecuarista mineiro Bom mesmo seria se um deputado Pegasse febre afetosa Aí nós tinha que sacrificar o rebanho inteiro Qual é o nome do político com o mal de Parkinson? É o Michel Tremere Um louco dentro de um ônibus esbarra em uma mulher E ela diz incomodada Você é idiota ou o que? O louco prontamente responde Se for pra escolher eu sou o que? Um rapaz chega no velório e a primeira coisa que ele pergunta é Ué a senha do wi-fi hein? Um parente incomodado disse Respeito morto rapaz E ele perguntou É tudo junto é? Duas folhas estavam numa impressora Uma se vira pra outra e pergunta Há quantos anos estamos aqui hein? E a outra responde Há quatro O sujeito no médico Doutor eu tenho tendências suicidas O que é que eu faço hein? Em primeiro lugar Pague a consulta A loira chega de moto na praia Estaciona a moto na beira do mar agitado O salva-vidas vê a cena e avisa Moça o mar vai levar a sua moto viu? E a loira responde Hello Eu estou com a chave bebê Chegaram cem mulheres no inferno E o diabo disse Quem já xeritou no celular do marido Chegue mais perto Noventa e nove mulheres se aproximaram E só uma ficou Então o diabo disse Tragam a surda também O rapaz estava horas curtindo uma festa Observando a feinha Que há tempos estava ali sentada Ele se aproxima e diz Quer dançar? A feinha toda animada disse Quero sim Então vai que eu quero é sentar O português estava andando de carro E atropelou uma velhinha que atravessava a rua O guarda de trânsito perguntou Por que você não buzinou para alertar a velhinha? E o português explicou É que eu não queria assustá-la Um repórter pergunta ao Ministério da Saúde Qual a situação atual da gripe no Brasil? E o ministro respondeu Está empatada Como assim? Questionou o repórter E o ministro explicou É H1N1 A mãe de Joãozinho chega do trabalho E pergunta ao filho Filho, cadê a sua namoradinha, hein? Qual delas, mamãe? A que está grávida, meu filho Qual delas, mamãe? A loira vai ao médico e ele pergunta Eu disse para a senhora tomar o remédio às 9 horas E por que você tomou às 6? A loira então responde orgulhosa Ai, doutor, eu tomei às 6 horas para pegar as bactérias de surpresa A professora faz a prova oral e pergunta para Joãozinho Joãozinho, o que é que você sabe sobre tiradentes? Ah, professora, ele morreu enforcado Só isso? Poxa, professora, ele foi enforcado A senhora ainda acha pouco Um dia, um menino perguntou para o Papai Noel Papai Noel, o senhor roia a unha? E o Papai Noel respondeu Ho, ho, ho O português liga para a companhia aérea e pergunta Quanto tempo leva uma viagem do Brasil para Portugal? Só um minuto Ele agradeceu e desligou O português chega ao mercado e compra uma caixa de leite No mesmo local ele abre a caixa e a atendente estranha aquilo e pergunta Por que o senhor abriu a caixa de leite? E ele respondeu Porque na embalagem dizia Abra aqui Seu Lunga estava em cima da sua casa pregando alguns cabos Quando um dos pregos escapa da sua mão e cai Olhando para o prego lá embaixo ele diz Eu lá vou descer para pegar o diabo de um prego E jogou todos os pregos lá embaixo Um homem foi à farmácia e perguntou para a atendente Vocês vendem relógio? A atendente responde Não, não vendemos relógios aqui O homem decepcionado comentou Poxa, agora estou sem saber o que fazer É que me disseram que o tempo era o melhor remédio O filho diz para a mãe Mãe, comprei um relógio Que marca, meu filho? As horas Ah, engraçadinho E eu comprei um cinto Que marca, mãe? As costas Dois dinossauros comiam semáforos Quando um vira para o outro e diz Não come esse não Porque está verde Dois amigos conversavam quando um disse No prédio onde eu moro não tem décimo terceiro andar não, ó Ué, e por que não? O dono do prédio é supersticioso? Não, é que o prédio que eu moro só vai até o oitavo andar mesmo O português estava caminhando na rua E um carro para o lado dele pedindo informação É, você viu uma senhora de vermelho dobrando a esquina? E ele respondeu Não, quando eu cheguei aqui a esquina já estava dobrada Joãozinho chega atrasado na aula novamente E a professora fala Chegou atrasado de novo, Joãozinho E ele respondeu Sim, professora Mas não é a senhora mesmo que diz Que nunca é tarde para aprender? Duas loiras conversando Amiga, você sabia que as caixas pretas dos aviões são laranjas? E a outra comenta O quê? E não são caixas, não? A professora pergunta para Joãozinho Joãozinho, você sabe como é que se provoca uma queimada? E o garoto responde Chamando ela de fria, professora Dois amigos se encontraram E um conta para o outro Rapaz, sabia que me operaram do apendicito no mês passado? Sério, cara? E aí? Como é que foi? A operação foi muito bem Só que esqueceram a esponja dentro de mim E dói? Não, não dói não Mas eu morro de sede, viz? O homem vira-se para a mulher e diz Peidei E a mulher então comenta Nossa, você deveria ser mais romântico, amor O homem então diz Mas eu peidei pensando em você Na fazenda, dois homens estão conversando E um pergunta para o outro Você é mais forte do que uma galinha? Sim, é claro Ah é? Então bota um ovo A mulher pergunta para o homem O que é que você faz da vida? E o homem responde Eu trafico órgãos A mulher espantada diz Você não tem coração? Isso é uma encomenda ou é uma crítica? A garota manda mensagem para o ex-namorado E aí, tudo bem com você? E o ex responde Não, estou com frio, com fome e sem dinheiro Só falta você aqui Pra quê? Pra te fazer companhia? Não, pra completar a desgraça Em um jogo de futebol O filho pergunta ao pai Papai, por que os torcedores estão vaiando aquele jogador? E o pai respondeu É porque ele jogou uma pedra no juiz Mas papai, ele nem acertou E o pai explica Por isso mesmo, meu filho O paciente chega para o médico chorando de dor e diz Doutor, eu quebrei meu braço em dois lugares Eu preciso de ajuda O que é que eu faço, doutor? O médico olha em seus olhos e diz Olha, rapaz Eu acho melhor você não voltar mais nesses dois lugares, viu? A filha chega para os seus pais e diz Mamãe, papai, a partir de hoje eu quero morar sozinha O que é que vocês acham? Puxa, minha filha, achamos ótimo Que bom, pois a mala de vocês já está lá fora O neto chega para a sua avó e diz Vó, eu já disse mil vezes Que não se pode lavar cobertor nessa máquina de lavar, vovó A senhora não sabe que ela só aguenta cinco quilos Me prometa que nunca mais vai fazer isso, vovó E a vovó então responde Mas meu netinho Isso não é cobertor, não Isso é minha calcinha Uma morena e uma loira estavam passeando E a morena disse Veja, mulher, um passarinho morto E a loira olhou para cima e perguntou Onde? O rapaz chega na padaria e pergunta ao padeiro O senhor tem sonho? E o padeiro então responde Sim, claro Então acredite nele e faça acontecer O mordomo do Batman avisa para ele Senhor, o homem invisível está ali esperando E o Batman responde Diga a ele que eu não posso vê-lo Você sabe a piada da mulher? Sei não, como é? Melhor não te contar Porque é muito difícil de entender Um policial militar chegou na sorveteria e pediu um sorvete A moça colocou o sorvete na casquinha e perguntou Seu policial, o senhor quer cobertura? E o policial respondeu Positivo, segura esses oitão aqui e se esconda atrás daquele muro Um prefeito de uma determinada cidade do interior Manda o seu secretário comprar mil torneiras O secretário assustado perguntou ao prefeito o motivo E o prefeito responde Hoje eu fui no médico do Zoi e ele falou que eu tenho mil pia Um amigo conta para o outro Rapaz, meu tio morreu de latinha, ó Como assim? Morreu de latinha? O que é isso? Ele foi nadar numa praia de Pernambuco E disseram que lá não tinha tubarão Mas lá tinha Seu lunga é o caba mais ignorante do mundo Ele não tinha muita paciência com nada Aqui no Nordeste, sua fama espalha devido às histórias Como essas Lunga estava tirando goteiras Defeito nas telhas da sua casa Um curioso passou e perguntou Tá tirando as goteiras, seu lunga? E ele respondeu Tô não Tô é fazendo E aí saiu feito um louco quebrando as telhas Uma certa vez dando uma surra em um dos seus filhos Quando ainda pequeno o menino gritava Tá bom pai, tá bom pai Pelo amor de Deus, tá bom pai Lunga respondendo disse Tá bom, né? Que legal Mas quando tiver ruim, me diga que eu paro No seu comércio de sucata Ele também vendia outros produtos Dependendo da ocasião Uma vez tinha uma saca de arroz E um romero perguntou Seu lunga, como é que tá o arroz? E ele respondeu Tá cru, não tá vendo não? Um outro parou pra comprar uns ovos que tinha exposto Pegava cada ovo e balançava perto do ouvido Um a um Quando ia lá pelos seis ou sete ovos Seu lunga disse Pare, 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 pare Que chocalho tem no mercado Pode sair Numa madrugada dessas A mulher de lunga teve um mal-estar E gemendo acordou o marido Lunguinha, lunguinha Tá me dando uma coisa aqui Então receba Mas lunga é uma coisa ruim Então derruba Seu lunga entrando em uma loja Aí tem veneno pra rato Tem, vai levar? Perguntou o balconista Não, eu vou trazer o rato pra comer aqui Seu lunga resolve andar um pouco E sai com um chapéu grande e antigo Durante a sua caminhada Ele resolve coçar a cabeça Sem tirar o chapéu Então uma conhecida dele pergunta Oxe, seu lunga O senhor não tira o chapéu Quando vai coçar a cabeça, não é? Então seu lunga responde E a senhora tira a calcinha Quando vai coçar a bunda? Seu lunga consegue o emprego De motorista de ônibus No primeiro dia de trabalho Já no final do dia Ele para o ônibus em um ponto Uma mulher pergunta Motorista, esse ônibus vai pra praia? E o seu lunga respondeu Se você conseguir um biquíni que dê nele Ele vai Seu lunga estava em casa E resolveu tomar um café Ô mulher Traz um café aí pra mim É pra trazer na xícara, lunga Não Jogue no chão e traga com rodo Seu lunga Seu lunga vinha chegando em casa Com um litro de leite Quando uma pessoa perguntou Seu lunga vai tomar um leitinho, hein? Jogando o leite na calçada Ele disse Não Vou lavar a calçada Seu lunga estava cortando uns limões Quando passa uma mulher e pergunta Esse limão é pra fazer suco, seu lunga? E ele respondeu Não, é pra usar de colírio Seu lunga estava chupando limão Quando cai um pouco no seu olho Quando passa alguém e pergunta Seu lunga ardeu? Espremendo um dos limões no olho Ele respondeu Não, mas vai arder agora Seu lunga estava em uma casa com sede E manda seu sobrinho lhe trazer um pouco de leite Daí o pobre do garoto pergunta Tio, é pra levar num copo? E seu lunga então responde Não Bota no chão e venha chutando com os pés Seu lunga estava no mercado com uma caixa de ovos Daí perguntaram a ele Comprando ovos, hein, seu lunga? Daí seu lunga responde Não, tô jogando um por um no chão É traque Seu lunga estava passeando na calçada com o cachorrinho Então lhe perguntaram Passeando com o cachorrinho, hein, seu lunga? E seu lunga respondeu Não, é meu passarinho Pegando o pobre pudo pela coleira E fazendo ele voar Seu lunga estava num restaurante tomando uma sopa Quando perguntaram pra ele Tomando sopa, hein, seu lunga? E seu lunga responde levantando o prato de sopa E derramando em cima dele mesmo Tô não, tô tomando banho O funcionário do banco veio avisar Seu lunga, sua promissória venceu Meu filho, por mim, ela pode ter perdido ou empatado Eu não torço pra promissória nenhuma E odeio negócio de rugo Um sujeito foi até a loja do seu lunga E pediu uma porca de determinado tamanho Seu lunga então respondeu Procura ali naquela caixa O sujeito começou a procurar E em meio de tantas peças Nada dele conseguia achar Exausto, ele falou pra seu lunga Seu lunga não conseguia achar a porca, não Indignado, seu lunga foi até a caixa Procurou a tal porca e achou Então virou-se pro rapaz e respondeu Eu não disse a você que a porca tava aqui, filho de uma mãe E jogando a porca novamente na caixa Misturando com as outras peças, ele disse Agora procura de novo direito o que você acha O filho do seu lunga estava jogando futebol em um clube local E um dia seu lunga foi assistir a um jogo do seu filho no estádio E um sujeito sentado do lado dele perguntou Seu lunga, qual dos jogadores ali é seu filho? Seu lunga aponta e diz É aquele ali Aquele ali qual? Aquele ali Não tá vendo não, seu lunga Então seu lunga, pé da vida, pega uma pedra e joga em cima do seu filho e diz É aquele ali que começou a chorar Seu lunga estava no elevador, no subsolo, ou seja, na garagem Entrou alguém e perguntou Esse elevador sobe? E seu lunga respondeu Não, esse elevador anda de lado Seu lunga fumando um cigarro E um cara perguntou Ora, ora, seu lunga Mas você gosta de fumar? E seu lunga responde Não Apagando o cigarro na língua ele diz Eu gosta de me queimar Seu lunga quando jovem se apresentou a marinha para a entrevista Você sabe nadar? Perguntou o oficial Sei não, senhor Mas se você não sabe nadar Como é que você quer servir a marinha? Aí quer dizer que se eu fosse vir a aeronáutica Eu tinha que saber voar, era Seu lunga vai saindo da farmácia Quando alguém pergunta Tá doente, seu lunga? Aí quer dizer que se eu vinha saindo do cemitério Eu tava morto Entra um sujeito na sucata do seu lunga Escolhe um relógio um pouco velho e pergunta Seu lunga, esse relógio preste pra tomar banho? E seu lunga respondeu Olha, eu prefiro sabonete Seu lunga dirigia seu carro tranquilamente por uma estrada isolada Quando um dos pneus estourou Ao constatar que ele não trouxera um macaco Perguntou uma pessoa que ia passando muito educadamente Você sabe onde é que eu consigo uma merda de um macaco? Naquela casa ali, ó Bem longe Apontou o cidadão Encantado com tamanha fineza Mas cuidado que o cara que mora lá Ele é muito ignorante, viu? Após na escola que eu me formei Virgulino Lampião foi reaprovado por frouxura Respondeu seu lunga Depois de andar mais de 25 quilômetros Debaixo do sol Escaldante do interior do Ceará Seu lunga finalmente chegou na tal casa Bateu na porta Então o homem abriu e gritou Diga, eu posso ajudar em alguma coisa? E seu lunga respondeu Enfia o diabo desse macaco na bunda Que eu não quero essa merda não Seu lunga foi pegar um ônibus Quando o motorista pede a carteira de identidade Vendo sua carteira de identidade O motorista diz Mas essa carteira aqui não é sua não E seu lunga respondeu E esse ônibus é seu, hein? Que ele tá trabalhando só por esporte Um conhecido de seu lunga pergunta E aí seu lunga, como anda? Seu lunga então responde sem olhar pra pessoa Eu ando com as pernas Que não aprendi a voar ainda Seu lunga estava com sua bota Com um par de esporas Quando um amigo seu pergunta E esse par de espora, lunga? Pra que é? E seu lunga responde Pra caçar rato E o rapaz perguntou Como? Primeiro você põe um queijo na bunda E quando o rato vier Você chuta de calcanhar O rato com as esporas Dois amigos conversavam Parabéns, meu caro Hoje é sem dúvida O dia mais feliz da sua vida Sim, mas meu casamento é só amanhã Por isso mesmo Eu estou lhe felicitando Pelo dia de hoje Seu último dia como solteiro O mineiro matuto Estava realizando Sua primeira viagem de avião E vejam só a sorte dele Pois estava logo no Boeing 747 Onde tudo é automático Lá pelas tantas Deu uma baita vontade De ir ao banheiro Como o banheiro masculino Estava ocupado E diante do desespero do mineiro A aeromoça consentiu Em que ele utilizasse O banheiro das senhoras Contudo a divertiu Nossos banheiros São totalmente automáticos Sequer existe papel higiênico Você deve pressionar Os botões próximos ao vaso Mas não pressione O botão vermelho E lá foi o mineiro Após terminar o serviço Ele ainda deu uma procuradinha Para ver se achava Papel higiênico Mas nada Então ele viu os botões Que a aeromoça havia se referido E eram três Um verde Um azul E um vermelho Ele pressionou o verde E então um jato de água Lavou o bumbum dele Em seguida apertou O botão azul E um jato de ar secou Como achou a coisa interessante Resolveu desconsiderar a observação Da aeromoça E mandou ver No botão vermelho O avião inteiro Ouviu um grito estarecedor Tratava-se de um removedor De moldes automático A mulher olha-se no espelho E diz ao marido Eu estou tão feia Tão gorda Acabada Meu Deus Eu preciso de um elogio Querido E o marido Então responde Ah rapaz Mas sua visão Tá boa Na padaria O balconista Pergunta pro Manoel Ô seu Manoel Que supositória é essa Aí na sua orelha hein O português Levou um susto Daqueles e respondeu Ai meu santo Onde é que eu enfiei A caneta hein O paciente Vai ao médico Doutor Doutor Ninguém me entende E o médico Então respondeu O que é que você quer dizer com isso Quatro amigos Um cego Um surdo Um careca E um aleijado Resolveram se aventurar Decidiram que iriam entrar Em um cemitério A noite Pra ver quem era mais corajoso Chegando por volta Das duas da madrugada Eles entraram sem problemas Quando chegaram No meio do cemitério Onde foi ficando mais escuro E difícil o acesso Dos amigos Por sua vez O cego disse Eu acho que eu vi alguma coisa O que era surdo Disse em seguida Eu vi um barulho ali O que era careca Então disse Meus cabelos Estão começando a se arrepiar E por último O aleijado falou Vamos correr Dois portugueses Conversavam Joaquim Desde ontem Que eu estou com a diarreia Já tentei de tudo Joaquim O que é que eu faço Experimenta a banana Manoel Dizem que é muito bom No outro dia E aí Manoel Melhorou da diarreia A banana resolveu Em parte Joaquim Em parte Mas toda vez Que eu tiro a banana A diarreia recomeça Na escola Joãozinho recebeu Seu boletim Tá aqui Joãozinho Você foi muito mal Esse ano O garoto O garoto vê as suas notas E começa a chorar Em prantos A professora Não aguenta mais O menino chorando E diz Não chore não Joãozinho Porque o menino Que chora Fica feio Quando cresce O moleque Então respondeu Ô professora Eu sei que a senhora Deve ter sido Uma péssima aluna Hein Na aula de catecismo O padre Repreende Joãozinho Por ter roubado Um santo Da capela E fica horas Falando sobre roubo Bem Joãozinho Agora que eu já te expliquei O que é um ladrão E que isso é uma coisa feia Me diga Se eu colocar a mão No seu bolso E tirar 10 reais O que é isso? Aí é um milagre Padre O pai estava bebendo cerveja Comendo amendoim E vendo TV na sala Vigiando a filhinha Que namorava na varanda Sono chegando A cerveja fazendo efeito O ouvido começou a coçar E o babaca Começa a cutucar o ouvido Com amendoim Até que a casca do amendoim Quebra E o caroço do amendoim Entala no ouvido Ele fica desesperado E começa a tentar Tirar o amendoim com o dedo E empurra mais pra dentro Pega uma tampinha Da caneta bique E já viu a merda O amendoim entrou ainda mais Nisso o sujeito Já estava ficando louco Gritando Chamando a mulher Que veio correndo Apavorou-se E já queria levar O maridão bêbado Para o hospital Mas ele não queria Eu sou o cara de posição Não posso me expor O ridículo A filha e o namorado Entram na sala Pra ver o que estava acontecendo Pai Que vergonha Papai O namorado da filha Então disse Muita calma nessa hora Que eu dou um jeito Quando eu era escoteiro Eu que socorria Os meus amigos O entalado Que estava sem graça Agora estava apavorado Com aquele sujeitinho Dando palpite Mas acabou aceitando ajuda O sujeitinho Meteu os dois dedos No nariz do sogrão E disse Olha, fecha a boca E sopre pelo nariz Com bastante força E não é que o maldito Amendoim saiu do ouvido O namoradinho Sai todo convencido A filha toda apaixonada E a mulher encantada Com um eficientíssimo rapaz Diz para o marido Viu que gracinha Tão calmo Tão controlado Nas emergências O que será que ele vai ser Hein amor? E o maridão Então bêbado responde Olha, pelo cheiro dos dedos Ele vai ser ginecologista Um cientista descobre um remédio Para curar a dor Que uma mulher ainda não sentiu Qual é o nome do filme? O Exterminador Do Futuro O filho disse para o pai Pai, eu vou me embora de casa Em busca de aventuras Dinheiros e mulheres E por favor Não tente me deter Deter? Que conversa é essa? Espera aí que eu vou É mais você Três mulheres estavam Para ser executadas Uma morena Uma ruiva E uma loira Primeiro foi a morena O guarda colocou De frente para a parede E disse para os seus comandados Preparar Apontar Mas a morena Se antecipou E gritou Terremoto Todos se abaixaram E ela fugiu O guarda então Trouxe a ruiva E fez a mesma coisa Preparar Apontar E a ruiva gritou Tornado Todos se esconderam E a ruiva saiu correndo Chegou então a vez da loira Muito preocupada E pensativa Ela foi posta de frente Para o muro Então o guarda comandou Preparar Apontar A loira depois de muito pensar Gritou Fogo Ao lado do estádio de futebol O policial vê um senhor Em cima de uma árvore Ô velho Desça daí Se você quiser assistir o jogo Compre um ingresso E entre no estádio Então o senhor respondeu Mas eu acabei de sair de lá Eu sou o juiz Em uma entrevista de emprego O gerente pergunta É qual cargo você pretende ocupar rapaz E o rapaz então respondeu convicto Eu quero ser presidente Nisso o entrevistador esbravejou Você é louco é? Não sou não Precisa ser é? O executivo vai jantar sozinho No restaurante de um hotel 5 estrelas Ao entrar nota a presença De uma tremenda gata Sentada sozinha em outra mesa E ele resolve se aproximar Muito educadamente Se dirige a ela É me perdoe senhorita Eu não quero parecer atrevido Mas não pude deixar de notá-la Será que posso me sentar um instante? Sem mais nem menos Ela começou a gritar O quê? Ir para o seu quarto Você ficou maluco? Eu nem te conheço Morrendo de vergonha Ele volta para se sentar na sua mesa Sob o olhar de reprovação De todo restaurante Pouco depois A mulher se levanta E vai falar com ele baixinho Ô senhor Queira me desculpar Aconteceu que eu estou defendendo Uma tese em psicologia E aquilo foi apenas um teste Para minha pesquisa Ah eu entendo Diz o sujeito E de repente começou a berrar O quê? Dois mil reais? Você está ficando doida? Você vale no máximo cem O menino perguntou para o pai Papai como é que eu nasci hein? O pai não se deu o trabalho De inventar nada de muito original Eu e sua mãe Encontramos você Num canteiro de cravos E a minha irmãzinha? Nós a encontramos Numa roseira Tarde da noite O garoto se levanta Vai nas pontas dos pés Até o quarto dos pais Abre a porta E de repente Ah papai O senhor está praticando Jardinagem hein? Numa grande empresa De navegação Com vários departamentos Trabalhava um funcionário Que era o maior gozador E desbocado Certo dia Pensando que estava ligando Para o ramal De um amigo Errou na digitação E acabou ligando Para o ramal do presidente Fala aí safado E aí pilantra Anda aprontando muito? O presidente surpreendeu-se Com a ligação E foi logo dizendo Você sabe com quem é Que está falando? O funcionário percebeu Que tinha ligado errado E respondeu Não Aqui é o presidente Da empresa rapaz O funcionário Todo sem jeito Mas sem se intimidar Diz E você Sabe com quem é Que está falando? O presidente O presidente já indignado Respondeu Não Graças a Deus E desligou o telefone Você sabe Quando é que o time Se arromba E dá com a cara No poste? Quando perde O melhor jogador O volante Certo dia Um gaúcho Procura um consultório Médico e diz Doutora Acho que estou Com hemorroidas Então o médico Disse ao paciente Deite-se aqui Nessa maca Que eu irei verificar Minutos depois O médico Dá o diagnóstico É realmente Você não está Com hemorroidas Mas sim Com uma pequena Berruga Infeccionada Aqui na entrada Enfurecido O gaúcho Se levanta E espanca o médico E quebra todo o consultório Ao sair A recepcionista Pergunta ao gaúcho Por que ele estava Tão enfurecido E o gaúcho Respondeu Bah que médico Doido é esse? Gaúcho Não tem entrada? Gaúcho Só tem saída Tchê Um índiozinho curioso Resolve perguntar Ao seu pai Por que todos na aldeia Têm nomes tão diferentes Então o seu pai começou Bom Quando uma criança nasce O pai tem que sair da oca E a primeira coisa Que ele vê Será nome do bebê Por exemplo Seu irmão mais velho Se chamar Topo da colina Por que a primeira coisa Que eu vi Foi o topo de uma colina E a irmãzinha? Quis saber o pequeno índio Quando a sua irmãzinha nasceu Avistei uma grande nuvem E é por isso Que ela foi batizada Como grande nuvem Entendeu? Ejaculação precoce Num chiquérrimo Restaurante francês O garçom fala Para o gerente Chefe Corre aqui O português Tá se engasgando Com espinha de peixe O senhor não vai fazer nada não? O chefe Com toda a sua sabedoria Responde Claro que eu vou Vai lá e peça a conta Rápido antes que ele morra O menino está passeando Com o pai Quando vê um casal De cães Acasalando no meio da rua Estranhando o comportamento Dos animais E com a curiosidade Normal das crianças Ele pergunta ao pai O que a dupla canina Está fazendo Bem meu filho Eles estão fabricando Um cachorrinho Explica ao pai Que é do tipo moderno E não gosta De ficar enrolando Naquela mesma noite O garotinho Entra no quarto dos pais E os encontra Em pleno ato de amor Diante da pergunta inevitável E para manter a coerência O pai responde Estamos fabricando Um irmãozinho Para você Meu filho O garoto Corta na hora Ah não pai Então bota a mamãe Naquela outra posição Porque eu prefiro Ganhar um cachorrinho Juca liga desesperado Para um amigo Onofre meu amigo Vem correndo aqui Me ajudar Eu estou preso Na delegacia rapaz Você está preso Homem Pergunta ao amigo Surpreso Mas o que foi Que você fez Eu não fiz nada não Homem Choraminga ele No auge do desespero Ah então não vou não Não vem não Que isso Onofre Por que não Ué se estão prendendo Quem não fez nada Eles vão me prender também Na noite de núpcias Depois de fazer amor Pela primeira vez A noiva fala Para o noivo Nossa querido Eu nunca imaginei Que o seu órgão Era tão pequeno Então ele respondeu Eu também nunca pensei Que ia precisar dele Para tocar numa catedral Que nem a sua Na aula de religião A freira pergunta Os meninos E as meninas Da turma Qual a parte do corpo Que chega primeiro No céu Uma menina Levanta o braço E diz As mãos Irmã E por que? Porque quando rezamos Elevamos elas aos céus Nisso Joãozinho Pede licença Professora E contesta Não Não são as mãos Não São os pés Os pés Joãozinho E por que? Bom Essa noite Eu fui no quarto Dos meus pais E a minha mãe Estava com ambas As pernas levantadas E os pés No ar Então ela gritava Meu Deus Meu Deus Eu tô indo Eu tô indo Ainda bem que meu pai Estava em cima dela Segurando Porque senão Ela ia mesmo Manoel chega de viagem Em Portugal E vai falar com seu amigo Pedro Empolgadíssimo Para lhe contar uma piada Que o viu de um brasileiro Ô Pedro Tu conheces o Mário Que Mário Manoel Aquele que me pegou Atrás do armário Um advogado Chegou num circo Morrendo de fome E pediu emprego Ao dono Um advogado Num circo Olha O único emprego Que eu tenho aqui É de macaco O meu morreu ontem E eu preciso Que você se vista De macaco Pago casa E comida Serve? Serve sim Disse o advogado Indo para o trapézio No outro dia Quando ele estava Se balançando Lá em cima Começaram a entrar Na arena Tigres Jaguatiricas E ursos enormes Não se preocupe Está tudo sob controle Disse o dono do circo Começando a baixar O macaco Quer dizer O advogado Quando ele estava Bem pertinho do chão O urso Abriu a boca Para bocanhá-lo E ele falou Senhor urso Não me coma não Eu não sou um macaco não Eu sou um advogado Então o urso olhou E respondeu Não precisa ter medo Homem Aqui embaixo Todos nós Somos dentistas Sabe qual é o mal De ter uma sogra Chamada esperança? É que a esperança É a última que morre O cara está viajando De avião E como é muito azarado Divide a poltona Com uma mulher feia E tagarela Viagem longa, né? Diz ela Para puxar a conversa E o cara Responde estressadíssimo É Ai ai Que tal a gente Fingir se que é casado Hein? Só para se distrair um pouco Então o cara respondeu Ótima ideia Eu falo Boa noite Você responde Boa noite E depois vira um Para cada lado E dorme Na sala de aula A professora pergunta Alguém sabe me dizer Quem é a pessoa A pessoa mais rápida Do mundo Nisso Pedrinho Se arriscou É o Chumac Professora É não É o Rubinho Disse a Mariazinha Todos caíram Na gargalhada Eu sei Gritou Joãozinho Com convicção A pessoa mais rápida Do mundo É a minha tia A sua tia Joãozinho Por que? Perguntou A professora espantada É que quando ela Sobe na balança Ela vai de zero A cem Em menos de um segundo Professora Plateia cheia Para o concerto De violino Assim que o músico Começa a tocar O público Vai se desfazendo Aos poucos Três horas depois O violinista Dirige-se A única pessoa Da plateia Ó Eu gostaria De agradecê-lo Por você ter ouvido O meu show Até o final Então a pessoa Responde De nada Mas se você quiser Retribuir esse agradecimento Me ajuda A encontrar aqui Minhas muletas Uma adolescente Olha pra outra E diz Amiga Minha macaquinha Já está criando cabelo Amiga Então responde Ah mulher Isso não é nada E a minha Que já está comendo É banana Joãozinho foi preso Chegando a delegacia Ele pergunta Ao delegado Eu posso ligar Pro meu irmão Ele é ministro Lá em Brasília Ou pra minha mãe Promotora Ou pro meu pai Que é procurador O delegado De posse De tanta influência Solta Joãozinho Lá fora O guarda Que levou Ele pergunta Joãozinho Me conta direito Sobre a sua família Rapaz Ao que Joãozinho Prontamente Responde Meu irmão Ele é ministro De uma igreja Lá em Brasília Minha mãe É promotora Da Avon E meu pai É o procurador De emprego No meio Do jantar Daquela família Super conservadora A moça Faz uma revelação Mamãe Papai Eu quero dar Um comunicado A vocês Eu estou grávida Aquele susto geral O pai Grita furioso Grávida Mas eu nunca Permitir que você Namorasse com ninguém E quem é o pai Pois é Se eu tivesse Um namorado Talvez eu soubesse Ao ver um amigo Extremamente abatido O outro Pergunta Ei rapaz O que é que houve Por que é que você Tá com essa cara É que na semana Retrasada Morreu a minha avó Vixe Nada bom Mas ela me deixou Uma herança De 100 mil reais Nada mal Na semana passada Morreu um dos meus tios Nada bom Né rapaz Mas ele me deixou Uma herança De 80 mil Nada mal Mas não consigo entender Por que você Tá com essa cara triste É que essa semana Eu tô com um azar danado Hoje já é quinta-feira E até agora Nada Uma mulher encontra Uma mulher encontra amiga chorando O que foi Beatriz Por que você está chorando Ai como eu sou um infeliz O que houve mulher É o meu namorado Mulher O que foi que aconteceu Com ele criatura A família dele Não aceita o nosso amor São todos contra O pai é contra A mãe Os irmãos Os sobrinhos Todo mundo quer Que a gente se separe Nossa Que maldade Que gente ruim Isso mesmo E a pior de todas É a esposa dele Ela que não quer mesmo Ontem eu fui no quarto Da minha filha Pra dar boa noite E ela me disse Aterrorizada Papai Tem alguém No meu guarda-roupa Eu fui olhar E quando abri Tinha uma menina Igual a minha filha E falou Papai Tem alguém Na minha cama Eu cagado de medo Foi quando me lembrei Que eu tinha gêmeas Rimos bastante Depois elas apanharam Pra aprender a não me fazer medo Que eu quase tive um infarto Uma galinha põe um ovo De meio quilo Jornais Televisão Repórteres Todos atrás da galinha Como é que a senhora Conseguiu essa façanha Senhora galinha Segredo de família E os planos Para o futuro Botar um ovo De um quilo As atenções Se voltaram Para o galo Como conseguiram Tal façanha Senhor galo Segredo de família E os planos Para o futuro Partir a cara Do avestruz Tipos de salário Do pai de família Descubra qual é o seu Salário cebola Você pega Olha E chora Salário cafajeste Não te ajuda em nada Só te faz sofrer Mas você não vive sem ele Salário Brasil Você acha que um dia Ele vai melhorar Salário futebol É uma caixinha de surpresas Salário broxa Na hora que você Mais precisa dele Ele te decepciona Salário regime Com ele você come menos Salário ateu Você prefere nem acreditar Salário ejaculação precoce Quando entra Já acabou Salário menstruação Vem uma vez por mês E dura menos de uma semana Isso quando não atrasa Pra assustar todo mundo Uma menina Ganhou uma bicicleta Nova do pai E andando nela Ficou se exibindo Para o pai Olha pai Sem as mãos Dá meia volta E grita Olha pai Sem os pés Dá meia volta E dá de cara Numa árvore Olha pai Sem os dentes Um amigo conversava com o outro Rapaz Minha mãe nunca gostou De nenhuma das minhas namoradas Nenhuma era suficiente E boa pra ela Uma era alta demais Outra era baixa demais Outra era muito gorda Outra era muito magra Outra era burra demais Enfim Sempre achava um defeito Em todas elas Finalmente Eu achei a mulher ideal A minha atual namorada Se parece com a minha mãe Fala como a minha mãe Anda como a minha mãe Enfim É a cópia exata da minha mãe Mas você não parece Estar muito feliz Qual é o problema? É que agora Quem não gosta dela É meu pai A filha mais velha Diz pro pai Papai Eu gosto é de mulher O pai compreensivo diz Tudo bem minha filha Eu te aceito E te amo do mesmo jeito A outra filha Ouvindo a conversa Toma coragem e diz Eu também gosto de mulher pai A terceira filha Também se aproveita E confessa É pai Eu também gosto de mulher O pai já irritado Dá um grito Será que ninguém aqui Nessa casa gosta de homem? Então o filho mais velho Lá do quarto grita Eu adoro papai Um pai de família Passando por sérias dificuldades Que morava numa casinha muito pequena E com muitos filhos Foi pedir ajuda ao padre de uma cidade Após escutar seu drama O padre lhe dá um bode Com a recomendação de que durante uma semana O homem mantivesse o mesmo na sua sala Após esse prazo O pobre coitado deveria então retornar à igreja Passada uma semana O cidadão retornou E o padre então lhe perguntou E então Como é que estão as coisas? Melhoraram? Não seu padre Não melhorou nada não O bode tá atrapalhando mais Então me devolva o bode E volto daqui uma semana O sujeito devolveu o bode E uma semana depois retornou Novamente o padre perguntou E então As coisas melhoraram? Ah agora sim seu padre Minha vida nunca foi tão maravilhosa Sem o bode A gente tem espaço na sala E não tem aquele mau cheiro né? E lá se foi o homem de volta pra sua casa Agradecido a Deus pela vida que levava Um homem levou seus dois filhos De três e seis anos a um zoológico No guichê da entrada Havia um cartaz que dizia Que o ingresso era gratuito Para menores de seis anos O vendedor da bilheteria Perguntou a idade das crianças Então o pai respondeu É um tem três E o outro tem seis Vixe agora que o senhor falou Eu terei que cobrar a entrada do mais velho Se tivesse dito que o de seis tinha cinco Ele teria entrado de graça E ninguém tinha percebido Então o pai respondeu Mas meus filhos teriam percebido E iriam dizer Dois velhos amigos Se encontraram na rua E aí Renato Como é que tá? Rapaz Mais ou menos Eu tô ouvindo o velório do Chico E o Chico morreu Foi? Rapaz Eu espero que sim Porque a família Tá planejando enterrar ele Um jovem está prestes a conhecer Os pais da sua namorada Pela primeira vez Ele vai até a casa dela Para um jantar E está indo tudo muito bem Até que após a refeição Ele sente os gases Revirando em sua barriga Sua namorada e sua mãe Saem pra lavar os pratos E o único em torno da mesa São o pai E um velho cachorro De caça chamado Duke Que está descansando Embaixo da cadeira do jovem O jovem resolveu testar a sorte E soltou um pequeno peido Então o pai da menina gritou Duke O jovem estava contente Por ver seu plano entrar em ação E seguiu com um mais forte Do que o último E o pai da menina gritou novamente Duke O cachorro nem se mexeu O jovem decidiu soltar tudo pra fora Com uma explosão final Então soltou um peido E o pai da menina gritou Duke Sai logo daí de baixo Antes que ele cague em cima de você Um pastor sai de férias Com a família para a praia Ele estava correndo na areia Quando chega um conhecido e diz Eita pastor Tirando férias hein Cuidado que o diabo Não tira férias não Viu pastor E o pastor então responde É meu filho Não tira mesmo não É tanto que ele te enviou aqui Pra minha tribo lá Depois de mais de 5 longos anos Sem dar notícia A filha aparece em casa O pai logo exige uma explicação Papai É que eu virei prostituta E não tive coragem de contar O pai fica descontrolado Isso é coisa que você faça Sua vagabunda Você é a vergonha da família Nunca mais volta aqui Pai desculpa Pai eu já imaginava isso Eu só quero deixar essa escritura De um apartamento no Morumbi Pra mamãe Uma poupança de 500 mil Pro meu irmão E pra você Esse Rolex E uma BMW Zero Que tá estacionada ali na rua Papai Você disse que era o que mesmo Hein minha filha Prostituta papai Que susto minha filha Eu entendi você dizer Professora substituta Me dê aqui um abraço No papai A professora pergunta ao Joãozinho Joãozinho Qual é o animal Que tem que trabalhar muito Para sua mãe Conseguir um vestido de seda E Joãozinho respondeu É o meu pai Professora Joãozinho chega em casa E fala pra sua mãe Mamãe O Pedrinho me disse Que ele tem um Ta-ta-ta-ta-taravô Nossa E ele é assim mesmo Mentiroso É meu filho Não mãe Ele é gago A mãe de Joãozinho Encontra ele ajoelhado Dentro do seu quarto O que você estava fazendo Ajoelhado ali Joãozinho Eu tava rezando Pra que o Rio Amazonas Passe para a Bahia Mãe Mas por que Meu filho Porque foi isso Que eu escrevi na prova O Joãozinho Apanhou da vizinha E a sua mãe Foi tirar satisfação Por que a senhora Bateu no meu filho Hein Ora Porque ele tava Me chamando de gorda E a senhora Acha que vai emagrecer Batendo nele O professor De matemática Levanta uma folha De papel Em uma das mãos E pergunta para Joãozinho É Joãozinho Se eu dividir essa folha De papel aqui Em quatro pedaços Com o que é que eu fico? Com quatro quartos Professor E se eu dividir Em oito pedaços? Oito oitavos Professor E se eu dividir Em cem pedaços pequenos? Papel picado Professor Na aula de biologia O professor Pergunta É Joãozinho Quantos testículos Nós temos? Quatro Professor Responde o menino Sem pestanejar Quatro Você ficou doido Foi? Bom professor Pelo menos Os meus dois Eu garanto Na aula de matemática A professora Pergunta Joãozinho Quanto é um menos um? Sei não professora Eu vou lhe dar um exemplo Faz de conta Que em cima dessa mesa Tem um pêssego Se eu comer o pêssego Com o que é que eu fico? Com o caroço Professora Na sala de aula A professora diz Crianças Amanhã eu quero que vocês Tragam exemplos De construções Que estejam sendo feitas Próximo às suas casas E quais as vantagens Dessas novas construções Para nós Todos os alunos Concordaram No final da aula A professora pede Para todas as meninas Ficarem Porque ela queria dizer algo Olhem meninas Como o Joãozinho É muito mal criado É provável Que amanhã ele diga Alguma das suas grosserias Por isso Eu vou pedir Para evitarmos problemas Que quando ele disser Alguma coisa Que nos pareça grosseiro Todos vocês Se levantem Imediatamente E saiam da aula Todas concordaram Com o plano No dia seguinte A professora pergunta Fizeram a redação Que eu pedi? Primeiro você Aninha Perto da minha casa Estão construindo Um supermercado Professora Assim A minha mãe Não necessita Andar tanto Para fazer compras Muito bem Aninha E você Rausito Perto da minha casa Professora Estão construindo Uma fábrica De imóveis Assim como Meu pai é marceneiro Ele pode trabalhar Mais perto de casa Excelente Obrigado Rausito Nisso Joãozinho Levanta a mão E a professora Disse desesperada Ai meu Deus Fale Joãozinho O que é que estão Construindo Perto da sua casa Perto da minha casa Estão construindo Um bordel Professora Imediatamente Todas as colegas De Joãozinho Se levantaram Para sair da sala Então ele disse Calma meninas Que não estão Contratando ainda não Ainda vai ser aberto Semana que vem A vovó Repreende o neto Joãozinho Por que é que você Atirou uma pedra Na cabeça do seu primo É porque ele Me embeliscou Vovó E por que é que você Não me chamou Por que Porque a senhora Não ia acertar Nenhuma Que a senhora É ruim de mira Joãozinho Ao ver o tio Completamente careca Perguntou O que é que aconteceu Com o seu cabelo Hein tio Desconsolado O coitado Respondeu É ele caiu Então o moleque Emendou E por que é que o senhor Não apanhou Na sala de aula Joãozinho Pergunta para a professora Tia Um garoto assim Da minha idade Pode ter filhos Claro que não Joãozinho Você só tem 10 anos E uma garota Da idade da Aninha Pode ter filhos Também não Ela só tem 9 Viu Aninha Eu te falei Que não tinha perigo Joãozinho Pedrinho e Juquinha Apostaram Quem tinha a melhor memória Começou por Pedrinho Se gabando Eu consigo lembrar Perfeitamente Do tempo que a minha mãe Me dava de mamar Se eu fechar os olhos Eu sou capaz De sentir o calor Do seu peito Ah isso não é nada Retrucou Juquinha Pois eu me lembro Do dia que eu nasci Aquele túnel escuro E o médico Me segurando pelas pernas Ah isso não é nada não Argumentou Joãozinho Eu me lembro De ter ido Num piquenique Com meu pai E ter voltado Com a minha mãe O menino Conversa com a mãe Mãe quando eu tava Com o papai No ônibus Hoje de manhã Ele mandou me levantar Pra uma moça Sentar no meu lugar Muito bem Você fez a coisa certa Meu filho Deu assento pra ela Não foi? Foi mamãe Mas eu tava sentado No colo dele Joãozinho chega na venda Do seu Manuel E pede uma melancia É pra mamãe? Perguntou seu Manuel Pra puxar assunto Não é pra minha professora É que ontem eu dei um morango Ela me deu um beijo Hoje eu tô querendo Ganhar alguma coisa maior A certa altura da aula A professora de português Ouve um zum 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 No fundo da classe E dispara Joãozinho me diga Dois pronomes Joãozinho se levanta E diz Quem? Eu? Muito bem Pode sentar O pediatra pergunta ao garotinho Como é seu nome menino? É Joãozinho meu nome E a mãe intervém Menino seja mais educado Diga senhor Tá bom mãe Meu nome é senhor Joãozinho O pai vira-se pra Joãozinho E pergunta com a voz ríspida Joãozinho Há duas horas Tinha duas maçãs na geladeira Você pode me explicar Por que agora só tem uma? É porque eu não vi a outra papai Joãozinho recebe a visita Do seu detestável priminho Que sempre está contando vantagem Essa noite eu tive um sonho maravilhoso Começou o primo Para fazer provocação Ah é? E que sonho foi esse? Eu sonhei que tinha sido convidado Para o aniversário da Angélica Só tinha ricaço Tava assim de gulosei Mas comia doidado É uma pena que você não estava lá Joãozinho E o Joãozinho em tom humilde disse Eu também tive um sonho legal Essa noite E o que foi que você sonhou? Eu sonhei que eu tava numa festa E de repente duas mulheres lindíssimas Me pegaram Me levaram para um dos quartos E nós nos divertimos a noite toda Puxa duas mulheres E por que você não me chamou? Eu te chamei Mas é que sua mãe disse que você tinha ido no aniversário da Angélica O garotinho surpreende seus pais Com o maior beijo na cozinha E exclama Safadinho você, hein pai? Eu vou contar para a empregada que você está beijando a mamãe Altas horas da madrugada O telefone toca na casa do médico O médico sonolento atende o telefone Alô? Doutor, quanto é que o senhor cobra por uma consulta na casa do paciente? São 300 reais E por uma consulta no seu consultório? Aí são 150 reais Tá certo Então daqui a meia hora a gente se encontra lá no seu consultório Após a consulta, o sujeito pergunta ao médico Doutor, quanto é a consulta, hein? São 200 reais 200? E não tem nenhum descontinho para um colega de profissão, não? E o senhor é médico também? Não, eu só é ladrão, que nem o senhor O sujeito estava na sala de maternidade Fumando um cigarro atrás do outro Quando aparece o médico E então, doutor, como é que foi o parto? Meu amigo, eu trago boas e más notícias Pode me dar as más primeiras, doutor Olha, o parto da sua mulher foi extremamente complicado Sua mulher perdeu o útero Perdeu as trompas O ovário E as boas, doutor? As boas é que o seu filho vai aparecer no Fantástico Chamado às pressas, no meio da noite O médico chega todo nervoso na casa do empresário Cujo a esposa estava acamada Com licença, eu preciso ficar a sós com a paciente Diz ele expulsando todo mundo do quarto Apreensivo, o marido fica do lado de fora Houve alguns barulhos estranhos E depois de alguns minutos O médico enfia a cabeça para fora do quarto E pergunta ao marido O senhor tem aí um alicate O marido vai buscar um alicate A porta torna a se fechar Mais alguns barulhos estranhos E alguns minutos depois Novamente a cabeça do médico aparece O senhor aí tem uma chave de fenda Espantado, o marido vai buscar a chave de fenda Passa-se alguns minutos O senhor tem aí um serrote O marido desesperado diz Um serrote, doutor? E o caso dela é tão grave assim? Então o carniceiro sentencia Ainda não sei não Eu ainda não consegui abrir minha maleta O paciente diz para o médico Doutor, eu vou internar minha mulher no hospício Ela é maluca, vive fazendo tricô Mas meu amigo, isso não é motivo não Milhões de mulheres casadas fazem tricô Sim, mas na hora que estão fazendo sexo O médico diz para o paciente Olha, eu não vejo motivos para essas dores, meu caro Só pode ser da bebida Então o paciente responde Tem problema não, doutor Eu volto amanhã quando o senhor estiver bom Uma mulher vai a uma consulta E diz para o médico Doutor, eu estou me sentindo tão feia, tão gorda O que é que eu tenho? O médico observa a mulher e responde Razão Uma mulher pessimista vai a um posto de saúde E é atendida e pergunta para o médico Doutor, quanto tempo eu tenho? O médico então responde Você tem pouco tempo Então quer dizer que eu vou morrer logo, doutor? Não, é que tem outras pessoas para eu atender No consultório, o oculista fazia os exames de rotina O que é que está escrito aqui? E o paciente responde Não sei não O médico aponta para uma palavra com letras maiores E agora, o que é que está escrito aqui? Ele se esforçou, mas não conseguiu ler nada O médico então aponta para palavras maiores ainda E pergunta E agora, você está conseguindo enxergar o que é que está escrito aqui? Ainda não sei não, doutor Bom, só tem um jeito Nós vamos ter que lhe operar Depois da operação, o paciente pergunta ao médico E agora, doutor, o senhor acha que eu vou conseguir ler tudo? Claro que sim, a operação foi um sucesso Então o paciente diz todo contente Puxa, doutor, como a medicina está avançada O senhor acredita que antes da cirurgia eu era analfabeto? O médico chega para o paciente e diz Meu caro, eu receio que tenha uma boa e uma má notícia para você Então o paciente diz Bom, doutor, me dê logo a notícia má primeiro Olha, repetimos alguns exames e constatamos que você tem um câncer terminal Daremos alguns medicamentos para aliviar a dor, mas você tem no máximo seis meses de vida Eu lamento muito Meu Deus do céu, que notícia terrível, né doutor? E qual é a boa notícia? O médico curva-se e diz com a voz baixa, apontando com o dedo Tá vendo aquela enfermeira ali? Tô sim, doutor Muito bonita, não é? Realmente é Pois então, eu tô pegando ela O homem vai se consultar com o médico E ele pergunta qual é o problema Então o homem responde Doutor, eu estou deprimido Simplesmente eu não consigo mais dormir Às vezes eu não consigo comer E eu me sinto mal na maioria dos dias Eu simplesmente não consigo me sentir feliz, doutor O médico então sugere Olha, eu tenho uma solução perfeita pra você Na cidade essa noite está o grande palhaço Pagliassi Ele é absurdamente engraçado e vai fazer você até chorar de rir Você vai experimentar uma alegria sem precedentes O homem começa a chorar histericamente O médico confuso pergunta o motivo e o homem responde Doutor, eu sou o Pagliassi O homem que nasceu com apenas um testículo Decide após anos finalmente ir ao médico Com vergonha de explicar a sua situação ele diz Doutor é o seguinte A soma dos meus testículos com os seus dá 3 O doutor espantado pergunta Vixe, você não tem nenhum O cara chega em casa Tira o jaleco branco e senta-se no sofá pensativo Uma vozinha que existe dentro da sua consciência diz Doutor José, fazer sexo com pacientes não é correto nem ético Outra vozinha interna do outro lado tenta amenizar Não se preocupe com isso, doutor José Você não é o primeiro a transar com um paciente E certamente não será o último No que a primeira voz retruca irritada e gritando Caramba José, se manca Você é veterinário Uma anã vai a uma consulta ginecológica O médico pergunta em que podia ajudar Bem doutor, na verdade eu não sei nem como dizer Mas toda vez que chove a minha vagina dói Dói? Mas como assim? Ah doutor, ela dói, arde, fica avermelhada Bem, suba aqui na cama ginecológica que eu vou lhe examinar O médico observou atentamente e disse Na verdade eu não encontro nada de anormal Mas como é a dor? É uma dor muito intensa, doutor O interessante é que eu só sinto no momento quando chove Bem, eu lhe recomendaria que venha aqui num dia de chuva Assim eu posso fazer um diagnóstico mais preciso Passa-se então 15 dias e numa tarde chuvosa aparece no consultório novamente a anã Ai doutor, não tô aguentando mais de dor Hoje que está chovendo, está doendo muito doutor O médico olha e manda ela se deitar na cama ginecológica Coloca um lençol entre as pernas, agarra uma tesoura e começa a trabalhar Depois de 5 minutos ele mandou ela descer da maca E aí, como é que você está se sentindo? A anã caminha um pouco e diz Estou me sentindo muito bem, doutor Não sinto mais nada O que é que o senhor fez? Eu não fiz nada demais Eu só cortei um pouco do cano das suas botas de borracha Depois de um ano de tratamento O psiquiatra fala para o paciente Seu Jorge, você está totalmente curado da cleptomania Ai doutor, graças a Deus Graças a Deus não, graças a mim O senhor vai pagar com cheque ou no cartão Ai eu pago em dinheiro mesmo doutor, tô tão feliz Muito bem Olha, para provar que você está curado Eu quero que você saia daqui e vá direto ao shopping Você vai ver que não vai sentir nenhuma vontade de roubar nada Ai doutor, e se eu tiver uma recaída hein? Bom, nesse caso você pode trazer um celular novo para mim? O rapaz vai ao médico Doutor, toda vez que eu tento comer algo não desce Não sei o que é que eu faço não Então o médico indica Olha, eu acho que eu posso resolver o seu problema A partir de hoje você comerá pela bunda E daqui a três meses você volta aqui Ok doutor Três meses se passaram E chega o rapaz todo sorridente Rebolando na porta do consultório O doutor vendo aquela cena Fica curioso e pergunta E aí, resolveu o seu problema? E o rapaz respondeu Que nada doutor, tô só mastigando um chicletinho No céu, os anjos separam os recém-chegados conforme as profissões Próximo Marceneiro Por aqui Próximo Advogado Por aqui Próximo Médico Por favor, fornecedor é pela porta dos fundos, meu amigo Um cara chegou no trabalho todo de porre E trocando as pernas O chefe dele chamou ele de canto e falou Ô rapaz, que história é essa? O que é que tá acontecendo com você pra você tá nesse estado? E o bêbado respondeu A culpa é do doutor Foi o doutor que fez isso comigo Mas como assim? O médico? Se for o doutor Eu fui lá Ele me examinou E disse pra mim comprar uns negócios Escrevendo um papel Eu não entendi muita coisa Que a letra era ruim Mas eu li lá embaixo dos garrões Tinha assim ó Pinga três vezes ao dia Um bêbado entra na mercearia do seu José e pergunta Tem comida aí pra pato? Seu José responde Não, a gente não tem comida pra pato aqui não No outro dia o bêbado volta e pergunta Tem comida aí pra pato? Não, nós não temos comida pra pato não O bêbado como é muito chato No outro dia ele volta e pergunta Tem comida pra pato? Seu José furioso responde Não, a gente não tem comida pra pato não E se você voltar aqui e perguntar Se tem comida pra pato de novo Eu prego você na parede Tá ouvindo? No outro dia o bêbado volta e pergunta Você tem prego aí? Não temos prego não Graças a Deus E comida pra pato? Tem? Semana Santa O sujeito tá no maior porre Na porta do boteco E vê a procissão passando Alguns religiosos estavam carregando uma santa no andor Todo verde e rosa Quando então o bêbado grita Olha a mangueira aí gente Enfesado o padre vira-se para o bêbado e esbraveja Mas que falta de respeito seu excomungado Sai fora daqui Nem bem acabou de falar A santa bateu num galho de uma mangueira Caiu e se espatifou no chão Então o bêbado diz Bem que eu tentei avisar Um bêbado chega num bar com um copo de cerveja e fala Parei de beber Parei de beber Então o dono do bar lhe pergunta Que isso meu chapa? Há quanto tempo você parou? Então o bêbado respondeu Depois de amanhã vai fazer dois dias Sexta-feira à noite A polícia para um sujeito dirigindo um carro em zigue-zague O guarda pergunta se ele bebeu Pois é seu guarda Eu e os amigos meus paramos num bar E tomamos uns 5 ou 6 chopp Aí deram um tal de happy hour E se vira uma tal de margarita Que era muito boa Diga-se de passagem Tomei umas 4 ou 5 Aí eu tive que levar o Miguel pra casa E acabei tomando duas latas Pra não ofendê-lo é claro né Aí eu parei no meio do caminho pra casa E tomei uma garrafa O guarda sorri e diz Eu vou ter que pedir para o senhor soprar no bafômetro O motorista responde espantado Porque o senhor não tá acreditando em mim não é? O homem está tomando uma cerveja num bar Quando chega um sujeito dizendo É, o senhor esteve aqui há 3 meses Pode ser Mas como é que você tem tanta certeza disso? Reconheci seu guarda-chuva Ah, mas há 3 meses eu nem tinha guarda-chuva Pois é, mas eu tinha O sujeito está no bar Caindo de bêbado Quando olha pra única mulher no estabelecimento Sentada tomando uma cervejinha Cambaleando ele vai até lá Põe a mão sobre a perna dela E começa a abraçá-la Imediatamente a mulher vira um tapa na cara do bêbado Que se defende Desculpe moço É que eu pensei que você fosse a minha mulher Você é igualzinha a minha mulher Então a mulher começou a gritar Sai daqui seu bêbado Vagabundo Desgraçado Filho de uma mãe Tá vendo? Você também fala igualzinha a ela No final da noite Dois bêbados conversam no boteco É, agora é só ir pra casa E começar a brincar de exorcista com a minha mulher Exorcista? E como é brincar de exorcista, homem? É muito simples, meu amigo Ela se faz de padre Fala um sermão E eu vomito O sujeito chega em casa tarde da madrugada Completamente bêbado E começa a bater na porta Mas a sua mulher não quer abrir Abra a porta Deixa eu entrar aqui Eu trouxe uma flor pra mulher mais linda desse mundo Sensibilizada por esse detalhe romântico A mulher resolve abrir a porta O bêbado entra e se joga em cima do sofá Então a sua mulher pergunta E a flor, cadê? Então o bêbado responde E a mulher mais bonita do mundo Cadê? Que eu não tô vendo O policial estava fazendo sua ronda Quando vê um sujeito tentando abrir a porta da casa Sem sucesso O senhor mora aqui Perguntou ao policial É claro, seu policial Mas eu não consigo abrir a porta não Que essa merda dessa chave tá quebrada Mas isso aí não é uma chave não, cidadão Isso aí é um supositório Vixe, agora lascou Onde será que eu enfiei o diabo da chave? O segurança do clube se aproxima de um sujeito Que está completamente bêbado Retire-se daqui imediatamente, meu amigo Mas por quê? O que foi que eu fiz? Como por quê? O senhor está urinando na piscina Sim, mas todo mundo faz isso, meu amigo O senhor tem razão Mas não em cima do trampolim Um homem entra no bar e pede três doses de uísque doze anos O garçom serve e o homem toma tudo de um gole E volta a pedir mais três Novamente o garçom atende o pedido E novamente o freguês bebe tudo de um gole só E torna a pedir mais três Surpreso, o garçom olha para o cliente e diz O senhor sabe que isso não faz bem, né? Eu sei, meu amigo Especialmente com o que eu tenho E o que é que o senhor tem? Eu só tenho um real Um bêbado vai à igreja E surrupeia uma nota de cinco reais Que estava dentro de uma bandeja Em frente à imagem de São Benedito E presta aí, meu santo Que depois eu lhe pago E sai em direção ao boteco Quando um guarda que tinha visto o episódio Bate nas costas dele Escuta aqui, meu chapa Vá devolver o dinheiro do santo Se não, eu boto você em cana O bêbado entra de novo na igreja Deposita o dinheiro no lugar onde estava E reclama Pô, meu santo Qual é a tua? Eu não falei que ia devolver? Não precisava da parte de mim, não Terminado o velório Os agentes da funerária Começaram a fechar o caixão Desesperada A viúva se atira sobre o corpo do marido E começa a soluçar Ai, meu querido Eles vão te levar pra um lugar Onde não há luz Onde não há comida Onde não há bebida Onde não há nada Ao que um bêbado encostado Na soleira da porta resmunga Vixe, vão levar esse desgraçado Lá pra casa Um certo dia Houve um assalto em uma joalheria Que ficava do lado de um boteco Quando a polícia chegou Verificou o roubo da joalheria E os vidros estavam todos quebrados Mas não tinha ninguém por perto Além de um último bêbado saindo do bar Quase de madrugada Quando o guarda o parou Parado aí, seu bêbado Nós vamos levá-lo à delegacia Para averiguações Você é o principal suspeito Do roubo das joias Chegando lá, o delegado foi logo pegando o bêbado à força E levando pra um quartinho Para o bêbado confessar No local havia uma bacia cheia d'água Onde o delegado foi logo abaixando a cabeça do bêbado À força dentro da água Dizendo Confessa, seu bêbado safado Confessa onde é que tá a joia Eu não sei de joia nenhuma não, seu delegado Responde o bêbado enrolando a língua Confessa, desgraçado Onde é que está a joia Insiste o delegado afundando ainda mais a cabeça do bêbado Quase sem respirar engolindo muita água O bêbado dizia Eu não sei não, eu não sei não, seu delegado Eu vou perguntar pela última vez Confessa, seu ladrão cachaceiro Mergulhando mais uma vez a cabeça do bêbado na bacia Quando de repente o bêbado não aguentando mais engolir tanta água Desabafa Pode parar, seu delegado Pode parar Então o ladrãozinho bebum resolveu confessar, né? Não, seu delegado Eu acho melhor o senhor contratar outro mergulhador Porque eu não tô achando joia nenhuma Numa calma e pacata estação de metrô Um bêbado e uma freirinha vinham Em direções opostas Ele todo vomitado e ela toda alinhada O bêbado agarrou a cabeça dela Deu-lhe uma testada Jogou-a contra a parede Socou no estômago Agarrou-lhe a cabeça e bateu contra a parede de novo Passou-lhe uma rasteira jogando no chão E por fim pisoteou ela Após tanta barbaridade O bêbado esfregando as mãos Disse com ar de superioridade Eu esperava mais de você, viu? Batman O bêbado chega na entrada de uma boate Acompanhado de um amigo Ei, você, porteiro Poderia me dar uma informação? Então o porteiro resmungou Fala logo É que eu fiz uma aposta aqui com meu amigo E queria confirmar com você Diga pra ele É ou não é verdade Que a privada que tem aqui é de ouro? Nisso o porteiro vira-se pra trás gritando Simão, tá aqui o corno que cagou no seu trombone A mulher tem um filho pequeno Que mija na cama Uma vizinha lhe ensinou a simpatia Olha, você vai colocar uma medalhinha no pintinho do garotinho Que é tiro e queda Nunca mais ele vai mijar na cama A mulher mais do que ligeira Achou uma medalhinha Fez a simpatia E pronto Nunca mais o guri mijou na cama Um dia o marido chegou tarde Podre de bêbado E deu uma mijada na cama A esposa irada de raiva Lembrou da simpatia E procurou uma medalhinha pra usar no bebum Não encontrando Ela pegou uma medalha que ele havia ganhado no futebol Pela manhã o bêbado acordou E ficou olhando intrigado para o seu órgão Quando a sua mulher chegou irada de raiva E perguntou Seu canalha, onde é que você passou a noite toda, hein? Corno safado Ele olhando para o seu órgão Com aquela medalha pendurada Respondeu Olha, mulher Aonde eu andei Eu não sei não Eu só sei que eu tirei em primeiro lugar Um bêbado entrou no ônibus e disse Desse lado de cá só tem corno E desse outro só tem bicha Então o motorista freou o ônibus E foi uns caindo por cima dos outros Quem é que é bicha aí, hein, rapaz? Então o bêbado respondeu Agora eu não sei mais não O que misturou foi tudo O Instituto Pasteur anuncia Que não vão mais usar ratos como experiências médicas No lugar dos ratos, eles vão usar advogados E eles tiveram três razões para tomar essa decisão Primeira, existem no momento mais advogados do que ratos Segunda, os pesquisadores não ficam tão ligados emocionalmente Aos advogados quanto ficam aos ratos Terceira, não importa o que você tenta Há certas coisas que nem os ratos fazem Noticiário do jornal Depois que o Lula foi preso Seis da manhã Saiba o que o Lula vai tomar no café da manhã Oito horas da manhã A cela do Lula tem cinco metros quadrados Às onze horas Saiba o que o Lula vai almoçar Doze horas Esporte Saiba onde vive o juiz que ganhou o campeonato paulista E por que o Palmeiras não tem mundial Uma da tarde Juiz Sérgio Moro libera manifestações para visita a Lula Desde que apresentem a carteira de trabalho Ninguém se apresentou Duas horas da tarde Mais um manifestante grita Bolsonaro 2022 Abraçado com Manuela Dávila Três da tarde Plantão Lula vai tomar café da tarde Cinco horas da tarde Plantão exclusivo Lula vai tomar banho Seis horas da noite Advogado de Lula Dá entrevista e diz Ele está ocupando o tempo com leitura Oito horas da noite Conheça agora os destaques da noite Defesa de Lula Marca churrasco com parte do STF Chico Buarque diz que vai morar em Paris Saiba o que Lula vai jantar Defesa de Lula Quer reverter a prisão Só para lembrar A sala do Lula É de cinco metros quadrados Lula assiste televisão Dez horas da noite Lula vai dormir em sua cama Onze horas Plantão O quarto de Lula Não tem janela para a rua Onze e cinquenta e nove Plantão exclusivo Lula acaba de dormir O casal na sua casa conversam deitados na cama Você não gosta mais de mim, não é José Roberto? Que isso mulher Você está se sentindo muito nervosa ultimamente Por que você não compra alguma coisa para se sentir melhor? Como o que? Que tal uma viagem para a Europa? Não Que tal um novo Mercedes? Também não Então o que você quer? Eu não sei mais não Eu quero divórcio Vixe, eu não estava pensando em gastar tanto dinheiro assim não Uma pessoa chega para o advogado mais caro da cidade Na entrada do fórum local e diz Eu sei que o senhor é um advogado caro Mas por mil reais eu posso lhe fazer duas perguntas? Então o advogado responde Claro Qual é a segunda? Dois advogados sócios em um escritório saem juntos e vão almoçar Já no meio da refeição um vira para o outro e reclama Puxa vida rapaz Esquecemos de trancar escritório E o outro responde Não se preocupe não homem Estamos nós dois aqui Sabe qual é o problema com os juízes? Alguns pensam que são Deus Os outros têm certeza Já passava da meia noite Quando um promotor de uma pequena cidade americana do Mississippi Ligou para a residência do governador Insistindo em falar com ele de todas as maneiras Em uma urgência nunca antes vista Demorou até que um assistente mais influenciável fosse acordar o governador E o governador já rugiu no telefone Diga logo o que é que é? O que é que você quer? Então o promotor falou Seu governador é que o juiz Gardner acabou de morrer Eu posso ficar no lugar dele? Então o político sem pestanejar respondeu Bem, é o seguinte Se o homem da funerária não reclamar Por mim tudo bem Sabe por que é que não é bom Atropelar um advogado que está andando de bicicleta na rua Porque a bicicleta pode ser sua Uma festa na alta socialite estava rolando E lá estavam um advogado e um médico De repente um dos convidados aproximou-se do médico E pediu um conselho para ajudá-lo a cuidar de uma úlcera O médico chuta algumas coisas e se afasta Ao encontrar o advogado ele pergunta Como é que você lida com essas pessoas que lhe pedem conselhos profissionais Em uma festa, hein meu amigo? O advogado disse logo de cara Ah, isso é muito simples No dia seguinte eu mando a conta pelo conselho No dia seguinte ao chegar no escritório O médico manda a secretária enviar ao cliente da noite anterior Uma conta de 50 reais Pelo conselho dado na festa A felicidade do médico, no entanto Acaba mais tarde, no mesmo dia Ao receber a conta de 100 reais do advogado Dois amigos estão bebendo num barzinho Ô Carlos, você parece meio abatido O que é que tá te atormentando, homem? Eu nem te conto, Xavier Eu tô com a dor insuportável no testículo esquerdo Homem, não se preocupe com isso não Eu tive um problema semelhante E o meu médico curou num piscar de olhos Então me deu o endereço desse médico, homem E continuaram bebendo Ao se despedirem no final da noitada O Xavier lembrou E o endereço do médico, homem? Carlos sacou o cartão de visita do bolso Passando para o amigo e acrescentou Pode procurar que esse doutor aí é milagreiro, viu? Mas efeito da bebedeira Por engano, passou o cartão do advogado dele No dia seguinte, Xavier procurou o endereço do cartão Oi doutor, tô com a dor insuportável No testículo esquerdo Ao que o advogado respondeu Sinto muito meu amigo, mas eu sou especialista em direito Ai que pra lá, mas nunca vi uma pessoa cuidar do direito E não cuidar do esquerdo Vai ser especialista assim lá pro diabo que o carregue Quando a testemunha de defesa encerra o depoimento O advogado de acusação a parabeniza por ter sido tão inteligente Ela agradece e complementa Não posso retribuir a gentileza, pois eu estou sob juramento Duas jovens advogadas estão saindo do exame da OAB Então uma comenta com a outra E então mulher, o que você achou da prova? A segunda então responde Eu acho que eu já quero me aposentar Um professor perguntou a um dos seus alunos do curso de direito Se você quiser dar a Epaminondas uma laranja O que você deverá dizer? E o estudante respondeu Aqui está a Epaminondas, uma laranja pra você E o professor gritou furioso Não, não e não Pense como um profissional de direito E o estudante respondeu Ok, então eu diria assim Eu por meio desta dou e concedo a você Epaminondas de tal CPFRG número tal Estado civil tal Profissão tal Residente domiciliado no endereço tal E somente a você A propriedade plena e exclusiva Inclusive benefícios futuros Direitos e reivindicações E outras dedicações Títulos, obrigações e vantagens No que concerne a fruta Denominada popularmente laranja em questão Juntamente com sua casca Sumo, polpa e sementes Transferindo-lhe todos os direitos E vantagens necessárias Para espremer, morder, cortar Congelar, triturar, descascar Com a utilização de quaisquer As piadas de advogado Não são as melhores do mundo Isso porque os advogados Não as acham engraçadas E os que não são advogados Não acham que elas são piadas Durante a reforma de uma casa Uma mulher diz pra outra De quantos advogados precisamos Para trocar uma lâmpada? A amiga prontamente responde Quantas podemos pagar? O professor pergunta para a aluna de direito O que é uma fraude Nevosa ela diz É o que o senhor está fazendo Comete fraude Todo aquele que se aproveita Da ignorância do outro Para prejudicá-lo Argumentar contra uma advogada É começar confiante E terminar se dando conta Que você é a única pessoa Culpada de todas as acusações Dois amigos num bar conversam Quando um deles conta Rapaz eu quebrei o espelho ontem Eu deveria ter pego pelo menos Sete anos de azar Mas eu falei que meu advogado Que é gente boa Ele disse que vai tentar Reduzir pra cinco Uma advogada e um papa Chegam no céu Ela vai morar em uma mansão E ele numa casa Invejoso Ele questiona com um dos santos E o santo então respondeu Oh excelentíssima santidade Aqui está cheio de papas Mas essa é a primeira advogada que temos Prestes a morrer Uma advogada começa a ler a bíblia Desesperadamente Quando questionada Ela afirma Eu estou apenas procurando Uma brecha na lei Há três perguntas fundamentais Para um advogado Quanto dinheiro você tem Onde pode conseguir mais E o que você pode vender Qual a diferença Entre um bom advogado E um ótimo advogado Um bom advogado Ele conhece a lei Um ótimo advogado Conhece o juiz Quantas piadas de advogados existem Apenas duas O resto é tudo verdade O que uma advogada usa Para contracepção A personalidade dela Qual é a única coisa Que os advogados Não roubarão A reputação deles Como você salva um advogado Que está se afogando Tira o pé da cabeça dele Qual é a diferença Entre uma advogada E um pitbull O batom Onde posso encontrar um bom advogado No cemitério O que os advogados e os espermatozoides têm em comum Um em cada 50 milhões tem chance de se tornar um ser humano Por que os tubarões Por que os tubarões não atacam advogados Cortesia profissional O que os advogados honestos e os ovnis têm em comum Você sempre ouve falar deles Mas nunca os vê O que você joga em um advogado que está se afogando A maleta dele O que acontece com um banqueiro que estudou direito Agora ele é um usuário Como você pode saber se um advogado está mentindo Se o lábio dele estiver mexendo Ele está mentindo Qual é a diferença Entre um advogado E um trampolim Você tira os sapatos Antes de pular em um trampolim Como foi inventado O fio de cobre Dois advogados puxando uma moeda de ouro Qual é a diferença Entre um advogado honesto E o Papai Noel Papai Noel existe Por que os advogados São como armas nucleares Se um lado tem um O outro também deve ter O que você deve ter Quando 100 advogados Estão enterrados Até o pescoço na areia Você tem que ter areia suficiente Para terminar o serviço Como você chama um advogado corrupto Político Qual é a diferença Entre um advogado E um vampiro Um vampiro suga sangue Apenas à noite O que você ganha Quando cruza Um bibliotecário Com um advogado Toda a informação Que você precisa Mas não consegue Entender uma palavra Qual é a diferença Entre um contador E um advogado O contador Sabe que é chato Como você chama uma pessoa Com pouca inteligência Um advogado Como você chama uma pessoa Com um pouco mais de inteligência Um juiz Um réu em um processo Envolvendo grandes somas De dinheiro Disse ao seu advogado Se eu perder esse processo Meus negócios Serão arruinados É agora está na mão do juiz Meu amigo É só aguardar Disse o advogado Ajudaria se eu mandasse Uma caixa de charuto Para o juiz Ah não Não faça isso não Esse juiz Segue rigorosamente O comportamento ético E um golpe como esse O levaria contra você Ele pode até considerá-lo Culpado De desrespeito ao tribunal Na verdade Você não deve nem sorrir Para o juiz Com o tempo O juiz tomou a decisão A favor do réu Quando o acusado Deixou o tribunal Ele disse ao advogado Obrigado pela ideia Dos charutos Funcionou Então o advogado Disse Eu tenho certeza Que teríamos perdido O caso Se você enviasse Mas eu enviei Como assim O que você fez Eu não estou entendendo Foi fácil demais Eu enviei ao juiz O charuto Mais barato Que eu pude encontrar Mas aí eu anexei O cartão de visita Do outro advogado Três pessoas Se candidataram Ao mesmo emprego Um matemático Um estatístico E um advogado O comitê Entrevistas Chama o matemático Primeiro Eles dizem Só uma pergunta O que é 500 mais 500 O matemático Sem hesitação Diz É mil O comitê Agradece E chama o estatístico Quando o estatístico Chega Eles fazem A mesma pergunta O estatístico Reflete a pergunta Por um momento E responde Mil Tenho 95% De certeza Quando o advogado Entra na sala Ele recebe A mesma pergunta O que são 500 mais 500 E o advogado Responde Quanto é que vocês Querem que dê E eles contrataram Um advogado Um homem Entra em um bar E diz em alta voz Ao barman Todos os advogados São corno Um homem sentado Do outro lado Do bar diz Esse comentário Aí me choca Viu meu amigo O que você é um advogado Então ele diz Não Eu sou corno Uma mariposa Entra tarde da noite Em um consultório De um dentista De plantão O dentista Ele faz sentar Na cadeira Ajusta a inclinação E pergunta Qual o seu problema E a mariposa Responde Está doendo Em todos os lugares Minha mulher Não me ama mais Ela me disse Várias vezes Que ela tem outro homem E que prefere Estar com ele Meus filhos Me odeiam Eles gostam mais Do outro cara Do que de mim Acabei de ser demitido Moro em uma casa Caindo nos pedaços E minha vida É uma droga Não tenho nenhum motivo Para continuar vivendo Doutor O dentista Assustado Questiona Meu Deus E por que você está aqui Você não deveria estar Em um psiquiatra E a mariposa Concorda Eu até que estava Indo para um Mas a sua luz Estava acesa Estava na floresta Uma formiguinha No chão E um grilo Em cima de uma árvore De repente Um elefante Passava por lá E não vê a formiguinha E caminha em direção Onde ela estava Imediatamente O grilo Que estava em cima Da árvore Grita Elefante Cuidado com a minha amiga Formiga Você vai pisar nela O elefante Respeitosamente Para e muda o caminho Mas logo em seguida A formiguinha esbraveja Para o grilo Por que você gritou Para o elefante? Você não viu Que eu ia passar Uma rasteira nele Não? Um dia Um dono de um bar Colocou uma placa Na porta Que dizia Se você conseguir Fazer o meu cavalo rir Eu lhe darei Uma cerveja Um cara entrou E disse Eu gostaria de tentar O dono do bar Mostrou ao homem A tenda do cavalo Estava atrás do bar E deixou ele lá O dono voltou Para o bar E esperou Até que o homem Voltou e disse Ele já está rindo Onde é que está Minha cerveja? O dono do bar Ficou surpreendido E foi para a tenda Para verificar Certamente O cavalo estava rindo Então ele deu Ao homem uma cerveja Mas como é que você Fez isso? E o homem respondeu Ah meu amigo Isso é segredo Eu não conto Para ninguém não No dia seguinte O dono do bar Viu que o cavalo Estava rindo Sem parar Já estava começando A irritá-lo Frustrado com isso Ele colocou uma placa Dizendo Se você fizer o meu cavalo Chorar Eu te darei duas cervejas Pouco tempo depois O mesmo homem Entrou e disse Eu gostaria de tentar De novo O dono do bar Lhe mostrou novamente A tenda do cavalo E voltou ao bar Para esperar O homem logo voltou E disse O cavalo está chorando Agora me dê as duas cervejas O dono do bar Ficou surpreendido Mais uma vez Ele voltou para a tenda Para verificar E certamente O cavalo estava chorando O dono do bar Perguntou novamente ao homem Rapaz Como é que você faz isso Me conta Por favor E o homem então explicou Tá certo Eu vou lhe contar Primeiro eu disse Para o cavalo Que o meu órgão Era maior do que o dele Então ele riu Na segunda vez Eu mostrei para ele Que era maior mesmo Aí ele chorou Um chimpanzé jovem Pergunta a um dos mais velhos O que é reflexo condicionado O chimpanzé mais velho Responde Ao pressionar esse botão vermelho Um idiota com um casaco branco Vai abrir a porta E nos trazer bananas No meio do deserto Um camelo e um burro Encontra a primeira poça de água O camelo se adiantou E bebeu toda a água O burro indignado questiona Por que você não deixou nada pra mim? O camelo então responde Cala a boca burro Eu sei o que estou fazendo E o mesmo aconteceu Na segunda, terceira e quarta poça d'água Na sexta poça O burro questiona Por que você não deixou nada pra mim? O camelo então respondeu Cala a boca burro Eu sei o que é que eu estou fazendo Se você prestou atenção Deve querer saber Por que eu pulei a quinta poça E o motivo é Cala a boca burro Eu sei o que estou fazendo Um cavalo entra num bar E pede uma cerveja O barman fica em choque Um cavalo de verdade Entrou no seu bar E o cavalo sentou Como se fosse uma pessoa Pediu uma cerveja Em português perfeito Ele então avisa para o cavalo Sinto muito meu senhor Mas eu tenho que falar Antes com o meu gerente Só por um momento Então o barman vai lá pra trás E explica a situação ao gerente O gerente pensa por um momento E diz para o barman Bom, isso aqui é um bar, né? Então vai lá pra frente E sirva a cerveja a ele Entretanto, considerando Que ele é um cavalo Ele provavelmente não sabe O preço da cerveja, né? Então vai lá e cobre Trinta reais por uma cerveja O barman se vira para o balcão Onde o cavalo ainda estava sentado Visivelmente assistindo futebol na TV E o barman pergunta ao cavalo Ok, o que o senhor vai querer? O cavalo se vira e diz É, me dê aí um arranquim O barman coloca a cerveja no copo E então lentamente desliza Para o balcão e conta Trinta reais O cavalo pega a conta pelos cascos Passivelmente olha pra ela Puxa seu cartão de crédito E lentamente desliza de volta Depois com calma Volta a assistir o jogo Enquanto bebe sua cerveja O barman ainda está meio confuso Com toda aquela situação E fica curioso sobre o cavalo Mas ele não vai querer o risco De ofender um cavalo De quase 500 quilos, né? Assim ele opta apenas Por puxar assunto Você sabe, né? Nós realmente não temos Muito cavalos vindo aqui O cavalo lentamente Impassível Se vira para o barman E responde Também não é pra menos, né? Meu amigo Uma cerveja por trinta reais Eu não ficaria surpreso Se nenhum cavalo Viesse aqui O sujeito chega a um médico Com um sapo em cima da cabeça Então o médico se espantou Mas o que é isso, rapaz? Nisso o sapo respondeu Não sei não, doutor Começou com uma coceirinha na bunda Um peão comprou um cavalo De um cigano Mas o cavalo De maneira nenhuma andava Então ele voltou O cigano para reclamar Mas o cigano Lhe deu algumas instruções Não, ele anda sim Mas precisa de duas palavras mágicas Para andar Você deve dizer Graças a Deus E para parar Você tem que dizer Plim, plim O peão agradecido Foi feliz de testar As palavras mágicas Logo disse bem alto Graças a Deus E o cavalo Saiu em disparada Mas logo à frente Havia uma placa com um alerta Cuidado Precipício Apavorado O peão não se lembra Imediatamente Da palavra mágica Para parar o cavalo Mas ao chegar na beira Ele tem a sorte De se lembrar E diz imediatamente Plim, plim Eis que o cavalo Para imediatamente Alguns centímetros Antes do enorme precipício O peão Respira fundo Aliviado E diz Ufa Graças a Deus No polo No polo norte Havia um casal de pinguins Que não podia ter filhos Então a pedido da esposa O macho viajou Até os Estados Unidos Para adotar um filhote A viagem foi longa Ele foi parar em Miami Onde a única coisa Que ele conseguiu Foi roubar um ovo De galinha De volta ao polo norte Entregou o ovo A sua senhora Dizendo que eles Iam ser futuros pais De um pintinho Ela se sentou Sobre o ovo E começou a chocá-lo Alguns dias depois O ovo se rompeu E um pintinho saiu Deu uma olhada em volta E disse Pum, pum E a nova mãe corrigiu Não, meu filho Você tem que dizer Piu, piu E o pintinho continuou Pum, pum, pum Puxa vida Que frio do caramba Dois enormes tubarões brancos Observavam os sobreviventes De um naufrágio Siga-me, meu filho Diz o tubarão pai Para o filho E nadam até os náufragos Primeiro vamos nadar Em volta deles Com apenas a ponta Das barbatanas Aparecendo fora da água E assim eles fizeram Muito bem, meu filho Muito bem Agora vamos nadar Ao redor deles Algumas vezes Com as barbatanas Todas de fora E assim eles fizeram Agora nós podemos Comer todos eles, meu filho E assim eles fizeram Quando finalmente Se saciaram O filho pergunta Ô pai Por que nós não comemos Eles logo do início Porque nós temos Que ficar nadando Várias vezes ao redor deles O sábio Experiente pai Responde Porque eles ficam Mais saborosos, meu filho Quando eles não tem Merda por dentro Uma loira Vem descendo na rua Com um porco Debaixo do braço E uma pessoa Pergunta Onde é que você Arrumou isso, hein? E o porco Responde Eu ganhei ela Numa rifa Uma mulher Era casada Com um homem Muito grosso Toda vez que ele Chegava do trabalho Já ia dizendo Ô sua vagabunda Cadê a merda Do almoço Eu trabalho Que só um jumento E quando chega em casa Ainda tenho que aturar Você, sua vaca Certo dia Ela resolveu Comprar um bichinho De estimação Para aplacar Sua solidão Chegando na loja De animais O atendente Logo perguntou Pois não, minha senhora Posso te ajudar? Eu vim comprar Um bichinho De estimação Para me fazer companhia Ah, pois Vem no lugar certo Que tal esse cachorrinho lindo? Tem pedigree É mansinho E muito brincalhão Não, cachorro não Cachorro não vai dar certo não Eu moro em apartamento E esse cachorro Vai destruir tudo Fazer barulho Não, não quero não E que tal esse peixinho dourado De raça nobre? Seu pai ganhou 3 prêmios de beleza E sua mãe é uma reprodutora excepcional Não, esse aí só vai ficar lá Parado no aquário Fazendo glube, glube, glube Não, eu quero um companheiro Então eu acho que eu tenho Exatamente o que você está procurando E foi buscar no depósito da loja Uma gaiola com pano cobrindo E fazendo aquele suspense total Prepare-se, minha senhora Pois está prestes a conhecer O seu fiel companheiro Apresento-lhe O destruidor E lá estava um pássaro Dentro da gaiola Bem quietinho Como se tivesse empalhado Parecia um pica-pau Mas num tamanho 3 vezes maior A mulher espantada pergunta Nossa, ele é lindo Mas por que ele é chamado de destruidor? Observe, minha senhora Destruidor? A cadeira! Ou então que o pássaro Saindo daquele estado de quase morte Voou em direção à cadeira velha E simplesmente deixou ela em pedaços Puxa, ele não deixou um pedaço inteiro A senhora ainda não viu nada Destruidou o armário Era uma vez um armário Pode colocar na gaiola Que eu vou levá-lo imediatamente Quando a mulher chega em casa Já é muito tarde E não havia mais tempo Para preparar o almoço Nesse momento O seu marido Todo mal educado chega Ô, sua vagabunda Cadê a merda do almoço? Bem, não deu pra fazer Eu fui comprar um animalzinho de estimação Pra me fazer companhia Você é louca, mulher? Você tá ficando maluca? Eu tô com uma fome do caramba E você vem me dizer que não fez almoço? Amor, eu quero que você conheça o meu animalzinho Esse aqui é o destruidor Destruidor? Destruidor é minha bunda E lá se foi o pássaro Um mendigo fala para uma mulher Moça, me dê uma esmolinha, pelo amor de Deus E a mulher responde Ao invés de ficar pedindo esmola Por que é que você não vai trabalhar? Então o mendigo retruca Sim, minha senhora Mas eu tô pedindo a esmola Não é conselho, não Em um ônibus quase vazio Uma mulher está concentrada Fazendo palavras cruzadas Num livro que ela acabou de comprar Até que um bêbado entra E resolve sentar justamente ao lado da moça Ela que estava distraída Assusta-se ao se dar conta da presença do sujeito E já fazendo o cara feia Pensa Meu Deus, com tantos lugares desocupados Ele tinha que sentar logo perto de mim Sem tirar o olho do livro A mulher fala em voz alta pra provocar É inconveniente Feio E ainda por cima tem um fedor insuportável O bêbado olha pra mulher Olha para o livro E responde Se for com cinco letras É gambá Um casal acaba de se mudar Para um novo apartamento E depois de ver o banheiro A mulher alerta o marido Alfredo, eu não gostei nem um pouco Dessa janela grande no banheiro Os vizinhos vão me ver tomando banho Todos os dias É melhor você comprar logo uma cortina Então o marido respondeu Não mulher, nem se preocupe não Meu amor Depois que os vizinhos te virem tomando banho Pela primeira vez Eles é quem vão comprar a cortina Estavam dois agricultores Um americano e um português Então o americano perguntou Qual é o tamanho da sua propriedade? Então o português respondeu Para os padrões portugueses A minha propriedade tem um tamanho até razoável 20 alqueires E a sua? Bom, a minha eu saio de casa de manhã Ligo meu jipe E ao meio dia eu ainda não percorri a metade da minha propriedade Então o português respondeu Pois é, eu também já tive um carro desses É uma merda Um padre, um pastor e um rabino Estão jogando pôquer Quando a polícia dá uma batida Então o policial pergunta ao padre Padre, o senhor está apostando dinheiro, padre Mas é claro que não, meu filho Respondeu o padre Depois de fazer uma prece silenciosa Pedindo perdão Pastor E o senhor? Não, eu não Respondeu o pastor Após um apelo aos céus Virando-se para o rabino O policial pergunta Rabino, o senhor está apostando dinheiro Encolhendo os ombros O rabino respondeu Com quem? O sujeito leva o cachorro ao veterinário Eu quero cortar o rabo do meu cachorro O veterinário acostumado com esse tipo de serviço Obedece calado 20 minutos depois ele volta Pronto, meu senhor, aqui está Pera aí Mas eu mandei você cortar o rabo todo Você ainda deixou um pedaço Sim, mas se eu cortar todo o rabo do cachorro Vai ficar horrível Defendeu-se o veterinário Não me interessa, meu amigo Eu quero que corte todo Tudo bem, tudo bem Mas eu posso ao menos saber o motivo da implicância Com o pobrezinho do cachorro Implicância nada, doutor É que a minha sogra vai almoçar lá em casa Próximo domingo E eu não quero ver nenhuma manifestação de alegria Um casal passeava de bote No meio de um lago Quando subitamente desabou uma tempestade Um homem apavorado começou a implorar Oh meu Deus, salve nossas vidas Que eu te prometo, senhor Deixar de fumar Eu te prometo Deixar de beber Eu te prometo Deixar de jogar Eu te prometo A moça toda aflita O interrompe com um grito desesperado Não prometa tudo não, João Rima, rima George Bush é levado para o hospital em estado grave Depois de examiná-lo O médico informa para os que o acompanhavam Ora, infelizmente não temos esperança Jeb, o irmão de George, pergunta ansioso Doutor, então ele vai morrer rapidamente, é? E o médico responde Não, ele sobreviverá Imagine se você está andando pela Colômbia Quando ouve alguém gritando Lá viene num tarado com su saco peludo em las manos Correndo atrás de la buzeta Não se assuste A pessoa apenas está dizendo Lá vem um idiota careca com seu casaco de pele nas mãos Correndo atrás do ônibus Só isso A freira chega aos prantos no convento E conta para a madre superiora Que ela e a irmã Maria Foram perseguidas por um tarado E que ela só conseguiu escapar Mas a irmã Maria tropeçou e caiu Logo depois chega a irmã Maria A madre superiora pergunta o que aconteceu Ela repete a mesma história que correu e caiu Então a madre superiora pergunta Mas o que foi que aconteceu, Maria, depois que você caiu? E a irmã Maria disse O tarado me alcançou, madre superiora E o que foi que você fez? Eu levantei o hábito Não E ele fez o que? Abaixou as calças Ai meu Deus E aí o que foi que aconteceu? Nada Eu vim para o convento Afinal uma mulher de saia levantada Corre muito mais rápido do que um homem de calças abaixadas, madre Um sujeito chegou no orfanato E diz em alta voz Amanhã eu vou levar todo mundo para a Disney E foi aquela algazarra Crianças começaram a chorar de emoção Outras se abraçando E comemoraram Pareciam que tinham feito um gol na final da Copa do Mundo Aí foi que o sujeito completou Mas só quem trouxer a autorização dos pais Era uma vez duas loiras E uma delas perguntou Você é casada? E a outra respondeu Você sabe que sim Mas é porque você nunca me mostrou ele? É porque ele viaja muito Ah tá, entendi Mas ele não liga para você não? Liga sim Quando? No dia primeiro de abril E o que ele diz para você? Ele diz que está trabalhando Destraído O sujeito vai atravessar uma linha férrea No mesmo instante em que o trem vem passando Resultado Teve uma das pernas bruscamente arrancadas Então ele se senta na calçada E se debulha em lágrimas Oh meu Deus Justo a boa Justo a boa Uma pessoa que estava passando Que observou o acidente Abaixa para consolar ele E percebe que a perna perdida Era uma perna de pau Meu amigo Você tem que erguer as mãos para o céu Você perdeu somente a perna de pau Então choromingando O homem responde Pois é Justo a perna de peroba Que me custou uma fortuna O garoto engoliu um rato E o doutor foi cuidar do caso Olha eu tirei aqui um raio-x E vi que tem um ratinho vivo Dentro dele Então eu vou receitar isso aqui E a mãe então perguntou O que é isso doutor? Bom isso aqui é um supositório de queijo Dois amigos se encontraram Numa cidade do Oriente Médio Um deles está cabisbaixo O que que aconteceu rapaz? Rapaz é Minha mãe morreu Eu fiquei muito triste Que pena rapaz Meus sentimentos Mas o que que ela tinha? Muito pouco rapaz Infelizmente Um apartamento Dois terrenos E um dinheirinho no banco Assim que Joãozinho chega em casa O pai interpela Quero ver seu boletim Joãozinho Infelizmente não vai dar não pai Como assim? Como é que não vai dar? É que eu emprestei pra um amigo Ele queria dar um susto no pai dele Para facilitar a confissão das mulheres que pulavam a cerca O padre da pacata cidade do interior Acunhou uma expressão idiomática Padre eu caí no buraco Um dia o velho padre bateu as botas E logo no primeiro dia de trabalho O seu sucessor se viu surpreendido Com o fato de que várias mulheres Sempre faziam a mesma confissão Padre eu caí no buraco No sábado seguinte durante o jantar Que o prefeito e a sua esposa Haviam preparado para lhe dar as boas-vindas O padre arriscou Ora senhor prefeito Eu acho que o senhor precisa cuidar um pouco mais Das ruas da nossa cidade Muitas mulheres estão vindo reclamar pra mim Que toda hora estão caindo no buraco O prefeito que já sabia da história Caiu na gargalhada E o senhor ainda ri Se irritou o padre Pois saiba que a sua esposa já caiu três vezes Só nessa semana O pai pergunta pro Joãozinho Filho há quanto tempo você tá chupando essa bala E Joãozinho responde Já tem três horas pai Muito bem meu filho Agora você pode tirar a embalagem viu O menino levanta de manhã e grita Mãe que cheiro forte é esse de chifre queimado E a mãe responde Não é nada não meu filho Foi seu pai que amanheceu com febre Poema do cume No cume daquela serra Planteia uma roseira O mato no cume cresce A rosa no cume cheira Quando cai a chuva fria Gotas no cume caem Lagartos no cume entram Abelhas no cume saem Mas se cai chuva grossa A água no cume desce O orvalho no cume brilha A floresta no cume cresce Depois que a chuva cessa Ao cume volta alegria Pois torna a brilhar de novo O sol que no cume ardia Tem uma piada de lunga Sobre o leite na calçada Certa manhã Ele foi pegar uma vasilhada Mas quando voltava a vinha Deu de cara com uma vizinha Que lhe fez uma pergunta errada Ao passar por ele ela disse Hum leitinho pra tomar E ele foi logo queimando O pavio sem azeitar Pegou a lata e virou Todo o leite derramou É pra calçada lavar Seu lunga sai de casa Com a vara de pescar E um cestinho Em direção a uma lagoa Quando seu vizinho passa e fala Indo pescar seu lunga E seu lunga responde Não eu tô indo jogar porrinha Quebrando em palitinhos a vara de pescar Estava na hora do jantar Então seu lunga falou pra empregada Maria traga o leite Aí ela trouxe o leite Então seu lunga disse Maria traga o cuscuz E ela trouxe o cuscuz Então seu lunga despejou um pouco de leite no cuscuz E o cuscuz chupou Aí seu lunga olhou desconfiado Colocou mais leite no cuscuz Então o cuscuz chupou o leite de novo Então seu lunga já retado Pegou o prato com o cuscuz E jogou no rio e disse Chupa isso aí agora Seu miséria Seu lunga estava na calçada Quando chega sua mulher e diz Lunga nosso filho tá chorando Vem balançar ele E seu lunga responde Balanço você Mas lunga o menino é meu e seu Então seu lunga disse Ah pois então balance a sua parte E deixa a minha chorando Seu lunga ia pra Fortaleza No meio do caminho Um homem pergunta Seu lunga o senhor vai pra onde hein Eu vou pra Fortaleza Não seu lunga O senhor não vai pra Fortaleza O senhor vai a Fortaleza Você não mora lá Tá certo Quando seu lunga voltava de viagem Encontrou o mesmo rapaz Seu lunga o senhor vai pra onde hein Eu vou a Juazeiro Não seu lunga o senhor vai pra Juazeiro Que o senhor mora lá Ixi agora eu tô em dúvida Por que seu lunga? Eu não sei se eu mando você A merda ou para a merda Seu lunga estava sentado no ponto de ônibus sozinho Quando chega uma moça e pergunta Tem alguém aqui senhor? Seu lunga olha pro lado e responde Se tiver eu tô cego Seu lunga estava em casa com seu sobrinho Quando fica com sede e fala Ô menino Traz um copo d'água aí pra mim E o menino então perguntou É pra trazer num copo tio lunga E seu lunga respondeu Não Derrame no chão E traga com rodo Filho de uma égua Na sucata de seu lunga Vende algumas coisas usadas E nesses lugares Aparecem muitos ratos e baratas Ele já tinha comprado de tudo Quanto é tipo de veneno Em todos os cantos do Juazeiro Pra matar ratos e baratas Mesmo assim não teve resultado Aí ele foi até Picos no Piauí Pra comprar veneno pra rato Então ele encontrou um veneno raro E o dono do armazém disse E aí o senhor vai levar? E seu lunga respondeu Não Eu vou trazer o rato de Juazeiro Pra cá Pra vir comer na sua loja Filho de uma mãe Um sujeito chega na casa de seu lunga Encontra ele deitado em uma cadeira de balanço E um cachorro deitado do lado Seu lunga O cachorro do senhor morde Não Morde não Então o sujeito entra E o cachorro Mordeu a perna do homem Mas seu lunga O senhor disse que o seu cachorro não mordia Seu lunga olhou de lado e respondeu Sim, mas esse cachorro aqui não é meu Seu lunga tinha cortado o dedo Aí o rapaz perguntou Seu lunga tá saindo sangue Aí seu lunga disse Não, tá saindo todinho Seu lunga muito bondoso Foi fazer uma caminhada De repente levou uma topada Aí passa um rapaz e diz Caiu seu lunga E seu lunga respondeu Não, eu pulei deitado Seu lunga chegou numa floricultura e pediu Me dê aí um buquê de flores A atendente perguntou É pra presente? Ele bem educado gritou Não, é pra fazer uma salada Sua filha e uma mãe Seu lunga também já foi conferente de supermercado Outro dia ele chamou o motorista e disse Pode trazer o caminhão O motorista entrou com o caminhão e lhe perguntou Pode descarregar seu lunga E seu lunga disse Não, não descarregue não Pode carregar e levar de volta Seu lunga tava mijando Aí um conhecido dele passou e disse Mijando seu lunga E seu lunga respondeu Não, tô molhando a areia pra fazer cimento Seu lunga chega em casa com uma galinha Aí a mulher dele pergunta É pra matar a lunga E seu lunga responde Não, dê uma surra e solte Seu lunga vai trabalhar de motorista de ônibus Quando seu lunga chega na rodoviária Um rapaz pega no seu ombro e diz Seu lunga quer a rodoviária E seu lunga responde Não, a rodoviária é ali embaixo Isso aqui é meu ombro O carro de seu lunga furou o pneu Quando ele foi trocar Viu que tava sem o macaco Aí ia passando um garoto E seu lunga disse Ô menino Onde é que eu consigo aqui um macaco Pra trocar esse pneu? E o menino respondeu Meu senhor tem um cara ali Que ele tem Mas ele é muito ignorante É melhor o senhor nem pedir Mas ele mora bem ali Se o senhor quiser arriscar Tudo bem Então seu lunga fala Eu quero ver se esse corno é ignorante mesmo Chegando na porta do cara Seu lunga chama Ô de casa E o cara responde com toda ignorância Que que você quer? E seu lunga fala Pegue seu macaco e vá pra uma baixa da égua Seu lunga estava andando na rua Debaixo de um sol escaldante Quando por cima do chapéu ele coçou a cabeça Uma mulher viu e perguntou Seu lunga por que o senhor não tira o chapéu Quando vai coçar a cabeça? E ele então responde Quando você vai coçar a bunda Você tira as calças Seu lunga tinha um machucado na perna Aí ele teve que amputar a perna Certo dia seu lunga saiu de casa com uma perna Aí uma mulher perguntou Seu lunga o que foi na sua perna? Seu lunga bravo respondeu Foi cupim Aí a mulher disse Mas cupim costuma dar em pau né seu lunga? Pois é começou lá Seu lunga andava na sua D20 Quando chega do portão de casa Ele percebeu que esqueceu a chave E volta irado de raiva pra pegar a chave Dessa vez ele foi a pé Então um curioso disse Seu lunga por que o senhor não veio de carro? E seu lunga disse Quem esqueceu a chave fui eu Não foi o carro? Certo dia seu lunga compra um balde de leite Um vizinho então pergunta Aí bebeu um leitinho hein seu lunga? E seu lunga responde Não vou lavar aqui a calçada E derrama o leite sobre a calçada E começa a lavar com rodo Um amigo chega na loja de seu lunga E pergunta Seu lunga o senhor tem meia calça? E seu lunga responde Eu não Por acaso você tem meia bunda? Certa vez seu lunga cortou o cabelo E veio um rapaz e perguntou Cortou seu cabelo seu lunga? Aí lunga responde Não fui atropelado por um cortador de grama Seu lunga estava pescando Quando ele já tinha pego alguns peixes Que estavam no seu balde Quando o vizinho passa e pergunta Seu lunga o senhor que pescou todos esses peixes foi? E seu lunga respondeu Não esses peixes aqui eles são suicida Eles se jogaram aqui no meu balde pra se matar Seu lunga estava na pescaria Quando passa um conhecido e pergunta E aí seu lunga tá dando peixe? E seu lunga responde Não tá dando coelho, rato, cobra Mas peixe costuma dar no mato Seu lunga estava pescando Aí um rapaz perguntou Seu lunga o senhor tá pescando aí, é? E lunga respondeu Não, eu tô ensinando as minhocas nadar, olha Eu como poeta e comediante que sou Pensei, pensei E resolvi fazer umas perguntas a seu lunga Fui até a Juazeiro no centro comercial e perguntei Seu lunga, me diga duas coisas Que mulher faz, que homem não faz Então seu lunga respondeu Ela chora sem razão E faz amor sem tesão Ao chegar em uma festa numa limousine branca O boçal encontra um amigo Cumprimentando o amigo Ele comenta para esnobar Tô mal de carne, não tá não? Durante a festa apresenta uma loira fenomenal para o amigo Como sendo sua namorada Tô mal de mulher, não tá não? O amigo já de saco cheio de tanta provocação Pergunta E aquela sua irmã, Isadora Que dava pra todo mundo Que fim levou? Aí o boçal respondeu sem se alterar Ah, ela se converteu e entrou pra um convento Agora é esposa de Jesus Cristo Tô mal de cunhado, não tô não? O cara encontra um amigo no bar e pergunta Escuta cara, você gosta de mulher de peito caído? Eu não, tá ficando doida Você gosta de mulher que tem celulite, barriguda Sai pra lá, meu! Você gosta de mulher que tem mau hálito e que vive reclamando que a vida é uma merda? É claro que não, você tá maluca Então por que você não para de cantar Minha Mulher? Dois amigos se encontram no vestiário do clube no final de semana, na hora do banho Um deles nota que o outro está usando calcinha rendada Que isso cara, calcinha de mulher? E o amigo olha pra um lado e pro outro e responde É a última moda, você não sabia não? Todos meus amigos agora estão usando calcinha em vez de cueca Larga do meu pé cara, quando foi que você começou com essa mania doido? Rapaz, desde que a minha mulher descobriu uma no porta-luvas do carro Três amigos, João, Antônio e Severino estão trabalhando em uma obra Quando o Severino sofre um acidente e morre E os dois precisam contar pra viúva E um deles diz Rapaz, eu não tenho coragem de fazer isso não, viu? Você vai lá e fala pra mulher E eu mesmo não, vai você Depois de muita discussão, o João vai Uma hora depois, ele volta com uma caixa de cerveja na mão e Antônio pergunta Rapaz, você não contou pra viúva sobre a morte do Severino, não? Contei E como é que você volta com uma caixa de cerveja? É porque eu cheguei pra ela e disse assim A senhora é a viúva do Severino? E aí? Ela disse que não E você? Aí eu disse, quer apostar uma caixa de cerveja? O sujeito decepcionado se lamenta com os amigos Rapaz, vocês não vão acreditar não Minha mulher agora tá cobrando pra fazer amor comigo Outro dia ela me cobrou 100 reais E um dos amigos disse Você tá reclamando de bucho cheio Pra nós ela tá cobrando 200 Dois amigos estão no cinema Quando um deles chega pro outro e propõe Olha, eu duvido você ter coragem de ir ali na frente Na segunda fileira e dar um tapão naquele careca Eu vou, você me paga quanto? Eu pago 10 mil O cara vai e dá um tapão e diz Oliveira, que legal te ver Eu sou Oliveira não, rapaz Respondeu o careca irado Mas minha nossa senhora Mil desculpas senhor Foi um lamentável engano O senhor é a cara do meu amigo Oliveira Diz o cara e volta pra receber a grana Eu te dou o dobro se você for lá e der outro tapa no mesmo careca O cara topa e vai lá dar outro tapão no careca Ô Oliveira, você por aqui Que coincidência Eu já te disse que eu não sou Oliveira Se esquenta o careca Indo pra cima do sujeito O pessoal segura o careca E o cara vai receber os 20 mil Mas recebe outro desafio Você tem 50 mil se for lá e der outro tapa O sujeito não tem dúvida Vai até o careca e dá um tapão na cabeça do coitado e diz Ô Oliveira, eu quase apanhei de um careca Porque dei dois tapões pensando que fosse você Acredita? Durante a guerra contra o Iraque Um piloto americano pergunta ao outro O que você gostaria que falasse no seu enterro? Se o nosso avião caísse, é claro Aí ele disse Que eu fui um grande militar e um ótimo pai de família Aí o outro comentou Ah, pois eu gostaria que ele dissesse assim Olha, ele tá se mexendo De partida para uma guerra Um soldado muito ciumento Resolveu colocar um cinto de castidade na esposa Temendo ser traído Ora, não é justo Eu posso morrer na guerra E minha mulher é muito jovem Já sei Eu darei a chave ao meu amigo de confiança Porque se algo acontecer comigo Ele poderá soltá-la No dia da partida Mal ele tinha cavalgado 200 metros Ouviu a voz do amigo Que corria desesperadamente em seu encalço O que aconteceu, meu amigo? O que houve? Então disse o outro totalmente sem fôlego Companheiro, você deixou a chave errada As duas amigas se encontram Oi, Tereza, como é que vai? Ai, querida, eu estou muito mal Acabei de descobrir que eu tenho uma doença incurável Meu Deus E o pior é que eu só tenho alguns dias de vida, mulher Ah, coitada Depois de refletir alguns segundos Já sei Eu vou te ajudar E como, amiga? Eu vou mandar o meu marido passar esses dias com você Por quê? Porque com ele esses dias vão parecer uma eternidade Amiga chorando no ombro da outra Eu sou um infeliz, cremilda Por que, Elisângela? Eu sou um infeliz A mãe dele não aceita o nosso amor São todos contra O pai, a mãe, os irmãos, os sobrinhos São todos contra a gente Meu Deus, como é que tem tanta gente má assim, né, mulher? Pois é, mulher E a pior de todas é a esposa dele Ela é que não quer mesmo Dois amigos estavam caçando Quando de repente eles avistam uma bela morena tomando um sol À beira de um riacho Completamente nua Rapaz, olha que mulherão Disse o primeiro É mesmo, rapaz? Que coisa linda E aí, vamos comê-la? Vamos Concorda o primeiro Imediatamente pega a espingarda e pum Dá um tiro na coitada Dois caçadores estavam sentados Embaixo de uma árvore descansando Quando houve um rugido Meu Deus, é um leão Gritou um deles Mais do que depressa O outro começou a calçar as suas botas Por que você está calçando essas botas, homem? Você acha que vai correr mais rápido que um leão, é? Não, eu não preciso correr mais rápido que um leão, não Eu só preciso correr mais rápido que você Duas amigas estavam conversando Mulher, você sabia que a Fernanda sofreu um acidente de automóvel? Foi mesmo, amiga Pois é, ficou com o rosto todo desfigurado Mas minha nossa senhora Pois é, mas o marido dela trouxe um cirurgião plástico dos Estados Unidos Que disse que vai deixar o rosto dela exatamente como era Ai meu Deus, coitada da bichinha Dois amigos se encontram E aí, João Por que você está com o lenço na mão, rapaz? Homem, eu nem te conto Eu estou com guarda-chuva de bolso Calculadora de bolso Rádio de bolso Livro de bolso Que eu não tenho mais onde colocar o lenço O cara convida um amigo para jantar na sua casa Olha só o cardápio, meu amigo Vai ser ó, língua Ovos mexidos Carne crua Coxinha de galinha Sobrecu de frango Barba de moça Sonho de noiva Peru mal passado Rolinha assada Mandioca brava Rabada E tudo regado ao vato e meia nove E o amigo assombrado responde Peraí, você está me chamando para um jantar ou está me chamando para uma suruba? O sujeito encontra-se com um amigo na rua e pergunta Tu sabe qual é a semelhança da mulher, da laranja e do alicate? E o amigo responde O quê? Não me diga que você está chupando um alicate também Dois colegas de trabalho se encontram na hora do cafezinho Para mim eu quero sem açúcar Diz um deles Por quê? Você é diabético, é? Não, eu sou de Goiânia Nada disso, cara Eu vejo que você não morou na jogada Não, eu morei mesmo não Eu morei em Itapira Jundiaí, Sete Lagoas Um cara ia em toda velocidade na sua motocicleta incrementada Quando um guarda rodoviário faz um sinal e pede para ele parar Então o guarda falou Meu amigo, eu acabo de receber um chamado pelo rádio A sua senhora caiu na estrada já tem uns 10 quilômetros daqui Então o homem dando uma disfarçada respondeu Mas que notícia boa, seu guarda Eu já estava achando que eu tinha ficado surdo Do senhor me chamando Um paciente chega para o médico e diz Doutor, eu vivo esquecendo as coisas, viu? Então o médico pergunta E quando foi que isso começou? Isso o quê, doutor? Manuel chega para o seu amigo Joaquim e diz Joaquim, estou a lhe convidarem para a festa de 15 anos da minha filha Então Joaquim respondeu Está bem, Manuel, eu irei Mas eu vou ficar no máximo em 6 meses, viu? Depois de muitos anos namorando, a mulher fala para o homem Amor, bem que a gente podia casar, né? Então o homem respondeu Sei não viu, quem é que vai querer a gente No hospício o telefone não parava de tocar Até que finalmente a Frânio resolveu atender Alô? Do outro lado da linha um homem pergunta Alô, por favor, aí é do hospício A Frânio então muito irritado respondeu Alô, o quê? É claro que não Aqui nem telefone tem Em uma descontraída festa de debutantes O sujeito enche a cara E começa a dar o maior vexame Até que um dos convidados resolve tentar ajudar O senhor não quer tomar um táxi e ir para casa, não? Mas que ótima ideia, meu amigo Disse o bêbado abraçando o rapaz Mas só tem uma condição Tudo bem, meu amigo E qual é a condição? Depois que a gente tomar esse tal de táxi Você toma um uísque comigo? O comandante-geral do exército faz uma visita ao pelotão E pergunta aos soldados E aí, recrutas Que tal a comida por aqui? Nisso um oficial respondeu Ah, nós brigamos por ela o tempo todo, seu comandante Nossa, e ela é tão boa assim? Não, quem perde a briga tem que comer O sujeito estava andando pela rua Quando viu um casal brigando A moça corre em sua direção e gritou Me ajude, pelo amor de Deus Meu marido já me jogou duas pedras O sujeito conseguiu segurar o homem nervoso e perguntou Meu amigo, por que você jogou duas pedras na sua mulher? Então ele respondeu Rapaz, por que eu errei a primeira, né? A garota chega do colégio em petição de miséria Sua mãe, quando vê a cena, diz Meu Deus do céu, o que houve com você, minha filha? E a menina aos prantos responde Ai mãe, foi um tarado Ele me pegou e me arrastou pro mato, mãe Pobrezinha, olha o seu vestidinho, minha filha Todo rasgado Pois é mãe, não deu nem tempo eu tirar Depois de alguns meses de namoro O pai da garota chama o rapaz para uma conversa em particular Reginaldo, olha o seguinte Eu queria saber quais eram as suas intenções realmente com a minha filha São sérias ou não? Então o genro responde Mas rapaz, que notícia boa Eu não sabia que podia escolher não O menino estava vendendo laranjas em um cruzamento E ficava gritando Ó as laranjas, ó as laranjas Um senhor que ia passando perguntou Ei meu filho, é doce? E o menino respondeu É claro que não moço E se fosse doce eu estava gritando Olha o doce, olha o doce Um dia uma loira ligou para um tal de Lucas Quando ele atende ela diz Oi, o seu Lucas está? Então ele responde Sim, é o próprio Oi, seu próprio O senhor pode chamar o Lucas para mim? Aquela senhora em uma reluzente Ferrari Vai até um colecionador Depois de inspecionar o carro durante uma boa meia hora O colecionador vira-se para a mulher e diz Olha, o carro está ótimo Quanto é que a senhora está pedindo por ele? Cem reais Responde a mulher em alto e bom som Cem mil reais a senhora quer dizer? Não senhor, é cem reais mesmo Mas isso é um absurdo Um carro desse vale no mínimo noventa mil Estou apenas cumprindo a vontade do meu falecido marido Eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo Ele pediu para que a senhora vendesse o carro dele por cem reais? Foi mais ou menos assim Leia aqui no testamento comigo Parágrafo dezesseis O sujeito apanhou o papel que ela lhe entregou e leu Vender a minha Ferrari E doar a quantia resultante da venda A minha fidelíssima secretária Suzana de Oliveira Joãozinho vai com sua mãe ao shopping Depois de caminhar um pouco Fica com vontade de ir no banheiro e grita bem alto Mãe eu quero mijar A mãe constrangida leva Joãozinho ao banheiro Quando ele sai ela lhe diz Meu filho, quando você sentir vontade de mijar Diga que quer cantar Assim a mamãe não passa vergonha, tá? O menino sem questionar Aceita o que a sua mãe lhe propõe Então toda vez que vão ao shopping Passa a dizer à mãe que quer cantar Quando quer que ela leve ao banheiro Certo dia Joãozinho vai passar um final de semana Na casa do seu avô Como o avô era viúvo Os dois dormiram juntos na mesma cama No meio da noite Joãozinho levanta e acorda o vovô Vô, eu quero cantar O vô sem saber do que se tratava responde Não, Joãozinho Você vai acordar a vizinhança O menino deixa passar mais uns 20 minutos E diz novamente Vô, eu preciso cantar, vô E o avô diz novamente Não, netinho Amanhã você acorda bem cedo E canta pra todo mundo ouvir Passaram-se mais 5 minutos E Joãozinho não aguentando mais Por favor, vô Deixa eu cantar Eu não aguento mais não, vô Eu preciso cantar E o avô já cansado das reclamações do neto Disse Tá bom, Joãozinho Então cante bem baixinho aqui no meu ouvido A beata fervorosa morre e chega ao céu Ai, São Pedro Quanto prazer em te conhecer O senhor é muito mais bonito pessoalmente Do que nos santinhos Minha senhora, contenha-se Senão eu te mando para o inferno E por favor, aguarde naquela salinha ali Que estamos atendendo outra pessoa no momento Ela senta-se e logo ouve-se uns gritos Ai, ai, ai Ao vê-la tão assustado São Pedro explica Eles estão furando as costas de um recém-chegado Pra colocar as asas Um pouco depois Ai, ai, ai Agora eles estão furando a cabeça de um recém-chegado Pra poder colocar a auréola Credo, desse jeito eu prefiro mesmo ir para o inferno É uma opção Mas fique sabendo que no inferno O diabo vai lhe lascar de tudo quanto é jeito Sim, mas pelo menos buraco eu já tenho, né? Na UTI do hospital O paciente conversa com o médico Doutor, pode falar a verdade Como é que eu tô, hein, doutor? Olha, eu não vou mentir pra você O seu caso realmente é muito sério Você está muito mal Ai, doutor, não me diga nem isso Mas quanto tempo o senhor acha que eu ainda tenho, hein, doutor? Rapaz, eu lhe dou no máximo aí uns 5 minutos Mas, doutor, não tem nada que o senhor possa fazer por mim, não? Olha, realmente ainda tem uma coisa que eu posso fazer por você O que, doutor? Diga Em 5 minutos, só um miojo E aí, vai querer? Dois amigos conversavam Cara, eu odeio ir em festa de casamento, viz? É mesmo, rapaz Por quê? As minhas tias sempre ficam falando O próximo vai ser você O próximo vai ser você Vixe, rapaz, é fogo Mas eu conheço um jeito de você fazer com que elas parem É mesmo? E como? Começa a fazer a mesma coisa com elas nos funerais Duas amigas conversavam Ai, eu detesto ir ao cinema Fica sempre um homem gordo bem do meu lado Ué, mas por que você não muda de lugar, mulher? Não posso, ele é meu marido O chefe do escritório de contabilidade vai falar com a nova contratada Ela tinha sido indicada por um alto diretor da empresa Como sendo muito prendada Ao encontrar a moça, ele fica assustado É uma loira estonteante Siliconada, corpo escultural Olhos verdes, bronzeada Ou seja, toda prendada Refeito do susto e começando a dar as instruções, ele fala É, suponho que a senhorita saiba o que é uma fatura e o que é uma duplicata Estou certo? Então ela responde Mas é claro que eu sei Fatura é o que acontece quando a gente quebra uma perna E duplicata é quando a gente quebra as duas Um pastor é chamado para orar no velório da sogra Chegando lá, ele levanta as mãos para o alto e diz Senhor meu Deus, receba minha sogra aí no céu Com a mesma alegria que eu me despeço dela aqui da terra, senhor Havia três amigas Uma loira, uma morena e uma ruiva E elas estavam passeando de carro no deserto De repente o carro que elas estavam quebra E a ruiva fala Eu tive uma ideia Vamos cada uma pegar uma parte do carro que vamos usar Eu vou levar os bancos Porque se em algum momento eu cansar, eu me sento Então a morena disse Eu vou levar água Porque se der sede, eu bebo Então foi a vez da loira Ah, eu vou levar o vrido Não entendendo nada, a ruiva pergunta Por que você vai levar o vidro? Hello Porque se der calor, eu posso abrir o vidro, né? Certo dia, um cara tinha um órgão muito pequeno Como se fosse de uma criança de cinco anos Ele estava em uma festa quando viu uma loira deliciosa Não se aguentou de desejo e resolveu investir Aproximou-se e puxou a conversa Tanto fez que conseguiu sair com a loira para um lugar mais privado Começou então o clima a esquentar E ele disse Deixa, vai E ela respondia De jeito nenhum, meu amigo Deixa, rapidinho Não, de forma alguma Deixa, vai Só um pouquinho Só um pouquinho Tá bom Só um pouquinho, hein? Como o cara tinha um órgão muito pequeno Não pensou nem duas vezes E foi de vez Ela adorou a sensação e gritou enlouquecida Ai, que delícia Vai todo, vai O cara parou na hora e disse Não, minha amiga Trato é trato Foi só um pouquinho Uma loira estonteante de 20 aninhos Olhos azuis e corpo escultural Estava andando pela rua Quando viu um lindo tapete em uma vitrine Essa loira se chamava Claudete Ela se aproximou do vendedor e perguntou Quanto é que é, moço? É, são 500 reais Ai, moço, eu só tenho 300 Você me vende por 300? Depois de pensar um pouco O vendedor disse Olha, se você fizer amor comigo Em cima desse tapete Você pode levar ele até de graça Mas tem uma condição Não pode peidar, não Claudete, então, aceitou O vendedor trancou a loja E abaixou as calças Vai lá, meu Deus do céu Gritou a loira abismada Com o tamanho do membro do rapaz Que quase batia no joelho Mas como já estava tudo combinado Ele subiu em cima da loira Quando começou o serviço Ela gemeu, suspirou e peidou Voltou pra casar os prantos E contou a história à sua mãe O quê? Então deixa que eu vou lá resolver isso, minha filha Eu vou trazer esse tapete Porque isso é uma questão de honra Já na loja A mamãe corajosa aguentou Cerca de uns 10 segundos Depois prendeu a respiração Mordeu os lábios e peidou Chegou em casa xingando o desgraçado Indignada E contou o fracasso pra filha A avó de Claudete Que ouviu a história Se intrometeu Após, deixa que eu vou lá resolver Isso é um problema muito grande Esse é um problema que eu vou resolver Isso é uma questão de tradição de família E correu pra loja a velhinha Depois de uma hora Ela voltou com o tapete enrolado no ombro A mãe e a filha fizeram a maior festa Pularam e perguntaram Como é que ela tinha conseguido Se segurar diante daquele fenômeno Então a vovó respondeu Mas quem disse que eu consegui? Eu caguei foi o tapete inteiro Eu tô trazendo ele é pra lavar O carro da loira Quebrou no meio da estrada Ela pede ajuda E logo aparece um socorrista O mecânico analisa E pede pra ela dar a partida Mas o carro não funciona Então ele conclui Ele precisa fazer uma chupeta Pra ele funcionar, viu? Então a loira respondeu Dentro do seu carro Ou no meu Claudete estava se sentindo muito mal E foi ao médico Após examiná-la Ele diagnosticou Olha, a senhorita está com doença de chagas Credo, doutor É grave, é? É grave, sim Eu vou lhe prescrever um tratamento correto E a senhora vai ficar boa Mas como é que eu peguei essa doença, doutor? Bem, a senhorita levou uma picada de um barbeiro Barbeiro? O senhor tem certeza? Absoluta Ele é o único transmissor Pro senhor ver como é as coisas, né, doutor? Aquele barbeiro safado mentiroso Disse pra mim que ele era empresário Um homem estava de passagem por uma capela moderníssima Toda cor de rosas Quando percebeu que uma pessoa havia morrido Ele ficou muito curioso para saber Como eram os velórios naquela capelinha Ao chegar, ele viu dezenas de buquês de flores Das mais variadas e sofisticadas que existiam E ele notou que no caixão estava uma mulher morta Inteiramente nua Loiríssima E ao lado dela um grande pote Cheio de creme Muitíssimo perfumado Do qual cada uma das presentes, também loiras Pegavam um pouquinho e passavam na defunta Surpreendido pela cena Coisa inusitada O cara se aproximou de uma das mulheres e perguntou Desculpe minha ignorância Mas por que vocês estão passando creme na defunta? É tradição aqui, é? E a moça respondeu Não, isso é inédito por falar a verdade Nós nunca fizemos isso É que ela pediu pra ser cremada O sujeito está conversando com um amigo na rua Quando uma mulher loira, alta e linda o aborda Ei, Marciel, lembra de mim? E ele, impertigando-se todo, diz Hum, deixa-me ver, já sei Foi em Paris, meia nove Então a loira respondeu balançando a cabeça Nada disso, foi em Porto Seguro Um papai e mamãe bem michuruca Depois de ver Claudete passar algumas horas Tentando fincar um palito de dente e uma azeitona Fazendo a ditacuja deslizar de um lado pro outro no prato O garçom da pizzaria Bela Bostá resolve ajudá-la A senhorita me permite que eu tente pegar essa azeitona Pode tentar, você não vai conseguir mesmo Então o garçom pega outro palito e pimba Fica na primeira tentativa Então Claudete resmungou Ah, e não valeu não, meu filho A azeitona já estava cansada Um belo dia depois de um mês de férias no Rio de Janeiro Claudete, muito linda, chega no seu ônibus para ir embora E se senta ao lado de um rapaz muito elegante, bonito e fala Até que enfim, juntos O homem então questiona O que foi que a senhora disse? E ela respondeu Eu estou falando com os meus joelhos, meu filho Claudete se candidata ao cargo de auxiliar de delegado Na entrevista o delegado pergunta Quanto é um mais um? Imediatamente Claudete responde São onze O delegado decide não questionar e segue a entrevista Quais são os dois meses que começam com a letra M? Claudete responde sem pensar Mês que vem e mês passado Já irritado, ele então pergunta Quem foi que matou Getúlio Vargas? Claudete fez um esforço, mas admite Ai, essa eu não sei não O delegado então manda ela ir embora E tentar descobrir em casa Chegando em casa, a mãe de Claudete perguntou E aí, minha filha, como é que foi? Ela então empolgada respondeu Ai mãe, foi ótimo No meu primeiro dia de trabalho Eu já estou investigando um homicídio Homicídio Claudete e uma amiga também loira Querem conhecer os prazeres da caça E vão fazer um safari na África Já no primeiro dia conseguem matar um antílope Elas estão arrastando ele para colocá-lo no jipe Quando chega um outro caçador e avisa Do jeito que vocês estão fazendo é mais difícil Os chifres estão enterrando no chão Por que vocês não arrastam ele pelo outro lado? Claudete e sua amiga aceitam a sugestão E Claudete então diz para sua amiga Mulher, pois não é que o caçador tinha razão Fica bem mais fácil desse lado, né? E a amiga respondeu É, só que nós estamos nos afastando cada vez mais do jipe O marido de Claudete procura um pote de açúcar Para adoçar o café e não encontra Chamou Claudete e perguntou onde é que está o açúcar Então ela disse Está logo ali, bobinho, na prateleira Ele procurou de novo e não achou Chamou Claudete que vem e lhe entrega o pote de açúcar Olhando ele diz Mas isso eu nunca ia achar, né? Aqui está escrito arroz Então Claudete responde Ora, ora, amor, não seja burrinho Isso é para enganar as formiguinhas, besta Em uma bela noite, 17 loiras foram ver um filme Procuraram um filme interessante Compraram os igressos e pipoca Chegaram na frente da tela do cinema quando uma delas falou Vixe, gente, não vamos poder assistir esse filme aqui Todas as loiras olharam espantadas e perguntaram Ué, mas por que não? E ela então respondeu É porque esse filme aqui é para maior de 18 Nós só estamos em 17 Um lenhador português um dia foi à cidade E viu na vitrine de uma loja uma motosserra Curioso decidiu entrar E perante as vantagens que o empregado atribuiu à máquina Decidiu comprar Após uma semana cortando árvores com sua nova motosserra O português decide voltar à loja para reclamar Antigamente com um machado eu cortava 30 árvores por dia Agora com essa porcaria eu não consigo cortar mais que 5 Admirado o empregado pega na máquina para ver se tinha algum defeito Ao ligá-la ouve-se o característico vrum Ao que o português assustado dá um salto para trás e pergunta Epa, que barulho é esse? O Manuel e a Maria tinham quebrado o maior pau E passaram o dia todo sem trocar uma palavra Foram dormir à noite e a Maria meio sem graça tentou puxar assunto Olhou para o teto sujo e disse Ô Manuel, amanhã bem que você poderia dar uma pintada nesse teto, né? O Manuel olhando para ela responde Aê, então por que tu não dá uma bundada ali no canto da cama? O Manuel leva o carro na oficina Qual é o problema, meu amigo? Perguntou o mecânico Queria colocar uma buzina bem forte Mas bem forte mesmo Tudo bem, então a gente pode colocar uma buzina de caminhão Não dá para ser mais forte ainda? Mas por que você quer uma buzina tão forte, homem? Para que isso? É que os freios estão falhando O português compra um quebra-cabeça E monta Depois vai ao Guinness Book E diz para o homem de lá Tá aí, montei o quebra-cabeça direitinho Agora eu quero entrar no livro dos recordes O homem espantado olha para a caixa e diz Mas aqui na caixa está dizendo A partir de três anos E o português respondeu Então, eu montei em menos de um mês Dois portugueses assaltaram um carro forte E cada um levou um malote fechado Meses depois, eles se encontraram Ô Manuel, tinha muito dinheiro no seu malote? Que nada Oitocentos reais e uns cheques predatados E o seu? Nem te conto Tava assim de nota promissória Acabei de pagar a última ontem Um portuga tinha bebido a mais E voltando para casa Capotou com um carro E ficou pendurado numa árvore Sobre um precipício de 10 mil metros de altura Logo após isso Chega um mascarado Todo vestido de preto Num cavalo preto E usava uma espada E salva o português Logo após Ele pega a espada E faz um Z Na barriga do português E pergunta Sabes quem eu sou? O português pensa Olha para o Z E responde Pois claro Superman E o Manuel entra com tudo na contramão Dá azar e é parado por um guarda no ato Onde é que o senhor está pensando que vai, meu amigo? Bem, seu guarda Eu estava indo para o cinema Mas parece que me atrasei Está todo mundo a voltar e de lá? Começa a disputa de mulher A mulher mais burra E o inglês começou A mulher mais burra é a minha Ela comprou uma bicicleta de 18 machas Muito cara Ela nem sabe andar de bicicleta E o alemão disse Isso não é nada A minha mulher mandou construir uma piscina No quintal de casa E não sabe nem nadar E o português dá uma gargalhada e diz Pois a minha mais burra ainda Ela foi passar o carnaval em Salvador E comprou uma caixinha de camisinhas Sendo que nem pinto ela tem Um homem entra desesperado em um banheiro público E dá um cagão Ele olha a volta e percebe que não tem papel Então ele teve uma brilhante ideia Abriu a carteira e sacou uma nota de um real limpa Ele joga a nota no lixo e vai embora Em seguida vem outro cara E tem a mesma ideia Usa uma nota de um real também Joga e vai embora Depois vem outro e outro O quinto cara é um português Caga e percebe que não tem papel Então ele vê as quatro notas no lixo E não tem dúvida Saca da carteira cinco reais E joga dentro do lixo E pega os quatro de troca e vai embora O Manuel chega mais cedo do trabalho E pega a Maria na cama Com seu melhor amigo Manuel fica pé da vida Pega uma arma e aponta pra própria cabeça Maria vendo aquilo começa a rir Irado de raiva ele fala Não ria não Maria Que a próxima é você Manuel chega em casa tarde E ao ver Maria de cara feia Vai logo se explicando Ó Maria estou acabado Pois resolvi dar uma passadinha no shopping E quando estava no meio da escada rolante Acabou a energia Tive que ficar em pé por quase duas horas Esperando a energia voltar Então Maria respondeu Ô Manuel você é muito burro mesmo né Por que tu não sentastes homem Portugueses cientistas fizeram a experiência com uma aranha Para ver se eles arrancando as patas dela Ela continuaria a andar Então começaram e tiraram a primeira perna e gritaram Vai aranha E ela andou Tiraram a segunda perna e gritaram Vai aranha E ela andou Tiraram a terceira e gritaram Vai aranha E ela andou mesmo assim Então foram tirando todas as patas Uma a uma Quando ela estava sem patas Eles gritaram Vai aranha E ela não andou E gritaram mais uma vez Vai aranha E ela não andou Então colocaram no relatório o seguinte Aranha quando está arrancada as suas pernas Ela fica surda Dois portugueses chegam a um médico Com a orelha queimada Intrigado o médico pergunta porque a orelha dos dois estavam queimadas E um deles explica Fui atender o telefone e peguei o ferro de passar doutor Tá bom mas e o seu amigo Por que ele está com a orelha queimada também? É porque a ligação era para ele Você sabe quantos portugueses são necessários para afundar um submarino? Dois Um para bater na porta E o outro para abrir Você sabe que o computador em qualquer lugar do mundo tem memória né? Menos em Portugal Lá o computador tem uma vaga lembrança Você sabe como é que se chama Viagra em Portugal? Ração para pinto Você sabe por que em Portugal está todo mundo colocando queijo na antena da TV? Para assistir o ratinho Porque o português só usa roupa molhada Porque na etiqueta está escrito Lave e use Como o português faz leite em pó Ele congela e depois rala Uma brasileira vai visitar uma amiga portuguesa E quando as duas estão passeando pelas ruas Um turista as aborda Perguntou ele As duas garotas se entreolham E o sujeito tenta novamente As duas continuam sem entender nada Parlar italiano Elas permanecem caladas Nada Angustiado o turista poliglota Desiste e vai embora Então a brasileira vira-se para a portuguesa e diz Amiga eu acho que a gente deveria aprender alguma língua estrangeira hein? E a portuguesa respondeu Pra que mulher? Aquele gajo ali falava cinco línguas e não adiantou de nada Você sabe qual é a diferença entre um português burro E um português inteligente em uma sala de aula? O português burro ele escreve tudo o que o professor escreve no quadro E quando o professor apaga o quadro Ele apaga o caderno também Já o português inteligente ele não escreve nada Porque sabe que o professor vai apagar mesmo assim Manoel chega pra Joaquim e pergunta Escuta cá ô Joaquim Tu que és um homem sempre bem informado Me diga uma coisa Como é que funciona essa tal da internet? Bem Manoel Vamos começar do princípio Tu viste que as cabras comerem capim e cagarem bolitas igual a azeitonas? Sim Joaquim Já vi muitas vezes isso E tu já vistes que os touros comerem capim e cagarem umas placas de bosta verde desse tamanho? Sim também já vi Joaquim Ora pois Então me diga Se os dois bichos comem o mesmo capim Como é que eles cagam merdas tão diferentes? Bom Joaquim eu não faço uma mínima ideia Pois então Manoel Se tu não entende nem de merda Como é que tu quer entender de internet? Um rapaz da cidade dirigiu seu carro numa zona de fazendas Quando caiu numa vala Por sorte um fazendeiro viu o acidente e foi ajudar com seu animal Um cavalo chamado Buddy Ele amarrou o cavalo no carro e gritou Puxa Nile Puxa Buddy nem se moviu Uma vez mais o fazendeiro gritou Puxa Buster Puxa E o Buddy nem respondia Uma vez mais o fazendeiro ordenou Puxa Coco Puxa E nada Então o fazendeiro calmamente disse Puxa Buddy Puxa E o cavalo arrastou o carro da vala com facilidade O motorista ficou muito agradecido Mas curioso Então ele perguntou ao fazendeiro Por que ele chamou o nome do cavalo dele errado por três vezes E o fazendeiro respondeu Ah é porque o Buddy ele é cego Se ele soubesse que ele tava puxando o carro sozinho Ele nem ia tentar A professora explica Para a classe A baleia é um mamífero Que vive na água E se alimenta de sardinhas Então o Joãozinho perguntou Professor e como é que ela faz pra abrir as latas hein? E no congresso nacional daquele país Sua excelência quer fazer o favor de tirar a mão do meu bolso Perdão excelência Eu pensei que a sua excelentíssima excelência estivesse distraído Um brasileiro e um americano conversam No meu país existe uma máquina tão perfeita Que introduzindo farinha de trigo e água de um lado Saem pães quentinhos do outro Em poucos segundos Dizia o americano Então foi a vez do brasileiro Querendo contar vantagem ele disse Rapaz isso não é nada não No meu país foi inventado uma máquina de fabricar bebidas que é incrível Você coloca cana de açúcar de um lado E do outro lado já sai um bêbado segurado por dois policiais O gerente de uma empresa multinacional chama um dos seus subordinados até a sua sala e dispara É Almeida eu preciso da sua ajuda rapaz Eu tenho que demitir três funcionários Quem você acha que devem ser os outros dois? A Chapeuzinho Vermelho foi visitar a avó Depois de muito tempo sem ver a velhinha Vovó como a senhora tem olhos grandes É pra lhe ver melhor minha querida Nossa vovó que orelhas tão grandes são essas São pra lhe ouvir melhor netinha E que dentes enormes a senhora tem vovó Epa peraí Você veio aqui pra me visitar ou só veio botar defeito mesmo? Joãozinho chega em prantos da escola Mamãe mamãe O que foi meu filho? É os outros meninos mãe Eles ficam me chamando de cabeção Não ligue não meu filho Mas isso é todo dia mamãe Eu não aguento mais não Então por que você não bate neles meu filho? Eu até tentei mãe outro dia Mas eles correram e entraram em uma rua bem estreitinha O psiquiatra pergunta a um paciente que se achava que era Deus Então você pode me contar desde o início quando é que isso começou? Pois bem doutor No princípio eu criei os céus e a terra A formiguinha está voltando do trabalho cansada Quando ao passar diante da mansão da cigarra Vê ela saindo cheia de malas Você vai viajar? Pergunta a formiga Sim, agora que eu me tornei uma cantora famosa Eu fui convidada pra fazer uma turnê pela Europa Paris, Munique, Amsterdã, Londres, Roma Quer alguma coisa de lá? Sim, se não for muito incômodo E o que é que você vai querer? Se por acaso você encontrar lá em Paris Um tal de La Fontaine Que escrever essa historinha da formiga e da cigarra Manda ele pra uma merda A professora pergunta a Joãozinho Joãozinho, se eu tenho duas mangas em uma mão E duas na outra O que é que eu tenho? Professora, a senhora tem um armão muito grande Jacó levou seu filho Jacózinho Para um parque que havia chegado na cidade Chegando lá, uma das atrações Era um pequeno avião que fazia passeio com as crianças Então Jacó se aproximou com Jacózinho E o piloto do avião dirigiu-se a ele e disse Então quer dar um passeio com o garoto, hein? São 50 reais Jacó, mão de vaca, como sempre disse Não, é muito caro Jacózinho ficou furioso E começou a chorar Papai, leva Jacózinho Papai, leva Jacózinho O piloto, comovido com o choro do garoto, disse Bem, vamos fazer o seguinte Como o senhor está achando caro e o seu filho quer muito ir Vamos fazer um trato Eu levo vocês de graça Mas não pode ter medo Se gritar ou der um suspiro de medo Você paga o passeio, ok? Vamos Jacózinho, suba que o rapaz sabe fazer negócio Então o piloto decolou E ficou olhando pelo espelho a feição de Jacó E ele estava impassível O piloto começou a fazer várias manobras E Jacó é impassível Deu mergulhos, lupes Giro de cabeça pra baixo Desligou o motor Raspou em uma árvore E Jacó nada Ele desistiu E então pousou Já no chão Virou-se pra Jacó e perguntou Tudo bem O senhor não vai me pagar Mas confesse Não deu vontade de gritar em hora nenhuma Então Jacó respondeu Bem, pra dizer a verdade Quando o Jacózinho caiu Eu quase gritei Um homem chega ao trabalho Todo arranhado Mordido Com o terno rasgado A gravata torta Cheio de hematomas no rosto Ao ver aquela figura grotesca Um colega pergunta O que aconteceu, rapaz? Sofreu algum acidente? Então ele respondeu Não, rapaz Eu acabei de enterrar minha sogra Vixe, rapaz Que triste Mas e esses ferimentos aí? É que ela não queria entrar no caixão, né? Manoel chegou num teatro e pediu Por favor, quero dois ingressos E o bilheteiro pergunta Pra Romeu e Julieta? Não Pra mim e pra Maria? A tartaruguinha faz um grande esforço E começa a subir numa árvore Depois de horas de muito esforço Ela consegue alcançar um galho bem baixo Mas escorrega e despenca no chão Mas ela não desiste Depois de se recuperar Se arrasta até a árvore E faz mais uma tentativa Depois de subir uns 3 centímetros Pá! Cai no chão de novo Onde fica agitando as patinhas Desesperada Enquanto isso No topo da árvore Um casal de pombos conversa E a fêmea então Com os olhos cheios de lágrimas diz Querido Seu ex-marido era igualzinho Não me diga sério doutora Digo sim Ele tinha um teor de álcool altíssimo no sangue Mas eu descobri que o maior problema dele era a falta de fósforo Que interessante Então a senhora usou algumas vitaminas para curá-lo? Não, eu só risquei um fósforo perto dele A garota mandou uma mensagem para o ex-namorado E aí, tudo bem com você? E o ex responde Não, eu estou com frio, com fome e sem dinheiro Só falta você aqui Pra quê? Pra te fazer companhia? Não, pra completar a tragédia Uma linda mulher estava em viagem pelo Nordeste Quando conheceu um homem forte, bonito, moreno De dois metros de altura Foi amor à primeira vista Só tinham dois problemas Ela era casada E ele se recusava a dizer o seu nome Mas isso não atrapalhou o romance Depois de uns 15 dias da cama pra praia E da praia pra cama Ele deu o braço a torcer Tudo bem, eu vou lhe falar o meu nome Eu me chamo Neve A mulher não conteve o riso Gargalhou, deitou, rolou, chorou E Neve se ofendeu Você é igual às outras Está zombando de mim E ela disse ainda rindo Não, Neve, não é isso não Eu estou pensando a cara do meu marido Quando eu disser que peguei 30 centímetros de neve Todos os dias no Nordeste Um sujeito tinha acabado de ser contratado Como o novo CEO de uma grande empresa De alta tecnologia O CEO que estava deixando o cargo Se reuniu com ele em particular E lhe presenteou com 3 envelopes numerados Abre esses envelopes Quando você se deparar com um problema Que você acha que não pode resolver Dizia o antecessor As coisas correram no início muito bem Mas 6 meses depois As vendas tem uma queda E ele estava começando a ser cobrado pelos acionistas No auge da sagacidade Ele se lembrou dos envelopes Ele abriu a gaveta E tirou o primeiro envelope E a mensagem dizia Culpe o seu antecessor O novo CEO convocou uma conferência de imprensa E com muito tato Colocou a culpa no CEO anterior Satisfeito com os comentários A imprensa respondeu positivamente E as vendas começaram a aumentar E o problema ficou para trás Cerca de um ano depois A empresa estava novamente Enfrentando uma ligeira queda nas vendas Combinado com problemas sérios de produtos Tendo aprendido com a sua experiência anterior O CEO rapidamente abriu o segundo envelope E a mensagem dizia Culpe o mercado Ele convoca uma conferência E convence a todos Que a situação da empresa É um reflexo das más condições do mercado Mas que tudo será resolvido Se houver compreensão A resposta é novamente positiva E com o tempo ganho A empresa volta a ter resultados positivos Fazendo com que o problema Ficasse para trás Depois de vários trimestres rentáveis consecutivos A empresa mais uma vez Caiu em tempos difíceis O CEO foi para o seu escritório Fechou a porta E abriu o terceiro envelope E lá tinha uma mensagem que dizia Prepare três envelopes Depois de uma plástica muito bem sucedida Aquele sujeito super vaidoso Resolveu sair na rua E conferir o resultado Ao comprar um jornal na banca Ele pergunta ao jornaleiro Desculpa perguntar Mas quantos anos o senhor acha que eu tenho? O dono da banca então responde Mais ou menos uns 35 anos É de fato eu tenho 47 Andando mais um pouco Para numa lanchonete E depois de esperar na fila Faz a mesma pergunta para a garçonete Que lhe responde Ai você aparenta ter uns 30 anos É de fato eu tenho 47 Minha jovem Responde ele cheio de vaidade Depois de comer o seu lanche Ele decide ir embora E ao parar num ponto de ônibus Vê uma senhora E não se contém Cheio de orgulho Ele lhe repete a pergunta E tem a seguinte resposta Eu já tenho 87 anos E minha visão não é mais a mesma não Meu filho Mas eu tenho uma maneira de descobrir Se você me permitir Que eu pegue no seu órgão Por uns instantes Eu serei capaz de dizer A sua idade exata Perplexo e ao mesmo tempo curioso O nosso jovem cavalheiro Olha de um lado para o outro E então deixar a velhinha escorregar a mão Por dentro das suas calças A velhinha pegou A palpou A acariciou Brincou por uns minutos E então disse Você tem 47 anos Impressionante Como é que a senhora descobriu? Então a idosa rindo respondeu Eu tava atrás de você Na filha da lanchonete Meu filho Uma velhinha de mais de 80 anos Entra bem devagarinho Numa loja de produtos eróticos Evidentemente pouco à vontade E com as pernas tremendo muito Ela percorreu os poucos metros Que a separavam do balcão Quando finalmente chegou a sua vez Ela perguntou ao vendedor Sem parar de tremer Vocês tem vibradores? O vendedor tentando não cair na risada respondeu Sim senhora Nós temos vários vibradores de vários modelos Então a velhinha perguntou Vocês tem daqueles cor de rosa Com 25 centímetros de comprimento E 6 centímetros de grossura O vendedor então respondeu Sim senhora Nós temos dessa aí sim Então a velhinha sacramentou Então você pode me ensinar Como é que desliga essa merda? Aquela senhora estava muito preocupada Com o encontro comemorativo Dos 40 anos de formatura Da sua turma do colégio E queria se apresentar em boa forma Justo naqueles dias Ela teve a primeira consulta Com um novo dentista Que a sua amiga havia lhe indicado Ao entrar na sala de espera Uma lembrança veio à tona O nome do dentista Era o nome de um antigo colega de turma Um dos mais bonitons da classe Mas quando o doutor apareceu Na porta do gabinete Para chamá-la Ela ficou em dúvida O dentista era gordo Careca E mais baixo do que o tal colega Enquanto se instalava na cadeira Ela perguntou Eu acho que eu lhe conheço Você não é fulano Que no ano tal Se formou na turma tal Do colégio tal? O doutor sem pensar respondeu Sim, sim Sou eu mesmo A senhora dava aula de quê? Frustrado porque a mãe Não havia deixado ele ir num bailinho O garoto se senta na calçada E se derrete em lágrimas Um velhinho que ia passando Comovido com a cena Aproxima-se dela e pergunta O que foi, meu filho? Por que você tá chorando? Então o menino respondeu É porque eu não posso fazer nada Que os adultos fazem Então o velhinho sentou-se ao lado dele E começou a chorar também No dia em que estavam completando As bondas de ouro A mulher diz ao marido Querido, hoje já fazem 50 anos Que a gente se casou Você quer que eu mande matar uma galinha Ou um porco pra comemorar? Então o marido respondeu Nem um nem outro Que culpa os bichos têm Da merda que a gente fez? Mande matar seu irmão Que foi quem lhe apresentou a mim Um casal de velhinho sofre um acidente E vai direto pro céu Na portaria são recepcionados por São Pedro Que se mostra muito gentil E lhe apresenta as belas acomodações do paraíso O paraíso é um condomínio oceânico de luxo Onde vocês terão um tratamento de hotel 5 estrelas Se não quiserem sol e praia Podem ficar sobre o guarda-sol Ali na piscina Nesse trecho temos quadra de tênis Campo de golfe Sauna E sala de massagens Além do salão de jogos A nossa biblioteca é a mais completa E muito especial Lá poderão conversar com seus autores prediletos Já falecidos E se quiserem comer alguma coisa Ou tomar um suquinho É só pedir para um daqueles anjinhos Que eles vêm aqui E servem vocês Espero que vocês gostem Dizendo isso Deixou o casal a sós E quando a velhinha já ia comentar As muitas qualidades do paraíso Seu esposo lhe deu uma bronca Tá vendo só Clotilde Se não fosse você Com aquele negócio de comida natural Vida saudável Ficar toda hora me enchendo o saco Pra não fumar e não beber Eu já estaria aqui faz é tempo O casal de velhinhos está assistindo Num programa religioso na televisão O pregador então diz Meus irmãos Eu tenho um dom Eu tenho o dom de curar as pessoas E gostaria que os telespectadores Fossem beneficiados Se você tem alguma parte do corpo Que não está bem Coloque a sua mão esquerda Sobre o televisor E a mão direita sobre a parte do corpo Eu garanto que você será curado Meu irmão A velhinha se levanta da poltrona Coloca uma mão em cima do televisor E a outra em cima das costas Pra tentar curar as dor nas costas Que tanto a incomodava Em seguida o velhinho também se levanta E vai até o televisor Ele põe a mão esquerda sobre o televisor E a mão direita na altura da virilha Vindo a atitude do marido A velhinha franze a sobrancelha e diz Olha velho Eu acho que você não está escutando direito não Ele disse que cura os doentes E não ressuscita os mortos Um casal de velhotes resolve ir comer ao mesmo hotel E dormir no mesmo quarto Onde eles tinham passado a noite de núpcias Para festejar os 50 anos de casados No meio da refeição A velha diz Ai Antônio Eu acho que eu estou sentindo os mesmos calores no meu peito Que eu senti quando estivemos aqui há 50 anos atrás Então o velho disse Oh maldita Vê se tira os peitos de dentro da sopa mulher Devido ao falecimento do avô aos 95 anos O jovem vai fazer uma visita de pêsames A sua avó de 90 anos Ao chegar encontra a anciã chorando E tenta confortá-la Um pouco depois ao vê-la mais calma ele pergunta Vovó e como foi que vovó morreu hein? Morreu ao fazermos amor meu neto O neto espantado responde Vovó mais uma pessoa de 90 anos ou mais Não devia ficar fazendo amor não Vovó é muito perigoso Mas nós só fazíamos aos domingos Já fazia 5 anos que a gente vinha com essa frequência E com muita calma no compasso das badaladas do sino da igreja Era dingue pra cá e dongue pra lá Se não fosse aquele filho de uma mãe do sorveteiro com aquele sininho Seu avô ainda estaria vivo Três velhinhas estavam comentando sobre os problemas da velhice E a primeira disse Eu estou tão esquecida Mas tão esquecida Que quando eu tô de pé do lado da cama Eu não sei se eu acabei de acordar Ou se eu tô indo dormir E a segunda falou Eu também tô tão esquecida Mas tão esquecida Que quando a porta da geladeira tá aberta Eu não sei se eu fui guardar uma comida Ou se eu tô indo pegar alguma coisa pra comer A terceira dando três batidinhas na madeira fala Isola Deus me livre Eu é que não quero ficar assim não E continuou Espera aí que eu vou abrir aqui a porta Porque tem alguém batendo Um idoso telefona ao médico Pra marcar uma consulta pra sua mulher E a atendente lhe pergunta Qual o problema da sua mulher? Surdez minha filha Ela não escuta quase nada Então o senhor vai fazer o seguinte Antes de trazê-la Fará um teste Pra facilitar o diagnóstico do médico Sem que ela esteja olhando O senhor a uma certa distância Falará num tom normal Até que perceba que ela consegue te ouvir Então quando o senhor vier Dirá o médico a que distância O senhor estava quando ela te ouviu Tá certo? Tá certo minha filha A noite quando a mulher estava preparando o jantar O velhote decidiu fazer o teste Mediu a distância que estava em relação a mulher E pensou Eu estou a 15 metros de distância Vai ser agora Maria O que é que a gente tem pra jantar? Nada Silêncio total Aproximou-se então mais 5 metros Maria O que é que a gente tem pra jantar? E nada Silêncio total Ficando a 3 metros Ele disse Maria O que é que a gente tem pra jantar? Silêncio mais uma vez Por fim Ele fica atrás das costas da mulher E volta a perguntar Maria O que é que a gente tem pra jantar, hein? E a mulher respondeu Frango Já é a quarta vez que eu lhe respondo O velhinho de 70 anos foi fazer um check-up com seu médico E durante os exames reclamou ao médico que estava com um problema sério Doutor Eu estou com um problema grave Quando eu faço amor com minha mulher Nem sempre eu consigo ir pra segunda O médico riu e disse Ora, meu senhor Na sua idade A primeira já merece aplausos E o velhinho insistiu O pior, doutor É que na primeira eu sinto calor E na segunda eu sinto frio O médico ficou curioso E resolveu dar atenção ao velho Tudo bem, meu senhor Então vejamos Qual é o intervalo médio entre a primeira e a segunda E o velhinho respondeu Bom, a primeira eu dou em janeiro E a segunda é em julho Estava a velhinha sentada no ônibus Com um pacote ao seu lado À medida que a viagem transcorria O ônibus ficava cada vez mais cheio Até que o último banco disponível Era aquele do lado da senhora Em uma certa parada Embarcou um passageiro Um rapaz muito bem apessoado Que vendo o único banco vazio Vai direto pra lá E se prepara pra sentar Nisso a idosa senhora se pôs a falar Cuidado com os ovos, meu filho Cuidado com os ovos Aí que o rapaz nota o pacote sobre o banco E apressadamente pede desculpas à senhora Dizendo Ô minha senhora, mil perdões Eu não tinha visto o pacote com ovos no banco E a velhinha prontamente retruca Não são ovos não, meu filho É um saco de pregos Um cara estava suspeitando que a sua mulher estava lhe traindo Toda vez que ele viajava negócios Até que um belo dia O cara teve que fazer uma viagem de 15 dias pros Estados Unidos Como ele criava um papagaio muito do sacana Mandou que o bicho ficasse de butuca Observando a sua mulher No dia seguinte à viagem do marido A mulher chega em casa com um cara desconhecido E o papagaio já fica de olho Os dois vão pro quarto E o papagaio fica espiando tudo Depois de horas de prazer O cara tira a camisinha do seu órgão E joga a dita cuja em cima do telhado da casa Passados os 15 dias da viagem Ele retornou e foi logo falar com o papagaio E o marido desconfiado perguntou E aí papagaio Ela está me passando chifre E o papagaio respondeu Está sim Mas como é que foi? Bem, eu já tinha visto sexo violento de todo jeito Mas de arrancar o couro E jogar em cima da casa Foi a primeira vez Com menos de um mês de casada A filha única chega na casa da mãe Toda roxa Oh minha mãe O Zecão me bateu mãe E a mãe desesperada perguntou O Zecão minha filha Eu pensei que ele estivesse viajando Pois é mãe, eu também pensei O indivíduo surpreende E eu vou contar que a mulher trocou de carro Apesar de há quatro anos o cara não receber aumento E ter cortado a mesada dela O mercado então nem se fala Eles nunca tiveram tanta fartura quanto nos últimos meses E as contas de luz, água, telefone, internet, celular, cartão de crédito Fazia tempo que ele nem ouvia falar delas O caso é que a mulher do cara era um avião Uma coisa mais linda do mundo Então o cara guardou a arma na cintura E foi saindo devagar pra não atrapalhar os dois Parou na porta da sala e disse pra si mesmo O cara paga o aluguel O supermercado A escola das crianças As contas de casa O carro O shopping Todas as despesas E eu ainda vou pra cama com ela todos os dias E fechando a porta atrás de si mesmo Concluiu Rapaz, na verdade o corno é ele O rapaz chegou a loja de materiais esportivos Pra comprar uma mira pro seu rifle Ele pediu que o vendedor lhe mostrasse a melhor mira que ele tem pra vender Então o vendedor disse Olha, essa aqui é maravilhosa É boa demais Ela é tão boa que se você mirar agora Em cima daquele morro Você poderá ver a minha casa O rapaz então olha pela mira Na direção apontada pelo vendedor E nisso começa a rir De que é que você tá rindo hein rapaz? Perguntou o vendedor É que eu estou vendo um homem pelado Correndo atrás de uma mulher Que também tá pelada O vendedor pega a mira do rapaz Olha em direção a sua casa E em seguida entrega duas balas de rifle Para o rapaz dizendo Então vamos fazer um trato Eu vou lhe dar essas duas balas Se você acertar um tiro na cabeça da minha mulher E outra no pinto daquele sujeito desgraçado Você leva essa mira pra casa de graça E o rapaz olhou, mirou E antes de atirar se voltou pro vendedor Rapaz, e o que é que eu ganho Se eu fizer isso com um tiro só? Você sabia que amanhã é o dia mundial do corno? Sabia não né? Pois é, o corno é sempre o último a saber Um homem é parado pela polícia Depois de ser perseguido em alta velocidade O senhor foi flagrado a 180 km por hora meu amigo Disse o policial Se você me der uma boa desculpa Eu não resisto a multa E não lhe encaminho preso Então o cidadão respondeu Seu policial é o seguinte Há uma semana A minha mulher me trocou por um policial Igual o senhor E quando eu vi o seu carro Vindo pelo retrovisor Sirene ligada Eu achei que era ele querendo me derrubar Rapaz, essa aí foi boa viu Tá liberado Revolta do dia O cara casou quatro vezes E levou chifre com as quatro Cansado ele mandou fazer uma mulher de madeira Aí veio o cupim e comeu Oração do corno Meu Deus, fazei com que eu não seja corno E se eu for, que eu não sinta E se eu sentir, que eu não saiba E se eu souber, que eu não acredite E se eu acreditar, que eu não veja E se eu ver, que eu não me conforme Amém Um homem chega na delegacia Por favor, me diga o que aconteceu Perguntou o delegado Minha mulher me traiu, doutor Com quem? Eu acho que foi com o mágico E como é que você sabe que a sua mulher te traiu com o mágico? É porque a mão dele fez sumir o meu dinheiro E com a varinha dele Apareceu um filho na barriga da minha mulher Um amigo chegou pro outro e falou Rapaz, a minha mulher fugiu com o meu melhor amigo Então o outro questionou Com quem, homem? Eu sei lá, eu só sei que agora ele é meu melhor amigo O alfabeto dos cornos Desde que o mundo é mundo Que existe a traição Primeiro foi a serpente Que traiu Eva e Adão Depois seu filho Caim Que mostrou seu lado ruim Traindo Abel, seu irmão Mas tem quem pode ver Chifre não é ilusão Eu vou citar alguns tipos E vou explicar o porquê Pra quem é corno primário Leia o meu dicionário Dos cornos de A a Z O primeiro do ABC É o corno anfitrião Esse é corno que faz sala Traz água, café e pão Quando o oponente está farto Ele é quem arruma o quarto Perfuma e esquenta o colchão O famoso Ricardão Que encara a feia ou a bonita Faz todo tipo de corno Que em nosso planeta habita E o segundo é o corno ateu Que é o que percebeu Que é corno e não acredita O ambulância é o que grita Pra chamar atenção O atleta é o que vai jogar E a mulher bate um bolão O atrivido é o que se mete Naquilo que só compete A mulher e o Ricardão O acostumado É o que não liga Pra o que é falado O azulejo é o baixinho Liso, metido e quadrado O azarado é aquele Que a mulher troca ele Pela vizinha do lado No B tem outro bocado O biqueira sai da frente Fica sentado no oitão Olhando para o nascente Na hora do vamos ver Ele grita Vai chover Vou me molhar todo Gente O bravo é o corno valente Leva chifre e quer brigar O brincalhão pega o chifre E faz piada no bar O burro flagra a mulher Com um ricardão qualquer E exclama Quer me explicar? O brama vive a pensar Que é o único do seu colchão O bateria é o que diz Vou tomar uma solução Barriga branca é aquele Que a mulher bate nele Ao tirar satisfação No C tem uma poção Vou explicar por inteiro O que vive viajando É o corno caminhoneiro E aquele que a mulher chama Pra consertar a cama É o corno carpinteiro Caninha é o cachaceiro O crente crê que é a mulher É honesta E ele é honrado Já o corno camarada Ao ricardão Dá amada E dá até dinheiro emprestado O cururu fica inchado Quando vê o ricardão CD é chato e redondo E cheio de informação O churrasqueiro abre o jogo Diz que põe a mão no fogo E o cebola é o chorão Cego ao ver sua paixão Fazendo uma caridade Pensa que é um curandeiro E ignora a verdade Cigano é o que ao ser chifrado Muda pro bairro ao lado E diz que é de outra cidade No D tem variedade E o primeiro que eu encontrei Foi o corno dinossauro Que diz querida cheguei E o corno desconfiado Deixa tudo revirado Só pra dizer nada achei Detetive eu não falei Mas eu vou falar agora Quando ele é contratado Faz tudo a tempo e na hora Enfrenta o que tem pela frente Segue a mulher do cliente E esquece da sua senhora Desconfiado ignora Todos sabem ele não Dicionário sabe os tipos De corno da região Denorex não aparece Mas é como padece Com a piada e gozação No E tem o educadão Que respeita o oponente O executivo trabalha Mas é o corno ausente O elétrico quando é chifrado Sempre diz estou ligado Dessa vez vai morrer gente No F esse é excelente Fraterno é o corno do irmão Frio é corno e nem esquenta Seja em qualquer estação E o corno farejador Que segue o opositor Acompanhado de um cão Fofoqueiro é um falastrão Esse conta a todo mundo O Ferrari é o que é mulher Trai rápido mas pisa fundo O famoso é convencido Só porque é conhecido Não quer fama de um segundo O falso é um corno imundo Porque nunca namorou Nunca viu uma fêmea nua Nem sequer se casou Mas pra encobrir o fato É quem espalha o boato Que a mulher lhe chifrou No G o galo esnobou Até os pés é chifrudo Granja dá casa e comida E o outro é quem come tudo Gelol pede pra entrar No meio e participar Mas vai pro criado mudo No H esse é sortudo Só tem um na relação Mas não é o número 1 Na família é tradição Vem de longe o seu fadário Ele é o corno hereditário É o pai, o filho e o irmão No I o corno inflação Cresce o chifre e a raiz O ioiô é o que vai e volta Vai e volta e pede bis E tem o corno importado O que a mulher tem chifrado Dentro e fora do país O internauta é um infeliz Pois tenta se consolar Vendo outros cornos na web Enquanto a dona do lar Na prática faz a traição E tece com o ricardão Na lan house do lugar No J é de amargar Só tem dois cornos sequer Jiboia é o que sempre dorme Enrolado na mulher O justiceiro coitado Se vinga e vira viado Com o primeiro que quiser No M não tem misté Manso não quer confusão Mansol balança a cabeça Quando vê o ricardão Mocego é o que aparece Só depois que anoitece E faz a salivação Masoquista é o que não Larga de jeito nenhum Medroso fica escondido Mesmo que fique em jejum Matemático ao ver fazendo Meia nove sai correndo Pra tomar um cinquenta e um No O só tem um Que é o corno organizado Esse tem um sindicato E é o primeiro associado Tem carteira carimbada Registrada e assinada Pra poder ser respeitado No P tem o porco cevado Só come o resto Mas come Prevenido liga antes Se tem alguém Ele some Político é o que faz promessa Vou te matar A hora essa Mas não honra Nenhum nome Papai Noel passa fome Vende até as alianças Mas sempre volta dizendo Que é por causa das crianças O preguiçoso é descansado Por isso chega atrasado E o chifre parece em lanças Quem não gosta de vinganças É o corno prestação Esse anota até as datas Pra evitar correção E o puxa saco que diz Todo espontâneo e infeliz O filho é nosso patrão No R tem Ricardão Esse trai e é traído Recado leva os bilhetes Risadinha é o que tem lido Os tipo aí de cima E mesmo assim se anima Sem saber por que tem rido No S o mais prevenido Grita Epa Um, dois, três Esse é o salsa e merengue Falando em bom português Salário mínimo também Nunca satisfaz ninguém E vem uma vez por mês Risos O sonoro toda vez Chega fazendo barulho Socialista é o que divide Com os outros e tem orgulho E o sócio majoritário Faz Ricardão de otário Deixando com um bagulho Risos No T só tem pedregulho Teimoso é o mais uivante Porque esse leva chifre Da mulher e do amante Terremoto quando vê O outro fica a tremer E depois fica ofegante Risos No U nada de importante Só o U eu encontrei Esse já foi corno raro De imperador e rei Com o nordeste irrigado Esse tipo tem vingado Em todo canto que andei Risos No V também pesquisei E o que encontrei eu digo Vantajoso é o que conta Vantagens para o amigo E o ventilador é o que gira Em torno da sua ira Quando vê o inimigo Risos No X eu nem investigo O Xuxa é o mais conhecido Esse não larga por causa Do seu baixinho querido Nesses dias atuais Com certeza é o que tem mais E a Globo tem provido Risos Se algum foi esquecido Peço para me desculpar E se agraver alguém Perdoe-me Só quis brincar Eu sou da paz e amor E é só um cordel de humor Com esse dito popular Risos Mas se você não gostar E quiser causar transtornos Vem aqui para eu serrar As pontas dos seus adornos Solta fogos de artifício E gritar nos orifícios Viva os cornos Viva os cornos Risos Um casal dedicava especial atenção E carinho a um gato de estimação Quando fizeram uma longa viagem de férias Deixaram o gato sobre os cuidados da empregada Após alguns dias A madame ligou E perguntou sobre como estava o gato E a empregada então lhe respondeu Seu gato morreu A madame nervosa e desesperada Entrou em pânico O marido também chocado Repreendeu a empregada Dizendo que ela teria que ter sido Mais cuidadosa e sensível Ao dar a notícia E ele a instruiu Sobre uma forma mais sutil De transmitir tais acontecimentos Você poderia ter começado dizendo assim Seu gato subiu no telhado Depois diria que ele se desequilibrou E em seguida caiu no telhado E acabou não resistindo a queda Seria mais sensível Semanas depois Ainda de férias A madame ligou novamente para a empregada E perguntou se estava tudo bem A empregada cuidadosamente respondeu-lhe As coisas estão indo tudo bem por aqui Mas sua mãe subiu no telhado Risos Você sabe por que o Viagra foi lançado no Japão Com um quarto do tamanho normal Para evitar a verdose dos japoneses Risos O ladrão ia assaltar uma casa Quando viu na porta um cartaz Cuidado com o papagaio Ele entrou e viu o raio do papagaio Chegou perto e disse É com isso aqui que eu tenho que tomar cuidado Já entrando na sala Ele ouviu o papagaio gritar Rupa! Pega Rex! Pega Rex! Num domingo pela manhã O homem cortava sua grama calmamente Quando a sua vizinha loira e gostosa Caminhou até a caixa de correio Abriu a caixa e fechou com força E voltou furiosa para casa O homem continuou lá Aparando a grama Quando de repente A musa loira voltou Ela caminhou bufando até a caixa de correio Abriu e socou a caixa E voltou para casa batendo o pé Poucos minutos se passaram Quando a loira apareceu novamente Com um andar impaciente Abriu a caixa do correio Xingou bateu na caixa e voltou queixosa O homem já bastante curioso com a situação pergunta Tem alguma coisa errada vizinha? Ao que ela respondeu Tá tudo errado Aquele meu computador estúpido Não para de dizer que a minha caixa de correio está cheia A loira vai ao médico e ele pergunta Eu te disse para tomar o remédio às nove horas Por que você tomou às seis? E a loira respondeu orgulhosa Doutor, eu estava cansada de ser chamada de loira burra Então eu resolvi tomar às seis horas Para pegar todas as bactérias de surpresa Na escola o professor fala ao telefone O senhor está me dizendo que o Joãozinho está gripado E não pode vir à aula hoje Exatamente Respondeu a voz grossa do outro lado da linha Mas e quem é que está falando? É o meu pai Uma menina estava conversando com a sua professora A professora disse que era fisicamente impossível Que uma baleia engolisse um ser humano Porque apesar de ser um mamífero muito grande A sua garganta era muito pequena A menina afirmou que Jonas foi engolido por uma baleia Irritada, a professora repetiu Que uma baleia não poderia engolir nenhum ser humano Era fisicamente impossível Então a menina disse Quando eu morrer e for ao céu Eu vou perguntar a Jonas E a professora lhe perguntou Sim, e o que é que vai acontecer Se o Jonas tiver ido para o inferno? Então a menina respondeu Então a senhora que vai perguntar a ele O sujeito todo maltrapilho Bate a porta de um dos mais caros bordéis do rio Pois não Perguntou a cafetina Eu queria falar com a Natasha A Natasha Ela cobra mil reais por hora Então vou querer três horas Três horas Desconfiou a mulher Ah, pois eu quero o pagamento adiantado, viu? O sujeito tira um pacote de dinheiro do bolso da jaqueta E coloca na mão da mulher Ela confere o dinheiro e leva ele até o quarto da moça Duas horas e cinquenta e cinco minutos depois Inteiramente saciado O sujeito descansa no colo dela O senhor também é russo? Pergunta a moça Reconhecendo o sotaque do sujeito Sim, de Riga Riga? Eu tenho uma irmã que mora em Riga Eu sei Foi ela que me pediu para entregar os três mil reais Um brasileiro e um português com a sua mulher Estavam perdidos em uma ilha deserta Quando o brasileiro teve uma ideia Vamos subir nesse coqueiro Para ver se a gente consegue avistar algum navio Eu subo primeiro Fico algum tempo e depois você sobe O português concordou E o brasileiro subiu Chegando lá em cima O brasileiro começou a gritar Joaquim, para de fazer amor com sua mulher E o Joaquim espantado Disse que não estava fazendo amor com ela E o brasileiro gritou de novo Joaquim, para de fazer amor com sua mulher Orpus Já falei que não estou fazendo amor com minha mulher E o brasileiro gritou para o português Mais dez vezes Até que chegou a vez do Joaquim subir na árvore Joaquim nem tinha chegado na metade da árvore Quando o brasileiro atacou a mulher do Joaquim E começou a fazer amor com ela Quando o Joaquim olhou para baixo Falou consigo mesmo Orpus E não é que daqui de cima Parece que ele está fazendo amor com minha mulher mesmo? Uma moça foi procurar emprego como doméstica Vejamos Eu tenho aqui uma vaga disponível Mas tem que ser uma pessoa bastante estável Comenta a selecionadora Ah, pois eu tenho certeza que eu sou a pessoa indicada Eu fiquei doze anos na última casa Doze anos? Puxa, que maravilha E onde é que era essa casa? Era casa de deteção, dona Descontente com o desempenho do marido Aquela morena de parar o trânsito procura ajuda do médico Ai doutor, gostaria de algum tratamento para que meu marido se sentisse como um touro Ele está tão fraquinho na cama Ao ouvir isso, o médico se levanta imediatamente E começa a tirar a roupa O que é isso doutor? Pergunta a ela indignada A senhora não quer que seu marido se sinta como um touro? Pois bem, vamos começar pelo chifre O sorveteiro falava bem baixinho Temos sorvete de creme, chocolate, morango e tutti-frutti Um homem que passava pergunta O senhor tem laringita? E o sorveteiro responde Não, só de creme, chocolate, morango e tutti-frutti Dois amigos se encontraram Puxa, rapaz, quanto tempo Como é que vão as coisas? Eu estou ótimo, e vocês? Eu vou ser pai pela primeira vez Que legal, rapaz, parabéns E sua mulher, está feliz? Ora, por enquanto ela está Mas na hora que ela souber, vai ficar uma fera Na unidade do SUS O médico olha bem para o paciente e estranha Amigo, eu sou um pediatra Como é que um adulto marca uma consulta para um médico de crianças? Que absurdo, né doutor? Por aí o senhor pode calcular quanto tempo que eu estou nessa fila, né? O homem leva um susto Ao ouvir da cartomante Em breve a sua sogra morrerá de forma violenta Imediatamente o sujeito pergunta a vidente Violentamente? E eu, serei absorvido? Joãozinho chega da escola E vai direto à geladeira pegar sorvete Sua mãe entra na cozinha e lhe dá uma bronca Nada disso, Joãozinho Isso não é hora de tomar sorvete Está quase na hora do almoço Vá lá para fora brincar Mas mamãe não tem ninguém para brincar comigo A mãe não entra no jogo dele e diz Tá bom, então eu vou brincar com você De que é que nós vamos brincar? Eu quero brincar de papai e mamãe Tentando não mostrar surpresa Ela responde Tá certo, e o que é que eu devo fazer? Vai lá para o seu quarto e se deite Ainda pensando que vai ser bem fácil controlar a situação A mãe sobe as escadas Joãozinho vai até o quartinho Encontra um chapéu velho do pai Pega uma piúba de cigarro no cinzeiro E coloca no canto da boca Sobe as escadas e vai até o quarto da mãe A mãe levantando a cabeça pergunta E agora o que é que eu faço? Com um jeito todo autoritário O Joãozinho diz Desça e vai botar sorvete para o menino Duas amigas se reencontraram Depois de muito tempo Olá amiga, quanto tempo Como é que você vai? Ai eu vou muito bem mulher E você? Eu vou indo mulher Como é que está seu marido? Você não sabe Ele morreu tem dois meses Ai mulher, eu não sabia não Que horror É um horror Mas como é que isso aconteceu criatura? Ai foi de repente Eu pedi para ele comprar açúcar no supermercado Ai veio um ônibus e passou por cima dele Mas que coisa triste querida Nem me fale mulher Café sem açúcar ninguém merece Duas pulgas conversavam Rapaz, essa noite eu quase morri de frio cara Diz o primeiro Por que? Você dormiu aonde? Perguntou o amigo Eu dormi no bigode de um motoqueiro Você é doido cara Os motoqueiros vivem zanzando por aí E quem sofre é você Que fica com aquele vento batendo na cara Pois é homem, nem me fale Quer um lugar bom para você dormir? Procure uma mulher de saia Suba na perna dela e vá direto Quando você chegar numa floresta quentinha Ai é só se esconder e dormir Sossegado Empolgadíssimo A pulga logo encontra uma mulher de saia E seguiu as recomendações do amigo Uma semana depois eles se encontraram E aí cara Você fez o que eu te falei? Você tá me sacaneando né? Esbravejou a pulga friorenta Partindo pra cima do amigo Calma cara O que que aconteceu? Você não achou a floresta quentinha não? Achar eu achei Mas eu tava lá dormindo sossegado E começou uma confusão danada Fui chacoalhado pra tudo quanto é lado Que eu fiquei tonto Quando eu dei por mim Eu já tava de novo No bigode do motoqueiro Um casal estava fazendo bodas de prata E também estavam celebrando Seus 60 anos de idade Durante a celebração Apareceu uma fada madrinha E lhes disse Como prêmio Por terem sido um casal exemplar Durante 25 anos Concederei um desejo A cada um de vocês Então a primeira foi a mulher Eu quero fazer uma viagem Ao redor do mundo Com meu querido marido A fada moveu a varinha e zaz As passagens apareceram Nas mãos da senhora Em seguida Foi a vez do marido Ele pensou um momento E disse Bem esse clima aqui Tá muito romântico Mas uma chance dessa Só aparece uma vez na vida Então desculpe meu amor Mas O meu desejo É ter uma mulher 30 anos mais jovem do que eu A mulher ficou chocada Mas pedido é pedido Então a fada fez um ciclo Com a varinha e zaz O homem ficou com 90 anos de idade Moral da história Todos os homens são sacanas Mas as fadas madrinhas São mulheres Em uma sala de pré-primário O garotinho reclama Professora eu não tenho lápis Então a professora corrigiu pacientemente Não é assim que se fala menino O correto é Eu não tenho lápis Tu não tens lápis Ele não tem lápis Nós não temos lápis Vós não tendes lápis E eles não tem lápis Entendeu? Então o garotinho confuso respondeu Não, Fessola Onde é que foram parar Todos esses lápis? Risos O bêbado entrou no ônibus Parou na frente E apontando pro lado direito Ele disse Todo mundo desse lado de cá do ônibus é bicha E apontando pro outro lado ele disse E todo mundo desse outro lado aqui é corno Um passageiro inconformado levantou-se e disse Ei rapaz, me respeite que eu não sou corno não Então o bêbado respondeu Então passe pro lado de lá pra não fazer confusão Nisso o motorista furioso freou o ônibus bruscamente Fazendo com que todos os passageiros caíssem no chão Levantando-se e apontando o dedo na cara do bêbado ele berrou Quem foi que você chamou de bicha aqui hein? E o bêbado respondeu Agora eu não sei mais não Porque você misturou foi tudo Risos Um português tinha uma vaca E o outro tinha um boi Quando um chegou perto do outro e disse Olha cá, sabes tu, eu tenho um boi Mas esse boi parece que é bicha Parece um boi bicha Fica sentado o dia inteiro e não faz nada E o outro então disse Esta vaca também? Então vamos cruzar e a produção nós dividimos, está bem? Está bem Cruzaram e nasceu o bezerro E o dono do boi disse Anda cá, sabes tu que o bezerro é meu, hein? É sim, porque a tua vaca sem meu boi nada fazia E o outro retrucou Não senhor, o bezerro é meu? Porque o teu boi sem a minha vaca E ficaram naquela discussão Ao fim foram até um distrito Chegando lá o português perguntou ao delegado Olha cá senhor doutor Se o senhor é uma vaca, eu sou um boi Se eu fizer amor com o senhor e nascer um bezerro de quem é E o delegado então respondeu Da sua mãe aquela vaca Então o português se virou pro outro e disse Estás a ver? Não é nem meu nem teu É da minha mãe O marido já estava desempregado há mais de um ano E as dívidas se acumulavam a cada dia Quando a mulher resolveu entrar para a vida fácil De tanto insistir, acabou convencendo o marido Que o melhor jeito era rodar a bolsinha E lá foi ela pro primeiro dia de esquina Lá pelas quatro da manhã ela volta Toda acabada, cansada E encontra o marido preocupado Beijinho, ainda bem que você chegou Tá tudo bem? Você conseguiu arrecadar alguma coisa? Sim querido, eu estou bem E consegui arrecadar quinhentos e um reais Que maravilha meu amor Mas vem cá Quem foi o desgraçado que pagou um real? Então a esposa respondeu Todos meu amor, todos Depois de ser perseguido durante um bom tempo por um gato O rato escondeu-se dentro de uma toca E ficou lá durante várias horas Até que um certo momento Ele ouviu uns latidos de um cachorro Achou que o gato tivesse ido embora E saiu pra passear Contudo, assim que enfiou a cabeça pra fora Foi pego pelas garras do gato Então o rato falou Você imita latidos, é? E o gato respondeu Meu amigo, nesse mundo globalizado Quem não fala duas línguas Morre de fome A Raquel, sonhadora como sempre Conversa com o Isaac na hora do jantar Isaac, meu amor Se você ganhasse um milhão de reais Na cena acumulada Qual seria a primeira coisa que você faria Quando recebesse o dinheiro? Então o Isaac respondeu Eu iria contá-lo Dois amigos estão escalando uma montanha enorme Quando de repente um deles pisa em falso E despenca lá de cima Desaparecendo no abismo Imediatamente o outro liga pra ele pelo walkie talkie Alô, você tá bem? Sim, eu estou bem Quebrou algum osso? Não, nenhum Então volta a subir que eu te espero aqui em cima Não posso não Eu ainda estou caindo O português chega na portaria do hotel furioso Eu vou embora desse hotel Nunca mais eu volto aqui Mas por que senhor? Ora, por que? Nos cinco dias que eu fiquei aqui Não vi sinal de papel higiênico no banheiro Bem, mas isso foi uma falha nossa Nós podemos corrigir Bastaria o senhor ter nos dito Falha o raio que o parta O senhor não tem competência E o senhor não tem língua não? Por pus Língua eu tenho Mas eu não sou contorcionista O homem chega em casa e diz a mulher Querida, nós vamos ter que economizar Teremos que dispensar a empregada Você terá que limpar, passar, lavar E ainda aprender a cozinhar Então a mulher responde Tudo bem, querido Aprenda a fazer amor Que nós dispensamos o motorista também A mulher estava na cozinha E ouviu o marido chorando na sala Preocupada, lá foi ela E perguntou o que havia acontecido E o marido respondeu choromingando Você lembra quando eu tinha 16 anos E eu te engravidei E seu pai disse que se eu não casasse com você Eu iria ficar preso 30 anos Então a mulher respondeu Lembro sim, meu amor Mas o que é que isso tem a ver? É que hoje eu estaria livre Seria meu último dia lá Joãozinho chega pra sua mãe e pergunta Mãe, eu posso te fazer uma pergunta? É claro que pode, filho Mãe, por que as mulheres se casam de branco, hein? Entusiasmada, a mãe respondeu Ai, meu filho É porque é o dia mais feliz E emocionante da vida dela E Joãozinho, muito interessado no assunto Fez outra pergunta Mamãe, por que os homens se casam de preto, hein? Ah, isso aí eu não sei, meu filho É melhor você perguntar pro seu pai Preocupada com a quantidade de palavrões que ouvia do seu filho A senhora decidiu pedir ajuda ao padre da paróquia Que lhe dê o seguinte conselho Olha, tome esse caderninho e anote cada vez que seu filho disser um palavrão No final do mês, a senhora descontará 10 centavos de cada palavrão da mesada do seu filho E doará para a igreja E assim foi feito No final do mês, o padre foi visitar a família E logicamente a primeira coisa que fez foi conferir o caderno Após gastar alguns minutos contando os palavrões O padre disse espantado Meu filho, você proferiu 99 palavrões esse mês Isso é terrível Sua mãe descontará 9,90 da sua mesada E doará para a igreja Então Joãozinho disse Tá certo padre, então vamos acertar logo isso E tirou uma nota de 10 reais do bolso e entregou para o padre Meu filho, agora o problema é que eu não tenho troco Não tem problema não, padre O senhor pode pegar esses 10 centavos e ir para baixo da égua com esse dinheiro Que estamos acertados Na aula de noções de medicina A professora pediu para que os alunos trouxessem instrumentos Utilizados em um hospital Lúcia, o que foi que você trouxe? Eu trouxe um bisturi, professora E quem te deu? Foi a minha mãe E como foi que ela falou para você? Ela falou que serve para cortar a pele Ah, parabéns Vinícius, e você, o que é que trouxe? Eu trouxe uma seringa, professora E quem foi que deu para você? Foi meu pai que me deu O que foi que ele lhe falou? Ele falou que serve para aplicar a injeção Nossa, meus parabéns Carlos, e você, o que é que trouxe? Ah, professora, eu trouxe um termômetro E quem foi que te deu? Foi meu tio que me deu E o que foi que ele falou para você? Ele falou que serve para medir a temperatura Nossa, muito bem E você, Joãozinho? O que bola é essa embaixo do seu braço? Isso é um balão de oxigênio, professora Nossa, e quem deu isso para você? Eu peguei da minha avó Meu Deus, e o que foi que ela falou? Devolve, devolve, devolve Devolve Joãozinho chega na venda do seu Manuel E pede uma melancia Seu Manuel, querendo puxar assunto, pergunta Isso é para sua mãe, garoto? Não, é para minha professora É que ontem eu dei um morango E ela me deu um beijo Então hoje eu estou querendo receber algo maior Joãozinho estava saindo às pressas Do hotel onde ele trabalhava como office boy Quando ouve a voz da dona Joãozinho, onde é que você vai, hein? Eu vou num cabaré, minha senhora Respondeu Joãozinho O quê? Que moleque mal criado Isso é jeito de falar? Além do mais, você ainda é de menor E está em horário de serviço Você vai ficar aqui Tudo bem, se a senhora está mandando Eu vou ficar, né? Agora o seu marido vai ter que pegar o guarda-chuva Que ele esqueceu lá Ele mesmo Porque eu mesmo não vou mais, não A professora pergunta Quem quer ir para o céu E todos levantam a mão Menos Joãozinho E a professora então perguntou Joãozinho, por que você não quer ir para o céu, menino? E ele respondeu A professora, porque minha mãe disse Que eu vinha para a escola E quando eu saísse daqui Eu fosse direto para casa A garotinha de seis anos Chega para o pai e pergunta Papai, como é que o Pedrinho nasceu, hein? Pego de surpresa Ele tentou resolver a situação Da melhor maneira possível É, ele foi entrego Por um lindo coelhinho branco, minha filha E o Luizinho, papai? Ele foi encontrado Dentro de uma linda flor no jardim E eu, papai? É, você foi entregue Por um pássaro enorme Com lindas penas azuis Então a menina resmungou Mas que droga Ninguém faz amor aqui nessa casa? Joãozinho entrou no confessionário E falou para o padre Seu padre Eu cometi um grande pecado, seu padre Diga, meu filho Pode se confessar Padre, eu fiz amor com minha prima O senhor sabe como é que é, né, padre? A vida vai A vida vem Se eu não pegar minha prima Eu não pego mais ninguém Reze cinquenta pais nossos E quarenta avemarias No dia seguinte Lá vem Joãozinho de novo Seu padre Eu cometi outro pecado Peguei minha irmã Sua irmã, meu filho? Perguntou o padre assustado É, padre O senhor sabe como é que é A vida vai A vida vem Se eu não pegar minha irmã Eu não pego mais ninguém E tome mais penitência No outro dia Padre Agora foi a minha mãe, seu padre Muito impressionado Com a ousadia do garoto O padre ainda teve que escutar A mesma ladainha A vida vai A vida vem Se eu não pegar minha mãe Eu não pego mais ninguém No dia seguinte Não é que o menino Apareceu de novo Assim que o padre viu Correu pro alto Da torre da igreja Mas não conseguiu despistar O garoto viu Que ele tava lá em cima E gritou lá de baixo Seu padre O senhor tá fazendo o que Aí em cima, hein? Você sabe, né, meu filho? A vida vai A vida vem Se eu não me esconder aqui Você me pega também Joãozinho chegou na casa Da avó E observou Puxa, vovó Quanta ruga a senhora Tem no rosto Quando de repente Ele recebeu um beijo Da mãe da sua progenitora Pois é, meu filho Vovó e elas doem Meu filho Na maioria do tempo Não dói não Agora quando eu me olho No espelho A dor é grande Joãozinho depois de passado A noite vigiando A irmã que namorava No sofá da sala Conta pra mãe Tudo o que viu Mãe, a Suzane E o namorado Apagaram a maior parte Das luzes E se sentaram Ele ficou perto dela E começou a abraçá-la A Suzana deve ter começado A ficar doente Visto que a sua face Começou a ficar vermelha, mãe O namorado deve ter percebido E colocou a mão Por dentro da camisa Pra sentir o coração Demorando, porém Muito tempo A encontrá-lo, né Penso que ele também Começou a ficar doente Porque ambos começaram A arfar E ficar sem respiração A outra mão dele, mãe Devia estar muito fria Porque ele meteu Por baixo da saia da Suzana E começou logo A esfregar Lá no fundo do sofá E a dizer Que se sentia muito quente Depois de algum tempo Eu consegui ver O que realmente Estava provocando Aquela doença Um enguia enorme, mãe Tinha saltado Da calça dele Devia ter uns Dezessete centímetros De comprimento Assim que a avistou Suzana agarrou Pra impedir Que ela fugisse Disse então Que era a maior Que ela já tinha visto Até aquele dia De repente, mãe Não sei porquê Suzana ficou brava E tentou matá-la Começando a morder A cabeça da enguia Mas parece que não conseguiu não E ainda deixou escapar Nisso o namorado Nisso o namorado dela Tirou um saco de plástico Do bolso E enfiou a enguia dentro Pra que ela não tornasse a escapar Ao ver isso Suzana tentou ajudá-lo Deitando-se de costas E prendendo a enguia Entre as suas pernas Enquanto o namorado Deitava por cima dela Nisso a enguia Começou a se debater, mãe Mas eles corajosamente Tentaram esmagá-la Entre eles Suzana gemia Gritava E o namorado Quase que virava o sofá De tanto esforço, mãe Passado algum tempo Ambos continuaram a gemer E se mexendo e se mexendo Até que soltaram Um grande suspiro de alívio O namorado dela se levantou E por certo Tinham matado a enguia Eu sei que estava morta Porque vi ela de pendurada A Suzana e o namorado, mãe Estavam cansados da batalha E se sentaram no sofá E começaram a confortar-se Um ao outro Pra animá-la Ele começou a beijá-la E não é que a enguia Apareceu de novo, mãe E eu que pensei Que a bicha estava morta E eles começaram a lutar novamente Mãe, eu penso que as enguias São que nem os gatos, viu? Deve ter sete vidas ou mais Dessa vez A Suzana saltou pra cima dele E tentou matar a enguia Sentando em cima dela Depois de uma luta De uns 35 minutos, mãe Acabaram finalmente Por matar a enguia Dessa vez Eu sei que ela morreu Porque eu vi o namorado De Suzana esfolá-la E jogar a pele pela janela A professora pergunta Joãozinho depois da aula Joãozinho, já que você se acha Muito esperto Eu vou lhe fazer um desafio Qual é a coisa mais leve do mundo? Joãozinho responde Sem pestanejar É o pinto, professora O que, menino? É, professora Qualquer pensamento Já levanta ele A menina conta para o pai Que passou a tarde toda Brincando de médico Com o Joãozinho Preocupado O pai pergunta Minha filha E o que foi Que ele fez com você? Papai Ele me deixou Completamente louca Primeiro ele me fez Esperar uma hora e meia Pra ser atendida E depois ele me cobrou Duas consultas O pai dá uma bronca Em Joãozinho Joãozinho, você já tem 12 anos E só sabe contar até 10 Desse jeito você pensa Que vai ser o que na vida, menino? Ah, pai Eu já sei o que é que eu vou ser Relaxe Eu quero ser juiz de boxe A professora chama Joãozinho E pergunta Joãozinho, cite cinco coisas Que contêm um leite Ah, professora Isso é fácil demais Um queijo E quatro vacas Era uma vez um menino Chamado Joãozinho E Mariazinha Eles eram muito amigos E todos os dias Eles iam para a escola Juntinhos Um dia Joãozinho tinha dinheiro E foi comprar sorvete E Mariazinha falou Me dá um chupinho Joãozinho E eu ganho o que com isso? Ah, por favor Eu só te dou sorvete Se você subir na árvore Ah, tá bom Mariazinha chegou em casa Chupando um sorvete E a mãe perguntou Minha filha, de quem é esse sorvete? Ah, foi eu que ganhei De Joãozinho, mãe E o que é que você fez Pra ele te dar esse sorvete, hein? Ah, mãe Ele pediu pra eu subir numa árvore Mas Mariazinha Como você é burra, minha filha Ele só queria ver sua calcinha Ah, mãe Mas eu sou mais esperta que ele, tá? Eu tirei a calcinha Joãozinho foi até uma padaria E pediu Moça, me dê três pão E a moça falou Não se fala três pão Se fala três pães Então Joãozinho repetiu O que a moça havia falado E voltou pra casa No dia seguinte Joãozinho voltou à padaria E disse Moça, me dê um pães A moça da padaria então falou Não se fala um pães Se fala um pão Joãozinho ficou pensativo E a moça lhe perguntou O que foi, menino? Você tá confuso? Não, não é nada não É que eu tava pensando aqui Se eu mando você tomar na bunda Ou nas bundas Na aula de catecismo O padre diz Como vocês sabem O nosso primeiro pai foi Adão E a nossa primeira mãe foi Eva Nisso uma das crianças interrompe Não, não é verdade não, seu padre Como assim? Não é verdade? Perguntou o padre aborrecido É que meu pai disse Que nós somos descendentes do macaco Nisso o padre disse enfesado Olha meu filho Seus problemas de família Não me interessam A professora inventa De dar aula aos alunos De quinta série Então ela pergunta Mariazinha, o que é sexo pra ti? É minha mãe pegando Na mão do meu pai Muito bem, Mariazinha E você, Pedrinho O que é sexo pra ti? É o meu irmão Ficar no quarto Com a namorada dele Muito bem, Pedrinho E você, Joãozinho O que é sexo pra você? É uma moto Suzuki Seiscentas cilindradas Fazer uma curva A duzentos quilômetros por hora E capotar Então a professora pergunta Joãozinho, mas o que é que Isso tem a ver com sexo? Eu não sei não, professora Eu só sei que eles se lascaram Numa sexta-feira Na semana da Páscoa Duas bichinhas estavam na luta à procura Quando passa um marinheiro Todo barboso As bichas ficam tudo avoroçada E uma delas diz Calma, Brigitte Hoje é proibido É sexta-feira santa Não pode comer carne E a outra respondeu Mulher, quem foi que disse Que marinheiro é carne? Marinheiro é peixe Numa entrevista O entrevistador começou Nome, por favor Quem? Eu? Sim, o senhor mesmo Ai, meu nome é Alberto Furquim Idade? Quem? Eu? Sim, o senhor mesmo Ai, eu tenho quarenta e três Sexo? Quem? Eu? Não, eu, pô Bom, com esses seus óculos cor de rosa Eu acho que você é bicha No primeiro dia de serviço da bicha Como assessorista de um elevador Entra um sujeito com um charuto aceso E a bicha diz toda delicada Escuta moço Não é permitido fumar no elevador Eu não posso subir dessa forma E o sujeito respondeu Escuta aqui Essa não é a primeira vez que eu fumo aqui não E não vai ser uma bichinha que nem você que vai me proibir Ora, eu sinto muito Mas eu não posso subir dessa forma Com o charuto aceso eu não subo Escuta aqui, seu imbecil Se você não subir agora Sabe onde é que eu vou enfiar esse charuto? E a bicha então respondeu Olha, não adianta me agradar Regulamento é regulamento Um caminhoneiro daqueles bem parrudos Veio em alta velocidade E bateu na traseira do Fusquinha Rosa Provocando um grande estrago As bichinhas saíram loucas Ai meu Deus do céu Meu Deus Meu Fusquinha novo E virando-se para o caminhoneiro Ela disse Escuta aqui, seu bruto Você vai ter que pagar o estrago, viu? Que pagar que nada Fica na sua aí Respondeu o áspero caminhoneiro Ai, vai pagar sim, senhor Você bateu por trás Está erradíssimo Vai ter que pagar sim Nisso a sua amiga Carlinha ajudava É mesmo, eu sou testemunha Você vai ter que pagar, seu grosso E o caminhoneiro era irredutível Não vou pagar e pronto E sai da minha frente A bichinha motorista não se conteve E mandou que Carlinha chamasse a polícia E Carlinha foi Enquanto a amiga ia chamar a polícia A motorista insistia Eu quero ver se você não vai pagar Você vai pagar sim, senhor E o caminhoneiro engrossou Eu vou pagar o cacete A bichinha voltou para Carlinha Que já estava longe e gritou Carlinha, mulher, volta Volta que ele quer negociar Dois amigos estavam conversando Quando um disse Rapaz, você vai a festa de nozes em Campinas? Festa de nozes? Não tô sabendo não Ô, você não sabe não? Quando você passa pela Via Anhanguera Tem lá uma faixa escrita Venham comer noz Duas bichinhas Lulu e Lili Resolveram ir à feira Fazer umas cumprinhas Chegando na barraca de frutas Lili pede ao feirante Ô moço Duas bananas, por favor Senhorita Duas bananas Eu não posso vender não Eu só vendo uma dúzia Ai moço Por favor Vende só duas pra gente Não posso não Já disse Se quiser É uma dúzia Vendo o impasse Lulu vira e fala Ô Lili Compra uma dúzia mesmo Mas uma dúzia é muito, Lulu Deixa pra lá, nega As outras dez que sobrarem A gente come Uma bicha velha Que já tinha feito de tudo na vida Um dia morreu E chegou diante de São Pedro Que lhe disse em tom paternal Querido filho Para entrar no paraíso Terá que me responder uma pergunta Para a qual ainda não estás preparado Volta à terra E toma aqui essas duas pastilhas E venha a mim A bicha tomou os dois comprimidos E alguns minutos depois Teve uma grande diarreia Por dez minutos seguidos Pálido após a cagada A bicha encontra o santo Que lhe dá outra pílula E manda tomar como a primeira O efeito é imediato e terrível E faz a bicha cagar Interruptamente por três horas No reencontro O santo diz para a bicha Embora estenuado e desidratado Ainda não estás preparado Para me responder a pergunta E lhe dá outra pílula Foi um horror Um efeito bestial Que fez a bicha dar uma mega cagada De doze horas ininterruptas Com direito a fissuras e hemorroidas Agora reduzida a uma larva humana Retorna ao santo Que a prova balançando a cabeça Agora sim Estás preparado para responder A minha pergunta Entendeu agora? Para que merda serve a tua bunda? Um cara estava fazendo amor Com a bicha em uma via pública De repente chega a polícia E pega os dois no flagrante Rapidamente a bicha sai disparada Deixando seu companheiro sozinho O qual recebe voz de prisão Por atentado ao pudor Ele se defende Dizendo que estava apenas Saciando as suas necessidades fisiológicas E deseja uma prova do delito Para qual está sendo acusado E o guarda diz Como é que você justifica Essas duas orelhas Que você está segurando? Duas bichinhas caipiras Oriundas de Ibitinga Por serem discriminadas Em sua cidade natal Decidiram em morar em Campinas Chegando lá Uma delas começa a curtir intensamente Três de suas maiores paixões Informática Motos ninja E homem pra danado Olha santa Aqui nós vamos estar no paraíso Aqui ninguém cuida da vida de ninguém Vamos poder fazer tudo que a gente quiser Deus te escute Brigitte Já estou farta desse povo besta Que vive cuidando da vida dos outros Então já estavam morando há um ano Quando certo dia Uma das bichas decidiu ir na padaria Na volta ela viu o enterro E parou pra perguntar Cruzes Quem foi o infeliz que morreu? O cara olhou pra bichinha Meio cabreiro e disse Foi uma bicha famosa Que trabalhava na televisão Quando está na calçada Próximo ao apartamento A bicha encontrou outro funeral Meu Deus Que horror Quem foi que morreu dessa vez? O senhor pode me informar? Um homem se virou e disse Foi uma bicha milhardária Que morava naquela mansão da esquina Assustada A bicha resolveu entrar no prédio Após fazer o sinal da cruz Mas no saguão do edifício Outro enterro Vai lá meu Deus Assim eu vou ter um ataque cardíaco Outro enterro Ei bofe Quem foi que se transformou em borboleta dessa vez? Foi aquela bicha gaúcha Que fazia ponta ali na esquina Empone a bichinha Subiu os treze andares Correndo pelas escadas Bateu na porta do apartamento Em prantos E gritou escandalosamente Brigitte Santa Vamos embora daqui Deve ter algum homem envenenado aqui por perto Um dia desses Um casal de bichas Tem uma maior discussão Pois uma desconfiava Que a outra estivesse lhe traindo Conclusão Ficaram sem se falar Por vários dias Chegada a noite Uma delas Está de frente à televisão Vendo seu programa Interessantíssimo Quando vê a companheira Passar da cozinha Para o quarto Com uma xícara Irada de raiva Ela pensou Essa bicha velha Nem pra me oferecer Um cafezinho Ela fez 20 segundos depois Passa a bicha novamente Do quarto Pra cozinha Carregando na mão Outra xícara Com maior cuidado Pra não derramar E assim vai Depois de umas 10 vezes A bicha que está assistindo televisão Se levanta e diz Caramba Dá pra você parar Com essa pentelhação De passar pra lá E pra cá Eu tô querendo ver O meu programa de televisão A outra bicha Revoltada Responde Sua ingrata Nosso colchão Está pegando fogo Eu estou jogando água Pra tentar apagar Havia uma família Muito jovem Passeando pelo zoológico De Porto Velho Junto com o guia Primeiro eles admiraram As girafas Aí foram ver Os crocodilos Depois foram ver Os cangurus E assim por diante Quando foram ver Os veados Havia uns seis Que eram são paulinos Mas o que é que Esses moços Estão fazendo aí hein Perguntou o pai Traumatizado no que viu Assim o guia respondeu Bom a encomenda Dos veados Ainda não chegou Aí nós pegamos Esses seis aqui Pra substituí-los Estavam duas bichas Voltando de uma festa Em uma estrada deserta Aí de repente Uma das bichas geme Ai que vontade De usar o banheiro Agora E a outra reclama Ai bicha Tu é muito fresca Viu Vai dentro do mato Eu fico aqui olhando Pra ver se ninguém aparece A bicha vai tropeçando Com muito medo Mas depois vai Alguns minutos depois A bicha que estava Vigia ouve Socorro Socorro Alguém me ajude A bicha entra em desespero E se mete dentro do mato Pra ver o que estava acontecendo Com a colega Chegando lá Ela encontra a bicha Agachada chorando E ela pergunta O que foi amiga Nossa Que susto E a bicha responde Aos prantos Eu abortei Mulher Eu abortei Menina Eu abortei A outra bicha Olha e diz Sua burra Mas como é que você Abortou Mulher Você esqueceu Que você é uma bicha E não pode ter filhos Então ela disse Mas olha aí Mulher No meio da merda Ele olhando pra mim Com esses olhinhos De tristeza Tadinho do meu filhinho A bicha morrendo De raiva Diz Sua burra Você não tá vendo Que você cagou Em cima de um sapo Não mulher O juiz Foi convidado Por uma cidadezinha Do interior Para dar uma palestra Sobre direito A estrada Para a cidadezinha Era muito ruim E cheia de buracos Além disso Estava quente E o ar Cheio de poeira O motorista Preocupado com o juiz Toda vez que passava Em um buraco Olhava pra trás Como que pedisse desculpas Mas o juiz Na sua imponência Não falava nada Neca de reclamar Sempre sentado Com as costas retas E olhando pra frente Três horas depois Eles chegam Na cidadezinha E todo solisto O motorista Ajuda o juiz A descer do carro E pergunta Com um sorriso amarelo Espero que a vossa senhoria Não esteja muito cansada Ao que o juiz Soltando um suspiro fundo E desmunhecando Diz Cansada Eu estou é morta Eu não sei se vocês sabem Mas uma vez Foi efetuado um projeto Secreto em Campinas Foi numa época Em que o estado Desejava maior controle Sobre a vida dos cidadãos Inclusive detalhes Sobre suas privacidades Pois bem Pra comprovar Algumas teses Eles resolveram Construir um relógio De torre No centro de Campinas Que dava um giro Completo Cada vez que passasse Uma bicha Pra quem não sabe O que é Boiola Baitola Chechel Bicha Fronha Acontece que não deu muito certo Porque o relógio Virou um ventilador Numa cidadezinha Do interior brasileiro Um distinto fazendeiro Muito macho Estava preocupado Com a virilidade Do seu filho O fato é que Seu filho Tinha retornado Recentemente De outra cidade Que pode ser Pelotas Onde passou Alguns meses Decidiu então Contar com os serviços De um amigo Que era psicólogo Que esse foi até A sua residência Pra conversar Com o suspeito Após as formalidades Iniciais Fez algumas perguntas Obtendo as seguintes Respostas Qual é o seu número Da sorte? Ai o meu número Da sorte é o 11 Que animal você gostaria De ser? Ai eu gostaria De ser um jacaré E qual é a profissão Que você queria exercer? Ai sem dúvida nenhuma Eu queria ser advogado Dirigindo-se para o amigo Ele falou Ai fique tranquilo Meu amigo Pois seu filho Ele não escolheu O número 24 Não escolheu O viado Como animal E como profissão Ele quer ser advogado E não outras profissões De marica O pai satisfeito Disse ao filho Que estava muito Orgulhoso dele E que gostaria De saber o motivo Pelas tais escolhas Ora pai É muito simples Eu escolhi o 11 Porque é um Atrás do outro Eu escolhi o jacaré Porque é o único animal Que se defende com o rabo E eu quero ser advogado Porque toda semana Nós estamos em uma vara Diferente Começaram a jogar pedras Já cansado José falou Para João João Já tem um tempão Que nós estamos atirando Pedra aqui E não derrubamos Nenhuma manga Vamos procurar uma escada Depois de um certo tempo José chega com a escada Aqui está a escada João Agora suba lá em cima E vê se tem alguma madura José José subiu lá em cima Do pé de manga E falou para João Essa aqui está madura João É mesmo é A porra então desça Para a gente jogar pedra Em uma noite chuvosa Dois carros se chocam em uma estrada Um pertencia a um advogado E o outro a um médico Ao sair do seu automóvel O médico preocupado Se dirige ao carro do advogado E pergunta se ele está ferido Examina ele brevemente E constata que não tem nada de grave Só então os dois passam a verificar O estado dos carros E como se deu a batida E chegaram a conclusão Que não havia como escapar do acidente Já que na situação Que tinha acontecido A estrada estava molhada Escura E mal sinalizada Como todavia O advogado já tinha ligado Para a polícia rodoviária Resolveram ficar esperando Enquanto a viatura não chegava Para informar aos policiais Que cada um ia assumir Os seus prejuízos Conversa vai Conversa vem O advogado foi ficando íntimo Do médico Então lhe ofereceu um uísque O médico aceitou Bebeu três goles longos E perguntou E você meu amigo Não vai beber não é? E o advogado respondeu Meu patrão Só depois que a polícia chegar Dois portugueses Estavam cavando um buraco Para usar areia Para a construção De uma casa A dona da casa Então perguntou Bom mas como é que vocês Vão tapar esse buraco Hein rapazes? E um dos portugueses Respondeu Ora pois Isso é muito simples A gente cava outro buraco Para tirar areia E entupiremos este com ela Porque a loira Quando vai dormir Leva dois copos Para a cabeceira da cama Um cheio de água E outro vazio Ah isso é muito simples É porque durante a noite A gente pode acordar Com ou sem sede A mãe grávida Chega para o filho E pergunta Filho você gostaria De um irmãozinho Ou de uma irmãzinha? O menino Pensa um pouco E diz Ah mãe Se não doer muito Eu queria um pônei Joãozinho estava passeando Com seu avô Pela pracinha Em um sábado Até que o avô De Joãozinho Avista a professora Do garoto João se esconda Meu filho Sua professora Tá ali Olha E Joãozinho respondeu Na verdade vovô Quem tem que se esconder É o senhor Mas por que eu Meu filho Se foi você Que faltou escola ontem Sim vovô É porque eu falei Que eu tinha ido No enterro do senhor O bêbado Entra no ônibus Lotado Se espreme daqui Se espreme dali E vai se esgueirando Mais pra frente Na primeira freada Brusca Ele cai em cima De uma beata Que irritada Sentencia Talvez o senhor Não saiba Mas o senhor Vai para o inferno O bêbado Puxando a campainha Desesperadamente Grita Para motorista Para que eu peguei O ônibus Errado O filho único Chegou para o pai E falou Pai é o seguinte Eu vou embora de casa Em busca de aventura Dinheiros E mulheres E por favor Nem tente me deter O pai olha para ele E responde Deter? Ora o que é isso Rapaz Espera aí Que eu vou É com você A mulher entra Numa loja De pássaros E pergunta O dono O senhor Tem um papagaio Que fale Não Papagaio Nós não tem Não Agora se a senhora Quiser um pica-pau Eu tenho Sim Tá certo Mas o pica-pau Ele fala Bom Falar ele não fala Não Mas ele conhece O código Morse Um homem entrou Numa loja Para comprar um papagaio E perguntou ao dono É quanto é aquele Papagaio ali E o dono Respondeu São cinco mil reais Ele fala italiano Francês E inglês O homem horrorizado Perguntou E aquele outro ali Aquele ali é Três mil e quinhentos Ele fala francês E inglês O homem abobalhado Perguntou E aquele outro ali Aquele dali São mil reais Ele só fala inglês Aí o homem Vê um papagaio Mancando no chão E pergunta E aquele papagaio Manco ali O papagaio Virou pra ele E respondeu Manco é a sua avó Eu pisei em cocô de pato E tô indo ali Limpar minha pata Pô Numa cidadezinha Do interior O prefeito Vai ter uma reunião Com aquele famoso Advogado Doutor Segundo informações Do nosso departamento Financeiro O senhor teve uma renda No ano passado De quase um milhão De reais É verdade isso? Sim, é verdade Confirma o advogado E segundo esse mesmo Departamento O senhor não fez Nenhuma contribuição Às nossas obras sociais Isso também é verdade Prefeito Mas me diga uma coisa O senhor Departamento Financeiro Não lhe informou Que a minha mãe Morreu de câncer No ano passado E que a conta Do hospital Ficou quase Duzentos mil reais Não, não Não me informou Não senhor E também não lhe informaram Que meu irmão Sofreu um acidente Estar tetraplégico Ele tem seis filhos Pequenos E a família dele Não tem renda nenhuma Não, não Não me informaram Não senhor E também não lhe informaram Que a minha irmã Perdeu a sua casa Seu carro E todos os seus móveis Em um enchente Não, não Eu não sabia não Me desculpe Ora, se eu não dei Nem um centavo Para eles Que são da minha família Você acha Que eu vou dar Para suas obras sociais É Você sabe Qual é a diferença Entre catástrofe E tragédia Catástrofe É quando a sua mulher Vai com a família Fazer um cruzeiro Pelo Atlântico E o navio afunda Tragédia É quando você Fica sabendo Que o único Sobrevivente Foi a sua sogra Um dia Uma universitária Carioca Resolveu fazer Uma pesquisa Com as crianças Da escola De primeira A quarta série Chegando no interior Do estado Na sala Da quarta série Ela explicou O que estava fazendo Lá e começou Mariazinha Por favor Me fale um adjetivo E ela respondeu Bicicreta E a universitária Disse Não é bicicreta É bicicleta Além do mais Não é um adjetivo É um substantivo Depois ela perguntou Para Pedrinho Pedrinho Me fala um substantivo Sim, professor Azul A universitária Então disse Não é azul É azul Além do mais Isso não é um substantivo É um adjetivo Então a universitária Já impaciente Vira para Joãozinho E pergunta Joãozinho Você pode me falar Um verbo E Joãozinho respondeu Hospedar Muito bem Joãozinho Você acertou Então a universitária Entusiasmada Completa Joãozinho Já que você Você foi o único Que acertou Diga para a turma Uma frase Com o verbo Hospedar E Joãozinho Então soltou Tá certo Professora Hospedar Da bicicreta É azul Na aula de ciências O professor Pergunta ao aluno O que se deve fazer Quando alguém Está sentindo Dores no coração E o menino Responde Apagar a luz Apagar a luz Você está ficando Maluco É Ora professor Você nunca viu dizer Que o que os olhos Não vê E o coração Não sente Não Um homem Está reclamando Com um amigo Rapaz Eu tinha tudo Dinheiro Uma casa bonita Um carro esporte O amor De uma linda mulher Então tudo se acabou E o que foi Que aconteceu Homem Perguntou o amigo Minha mulher Descobriu tudo O médico Se aproxima Do paciente Em estado terminal Meu amigo Tenho uma triste Notícia pra você O que foi Doutor O senhor Tem apenas Cinco minutos De vida Cinco minutos Doutor Pelo amor De Deus Doutor O que o senhor Pode fazer Por mim Rapaz Em cinco minutos Se você quiser Eu posso fazer Um ovo mexido Aconteceu Uma grande festa No fundo do mar Quando de repente Surge uma briga Entre duas baleias Uma pega um revólver E dispara Três vezes Contra a outra No dia seguinte Sai a notícia No jornal Baleia 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 Nem sempre O cliente Entende O que nós Vendedores Queremos expressar Em uma certa Ocasião Um cliente Na porta Da loja Estava com Duas sacolas O atendente Ao cumprimentá-lo Diz Posso ajudá-lo E o cliente Respondeu Não Elas nem são Tão pesadas Assim não Eita menino Eu voltei E se você Gostou desse vídeo Clica aqui No botão Do gostei Porque vai ajudar Demais O nosso trabalho Quando você Clica no botão Do gostei Você está ajudando Nosso canal A crescer Cada vez mais Então Muito obrigado Pelo carinho E pela atenção De vocês Deixe aqui Nos comentários De qual cidade Você está assistindo Os nossos vídeos É muito importante Para ajudar Também O engajamento Do nosso canal Sem falar Que eu leio Todos os comentários E sempre que possível Eu respondo Alguns Que Deus abençoe A vida de vocês Vou deixar vídeos Aqui recomendados Clique em um deles Vai assistir Até o próximo vídeo Um forte abraço E se você quiser Me seguir no Instagram Já sabe né Primeiro link Da descrição Humorista Tiago Um forte abraço Galera Fui Um cliente Chega para comprar Um relógio Na loja De seu Lunga E então Pergunta Seu Lunga Posso tomar bem Com esse relógio Posso? E seu Lunga Respondeu Ô corno Isso aí é um relógio Não é um sabonete Não Seu Lunga Foi numa loja De material De construção E comprou Um milheiro De telha Dois milheiros De tijolos E uma carrada De areia Então o rapaz Perguntou Seu Lunga É para deixar Na construção E seu Lunga Respondeu Não pode embrulhar Tudo em um jornal Que eu vou levar No bolso O filho De seu Lunga Estava brincando Com o filho Do vizinho Então o filho De seu Lunga Estava comendo areia E o vizinho Foi reclamar Com seu Lunga Ô seu Lunga O seu filho Tá comendo areia Viu? Nisso Seu Lunga Foi até o filho E disse Vamos embora daqui Que isso é um miserável E sem pena Até de um punhado De terra Certo dia Faltou energia Em Juazeiro Do Norte Nisso Seu Lunga Ia descendo Uma ladeira De bicicleta Para comprar pão Quando a vizinha Disse Lunga Faltou energia O senhor Ainda vai comprar pão E seu Lunga Respondeu Faltou energia Não foi farinha Um dia Seu Lunga Estava em um bar Aí ele pediu Uma cerveja E o dono Do bar Respondeu É Seu Lunga A cerveja Tá quente Mas traga Assim mesmo E bote Um disto De Luiz Gonzaga Lunga Não vou poder Botar o disco Não Porque meu irmão Morreu Então Seu Lunga Disse Vixe Ele levou Os discos Foi Um dia Um dia Tocou o telefone Na casa Do seu Lunga Quando ele atendeu Uma mulher Do outro lado Da linha Perguntou Quem é que tá falando Seu Lunga É claro Não podia deixar Passar E respondeu Você né Eu ainda não disse Nada Certo Certo dia Seu Lunga Chegou Num bar E pediu Uma cerveja O rapaz Pegou a cerveja Serviu A Seu Lunga E disse Seu Lunga O senhor Não quer sentar Aqui fora Não Tá batendo Um vento Tão legal Nisso Seu Lunga Olhou pro rapaz E respondeu Eu vim aqui Foi pra beber Não foi soltar a pipa Um homem Chegou na loja De Seu Lunga Pra comprar Uma televisão Daquelas Mais antigas Que existiam E perguntou É Seu Lunga Essa TV aqui Pega Nisso Seu Lunga Respondeu Rapaz Eu passo Todo dia Na frente dela E ela nunca Me pegou Não Seu Lunga Tava com a vontade Danada De comer Uma galinha Caipira Então ele Comprou Uma galinha Viva Na feira Chegando Em casa Ele jogou Nos pés Da mulher E disse Pega Pra tu E ela Respondeu Lunga É pra matar É Aí Seu Lunga Respirou fundo E disse Não Não mate Não Dê só Uma surra Na bichinha E depois Solte Pleno sol Do meio Dia Seu Lunga Manda um ajudante Descarregar Um caminhão Cheio de areia Pra construção Quando finalmente O pobrezinho Descarrega O caminhão Às 1h40 Seu Lunga Ah doutor Se eu soubesse Eu não tinha vindo não Eu já vim aqui Pro senhor dizer O doutor Já um pouco Chateado Falou Não Eu quero saber Da doença Ah doutor Tô com uma dor Aqui nesse joelho Nisso Nisso o médico Já conclui Olha essa dor Aí deve ser Mal da idade E Seu Lunga Responde Não pode Como é que o outro joelho Tem a mesma idade E nunca doeu Doutor Seu Lunga Tava trocando As telhas Da sua casa Por telhas novas Quando passou Um sujeito E perguntou Colocando telhas Novas Seu Lunga E ele Respondeu Não Tô tirando E jogou As telhas No chão Seu Lunga Chega em casa E a sua mulher Tá debulhando Feijão Na porta Ele vai Até os fundos E volta Com a marreta E começa A fazer Um buraco Na parede Cê tá Ficando Louco Lunga O que é que Cê tá Fazendo Homem Perguntou A sua mulher Eu tô Fazendo Uma porta Pra entrar Olha a porta Aqui Lunga Pra que Cê tá Fazendo Outra Não Essa aí É pra você Debulhar Feijão Eu tô Fazendo Uma Só Pra Me Entrar Quando Era Pequeno Seu Lunga Ganhou Um barquinho Da sua Mãe Quando Ele Foi Inaugurar Ela Disse Vá Com Deus Meu Filho Com Nossa Senhora Com Santo Antônio Com Santo Expedito Com São Judestadeu Nisso Ele Interrompeu Não Mano Não Vão Mais Não Essa Miséria Vai Terminar Afundando Seu Lunga Foi Para Uma Pizzaria Com A Família A Esposa E Suas Quatro Filhas Mulheres Chegando Lá Seu Lunga Pediu Uma Pizza E O Garçom Perguntou É Família E Lunga Lunga Respondeu Não É Tudo Kenga Seu Lunga Estava Viajando E Resolveu Dar Carona Para Um Cidadão No Meio Da Viagem O Cara Pegou No Ombro Dele Disse Essa É A BR Aí Seu Lunga Respondeu Não Isso Aqui É Meu Ombro A BR É Ali Na Frente Seu Lunga Estava Na Sua Loja E Perguntaram Seu Lunga O Senhor Tem Remédio Para Rato E Lunga Respondeu Tem Seus Ratos Estão Doentes De Que Seu Lunga Foi A Lanchonete Perto Da Sua Casa E Pediu Um Metro De Leite No Entanto Isso Era Um Ditado Popular Da Sua Terra Então O Dono Da Lanchonete Muito Engraçado Derramou Leite Sobre O Balcão E Disse Tá Aí Meu Amigo Um Metro De Leite Seu Lunga Muito Mais Esperto Ainda Disse Pronto Agora Embaio Para Viagem Seu Lunga Fumando Um Cigarro Chega Um Homem Pergunta Fumando Seu Lunga E Ele Respondeu Não Chupando Pirulito Seu Lunga Entra Num Únibus E Encontra Um Amigo Seu Lunga O Senhor Tá Indo Pra Onde Eu Vou Pra Sorocaba Não Seu Lunga Não Seu Seu Lunga Certo É De volta Eles se encontraram no mesmo ônibus E o amigo perguntou mais uma vez Seu Lunga O Senhor Vai Pra Onde Ah Eu Vou A Juazeiro Não Seu Lunga Não É Eu Vou A Juazeiro Não O Certo Seu Falar Eu Vou Pra Juazeiro Porque O Senhor Mora Lá Com Isso Seu Lunga Disse Agora Eu Fiquei confuso. Mas qual é a dúvida, seu Lunga? Eu explico, pode dizer. Eu não sei se eu mando você abaixo da égua ou se eu mando você pra abaixo da égua. Seu Lunga ia passando por um bar de um conhecido dele. Então, seu Lunga falou. João, daqui a pouco eu volto pra tomar uma cerveja. E João respondeu. Não, não vejo não, porque aqui tá faltando energia, Lunga. E seu Lunga, com sua delicadeza, responde. Sim, mas eu quero tomar uma cerveja, não é choque? Seu Lunga estava pescando na praia. Quando um conhecido passou e disse. Tá pescando, seu Lunga. E seu Lunga respondeu. Não, eu tô esperando passar um ônibus aqui pra ir pra casa. Seu Lunga, quando jovem, se apresentou à marinha. Chegando lá, o oficial perguntou. Você sabe nadar, Marujo? E seu Lunga respondeu. Não, se eu for me apresentar a aeronáutica, eu tenho que saber voar, é. Seu Lunga estava tomando o café da manhã. Veio uma pessoa e perguntou. Merendando, seu Lunga. E seu Lunga respondeu. Não, eu tô passando shampoo no cabelo. Nisso, ele esmagalhou os biscoitos ao ponto de farinha, misturou com leite e jogou no cabelo. Seu Lunga tinha acabado de tomar um banho. Quando veio uma pessoa e perguntou. Tomou banho, hein, seu Lunga? E seu Lunga respondeu. Não, eu dei um mergulho no vaso sanitário. Numa chuva braba da desgraça, seu Lunga se encoraja a sair para ir no boteco. E logo é retrucado pela mulher. Você vai sair nessa chuva, Lunguinha. E ele respondeu. Não vou esperar a próxima. Certa vez, seu Lunga chega nessas barraquinhas de feira que serve refeições. Daí ele fala. Minha filha, frita aí dois ovos pra mim. Daí a moça perguntou em voz alta. Seu Lunga, o senhor quer sal nos ovos? E seu Lunga respondeu. Não, eu prefiro talco. Um rapaz ia casar e fala. Seu Lunga, eu vou casar. E seu Lunga respondeu. De besta. O senhor não é casado não, seu Lunga? Faz 30 anos. Mas eu prefiro que fosse uma cadeia. Porque no final do ano eu tava livre. Existem pessoas que preferem cães. Ah, os cães são os melhores. Existem pessoas que preferem os gatos. Gatos são os melhores pra mim. E existem os chineses. Comida é comida. Certo dia, entrou um cara na pastelaria da chinesa. Moça, me deu um caldo de cana e um pastel de carne. Calde não tem, só tem flango. Só frango? Só, só flango. Então tudo bem. Um minuto depois, o cara estava comendo seu pastel e tomando seu caldo de cana. Entrou um pombo e pousou no balcão. A chinesa prontamente o espanta com um pano de prato gritando. Sai flango, sai flango. Uma mulher pergunta a um mestre chinês. Mestre, por que um homem que faz sexo com várias mulheres é chamado de campeão? E uma mulher que faz sexo com vários homens é chamada de vagabunda? E o mestre responde. Filha, veja bem. Uma chave que abre várias fechadulas é uma chave mestra. Já uma fechadula que abre com qualquer chave não serve pra nada. Um certo sábio chinês uma vez disse. Se o seu problema é dinheiro e você não tem dinheiro, então você não tem problema. O aluno confuso pergunta ao seu mestre. Mestre Xi, por que todos os chineses parecem iguais? E o seu mestre respondeu. Eu não sou o mestre Xi. Qual é o nome do confeiteiro chinês? Chantilly. A Maria, depois de quatro filhos, reclama com o Manoel. Oi, Manoel, eu não quero ter filho mais, não. Ora, pois, por que, Maria? Eu não quero chineses aqui em casa, não. Chineses? Como assim? Ai, meu Deus, você nunca ouviu dizer que a cada cinco crianças que nascem no mundo, uma é chinesa, não, Manoel? Você sabe qual é a diferença entre um japonês, um coreano e um chinês? É porque o japonês é mais moderno e usa tudo pequenininho. Um rapaz chinês chegou para o seu amigo e perguntou. Você gosta de cachorro? E o amigo respondeu. Sim, eu adoro. Espera só um pouquinho que eu vou fazer uma surpresa pra você. Quando ele ia saindo, voltou e perguntou. Só me diz uma coisa. Você gosta dele bem ou mal passado? Estavam na China um português, um americano e um espanhol. Estavam bebendo uma na praça principal. Só que não sabia que na China isso era proibido. E foram apanhados em flagrantes e presos. No dia seguinte, foram mandados ao mandarim para receber a sua sentença. O mandarim deu-lhe uma bronca danada e disse que iriam receber 20 chicotadas como punição. Só que como na China estavam em transição entre o ano do cão e o ano do rato, então cada prisioneiro teria direito a um pedido. E ele disse. Vocês, americanos, o vosso país é racista, capitalista e eu odeio vocês. Mas promessa é promessa. Qual é o teu desejo? Desde que não seja escapada a punição. E o americano respondeu. Eu quero que me amarrem um travesseiro nas costas. Que assim seja. E tome as chicotadas com o travesseiro nas costas. Lá pela décima chicotada, o travesseiro cedeu. E o americano levou dez chicotadas. Virando-se para o espanhol, o mandarim disse. Agora é a sua vez, espanhol. O vosso povo é muito arrogante e trapaceiro. Odeio vocês. Mas promessa é promessa. Qual o seu desejo? E o espanhol respondeu. Que me amarrem dois travesseiros nas costas. E assim foi. Lá pela décima chicotada, os travesseiros cederam. E o espanhol apanhou cinco das vinte chicotadas. Mas ficou feliz porque passou a perna ao americano. Então foi a vez do português. E disse o chinês. Olha, olha, você é português? Povo simpático, sabe recebê-lo, humilde. E como eu gosto de vosso povo, tu terás direito a dois pedidos. Então o português disse. Ora, pois, então eu gostaria de receber cem chicotadas? Nisso o mandarim interrompeu. Espantoso? Ainda por cima é escolajoso? E qual o teu próximo desejo? E o português respondeu. Que me amarrem o espanhol nas minhas costas. O que acontece se você cortar um chinês? Xai Xang. Um homem se perdeu no meio da China. Passou três meses dormindo em cavernas, comendo plantas, passando fome e frio. Um belo dia ele avistou no alto de um monte uma enorme casa chinesa. Correu em sua direção e bateu na porta. Abriu um senhor chinês de longas barbas brancas que perguntou o que o esfarrapado rapaz desejava. E ele respondeu. Eu estou há mais de três meses perdido pelos campos, dormindo em caverna fria, comendo planta. Por favor, eu gostaria de uma cama limpa, um lugar para eu tomar banho e um prato de comida decente. Eu estou muito cansado e faminto. E o velho chinês ponderou e falou. Eu lhe ofereço um quarto limpo, um banheiro, roupas limpas e uma nobre refeição. A única condição é que o senhor não faça nada, minha neta. É claro, senhor. O senhor realmente é um homem muito bom, viu? Se acontecer alguma coisa, minha neta, o senhor sofrerá as três piolas tortulas chinesas. O senhor pode ficar tranquilo que da minha parte nada vai acontecer. Então o rapaz tomou seu banho, vestiu suas roupas novas e desceu para jantar. Quando ele foi sentar junto à mesa, ele deu uma olhadinha e viu a chinesa, neta do velho. Além de maravilhosa, ele sentiu que o interesse era mútuo, paixão à primeira vista e pensou em silêncio. Já tem três meses que eu não vejo mulher. Com certeza essa noite valerá qualquer sacrifício, mesmo essas três piores torturas chinesas. De noite ele foi ao quarto da jovem e teve a noite mais incrível da sua vida. Ao acordar, sentiu um grande peso sobre o peito. Abriu os olhos e viu uma enorme pedra sobre o seu peito. E nela estava escrito, primeira grande tortura chinesa, grande pedra sobre peito. Bom, se for assim, tudo bem, né? Ele ergueu a pedra e conseguiu lançá-la pela janela, próxima à cama. Foi quando ele viu uma linha amarrada à pedra. E na outra face da pedra estava escrito, segunda grande tortura chinesa, pedra amarrada ao testículo esquerdo. Desesperado com a situação, o rapaz se atirou pela janela atrás da pedra. Foi quando ele pôde ver o que estava escrito numa terceira face da pedra. Terceira grande tortura chinesa. Testículo direito amarrado ao pé da cama. Um chinês entra num bar em Nova York, quando ele vê Steven Spielberg. Olha, Spielberg, gostaria de conhecê-lo. Pensou ele. O Spielberg passou por ele quando vê dar-lhe uma porrada, que faz sangrar o nariz do pobre chinês. Ei, por que você fez isso? Vocês japoneses mataram meu avô quando bombardearam Pearl Harbor. Mas eu não sou japonês, eu sou chinês. Chineses, tailandeses, japoneses, pra mim é tudo a mesma coisa. O Spielberg vai se sentar. Quando o chinês chega perto dele, enfia-lhe a porrada no queixo. Daquela de fazer o cara rodar na cadeira. Então, pra que foi que você fez isso? Perguntou Spielberg. Imbecil, minha avó estava no Titanic. Mas não fui eu que afundei o Titanic não, meu amigo. Foi um iceberg. Então o chinês disse. Iceberg, Gutenberg, Spielberg, pra mim é tudo a mesma coisa. Dois amigos estavam conversando. Quando um deles disse. Rapaz, para os chineses, 2011 foi o ano do boi. E esse ano é o ano do tigre. E o outro amigo respondeu. Homem, felizes são eles, que a cada ano eles trocam de animal. Nós já estamos aqui há anos com os mesmos burros no poder. Um sujeito entrou no restaurante chinês. Sentou-se junto a uma mesa e perguntou ao garçom. É, meu amigo, você tem o prato do dia? E o chinês respondeu. Sim. Mas e aí, é barato? Não. É balata. Um chinês e um alemão estudaram juntos nos Estados Unidos. Após se formarem, cada um voltou para o seu país. Depois de muitos anos se encontraram. O alemão estava rico. E o chinês na maior merda. Perguntado como tinha ficado tão rico, o alemão contou que tinha inventado um produto. E passando na vagina das mulheres, a deixava com gosto de laranja. E com isso, havia ganhado 10 milhões de dólares. O chinês voltou muito triste para a China. Alguns anos depois, se encontraram novamente. E dessa vez, o chinês estava centenas de vezes mais rico que o alemão. Ué, meu amigo, mas como é que você ficou assim, tão rico, tão depressa? Perguntou o alemão. E o chinês respondeu. Olha, eu aproveitei a sua ideia e na China inventei um produto. Que passando na laranja, ficava com gosto de vagina. Estou exportando para todo mundo. E não estou dando conta dos pedidos. Quais são as coisas mais duráveis na França? Sabonete, pasta de dente, desodorante e papel higiênico. Qual o maior ídolo dos franceses? É o cascão. Quantas escovas de dentes tem na casa dos franceses? Duas. Uma para a família e a outra para os hóspedes. Por que alguns franceses têm um sovaco piludo? Para esconder a sujeira do sovaco. Qual o desodorante mais vendido na França? O Raider. Qual o dia preferido dos franceses para tomar banho? Dia 29 de fevereiro. O que são porcos? Espécie que deu origem aos franceses. Quais as áreas mais preservadas na França? Os banheiros. Qual o shampoo mais usado na França? O Coel. Qual a diferença entre um francês e um porco? O porco toma banho de lama. Por que pescoço em francês se fala Coel? Porque ambos exalam o mesmo aroma. Quantas roupas íntimas os franceses têm no guarda-roupa? Doze. Uma para cada mês. Um francês está calmamente tomando o seu café da manhã. Quando um americano típico mascando chicletes, senta-se ao lado dele. O francês ignora o americano. E não se conformando, começa a puxar assunto. É, você come o pão inteirinho? E o francês mal-humorado responde. Mas é claro. É, nós americanos não. Nós comemos só o miolo. A casca nós vamos juntando num container. Depois processamos, transformando em croissant e vendemos para a França. O francês ouviu aquilo calado. O americano insistiu. É, você come essa geleia com pão? Mas é claro. É, nós americanos não. Nós comemos frutas secas pelo café da manhã. E jogamos todas as cascas, sementes e bagaços num container. Depois processamos, transformamos em geleias e vendemos para a França. Então o francês indignado perguntou. E o que vocês fazem com as camisinhas depois que vocês fazem amor? É, nós jogamos fora, é claro. É, nós não. Nós vamos guardando tudo nos containers. E depois processamos, transformamos em chiclete e vendemos tudo para os Estados Unidos. A loira chegou na padaria e pediu ao padeiro. Uma dúzia de pão franceses. E ele respondeu. Que pena, o pão acabou. Então ela disse. Ai meu Deus, e agora? Será que eu vou ter que ir até a França? Ou eles mandam para o CEDEX? Em uma entrevista de emprego. É, qual é o seu nível de francês? Ah, excelente. Então traduza assim. Oui. Correto. Agora utilize em uma frase. Oui are the champions. Os franceses bebem. Comem pão. Comem queijo. Chocolate. E são magros. Conclusão. O que engorda é tomar banho. Um casal de franceses estava deitado na cama. Tendo aquele seu momento íntimo. Quando a mulher se virou para o homem e disse. Ai Jean Pierre, me mata com esse seu negócio de fazer xixi. Então o francês pegou o seu pinico e bateu na cabeça da mulher. Quantos franceses são necessários para pregar um prego na parede? Mil. Um para pregar e os outros 999 para segurar a parede. O francês estava no leito de morte. Quando a sua mulher se aproximou. E ele deu seu suspiro final e disse. Meu amor, preciso me confessar. Durante todo esse tempo eu lhe enganei. Eu fiquei com sua irmã. Com todas as suas vizinhas. Até com sua mãe eu lhe traí. E ela então respondeu. Ai, fica tranquilo, Lois. Eu descobri tudo isso ontem. Agora fica quietinho para o veneno fazer efeito. Três meninos estavam discutindo. Um francês, um inglês e um português. E a discussão era o seguinte. Quem tinha o pai mais rápido? E o francês então disse. O meu pai é o pai mais rápido de todos. Ele é piloto de Concorde. Ele vai de Paris a Nova Iorque em três horas. E o inglês discordou. Nada disso. Meu pai é que é o mais rápido. Ele é piloto de Fórmula 1. E atinge 300 km por hora em 10 segundos. Chega finalmente a vez do português. Ora, pois os vossos pais eles são umas lesmas comparados ao meu. O meu pai ele é funcionário público. Sai do trabalho às cinco da tarde. Mas às três horas ele já está em casa. Um português, um francês e um inglês discutiam sobre quem é o melhor amante. E o francês dizia. Ontem à noite eu fiz amor com minha mulher por quatro vezes seguidas. E de manhã ela fez um delicioso crepe e disse que me amava muito. Então o inglês disse. Ontem à noite eu fiz amor com minha mulher seis vezes. E de manhã ela fez um delicioso omelete e disse que eu era o homem da vida dela. Intrigados com o silêncio do português, o francês perguntou. Quantas vezes fizeste amor com tua mulher ontem à noite? Apenas uma vez. Respondeu o português. Meio que tirando onda o inglês disse. Ora só apenas uma vez. E de manhã o que foi que a sua esposa disse? Pela manhã ela disse pra mim. Não pares, não pares. A CIA resolveu recrutar um novo agente. Após uma série de seleções, entrevistas e testes. Escolheram três candidatos. Um francês, um inglês e um português. Para a prova final os agentes da CIA colocaram os candidatos. Diante de uma porta metálica. E entregaram-lhe uma arma. É, queremos ter certeza de que vocês são capazes de seguir ordens. Quaisquer que sejam as circunstâncias. Então disseram ao francês. É, atrás daquela porta você vai encontrar a sua sogra sentada numa cadeira. Então o francês disse. Estão a falar sério? Eu jamais faria isso com a minha sogra. Então o agente respondeu. É, então você não serve pra gente. Ao inglês eles deram as mesmas instruções. Ele pegou a arma, entrou na sala e após cinco minutos regressou. Com lágrimas dos olhos. Eu tentei, tentei, mas não consigo matar a minha sogra. Então você também não tá preparado pra trabalhar nessa agência não. Pega a sua sogra e vai embora daqui. Então chegou a vez do português. Deram-lhe as mesmas instruções. Ele entrou e ouviram-se tiros. Um estrondo e depois outro. A seguir ouviram-se gritos. E barulhos de móveis a partir. Alguns minutos, silêncio total. Então abriu-se a porta lentamente. E o português saiu todo suado e disse. Ora, pois. Bem que vocês podiam ter me dito que a pistola era falsa, né? Tive que matar ela, pauladas. Um português, um inglês e um francês morreram. E se encontraram no inferno. O diabo, percebendo a competitividade entre eles, decidiu desafiá-los a última vez. Muito bem. Quem quiser escapar do purgatório tem que me trazer um material que eu não consiga derreter. Vocês naquela sala tem de tudo que existe na terra. Escolham e tragam para mim o que quiserem. O francês é o primeiro. Entrou na sala e trouxe um aço especial. Usado em reatores nucleares. Preparado para aguentar altas temperaturas. O diabo agarra o aço com as mãos. E conforme vai apertando, o aço vai derretendo todo. Depois vai o inglês. E traz um barro especial. Usado para recolher amostras de lava no interior de vulcões. O diabo agarra o barro com as mãos. E conforme vai apertando, o barro vai se derretendo todo. Então chegou a vez do português. Que apareceu com duas bolinhas. Uma verde e uma amarela. O diabo agarra as bolinhas com a mão e começa a apertar. Apesar de várias tentativas, as bolinhas não derretem. O diabo tentava, tentava, mas nada. Desiste e vira-se para o português e pergunta. Eu não posso acreditar. Que tipo de material é esse? Então o português respondeu. Isso aí é M&M. Derrete na boca, mas não nas mãos. Um português, um francês e um inglês entraram no bar. E antes que eles dissessem alguma coisa, o barman disse. Ei, peraí. Isso aqui tá parecendo uma piada, viu? Estava o pai turco consertando algumas coisinhas dentro de casa. Quando vira para o seu filho e pede. Filhinho, vai na casa do nosso vizinho judeu e pede a ele o martelo emprestado. Daí a pouco, o turquinho retorna sem nada nas mãos. Mas o que foi que aconteceu? Cadê o martelo? Pai, o judeu disse que não ia emprestar não pra não gastar. Pô, mas que coisa, hein? Bem que brasileiro fala que judeu é pão duro. Não empresta o martelo porque vai gastar. Essa é demais. Então, meu filho, pega ali o nosso mesmo. A esposa grita para o marido. Querido, aquele turco, pra quem você está devendo, ele tá aqui outra vez. Então, o marido responde. Já vou, querida. Fala pra ele pegar uma cadeira e sentar um pouquinho. Eu já falei pra ele pegar a cadeira, mas ele quer pegar a TV, o DVD e o micro-ondas. Aquele turco, mão de vaca, estava saindo de uma boate. Ele enfia a mão no bolso do porteiro e diz. Isso aqui é pra você tomar um uísque. O porteiro, todo feliz, foi conferir o presente. Era duas pedrinhas de gelo. O turco Salim chega ao banco e fala para o gerente. Eu queria fazer empréstimo. Surpreso, o gerente pergunta pra Salim. É você, Salim, querendo empréstimo? De quanto? Uma real. Um real? Não, mas isso eu mesmo lhe dou. Não, não. Eu queria emprestado do banco mesmo. Uma real. Bem, então são 12% de juros para 30 dias. Sem problema. Vai dar um real e 12 centavos. Onde eu assina? Um momento, senhor Salim. O banco precisa de uma garantia, né? O senhor sabe como é que é. Essas coisas são normas. Pode pegar meu Mercedes Zerinha, que tá lá fora, que deixa guardado na garagem do banco. Até eu pagar empréstimo. Tá bonzinho? Bom, desse jeito, então tá tudo certo. Chegando em casa, Salim diz para Jamile. Bruno, nós já pode viajar para a Turquia sem preocupação? Consegui deixar a Mercedes na garagem do Banco do Brasil por 30 dias. E eu só vou pagar 12 centavos. O turco vai se confessar. Padre, há 20 anos eu abriguei um refugiado de guerra. Qual o meu pecado? Ora, mas meu filho, isso não é pecado. Isso que você fez é até uma caridade. Mas padre, eu cobrei aluguel dele. Bom, então você tem razão, meu filho. É pecado. Reze três Ave Maria e um Pai Nosso. Só mais uma pergunta, padre. Devo falar para ele que a guerra acabou? Um turco pegou dinheiro emprestado para um judeu. Mas o turco sempre se gabava de nunca ter pago uma dívida sequer. E por outro lado, o judeu nunca havia perdido nenhum centavo em transação alguma. Passava-se o tempo e o turco sempre enrolando e se escondendo do judeu. E esse na captura do turco. Até que um dia eles se cruzaram no bar de um português. E começaram a discussão. O turco encurralado não encontrou outra saída. Pegou uma arma, encostou na sua cabeça e disse. Eu posso ir para o inferno, mas não bago essa dívida. E puxou o gatilho, caindo no chão. O judeu não quis deixar por menos. Pegou a arma, encostou na sua cabeça e disse. Eu vou receber essa dívida, nem que seja no inferno. E puxou o gatilho. O português que observava tudo. Pegou a arma, encostou na cabeça e disse. Pois eu é que não perco essa briga por nada. Os meninos na sala estavam muito assustados. Lá dentro do quarto, papai e mamãe sozinhos. De repente, os meninos escutaram estranhos gemidos. Vindo do quarto e era a voz de uma mulher. Não, Rajid, agora não. Por favor, espera só mais um pouco. Mais gemidinhos e os meninos com os ouvidos atentos. Novamente a voz feminina. Ai, Rajid, põe tudo, Rajid. Um susto geral e a voz concluiu. Põe tudo no meu nome, Rajid. Lá vai Jorge ensinando a Farida a dirigir. Prova de ladeira. Farida sobe a ladeira e embica o carro ladeira abaixo. Vai frear e cadê o freio? Jorge, o carro perdeu o freio. O que Farida faz? Sangue frio, Farida. Sangue frio. Sangue frio como, Jorge? Essa ladeira é enorme. O carro vai se esborrachar lá embaixo. Capricha, Farida. Capricha. Caprichar como, homem? Vê se Farida bate de um jeito que salva a rádio cassete, aro, calha de duas bordas, tranca de chave, valanche do borsche. Elias foi até o balcão de anúncios, porque queria botar uma nota na sessão de óbitos. Quero colocar anúncio aí. Meu mulher morreu. Pois não? E qual seria o tipo de nota? A mais barata possível. E qual seria a mensagem? A buba morreu. Olha, mas mesmo no anúncio mais barato, o senhor tem direito a usar pelo menos cinco palavras. Quais seriam essas cinco? A buba morreu. Vendo o Fusca 75. No leto de morte, Jabber pergunta. Samira, onde está meu filho, Samira? Estou aqui, papai. Salim, onde está meu filho, Salim? Papai, eu tô aqui, papai. Zack, onde está meu filho, Zack? Estou aqui, papai. Oh, meu Deus. Então quem está cuidando de lojinha? O patrão mandou o empregado ir até o bazar do turco, comprar um quadro de São Jorge. O turco não tinha São Jorge, mas para não perder o negócio, resolveu dar um jeito e empurrar São Pedro para o incauto inexperiente rapaz. Mas o sujeito não caiu na conversa e falou. Ah, seu rabi, meu patrão mandou comprar São Jorge. Essa é São Jorge, insistiu o turco, mostrando o quadro de São Pedro. Não, isso não é São Jorge, não. Eu conheço São Jorge. Cadê o cavalo branco? São Jorge agora moderno. Não anda mais de cavalo. Ele vendeu o cavalo e comprou outro móvel. Olha ele com a chave de carro na mão. O pai pergunta aos filhos. Salim já fez? Sim, papai. Samia já fez? Sim, papai. Calil já fez? Sim, papai. Então podem dar descarga. Um cara engravatado entra na loja de Samir, na rua da alfândega, e olha com desprezo para o balcão escuro, as roupas empenduradas em ganchos, e o chão de tacos de madeira sem polimentos. O Samir se irrita com o desprezo do sujeito e diz. Está olhando feio para a lojinha de Samir? Com esse lojinha, Samir tem abartamento em Banema, tem casa Búzios, tem casa Campos da Jordão, tem abartamento no Beirute, tem filho estuda Medicina em Estados Unidos, tem filho estuda Moda Paris, tudo com lojinha. O sujeito vira e diz. O senhor sabe quem eu sou? Eu sou fiscal do Imposto de Renda. E Samir imediatamente diz. Muito prazer, eu ser Samir, maior mentiroso de rua da alfândega. Todo dia durante anos, quando Salim chegava em casa, sua empregada doméstica, Jacira, se via o jantar e ia tomar banho. Salim jantava e ficava ouvindo o barulho da água, pensando na Jacira tomando banho. Mastigava a comida e pensava na Jacira tomando banho, diariamente. Um dia, Salim levantou-se da mesa e foi até o banheiro, batendo na porta. Jacira, você está tomando banho? Sim, eu estou, seu Salim. Jacira, abre a porta pra Salim. Mas, seu Salim, eu estou nua. Jacira, abre a porta pra Salim. Jacira, acaba abrindo a porta. Salim entra no banheiro e vê Jacira nua e pergunta. Jacira, você quer acabar com Salim? Mas, seu Salim, eu não sei. Jacira, você quer acabar com Salim? Sim, eu quero, seu Salim. Então, Salim põe a mão no registro e diz. Quer? Mas, não vai acabar com Salim, não. Chega de gastar água. O cara diz pro turco. Seu Nassib, por que o senhor chama seu filho de pá? Se o nome dele é Gaspar? E o turco responde. É pra economizar o gás, senhor. O turco em Lisboa. O turco está de férias em Portugal. E depois de quase um mês sem pegar nenhuma portuguesa, ele fica sem opção. E vai até um puteiro da periferia de Lisboa. Depois de escolher a mulher mais barata do lugar e descarregar os seus fluidos, o turco está se vestindo. E escuta a prostituta dizer. São 10 escudos. E o turco imediatamente diz. Tudo bem. Concorda o turco conformado. Mas eu quero a nota. Então, ela diz pensativa. Vamos ver. Como você é meio fraquinho, eu te dou nota 5. Você sabe por que o turco tem um nariz grande? Porque o ar é de graça. Sabe por que o cachorro não levanta o rabo perto de um turco? Porque turco em todo buraco quer abrir um negócio. Um turco é tão pão duro que ele foi na zona e levou a esposa. Só pra não pagar uma prostituta. João e Joaquim estão conversando dentro do carro. Viajando em uma estrada perigosa. De repente, João quis fazer uma ultrapassagem. E perguntou pra Joaquim. Tá vindo algum carro aí, português? Não, opa. Nenhum carro. Então, João vira o carro pra fazer a ultrapassagem e bum. Eles sofrem um acidente mais feio que a lacraia quando acorda. Os dois foram para o céu. E João, em forma de fantasma, é claro, foi tirar a satisfação com o ex-amigo. Ô, Joaquim. Eu fui fazer a ultrapassagem e olha só o que aconteceu. A gente veio parar aqui. Você não falou que não vinha carro nenhum? Então, o português respondeu. Mas não vinha carro mesmo não, ora pois. O que vinha era um caminhão? A mulher liga toda esbaforida para o marido que está no escritório. Querido, o carro não quer pegar. Está com água no carburador. Meu amor, e você já chamou o mecânico? Não. Então, como é que você sabe que o problema é água no carburador? Ah, é um palpite. Tá bom, então eu vou até aí. Chegando lá, o marido perguntou. Onde é que o carro tá? E ela respondeu. Tá ali dentro da piscina. O garoto saía da escola atropelando seus colegas. Quando um monitor o abordou. Ei, menino, por onde é que você vai com tanta pressa, hein? É que eu acabei de receber o boletim. Eu estou cheio de nota vermelha. Eu vou levar pra minha mãe e ela vai me dar umas boas palmadas. E você corre pra levar palmadas. Perguntou o monitor. É que se eu demorar, meu pai chega em casa. E a mão dele é muito mais pesada. O menino liga para o avô e agradece pelo presente de aniversário. Vô, a bateria que o senhor me deu é ótima. O vizinho tá me pagando 10 reais todo dia só pra eu não tocar nela. A tia vira-se pra Joãozinho e pergunta. O que você vai fazer quando for grandão assim como a titia? E Joãozinho responde. Ah, tia, eu vou fazer um regime. No confessionário chega José e confessa. Padre, eu pequei. Eu fui seduzido por uma mulher casada que se diz séria. És tu, José? Sou eu, senhor padre, sou eu. E com quem estiveste tu, José? Padre, eu já disse meu pecado. Ela que confesse o dela. Olha, mais cedo ou mais tarde eu vou saber. Assim é melhor que me digas agora. Foi a Isabel Fonseca? Os meus lábios estão selados, padre. Foi a Maria Gomes? Por mim jamais saberá. Foi a Hemingarda? Não, nunca direi. A Rosa do Carmo? Padre, não insista. Então foi a Catarina da pastelaria, não foi? Padre, isso não faz sentido, não. O padre roia as unhas desesperado e diz então. És um cabeça dura, José. Mas no fundo do coração, eu admiro a tua reserva. Vai e reze vinte Pai Nossos e dez Ave Maria. Vá com Deus, meu filho. José sai do confessionário e vai para os bancos da igreja. O seu amigo maneco desliza pra junto dele e sussurra. E aí, rapaz, consegui essa lista? Consegui. Já tenho o nome de cinco mulheres casadas que fazem amor com todo mundo. Uma mulher vê um homem carregando um armário nas costas e diz. Você é louco, é? Esse armário é muito pesado. Precisa de no mínimo duas pessoas pra ser carregado. E o homem respondeu. E nós não somos dois, não? Meu amigo tá aqui dentro do armário, segurando os cabides. Tava um mineiro na beira da rodovia e de repente passa um paulista e pergunta. Você sabe se essa estrada vai pra Fortaleza? Uai, sei não, senhor. Você sabe se essa estrada vai pra Bahia? Uai, não sei não. Então o paulista falou irritado. Você mora por aqui, não sabe de nada, rapaz? Aí o mineiro respondeu. Uai, eu não sei de nada não. Mas pelo menos eu não tô perdido. O perdido daqui é você. Um pedreiro no meio do serviço liga pra casa e diz pra esposa, toda ofegante. Mulher, você não queira nem saber. Eu escapei de uma boa. Caí de uma escaida de 15 metros de altura. E a esposa, toda nervosa, perguntou. Ai, meu Deus do céu, você tá muito machucado. E ele respondeu. Não, nem um pouquinho. Ainda bem que eu tava no primeiro degrau. Três mulheres acharam uma lâmpada mágica. E uma delas esfregou sem querer. De repente surgiu um gênio mágico dizendo. Cada uma de vocês terá direito a fazer um pedido. Então a primeira disse. Eu quero ser 10 vezes mais inteligente do que sou. E o gênio concedeu o seu pedido. E a segunda disse. Eu quero ser 20 vezes mais inteligente. Então o gênio transformou conforme o seu pedido. E a última disse. Eu quero ser o triplo mais inteligente que as duas juntas. Então o gênio transformou ela em um homem. O vesgo estava andando pela rua. Quando ele ia atravessar, trombou com o bêbado. O vesgo furioso disse. Você não olha por onde anda não, é? E o bêbado respondeu. E você não anda por onde olha não? Um homem que nasceu com apenas um testículo. Decide após anos finalmente ir ao médico. Com vergonha de explicar a situação, ele disse. Doutor, é o seguinte. A soma dos meus testículos com os seus dá 3. O doutor espantado pergunta. Vixe, rapaz. Quer dizer que você não tem nenhum? A professora pergunta para o menino. Ô menino, por que você não fez o dever de casa, hein? E ele prontamente responde. Oxe, professora, é porque agora eu tô morando em apartamento. Um homem está muito perturbado. E vai consultar o médico. Doutor, já faz 4 semanas que eu não durmo direito. É um pesadelo, é terrível, doutor. É toda noite a mesma coisa. É o mesmo pesadelo. Eu não tô mais aguentando isso, não. Eu acordo de noite assustado, molhado de suor. Não sei nem o que fazer. Mas como é esse pesadelo? É o seguinte. Eu vejo a minha sogra. Ela vem pra me devorar. Vem montada num monstro medonho. Aqueles olhos vermelhos saltando da cara. Aquele corpo piludo. Os dentes afiados. Umas ventas horríveis. Uma boca enorme ameaçando me engolir. É, realmente deve ser muito amedrontador mesmo, viu? O senhor ainda não viu nada, doutor. Agora deixa eu lhe contar como era o monstro. A garota fez de tudo pra se aproximar do cara mais bonito da escola. Depois de muita mãe, armação e suborno, ficou cara a cara com ele na aula de química. Jogou o cabelo pro lado e deu aquela encarada fatal no garanhão. O rapaz olhou lá no fundo dos olhos da moça e perguntou com aquele tom de galã. É, você tem telefone? A moça quase caiu pra trás de emoção. Tenho sim. Respondeu ela com aquela voz de gata no cio. E o rapaz foi implacável. Então por que você não vende e não faz uma plástica? O pediatra pergunta ao garotinho. Como é seu nome, menino? Meu nome é Marquinhos. Respondeu o menino. E a mãe interveio. Menino, seja mais educado. Diga senhor. Então o menino disparou. Tá bom, mãe. Meu nome é senhor Marquinhos. O policial militar chegou na sorveteria e pediu um sorvete. A moça colocou o sorvete na casquinha e perguntou. Seu policial, o senhor quer cobertura? E ele respondeu. Positivo, segura esse oitão aqui e se esconda atrás daquele muro. Jacozinho, filho daquele turco mão de vaca, chega para o pai e diz. Papa, eu quero um choquito. E o pai respondeu. Vem cá, meu filhinho. Coloca o dedinho aqui na tomadita. O sujeito estava lendo tranquilamente o seu jornal. Quando a mulher dá-lhe uma frigideirada na cabeça. O que é isso, mulher? Você tá ficando maluco, é? Reagiu ele furioso. Isso é pelo bilhete que eu encontrei no bolso da sua calça. Com o telefone de uma tal de Marilu. Mas, querida, isso aí foi no dia que eu fui na corrida de cavalos. Marilu era o nome do cavalo que eu apostei. Esse aí é o número do valor de apostas. A mulher ficou toda desconcertada. E desdobrou-se em desculpas. Dias depois, estava ele novamente lendo o jornal. Quando ela chega e pimba. Dá-lhe outra frigideirada na cabeça. Então, ele protestou. E agora, mulher, o que foi? É o seu cavalo que tá no telefone ligando pra você. Em uma certa cidade, era proibido ter animais. Tanto dentro quanto fora de casa. E seu Zé tinha um papagaio dentro de casa. Os inspetores passaram nas casas pra ter certeza que ninguém tinha animais. Um certo dia, eles chegaram na casa do seu Zé. Seu Zé pegou o coitado do papagaio e meteu dentro do vaso. De repente, um dos inspetores teve que ir no banheiro. Coisa que só acontece em piadas. O inspetor começou a peidar e o papagaio dentro do vaso falou. Rupa! Ih, tá trovejando! Aí o inspetor começou a mijar. Vixe, tá chovendo! Certa hora, o inspetor começou a defecar. E o papagaio disse. Ih, tá caindo neve preta! Dinheiro de pobre parece sabão. Quando ele pega, escorrega da mão. Um rico com uniforme é coronel. Um pobre com uniforme é porteiro. Um rico com uma arma é precavido. O pobre com uma arma é um assaltante. Um rico com uma maleta é executivo. O pobre com uma maleta é traficante. Um rico com motorista é milionário. O pobre com motorista com certeza tá preso. Um rico usando sandálias é turista. Um pobre usando sandálias é mendigo. Um rico que come muito é bem alimentado. O pobre que come muito é esfomeado. Um rico lendo jornal é intelectual. O pobre lendo jornal tá desempregado. Um rico a coçar é alérgico. Um pobre a coçar é sarnento. Um rico correndo é desportista. Um pobre correndo com certeza é ladrão. Dois amigos estavam desempregados e conversavam. E o primeiro disse. Rapaz, eu gostaria de ser pobre um dia. E o outro comentou. Oxe, como assim, homem? Um dia? E o primeiro explicou. É porque ser pobre todos os dias é de lascar, viu? Dois desempregados conversavam. E um disse. As mulheres só me chamam de feio até descobrirem o quanto eu ganho. E o amigo curioso perguntou. Como assim, homem? Não tô entendendo, não. É, quando ela diz cobre o quanto é que eu ganho, elas começam a me chamar de feio e pobre. Um pobre foi num cabaré. Chegando lá, a moça disse. Olha, são cem reais por uma hora. Então o desgraçado perguntou. Eu só tenho dois reais. Dá pra fazer o quê? Ah, meu filho, com dois reais só dá pra um minuto. Então o pobre respondeu todo contente. Vixe, mas um minuto pra mim é o suficiente. Dois amigos, um pobre e um rico passeavam num jardim. A certa altura começou a aproximar-se dele e uma mulher pedindo. Antes que a mulher alcançasse eles, o pobre disse. Rapaz, tu é tão amarrado de um jeito que eu aposto que tu não vai dar nenhuma esmola pra essa desgraçada. Então o rico falou. Ah, agora pronto. Você quer apostar comigo cinco reais como eu não vou dar nem um centavo a ela? Um amigo encontrou outro que não via há muito tempo. O homem caminhava cabisbaixo num passo lento e com um ar de tristeza. Então o amigo lhe pergunta. Que foi isso, hein, Luiz? O que foi que aconteceu, homem? E o sujeito respondeu. Rapaz, essa porcaria da sociedade em que nós vivemos. Eu não tenho um centavo no bolso. Eu já tava quase quinze dias sem comer. Só dormia nas portas dos outros. Então resolvi me jogar num rio. Foi aí que um homem, quando viu eu caindo na água, se atirou, me pegou pela camisa, nadou e me trouxe de volta pra terra. Então o amigo lhe interrompeu. Pronto, aí agora você resolveu começar uma nova vida, né? Como eu vou recomeçar a vida se eu continuo sem nenhum centavo? O cara que me salvou foi que foi cumprimentado e ainda por cima recebeu um prêmio de cinco mil reais. Dois amigos conversavam quando um deles disse. Rapaz, há tipos de pessoas que tem tanto dinheiro que eles não sabem nem o que fazer com ele. Então o amigo desabafou. Pois eu sou tão liso que eu saberia muito bem o que fazer. Se eu tivesse dinheiro. Um cara encontra um amigo na rua e diz. Meu amigo, o que é que tá acontecendo com você? Você tá com um ar de tão pensativo. E o amigo lhe responde. Rapaz, eu tenho um grande dilema pra resolver. Eu posso casar com uma mulher riquíssima de que eu não gosto. Ou eu posso casar com a outra que é pobre, mas que eu amo perdidamente. O que é que você me aconselha que eu faça? E o amigo lhe responde. Olha, faça o seguinte. Case com a pobre e me apresente a rica. Numa conversa entre dois homens, um rico e um pobre, o rico disse. Eu como carne todos os dias. E o pobre completou. Ah, pois eu só como carne quando eu faço aniversário. O quê? Uma vez por ano? E qual é o dia do seu aniversário? E o pobre respondeu. Ah, eu nasci dia 29 de fevereiro. Um homem ao acordar de manhã muito cedo e sem vontade nenhuma de sair da cama, exclama. Meu Deus, me deu uma boa razão pra sair da cama e ir trabalhar. Então ele ouviu uma voz dentro do seu quarto. Eis pobre. Prestes a chegar o Natal, dois meninos muito pobres conversavam. Sobre quais presentes eles gostariam de receber. E o primeiro disse. Então você, o que gostaria que o Papai Noel lhe colocasse nas meias? E o outro menino pobre respondeu. Olha, se ele me desse as meias, eu já me contentava. Um ladrão estava assaltando uma casa de madrugada. Mas era a casa de um homem pobre. O homem ao pressentir os movimentos estranhos, acordou e deu de cara com um gatuno. Que lhe apontava uma pistola. E o ladrão disse. Olha, se você se mexer, você será um homem morto, viu? Eu ando à procura de dinheiro. E o homem respondeu. Oh, mas ainda bem. Peraí, deixa eu acender a luz que eu vou lhe ajudar a procurar também. Um mendigo chegou para uma mulher e disse. Minha linda senhora, me dê uma ermolinha porque eu sou pobre e cego. A senhora, olhando para o homem desconfiado, perguntou. O senhor é cego de verdade ou está se fingindo de cego? E o mendigo respondeu. A senhora não viu que eu lhe chamei de linda, não? Os amigos conversavam e um disse. Existem pessoas que enriquecem por ter moedas raras. E o amigo acrescentou. Pois é. Em contrapartida, cada vez mais os que empobrecem porque eles são raras moedas. Numa pequena igreja da aldeia, o padre dizia um sermão. A certa altura, ele falou. É, caríssimos irmãos, devemos sempre praticar o bem ao próximo. Recordai-vos que quem dá aos pobres empresta a Deus. Um paroquiano disse bem baixinho. Pois é, porque se você emprestar aos pobres, pode dizer a Deus que nunca mais serveu dinheiro. Dois meninos estavam conversando. Um rico e um pobre. Então o rico falou. Lá na minha casa nós fizemos uma alimentação racional. E o menino pobre disse. Ah, pois na minha alimentação é racionada. Não basta ser pobre. Tem que sair da festa de aniversário com um pratinho de salgado dizendo. Isso aqui é pro Van der Klayson. Não, porque ele não pode vir porque ele tá trabalhando. Não basta ser pobre. Tem que comprar comida nas lojas americanas pra comer no cinema. Não basta ser pobre. Tem que achar que coceira na mão é porque vai ganhar dinheiro. Não basta ser pobre. Tem que levar a última fatia de pizza pra casa e dizer que amanhã no café da manhã é que ela vai ficar boa. A professora pergunta. Joãozinho, arroz é com S ou com Z? E Joãozinho responde. Professor, aqui na escola eu não sei não, mas lá em casa é com feijão. Quem se preocupa com o fim do mundo é o rico. O pobre se preocupa mesmo é com o final do mês. O pior do pobre é achar que outro pobre tá com inveja da pobreza dele. Um cara se lamentava. Eu sinto falta de ir aos restaurantes contigo. De ir ao cinema contigo. Sinto falta a cada final de semana. Sinto sua falta nas noitadas comigo. Sinto falta de não me preocupar com nada porque tu estava lá comigo. Acima de tudo eu sinto falta da felicidade de saber que te tinha. Dinheiro, por onde é que tu andas, hein? Você visita alguém rico, ninguém lhe oferece um copo d'água. Visita um pobre, ele lhe oferece café, bolo. Ainda lhe dá um filhote de cachorro e uma mudinha de planta. Dois amigos conversavam. Quando um disse. Rapaz, nosso candidato que foi eleito, ele disse que vai cuidar dos pobres. E o outro amigo comentou. Tu é mesmo uma besta quadrada, né? O que ele disse é que nunca mais vai ser pobre. Pior do que ser pobre é ser um pobre de bom gosto pras coisas e gastar que nem rico. No escritório do advogado, a viúva ouve a leitura do testamento do seu finado marido. E o advogado disse. Sinto muito, dona Marieta, mas o senhor Euclides deixou tudo o que tinha pra casa da caridade da viúva pobre. Mas e eu? Como é que eu fico, doutor? Pois é, a senhora era justamente tudo o que ele tinha. Nós que é pobre não tem pijama, não. Pobre tem roupa de dormir. Que um dia foi roupa de sair, depois foi promovida a roupa de ficar em casa e por último virou roupa de dormir. Menudo rico. Cutes de suíno flambadas com lascas de frutas cítricas com acompanhamento de destilado de cana caiana. Menudo pobre. Pururuca de porco com cachaça. Menudo rico. Flocos de milhos vaporizados com vísceras bovinas. Menudo pobre. Cuscuz com tripa. Estavam dois malucos conversando. E um se gabava muito. Ontem eu evitei um roubo. E o outro perguntou. Rapaz, então você apanhou ladrão em flagrante foi? E o primeiro doido respondeu. Não, eu tirei o dinheiro da carteira antes do ladrão. Um maluco trabalhava como caminhoneiro em uma certa cidade. Um dia ele teve que fazer uma entrega numa cidadezinha nas montanhas. Um habitante da vizinhança viu aquele caminhão enorme subir naquela serra naquelas ruas estreitas de Macharé. E perguntou para o motorista doido. Rapaz, o senhor vai subir essa serra de Macharé mesmo, né? Isso é loucura, homem. E o doido respondeu. É que me informaram que lá em cima é impossível virar o caminhão. O homem olhou com uma cara indignada, mas achou que era uma ideia aceitável. Uma hora depois ele vê o mesmo caminhão. Dessa vez descendo a ladeira de Macharé. Então ele gritou. Meu Deus do céu, o que você está fazendo agora, homem? E o doido se explicou. Pois é, eles tinham se enganado. Dava para virar o caminhão mesmo. Numa consulta, a mulher se queixa do marido. Ai, doutor, não aguento mais e preciso muito de ajuda. O meu marido está ficando maluco. Lá em casa é uma confusão, doutor. Ele tem lá dentro mais de 40 cães. É um mau cheiro insuportável com aquelas janelas fechadas, doutor. Então o médico interrompeu. Janelas fechadas? Mas por que a senhora não abre as janelas? E a mulher respondeu. O que, doutor? Nem pensar em abrir as janelas. Se eu fizer isso, meus 240 pombo de criação vão tudo fugir, doutor. Dois malucos estavam no manicômio. E um pergunta para o outro. Rapaz, que conta enorme é essa que você está fazendo, hein? E o outro respondeu. Eu estou somando os números que tem na lista telefônica. Para que, rapaz? É porque depois que eu somar todos os números, aí eu disco para o número que der o resultado, aí eu liguei para tudinho. Dois malucos estavam conversando. E o primeiro disse. Eu já abri o espetáculo de grandes artistas musicais internacionais. E o outro pergunta. Rapaz, que espetáculo. E tu foi músico, foi? E ele respondeu. Nada disso. Eu era porteiro. No manicômio, dois malucos discutiam. E um falou para o outro. Rapaz, tu sabe qual é a melhor forma de caçar coelhos? E o outro respondeu. Eu sei lá. Como é que faz? Um homem é fácil demais. É só você se esconder de trás de uma árvore e imitar um grito de uma cenoura. É Natal no hospício. E os médicos resolvem testar os loucos, para ver quais poderiam ir passar as festas com a família. Chegaram no primeiro louco e perguntaram. O que é uma coisa de couro que se usa nos pés para caminhar? O louco pensou, pensou e perguntou. Tem cadarço? Tem sim. Então é sapato. Olha, muito bem. Você foi aprovado. Quando ele ia saindo, contou para o seu amigo doido que ia ser testado. Olha, pergunte se tem cadarço. Se tiver, é sapato. E você está livre. Então ele entrou para o teste. E os médicos fizeram a seguinte pergunta. O que é uma coisa de lata com quatro rodas e um motor que a gente usa para andar? O segundo louco pensou, pensou e perguntou. Tem cadarço, hein? Não, isso não tem cadarço, não. Ah, já sei. Então é um mocacinho. Dois loucos fugindo numa intensa corrida para fora do hospício. E conseguem chegar até o telhado do prédio. Descobrindo que a única saída era pular para o outro prédio. E o primeiro louco pulou. Mas o segundo ficou com medo. E o seu amigo falou. Eu vou acender uma lanterna para você seguir o faixo de luz. Mas para surpresa, o louco assustado responde. Você está pensando que eu sou louco, hein? E se você apagar a luz, eu não caio? Dois malucos estavam jogando bolinha de gude no hospício. Quando de repente um deles engoliu a bolinha de gude. Mais tarde, no hospital do hospício, lá estavam os dois. A enfermeira perguntou para o primeiro. O que foi que aconteceu com você, hein? Ele com muita dificuldade respondeu. Doutor, engoliu uma bolinha de gude. E a enfermeira falou. Só um momentinho que eu já lhe atendo. E perguntou para o outro. E você, o que é que houve com você? Imediatamente ele respondeu. Eu estou esperando que a bolinha de gude é minha. Um certo dia, dois malucos resolveram sair do hospício. E no hospício havia uma sequência de muros. Cada um mais alto que o outro. Eles iam pulando um a um. E um louco perguntou para o outro. Rapaz, tu está cansado, tá? Imediatamente o amigo respondeu. Não, não estou não. Vamos embora. Então os loucos foram pulando. Quando chegaram no último muro, o mais alto, o louco perguntou. E agora, tu está cansado? Eu estou. Vamos voltar para descansar? Dois loucos no hospício estão trancados em um quarto. Que já tem horas que estão pensando como sair dali. De repente, um dos loucos diz. Rapaz, eu tive uma ideia. E o outro imediatamente diz. Rapaz, diga logo qual é, homem. Vamos fugir pelo buraco da fechadura? Claro, homem. Como é que eu não tinha pensado nisso antes? O louco que teve a ideia disse que iria ser o primeiro. Quando ele bateu com a cabeça na porta, ele disse. Vixe, não vai dar mais para a gente fugir, não. Algum doido deixou a chave na fechadura. Dois loucos se encontraram na rua. E de repente, um pergunta para o outro. Rapaz, que horas são, hein? E ele respondeu. É terça-feira. E o outro agradeceu. Ah, bom, pensei que ia chover. O dono do hospício estava avaliando. Para ver quem poderia ser liberado. Entrou no quarto 19 e viu um louco pulando. E ele perguntou. É, você está se exercitando? Na hora, ele respondeu. Não, moça, eu sou um canguru. Arrependido, ele entrou no 20 e viu um louco parado. O que é que você está fazendo, hein, meu amigo? E o doido não respondeu. Você não vai me dizer não, é? Então, o doido resolveu falar. E por acaso, estalta, fala. Arrependido, novamente, passou por muitos outros. E chegou em um último. Viu um louco carregando uma caixa de fósforo com um barbante. Tentando falar a língua dos doidos, ele disse. Você está passeando com o seu cachorrinho, né? Não, moça. Isso aqui é uma caixa de fósforo. O senhor não está vendo, não? Beleza, isso aí está liberado. Pode sair. Quando o dono saiu, o louco pegou a caixa na mão e falou. Enganamos ele, né, totó? Uma paulista estava vagando com a sua Brasília 76. Quando, de repente, teve seu pneu esquerdo furado. Em frente a um hospício. Ao tentar efetuar a troca pelo estepe, a motorista percebeu que os quatro parafusos que seguravam a roda caiu no bueiro. Desesperada com a situação, a nossa protagonista visualizou um sujeito pendurado numa árvore. Dentro do manicômio. Ele, percebendo sua aflição, perguntou. Qual foi o problema, moça? Eu perdi os quatro parafusos que seguravam o pneu, moço. O que é que eu faço agora? São quase duas da manhã. Eu estou com medo de ser assaltada. Mas é muito fácil, minha filha. É só você tirar o parafuso de cada pneu restante e colocar na roda sem parafuso. Assim, cada roda terá três parafusos. O que será suficiente para você retornar para casa com segurança. Surpresa, a moça perguntou. Nossa, que ideia brilhante. Mas o senhor não é doido, não? O homem com cara de saco cheio respondeu. Sim, minha filha, eu sou doido, mas eu não sou burro, não. Em um hospital de loucos, havia um homem que ficava falando dentro do quarto. Te peguei, agora vou te comer. Então, o psiquiatra foi solicitado para analisar o paciente. Ele foi até a porta do quarto do doido e ouviu. Te peguei, agora eu vou te comer. O médico achou estranho e abriu a porta. Quando abriu, viu o doido dizendo. Te peguei. Com o dedo enfiado no nariz, ele completou. Agora vou te comer. Um certo dia, o doutor de uma clínica de loucos foi visitar os loucos. E encontrou um que estava com as mãos paradas no ar. E ele lhe perguntou. Rapaz, o que você está fazendo? Doutor, eu estou pegando inhaque. Inhaque? O que é isso? Não sei não, doutor. Quando eu pegar, eu lhe falo. Um louco estava se candidatando para ser presidente do hospício. E a promessa dele era que se ganhasse, colocaria uma piscina no hospício. E daí já dá para se imaginar. Todo mundo votou nele. Ganhada a eleição, foi inaugurada a piscina. Com todo mundo pulando dentro. Após todo mundo pular, o louco disse. Se eu ganhar a próxima eleição, eu prometo que eu coloco água na piscina. Um velho turco vai a um bordel e pede a cafetina. Eu quero uma mulher que faça o mesmo que Sara faz para Salim. Espantada com o pedido inusitado, a cafetina foi pedir ajuda. De uma das prostitutas mais experientes da casa. Ai mulher, deixe comigo que eu já estou acostumada com as maiores aberrações sexuais. E eu vou dar um nó nesse turco. Os dois entraram num quarto. E depois de duas horas de muita sacanagem, ela se vira para o cliente e pergunta. Mas seu Salim, me responda. Afinal, o que essa tal de Sara faz de tão especial para o senhor? Que até agora o senhor não me pediu nada de anormal. E o turco na maior cara de pau respondeu. Sara faz de graça para Salim. O turco acabou de sair de um restaurante. Onde simpanzinou de tanto com Merkib. E já era tarde da noite e ele pensou. Eu não posso dormir de barriga tão cheia. Comi muito, preciso de alguma destração para fazer digestão. Logo adiante ele viu um teatro com o seguinte cartaz. Hoje, apresentação da melhor cantora de tango argentino. Pensou que era um ótimo programa. Foi até a bilheteria e a atendente lhe informou que não precisava pagar. Porque o show já estava para terminar. E o turco muito feliz, porque de graça era melhor ainda. O turco entrou no exato momento que a cantora havia terminado seu repertório. E tinha perguntado para a plateia. O que vocês querem que eu cante? E todos estavam pedindo. Ingrata, traidora, perfidia. E o turco que acabou de entrar esbravejou. Vagabunda, miserável, mão de vaca, prostituta. Qual a diferença entre um judeu e um turco? É que os dois vendem a mãe. Mas só o judeu entrega. O turco é pão duro mesmo. Não reparte nem o cabelo. Se ele atravessar uma piscina com um sonrisal na mão. O sonrisal chega sequinho do outro lado. Chega alguém na casa de Salim e toca a campainha. Aliás, campainha não. Porque gasta energia elétrica. E é muito cara. Bate na porta e pergunta. Salim está? O turco, supondo que fosse algum cobrador, responde com sotaque característico. Salim saiu. Que pena que o Salim saiu. Porque eu estava trazendo um dinheiro que eu estava devendo a ele. Mais do que depressa, o turco abre a porta e diz. O cheio entendeu errado. E eu disse. Salim sou eu. Por que o turco não compra geladeira? Por que eu não acreditar que lâmpada baga quando eu fecho a porta? Um turco estava em casa trancado. Com medo de gastar dinheiro. De repente, um mendigo bate a porta e pede. Esmola, esmola. O turco não vacila e atira de pronto. Põe por baixo de porta. O turco estava resfriado. Mas não queria gastar dinheiro com a consulta. E resolve procurar um amigo. Também turco que era médico. Puxa um papo descompromissado. E a certa altura da conversa, ele pergunta. Salim, o que você faz quando está resfriado? E o amigo turco respondeu. Ah, é simples. Eu espirro. Um turco convidou um judeu para um café da manhã em um restaurante. Pois ele, o turco, estava sem dinheiro. E pensava que o judeu pagaria a conta. Ei judeu, vamos tomar um café? E o judeu respondeu. Sim, vamos. Depois de tomarem um café, nenhum dos dois queria saber de chamar o garçom para pagar a conta. E o judeu pensava. Eu não chamo o garçom porque eu não tenho dinheiro. Além do mais, eu sou convidado. É chegada a hora do almoço e lá estão os dois. Mudos. Chega o garçom e fala. Os senhores vão pagar a conta do café ou vão almoçar? O judeu, como convidado, não querendo perder a oportunidade, pensando o que o turco pagaria, falou. Sim, vamos almoçar. E almoçaram. Mas nada de chamarem o garçom para pagar a conta. É chegada a hora do jantar e lá vem o garçom. Os senhores vão pagar a conta do café e almoço ou vão jantar? Novamente o judeu fala. Nós vamos jantar. E jantaram. Meia noite, o restaurante vazio, baixando as portas. Lá estão o turco e o judeu, ambos mudos. O garçom esperando a chamada. De repente o garçom escuta. Garçom, por favor, e a conta? Mais do que depressa ele leva a conta à mesa. E entrega ao judeu para pagar. No dia seguinte, o jornal estampa na primeira página a manchete. Judeu irado, mata na porrada no restaurante um turco ventríloco. O turco foi de carro para a cidade, com a sua filha que era uma mocinha. Vieram ladrões e assaltaram eles. Levaram as roupas, relógios, joias, o automóvel, tudo. Deixaram os dois peladinhos no meio do mato. O turco estava com a maior vergonha, de costas para a filha. Sem coragem de olhar para ela pelada. Pondo a mão nas suas partes, ele falou. Filhinha, que desgraça. Levou tudo nosso. Levou nossos joias, nossos roupas. Levou tu móvel. Levou tudo nosso dinheiro. E a filha falou. Não, papai. O dinheiro o ladrão não levou, não. Eu escondi. Onde escondeu a dinheiro, filha? Eu escondi aqui, pai. Tirando o dinheiro das suas partes íntimas, ela mostrou para o pai. E o turco então disse. Ô filhinha, que azar o nosso. Se seu mamãe está aqui, nós não pede nem automóvel. Um belo dia, estavam reunidos. Um judeu, um turco, um português e um argentino. Prontos para irem à zona. Logicamente, todos sabem para quê. Porém, o turco foi lá para cobrar o aluguel. O judeu foi lá para vender roupas íntimas. O português foi lá para visitar sua irmã. E o argentino foi visitar sua mãe. O turco está agonizando no seu leito de morte. Manda chamar o filho e diz. Filho, tá vendo esse relógio? Pois bem, era do seu tataravô. Depois passou para o seu bisavô. Depois passou para seu vô. Depois passou aqui para seu bai. E agora chegou a sua vez. Quer comprar, filho? O filho do turco está em cima do muro. Com medo de pular, seu pai disse. Pula, que babá insegura. E o turquinho responde. Não, não, tenho medo. Mas não precisa ter medo, que babá insegura. E assim foi. De tanto o turco insistir, seu filho resolve saltar. Mas ele desvia e o menino se esborracha no chão. Inconformado, a criança pergunta. Mas babá, por que você não me segurou? E o turco responde. Tá vendo? Isso é para você aprender a não confiar nem em babá. O turquinho chega para o pai e fala. Babá, babá, me dá 50 reais. E o pai responde. Quanto? 40? Pra que 30? 20 é muito. Toma 10 e me traz 5 de troco. Salim tinha uma loja de tecidos no centro da cidade. Um dia seu amigo turco foi ao seu estabelecimento. Bom dia, Salim. Eu vim aqui comprar um tecido para a minha mulher. Para ela fazer a roupa para mim. Porque roupa hoje em dia está muito cara. Você veio ao lugar certa. Eu tenho um tecido aqui que está em promoção. Ah, é? E qual é a promoção? É a seguinte. Quanto mais você compra, mais barata fica tecido. Vixe, Salim. Pois eu vou querer. Vá desenrolando aí até o tecido ficar de graça. Salim queria tirar o carro do estacionamento. E como estava com o espelho do retrovisor quebrado. Pediu ajuda ao seu filho, Salimzinho. Salimzinho, vai lá pra fora. Vê se tem obstáculo. Salimzinho saiu, observou e disse. Salim, cuidado que trás tem bosta. Salimzinho, bosta não problema. Bosta depois eu lavo a pneu. E Salimzinho insistiu. Salim, cuidado, trás tem bosta. Salimzinho já disse que bosta não problema. Bosta depois eu lavo a pneu. E deu ré com tudo quanto tinha. E bateu o para-choque do Fusca num poste. Salim ficou prostituto da vida. Salimzinho, eu disse pra ver se tem obstáculo lá. Mas eu disse, cuidado com bosta. Mas Salimzinho, quando é assim, você tem que dizer bosta elétrica. Um turco estava no balcão de um bar. E perguntou ao atendente. Quanto custa a cabecinha? E o rapaz respondeu. É 60 centavos. E o açúcar? Ah, o açúcar é de graça. Então o turco disse. Pois bem, eu vou levar 5 quilos. A campainha do avião tocava incessantemente. E a aeromoça se aproxima de um senhor bem vestido. O que o senhor deseja? Olha minha filha, é o seguinte. Eu vou todos os dias nessa companhia. E toda vez eu fico no mesmo lugar. Daqui eu não consigo ver o filme que estão passando. Eu não consigo dormir direito. E essa aba da janela nem fecha. Eu quero uma providência urgente. Então a aeromoça disse. Comandante, o senhor bebeu de novo. Em uma feira, um português vendia pássaros. Naquela semana, haviam dois canários. Um que cantava o tempo todo. E o outro que ficava sempre calado. Uma moça passando por ali. Interessou-se pelos pássaros. E perguntou quanto custavam. E o português respondeu. O passarinho que canta custa 12 reais. O mais quietinho custa 48. Quer levar algum? Então a moça questionou. Mas que absurdo. Os preços deveriam ser contrários. Por que são esses preços? O português imediatamente respondeu. Porque o de 12 reais é o cantor. E o de 48 é o compositor. O que o livro de matemática disse para o outro? Estou cheio de problemas. Os insetos resolveram organizar um campeonato de futebol. O time das formigas estava perdendo feio para o time das aranhas. O primeiro tempo terminou de 8 a 0. Na saída para o vestiário, o técnico do time das formigas diz. É, o time jogou bem. Mas o problema é que faltaram pernas para o nosso time. No segundo tempo, entra a centopéia no time das formigas. E o time reage e empata. No final do jogo, um repórter pergunta. Por que a centopéia não entrou logo no primeiro tempo, hein? O técnico feliz com empate responde. É porque estava calçando as chuteiras. Um bêbado está cambaleando pela rua. E pede uma informação para o homem. Por favor, cidadão. Quantos galos tem aqui na minha cabeça? O homem dá uma olhada e diz. Tem três, por quê? Não, não é nada não. É que agora... Eu sei que só falta dois postes para eu chegar em casa. O fazendeiro resolve trocar o seu velho galo por um galo mais novo. Para dar conta das inúmeras galinhas. Ao chegar o galo novo e percebendo que perderia as suas funções, o galo velho foi conversar com o seu substituto. Olha, eu sei que eu estou velho. E por isso meu dono trouxe você para cá. Mas será que você não podia deixar só duas galinhas para mim, não? Que isso, velhote. Eu vou ficar com todas. Mas só duas não dá não para deixar para mim, não? Não, eu já disse. Todas são minhas. Então vamos fazer o seguinte. Apostamos uma corrida em volta do galinheiro. Se eu ganhar, eu fico com pelo menos duas galinhas. Se eu perder, são tudo suas. O galo jovem mede o galo velho de cima a baixo e pensa que certamente não será capaz de perder. Tudo bem, velhote. Eu aceito. Já que realmente minhas chances são poucas, deixa eu ficar 20 passos à sua frente. O mais jovem pensou por uns instantes e aceitou as condições do galo velho. Iniciada a corrida, o galo jovem dispara para alcançar o galo velho. O galo velho estava fazendo um esforço danado para manter a vantagem, mas rapidamente está sendo alcançado pelo mais jovem. No momento em que o mais velho ia ser alcançado pelo mais novo, o fazendeiro pega a sua espingarda e atira sem piedade no galo jovem. Guardando a arma, ele comenta com a mulher. Eu não estou entendendo não, uai. Já é o quinto galo bicha que a gente compra só essa semana. O médico pão duro vira-se para o paciente e diz. É, meu amigo, eu lamento lhe dizer isso, mas o senhor tem apenas dois meses de vida. Dois meses, doutor. Puxa, então não vou conseguir nem pagar o senhor. No mesmo momento, o médico diz. Ok, pode ficar tranquilo que eu vou lhe dar mais dois meses. Um caipira vai ao médico e o médico pergunta. Então, o que é que o senhor tem? E o caipira responde. Bom, doutor, tem uma casinha lá no interior que tem uma vaca, um boi, dois cachorros. Antes que ele terminasse, o médico diz. Não, o senhor não entendeu. O que o senhor sente? Sinceramente, doutor, eu sinto vontade de vender tudo e comprar uma casinha na capital. A professora metida esperta faz uma pergunta aos alunos. Zezinho, você sabe qual animal que é muito pesado, tem uma tromba enorme e na ponta da tromba tem um palito de dente? E Zezinho responde. Que tem um palito de dente na ponta da tromba? Não, professora, é o quê? E a professora responde. É o elefante. O palito de dente no final da tromba é só pra dificultar. E a professora pergunta pra Mariazinha. Mariazinha, você sabe qual animal que é peludo, faz miau e tem uma caneta no nariz? Mariazinha pensa e responde. Que tem uma caneta no nariz? Não sei, professora. É o gato, a caneta no nariz é só pra dificultar. De repente a professora ouve uma voz no fundo da sala. Professora! Sim, Joãozinho, pode falar. Já que a senhora se diz tão esperta, me responda essa. O que é uma coisa comprida que é vermelha na ponta e tem duas bolas embaixo que as mulheres adoram pôr na boca? A professora espantada diz. Joãozinho, já pra fora. Calma, professora, não me leve a mal não, é o batom. As bolinhas embaixo é só pra dificultar. Joãozinho chega correndo pra sua mãe e conta. Mamãe, mamãe, a vovó quebrou o espelho do banheiro. E a mãe responde. Puxa vida, que desgraça. Desgraça por quê, mamãe? O espelho era muito caro? O espelho não é nada. O problema é que ela agora vai ter sete anos de azar. Pouco tempo depois, o pai chega em casa. Papai, papai, a vovó quebrou o espelho do banheiro. O espelho denunciou Joãozinho. Puxa, que desgraça, rapaz. Desgraça por quê, papai? O espelho era muito caro? O espelho não é nada. Duro vai se aturar essa velha por, no mínimo, mais sete anos. Um homem inconformado por não dar sorte com mulher bonita vai procurar um grande sábio japonês. Mestre, o que é preciso pro cara conseguir uma mulher linda e gostosa? E o sábio responde, é preciso o caratê, né? O homem não entendendo direito pergunta, caratê, mestre? Sim, é preciso o caratê beleza, caratê cabeça, caratê carro, caratê grana. Um sujeito furioso liga pra farmácia e grita, eu posso saber quem foi que atendeu a minha mulher nessa porcaria? Calma, senhor, tem a sua mulher, disse o farmacêutico. É a Claudinha, eu quero saber quem foi o filho da... Calma, senhor, a Claudinha é aquela loira com seios avantajados, cabelo bem longo, pernas grossas, que tava usando um vestidinho vermelho. É ela mesmo, agora me fala, quem foi, quem foi? Foi uma atendente nova, senhor, mas o que foi que aconteceu? Ela errou o troco? Não, só que ela vendeu o medicamento errado pra minha mulher. Perdão, senhor, mas é só sua mulher vir até aqui que a gente troca o medicamento pra ela. Não dá, meu amigo, a mulher tá presa aqui no meu colo. Presa no seu colo? Como assim, senhor? Ela foi aí pra comprar vaselina e a vaca da atendente vendeu um super bonde. O português estava viajando, quando resolve parar em um hotel pra descansar. Pouco depois de ter entrado no quarto, ele liga pra recepção em pânico. Socorro, socorro, estou preso dentro do quarto. Mas como assim preso, senhor? Pergunta a recepcionista. Estou a ver três portas. Uma é do armário, outra é do banheiro. E a terceira tem uma cartela pendurada que diz, não incomode. Na aula de geografia, a professora pergunta. Joãozinho, me dê três provas de que a terra é redonda. Depois de pensar um pouco, ele responde. Bem, o livro diz que é. Meu pai diz que é. E a senhora também diz que é. Então? No meio da madrugada, o homem chegou em casa completamente bêbado. E encontrou a porta trancada. Ele então começou a gritar pra sua mulher. Mulher, abre essa porta, mulher. Eu não abro não, você está bêbado. Abre a porta que eu estou trazendo um buquê de flores pra mulher mais linda do mundo. Na mesma hora, a mulher ficou sensibilizada com aquele ato de amor e resolveu abrir a porta. Quando ele entrou, ela disse. Cadê minha flor? Cadê minha flor? E o bêbado respondeu. E onde é que está a mulher mais linda do mundo? O cara chega pra namorada e diz. Te amo, te amo, te amo, te amo e te amo. A garota sorridente pergunta. Nossa amor, e precisa dizer tantas vezes isso? Ele na mesma hora respondeu. É pra decorar. Um cara vê uma linda mulher com seios espetaculares saltar do ônibus. Ele corre até ela e pergunta. Você deixaria eu morder seus seios por 50 reais? Na mesma hora, ela responde. Você está maluco, é? E por 500 você deixaria? Olha, não me leve a mal, mas eu não sou esse tipo de mulher, tá? De olho no volume daqueles seios, ele insiste. E por 5 mil reais você deixaria eu morder esses seios maravilhosos? A mulher hesita, pensa um pouco e finalmente responde. Olha, por 5 mil reais tudo bem. Então vamos ali pra aquele cantinho? Ela abre a blusa e deixa os seios à mostra. E libera tudo pro cara. O sujeito beija, passa a mão, encosta, lambe, faz tudo. Até que a mulher perde a paciência e diz. E você não vai morder, não é? Na mesma hora, ele responde. Eu não, é muito caro. Havia um vendedor de amendoins. Que não conseguia vender nenhum amendoim. Porque ele não conseguia falar a palavra inteira. Então ele falava dessa forma. Olha o doim, olha o doim, doim. Certo dia ele teve uma brilhante ideia. Ficou de frente pra uma igreja. E toda vez que o padre falava amém, ele gritava. Doim. Numa farmácia em Itu, entra um senhor e diz ao balconista. Bom dia, eu queria um comprimido pra dor de cabeça. O funcionário vai lá dentro e volta com um comprimido de meio quilo. Mas o que é isso, rapaz? Disse o cliente assustado. O senhor não sabe que aqui na cidade de Itu é tudo grande? Ah, tudo bem. Então me dê um pacotinho de algodão? O empregado traz um pacote enorme de algodão. Caramba, rapaz! Eu já disse pro senhor, aqui na cidade de Itu é tudo grande. Em seguida o balconista pergunta ao homem. O senhor deseja mais alguma coisa? O cliente saindo de fininho responde. Não, não, eu tô precisando de um supositório, mas quando eu chegar em São Paulo eu compro. Nem sempre o cliente entende o que nós vendedores queremos expressar. Em uma certa ocasião, chegou um cliente na porta da loja, com duas sacolas. O atendente ao cumprimentá-lo diz. Posso ajudá-lo, senhor? E o cliente responde. Não, meu filho, essas sacolas não tão nem pesando. A escova de dente reclamava pra pasta de dente. E ela dizia. Uma minha vida é limpar a boca das pessoas de manhã, de tarde e de noite. Às vezes eu penso que eu tenho o pior emprego do mundo. Nisso, muito bravo o papel higiênico diz. Você que pensa. O empregado diz ao patrão que estava chegando da rua. Tá chegando da feira, velho babaca, idiota. Então, seu patrão responde. Não, eu tô acabando de voltar do médico. Fiz uma cirurgia e melhorei da surdez. Primeiro dia de aula na faculdade de medicina, o professor disse. Olha, para se tornar um bom médico é preciso ter dois requisitos, que são imprescindíveis. Ser um excelente observador e nunca sentir nojo de nenhum paciente. Dizendo isso, ele conduziu os alunos até uma sala de autópsia. Descobriu um cadáver nu de um mendigo sobre uma mesa e ordenou. Agora, vamos fazer um teste. Façam exatamente o que eu fizer. Em seguida, ele enfiou o dedo na bunda do cadáver e imediatamente o levou à boca. Fazendo um esforço sobrenatural para disfarçar a cara de nojo, os alunos repetiram o gesto do professor. Ao final, o professor disse. Olha, muito bem, no teste de nojo vocês passaram. Mas na observação, todos falharam, pois ninguém percebeu que eu enfiei o dedo indicador e lambi o dedo médio. Treinamento de aperfeiçoamento para dar nó cego no trabalho. Primeiro, nunca caminhe sem nenhum documento nas mãos. Pessoas com documentos em suas mãos parecem funcionários ocupadíssimos, que se dirigem para reuniões importantes. As pessoas de mão vazias parecem que estão se dirigindo para a cafeteria. As pessoas com o jornal nas mãos parecem que estão se dirigindo para o banheiro. Sobretudo, leve algum material para casa. Isso causa a falsa impressão de que você trabalha mais horas do que costuma trabalhar. Segundo, use o computador para parecer ocupado. Quando você usa um computador, parece que você está trabalhando. Para quem observa ocasionalmente, né? Você pode emitir e receber e-mail pessoal, pode ficar no bate-papo, pode acessar suas redes sociais ou ter uma explosão. Sem que isso tenha alguma coisa a ver com o trabalho. Terceira, mesa bagunçada. Quando a sua mesa está bagunçada, parece que você está trabalhando duramente. Construa pilhas enormes de documentos em torno do espaço de trabalho. Ao observador, o trabalho do ano passado parece o mesmo trabalho de hoje. É o volume que conta. Se você souber que alguém está vindo na sua sala, finge que está procurando algum papel. Quarto, o correio de voz. Nunca responda seu telefone se você tiver um correio de voz. As pessoas não te ligam para lidar nada, a não ser trabalho. Selecione todas as chamadas através do correio de voz. Se alguém deixar uma mensagem no correio de voz para você e for trabalho, responda durante a hora do almoço, quando você sabe que eles não vão instalar. Quinto, pareça impaciente e irritado. Você deve estar sempre parecendo impaciente e irritado, para dar ao seu chefe a impressão de que você realmente está ocupado. Sexto, sempre vá embora tarde. Sempre deixe o escritório mais tarde, especialmente se seu chefe estiver por perto. Sempre passe na sala do seu chefe quando estiver indo embora. Emita e-mails importantes bem tarde, lá para as 9h35 e durante feriado e final de semana. Sétimo, reclame sozinho. Fale sozinho quando tiver muita gente por perto, dando a impressão que você está sob uma pressão extrema. Oitavo, estratégia do empilhamento. Empilhar documentos em cima da mesa não é o bastante. Ponha vários livros no chão e em cima dos armários. Aqueles livros de computador e dicionário são os melhores que tem. Nono, construa um vocabulário. Procure um dicionário com palavras difíceis. Construa frases e use quando estiver conversando com seu chefe. Lembre-se que ele não tem que entender o que você diz, desde que você dê a entender que você está certo. E décimo, o mais importante. Não envie esse áudio para o seu chefe por engano. E se enviar por engano, não diga que foi o humorista Tiago Dias que lhe ensinou, não. Certo dia, o telefone na casa do sujeito tocou. Alô? Alô, eu poderia estar falando com o responsável da linha? Pois não, pode falar, sou eu mesmo. Quem fala, por favor? É o Edson. Senhor Edson, aqui é da Telefônica. Estamos ligando para te oferecer a promoção Telefônica Linha Adicional, onde o senhor tem direito... Desculpe interromper, mas quem é que está falando? Aqui é a Rosiclade Judite, da Telefônica. Estamos ligando... Rosiclade, me desculpe, mas para a nossa segurança, eu gostaria de conferir alguns dados antes de continuar a conversa. Pode ser? Bem, é... pode. De que telefone você fala? Meu Binda não identificou, não. É o 103. Você trabalha em que área da Telefônica, hein? Telemarketing proativo, senhor. Você tem número de matrícula na Telefônica? Senhor, desculpe, mas eu não creio que essa informação seja necessária. Ah, pois então eu vou ter que ligar, porque eu não posso ter a segurança que eu falo com a funcionária da Telefônica. Mas eu posso garantir, senhor. Além do mais, sempre eu sou obrigado a fornecer os meus dados a uma legião de atendentes sempre que eu quero falar com a Telefônica. Ok, senhor. A minha matrícula é 34-59-12-12. Só um momento enquanto eu estou verificando. Dois minutos se passaram. Só mais um momento. Cinco minutos depois... Senhor... Só mais um momento, por favor. Nosso sistema está lento hoje, minha filha. Mas, senhor... Pronto, Rose Cleide. Obrigado por haver aguardado. Qual é o assunto mesmo? A queda telefônica. Estamos ligando para oferecer a promoção linha adicional, onde o senhor tem direito a uma linha adicional. O senhor está interessado, senhor Edson? Rose Cleide, eu vou ter que transferir para minha esposa, porque ela é que decide sobre a alteração e aquisição dos planos de telefone. Por favor, não desligue não, pois a sua ligação é muito importante para mim. Nisso, o cara colocou o telefone em frente ao aparelho de som e deixou tocando aquela música festa no apê do latino. Depois de tocar a música inteira, a mulher atende. Obrigado por ter aguardado. Pode me dizer seu telefone, pois o Bina não identificou. É o 103, senhora. Com quem é que eu estou falando, por favor? É Rose Cleide. Rose Cleide de quê? Rose Cleide Judite. Qual a sua identificação na empresa, querida? 3459-1212. Obrigada pelas suas informações. Em quem eu posso ajudá-la, querida? Aqui é da Telefônica. Estamos ligando para oferecer a promoção linha adicional, onde a senhora tem direito a uma linha adicional. A senhora está interessada? Minha querida, é o seguinte. Eu vou abrir um chamado e em alguns dias entraremos em contato para te dar um parecer. Você pode anotar o número do protocolo, por favor? Não acredito não, ela desligou. Que mulher impaciente, viu? Tipos de chefe. Chefe sorvete. Aquele que quando vê o gerente dele se derrete todinho. Chefe doriu. Aquele que quando pinta um problema, some. Chefe caranguejo. Aquele que faz o serviço andar pra trás. Chefe ortopedista. Aquele que não sai do seu pé. Chefe papai noel. Aquele que só sabe encher o saco. Chefe lampião. Aquele que é o rei do cagaço. Chefe disco quebrado. Aquele que não se toca. Chefe marmita. Aquele que só vive levando comida de rabo. Chefe disco velho. Aquele que só chia. Chefe tintureiro. Aquele que só passa o serviço. Chefe abelha. Aquele que faz cera o tempo todo e só levanta pra te ferrar. Chefe mocego. Aquele que só pinta na sessão no fim do expediente. Chefe camisinha. Aquele que vive enchendo e atrapalha a produção. Chefe touro sentado. Aquele que não tira a bunda da cadeira. Um jovem executivo estava saindo do seu escritório. Quando vê o presidente da empresa em frente a uma máquina de picotar papéis. Com um documento na mão. Então o presidente disse. É, por favor, isso aqui é muito importante. E minha secretária já saiu. Você sabe como é que funciona essa máquina? O jovem executivo querendo mostrar serviço disse. Mas é lógico, senhor. Nisso ele liga a máquina e enfia o documento e aperta um botão. O presidente agradecendo disse. Excelente trabalho, meu jovem. Muito obrigado, viu? Eu só vou querer uma cópia. Depois de terminar de cortar o cabelo de um careca, o cabeleireiro diz. É, são 28 reais os serviços. E o careca protestou. Que absurdo, rapaz. 28 reais é muito caro pro pouco cabelo que eu tenho. E o cabeleireiro se defendeu. É, mas veja por outro lado, né? E o trabalho de pesquisa que eu tive que fazer pra encontrar os poucos fios que o senhor tem. Num daqueles dias de limite de suportabilidade, o empregado invade a sala do chefe e exige aos gritos. Chega! Eu não aguento mais ganhar o que eu ganho pelo que eu trabalho. E o chefe já foi logo dizendo. Olha, se você quer um aumento, já saiba que não terá. Estamos em contenção de despesa. Mas isso não é justo, não é humano. Eu estou trabalhando por três. E o chefe então falou. Então me diga quem são os outros dois que eu demito agora mesmo. Num bar, o bêbado se aproxima de uma mesa onde se encontram dois rapazes muito parecidos. E o bêbado falou. Vi, eu acho que eu estou vendo demais. Um dos rapazes se apressou em esclarecer. Não, não tem nada de errado com você não, meu amigo. É que nós somos gêmeos. Então o bêbado sacramentou. Todos os quatro são gêmeos? O cara chega em casa bêbado como uma cabaça n'água. E a mulher furiosa grita logo. Você foi bebê, né? Ele num porre só responde também gritando. Fui sim. Já fui bebê, já fui adolescente, fui jovem. E hoje eu sou um véi cansado de você, mulher. O namorado da filha de Mário vai até a casa dele. Chegando lá, o rapaz estava muito bêbado. E foi no banheiro. O pai da moça ficou olhando por uma brecha e viu o rapaz fazendo xixi. Onde tinha uma tatuagem no seu órgão. Mário não acredita e comenta a noite com a esposa na cama. Amor, eu não aceitarei a minha filha namorar com esse rapaz. Ele tem uma tatuagem no pênis. Onde é que você já viu isso? A esposa curiosa pergunta. Amor, mas o que era que tinha lá escrito no órgão dele? Olha, estava escrito Nambuco. Se ele pegar, ele vai acabar com ela todinha. Eu não vou aceitar não. Amanhã cedo eu vou falar com ela. No outro dia, na mesa do café da manhã, ele fala com a filha. Filha, eu não irei aceitar esse namoro. A filha assustada pergunta. Por que, papai? Você viu a tatuagem que o seu namorado tem? Sim, papai, eu vi sim. O pai assustado fala. Está escrito Nambuco. Se ele te pegar, ele acaba com você, minha filha. Ela friamente responde. Ai, pai, não esquenta. O senhor viu só a metade. Está escrito, na verdade, Pernambuco. O bêbado passou a noite todinha ligando para a casa do dono do bar. Que hora que você vai abrir o bar, hein? O dono do bar, irritado, falou. Rapaz, você já me ligou mais de 100 vezes. Eu vou abrir de 9 horas. Então o bêbado respondeu. É porque você me deixou preso no bar ontem à noite. E não tem nenhuma pinga para eu tomar aqui. Vem, simbora, vamos abrir esse negócio. Em uma cidadezinha do interior, havia uma figueira carregada. Dentro do cemitério. Dois amigos decidiram entrar lá à noite, quando não havia vigilância. E pegar todos os figos. Eles pularam o muro, subiram a árvore com a sacola pendurada no ombro. E começaram a distribuir o prêmio. Um pra mim, um pra você. Um pra mim, um pra você. De repente, eles deixaram cair dois figos do outro lado do muro. E um deles disse. Mas rapaz, você deixou cair dois lá do outro lado. Não faz mal não. Quando a gente terminar aqui, a gente vai lá e pega os outros dois. Então tá bom. Vamos continuar. Um pra mim, um pra você. Um pra mim, um pra você. Um bêbado passando do lado de fora do cemitério escutou aquele negócio. De um pra mim, um pra você. E saiu correndo pra delegacia. Chegando lá, ele virou pro policial e falou. Ô seu guarda, pelo amor de Deus. Venha comigo. Porque Deus e o diabo estão no cemitério. Dividindo as almas dos mortos. Pela boca, seu bêbado safado. Cê sabe de nada. Cê tá delirando. Juro pro senhor que é verdade. Venha comigo conferir. Os dois foram até o cemitério. Chegaram perto do muro. E começaram a escutar. Um pra mim, um pra você. Um pra mim, um pra você. O guarda assustado disse. É verdade, é o dia do apocalipse. Eles estão dividindo as almas dos mortos. O que será que vem depois? Um pra mim, um pra você. Pronto, acabamos por aqui. E agora? Agora a gente vai lá do lado de fora pegar os dois que tão do outro lado do muro. Eu não disse pro senhor, seu policial. Corra! O cara estava muito bêbado. Dormiu no chão da praça e roubaram seu relógio. No dia seguinte, ao andar pela rua, ele viu um sujeito com seu relógio no pulso. Aproximando-se dele, ele disse. Ei, cara, que negócio é esse, hein? Esse relógio que cê tá usando aí é meu. Que nada, mano. Eu roubei esse relógio de um bêbado que eu tracei ele ontem à noite lá na praça. O bêbado, refletindo, disse. É, você tem razão. Esse relógio aí não é meu, não. Parece, mas não é, não. Um bêbado cambaleando na rua, olha pra uma mulher que passava e diz. Ô mulher, mas tu é feia, hein? Tu é feia que é mesmo que tá vendo o demônio. A mulher, muito brava pelo insulto, olha pra ele e retruca. É melhor ser feia do que ser bêbado. E o bêbado disse. É, mas amanhã eu tô bom, né? Em uma certa ocasião, começou a tocar uma música. E o bêbado levantou-se. Cambaleando e trocando as pernas, dirigiu-se a uma senhora de preto e pediu. Madame, a senhora me dá o prazer dessa dança. E ouviu a seguinte resposta. Não, por três motivos. Primeiro, o senhor está bêbado, em pleno velório. Segundo, não se dança hino nacional. E terceiro, madame a senhora sua mãe, porque eu sou o padre. Antes de continuarmos o nosso vídeo, eu quero falar com vocês sobre a BINOMO. Mas o que é a BINOMO? É um aplicativo simples de se usar, para realizar transações. A plataforma de negociações BINOMO, ela quer que você se torne um negociador experiente e obtenha uma renda extra. Por isso, eles têm uma conta demo, em formação e educacional. Lembrando que é somente para maiores de 18 anos, porque existe um risco de perca de capital. Já fazem duas semanas que eu estou utilizando o aplicativo. E após treinar na conta demo, eu já estou conseguindo ter os meus lucros. Por isso, agora eu vou fazer para vocês uma demonstração na minha conta real. Então vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou escolher o ativo ADAUSD. Irei fazer um investimento de R$80,00 e com base na análise desse gráfico, eu irei negociar que ele irá subir. E caso a minha análise esteja correta, eu irei ter um rendimento de R$112,00. Eita, olha só, minha análise estava correta e eu tive um rendimento de R$112,00. Mas então, a BINOMO conta com todas essas opções de depósito. E o saque é feito no período de alguns minutos até 3 dias na sua conta bancária ou carteira digital Paypal. E você acha que acabou por aí? Utilizando o meu cupom, você vai dobrar o seu primeiro depósito. Ou seja, colocando 40, que é o mínimo, você vai receber 80. E colocando 100, você vai receber 200. E assim sucessivamente. Ai, Tiago, mas eu sou um novato. Eu gostaria de treinar antes, igual a você. Então é muito simples, meu amigo. Basta você se registrar com o primeiro link da descrição que você vai ganhar R$4.000,00 na sua conta demo. Pra você começar a treinar antes de sair investindo. Eu já sou um binomista. E você? BINOMO. Um bêbado confidencia ao amigo. Eu sempre executo os meus compromissos mais difíceis do dia antes do café da manhã. E o amigo lhe perguntou. E que compromisso é esse, homem? É levantar-me. O bêbado dirigiu-se àquelas pessoas que estavam criticando ele. Olha, eu tenho é pena de vocês, viu? Porque eu sei que a maneira que vocês se sentem quando acordam, não vai melhorar ao longo do dia. Já no meu caso é diferente. Um bêbado estava indo pescar. Quando de repente vê seu amigo José. José então perguntou pra ele. Onde é que você tá indo, hein, rapaz? Eu tô indo pescar, Zé. José olhou pras mãos do bêbado e perguntou. E pra que você tá indo com essa pinga na mão? É que vai que lá tem uma cobra. Se tiver uma cobra, eu bebo um gole e coloco um pouco no ferimento. José olha novamente para as mãos do bêbado e pergunta. E esse saco preto aí, o que é que tem aí dentro? E o bêbado respondeu. É uma cobra, né? Vai que lá não tem. Um bêbado foi preso. O guarda deixou ele numa cela junto de um leproso. Então o bêbado sentou-se e tirou um cochilo. Passado um tempinho, o bêbado chamou o guarda. Ô, seu guarda, vem aqui por favor. Diga o que foi. Eu não tô indo com a cara desse leproso, não. Não tem nada não, me deixa em paz. Fica aí vocês dois. De repente, o corpo do leproso começou a cair. O leproso tirou um dedo e jogou fora da cela. Tirou outro e mais outro e mais outro. Passou um tempo, o bêbado chamou o guarda de novo. Ô, seu guarda, por favor. O que é que você quer dessa vez, rapaz? Sabe o que é? Eu não quero ser dedo duro, não. Mas eu acho que esse leproso tá fugindo de pouquinho em pouquinho. Um grupo de amigos estava reunido numa bebedeira danada. Aí um deles, bebaço, resolveu ir embora pra casa. E despedindo-se dos demais, ele disse. Caros amigos, eu vou pra casa. Porque senão eu vou morrer de tanto beber cana. Alguns dos colegas concordaram e disseram. Vai com Deus, que Deus lhe acompanhe. O bebum saiu cambaleando, atravessou a rua e já distante do grupo, tropeçou numa calçada. Quase caindo, ele disse. Ô, Deus, se for pra vir comigo, venha. Mas não me empurre não, viu? Um cara tinha acabado de abrir um comércio. Era uma farmácia muito simples. Sendo o comércio na parte de baixo e ele morava na parte de cima com a sua esposa. Numa madrugada fria e chuvosa, estão o cara e a mulher encolhidos, debaixo das cobertas. Quando escuta a batucada no andar de baixo. A mulher, vendo que o marido não se mexe, trata de acordá-lo. Amor, vai lá ver quem é que tá batendo na nossa porta, amor. É ruim, mulher. Com esse fio desgraçado, tu acha que eu sou doido de descer pra ir abrir, é? Amor, se você não for, eu vou fazer greve. E lá foi o cara muito motivado. Na força do ódio e cheio de raiva, ele sai arrancando as correntes e os cadeados. Levanta a porta com a fúria de um leão e a chuva cai em cima dele. Quando ele vê, é aquele pudim de cachaça na frente dele e a raiva aumenta mais ainda. Ele enche o pulmão e dá um grito tremendo. O que é que você quer? O bêbado, como se não fosse com ele, diz. Eu vim me pesar, oxo. Um bêbado entra no ônibus e diz. Se meu pai fosse um gato e minha mãe uma gata, eu seria um gatinho. E continuou. Se meu pai fosse um galo e minha mãe uma galinha, eu seria um pintinho. O cobrador irritado berra. E se sua mãe fosse uma vaca e seu pai um vagabundo? Aí eu seria cobrador de ônibus. A mulher estava cansada do marido chegar todo dia em casa bêbado. Um dia após ele chegar de um bar cambaleando de tão bêbado, ela lhe disse. Chega, eu não aguento mais, Roberto. Ou você bebe moderadamente ou a gente vai se separar. O marido ficou preocupado com aquilo e resolveu fazer o que a mulher disse. Um dia chegou no bar e pediu quatro garrafas de cerveja. Após tomá-la, ele pensou. Eu vou fazer o que a minha mulher falou. E gritou pro garçom. Garçom, traga aí pra mim cinco garrafas daquela cerveja nova, moderadamente. Dois bêbados estão no zoológico, olhando para os leões o dia todo. Até que chega a hora de fechar. Um dos empregados vai até eles e pede que se retirem. Pois estava na hora do zoológico fechar. Um dos bêbados responde apontando pra jaula dos leões. Nós não vamos sair agora não. Agora que o filme tá na melhor parte. Um bêbado saiu do bar e ouviu os barulhos na igreja. Resolveu entrar lá e o padre estava dizendo. Agora todos que largaram o alcoolismo sentem. Então todo mundo se sentou. E o bêbado falou. Eita padre, parece que só ficou nós dois nessa cidade, ó. Dois amigos conversavam. Quando um falou. Poxa rapaz, eu tenho que ser supersticioso mesmo, viu? Eu nasci no dia 3 de maio, às 3 da matina. No dia que eu fiz 33 anos, eu comprei um bilhete de número 3.333 na loteria. E ganhei 3 milhões. Eu fui no hipódromo e joguei todo o dinheiro no cavalo número 3. No terceiro páreo. Então o amigo bêbado trocando as pernas lhe perguntou. Rapaz, que incrível. Você deve ter ganhado uma grana preta, não foi? Que nada, o cavalo chegou em terceiro lugar. O bêbado estava passeando pela praça. Quando de repente ele dá de cara com o padre. Logo ele já foi dizendo. Padre, eu descobri que eu sou Jesus. O padre na mesma hora repreende ele. Meu filho, pare com isso. Você não deve estar dizendo essas coisas por aí. Deus vai lhe castigar, viu? Ele insistiu e falou. Mas padre, é verdade. Eu juro que eu não estou mentindo. E arrastou o padre até o bar da esquina. Quando ele entrou com o padre dentro do bar, o dono do bar disse. Jesus Cristo, você aqui de novo? Duas baratas estavam remexendo numa lata de lixo. E a primeira então falou. Rapaz, eu estive naquele restaurante novo do outro lado da rua. Você não acredita. É muito arrumado, rapaz. E a cozinha é tão limpa que o chão até brilha. Então a segunda barata disse. Por favor, minha amiga, agora não. Pelo amor de Deus, né? Eu estou comendo. Um caboclo tinha um único patrimônio. Que era um touro. Era o maior reprodutor da região. Os fazendeiros locais alugavam o bicho para cobrir suas vacas. Maravilhados com a eficiência do animal, decidiram comprá-lo. Mas o caboclo pediu uma grana absurda. Os fazendeiros não aceitaram a proposta e foram se queixar com o prefeito da cidade. Esse sensibilizado, e porque estava em ano de campanha, resolveu comprar o animal, com o dinheiro da prefeitura. Pagando assim uma fortuna. E registrando como patrimônio municipal. Para comemorar, os fazendeiros e a prefeitura fizeram uma festa enorme na cidade. Chamaram autoridades do estado, técnicos do governo, especialista em pecuárias, e trouxeram suas vacas para o touro cobrir. Tudo pronto, eles colocaram o bicho num curral especial. E trouxeram a primeira vaca. O touro se aproximou preguiçosamente, deu uma cheirada e virou-se para o outro lado. Então o fazendeiro disse. Isso aí deve ser por causa da vaca, né? Porque ele é maguinha. Na outra eu acho que ele manda ver. Trouxeram outra vaca. Uma holandesa. A mais bonita da região. O touro cheirou a vaca e nada. Preocupado, o prefeito mandou chamar o caboclo. E ele perguntou o que era que estava acontecendo. Eu não sei não, ele nunca fez isso não. Deixa eu dar uma conversada com o touro. O caboclo se aproximando do bicho perguntou. Meu amigo, o que é que está acontecendo com você? Não está mais afim de trabalhar não, é? O touro dando uma espreguiçada respondeu. Não me enche o saco não, que agora eu sou funcionário público. Na arca de Noé, a bicharada logo que entrou danou-se a fazer amor. E era uma loucura. Era leão com zebra, macaca com cobra. Um verdadeiro bacanal. Noé então criou uma lei. Que os animais só podiam fazer amor com uns da própria espécie. E tinha que ter hora marcada. Para isso, ele entregou uma fichinha para cada um dos animais. Contendo o dia e a hora do ato. O macaco passou pela macaca no meio dos outros animais e disse. Quarta-feira às três horas você vai sofrer. A macaca ficou toda envergonhada. Logo depois, de novo, lá vem o macaco no meio dos outros bichos e disse. Quarta-feira às três horas você vai sofrer. Ela aborrecida foi reclamar com Noé. Noé, o macaco toda hora que me encontra fala para toda bicharada ouvir que quarta-feira às três horas eu vou sofrer. Eu sei que quarta-feira às três horas nós vamos fazer amor. Mas ele não precisa ficar anunciando aos quatro ventos. Noé foi falar com o macaco, repreendendo quando ouviu uma resposta. Me desculpe, Noé, mas ela vai sofrer mesmo. Porque eu perdi a minha fichinha para o jumento no jogo de carta. A professorinha vai ao zoológico. Na jaula dos leões ela fica encantada ao ver o majestoso rei da selva dormindo tranquilamente ao lado de vários cordeirinhos. Antevendo a possibilidade de ensinar os alunos o verdadeiro sentido da coexistência pacífica, ela pergunta ao diretor do zoológico. Mas como é que o senhor consegue realizar uma convivência tão bonita e extraordinária como essa? Que o senhor mantém o leão, um carnívoro, ao lado desses cordeirinhos dormindo ao lado dele? E o diretor do zoológico respondeu. Isso é muito simples, minha senhora. Nós apenas de vez em quando colocamos mais uns dois ou três cordeirinhos aí. Um cara vivia sozinho. Até que decidiu que a sua vida seria melhor se ele tivesse um animalzinho de estimação com companhia. Orientado pelos amigos, ele foi até uma loja de animais. Conversou com o dono e disse que queria um bichinho que fosse incomum. Depois de um tempo conversando, eles chegaram à conclusão que ele deveria ficar com a centopeia. Um bichinho bem pequenininho com mais de cem pés. É realmente incomum. E a centopeia veio dentro de uma caixinha branca, que seria usada como sua casinha. Bem, ele levou a caixinha pra casa, achou um bom lugar pra colocar a caixinha pequena. E achou que o melhor começo pra sua nova companhia seria levar ela pro bar, pra tomar uma cervejinha. Assim ele perguntou a centopeia que estava dentro da caixinha. Você gostaria de ir comigo ao bar tomar uma cerveja? Mas não houve resposta da sua amiguinha. Isso deixou ele um pouco chateado. Esperou um pouco e perguntou de novo. Que tal ir comigo ao bar tomar uma cervejinha, hein? Mas de novo, nada de resposta da nova amiguinha. E de novo ele esperou mais um pouco. Pensando e pensando o que estava acontecendo. Decidiu perguntar de novo. Mas dessa vez chegou o rosto bem pertinho da caixa e gritou. Ei, você aí, quer ir comigo até o bar pra tomar uma cerveja? Uma vozinha lá de dentro da caixinha respondeu. Ei, não precisa insistir não. Eu já ouvi desde a primeira vez que eu tô calçando os sapatos. A ovelha disse para o carneiro. Nossa, você tem tão pouca lã. E ele responde. Sim, mas nós viemos aqui pra fazer amor ou foi pra fazer tricô? O veterinário atende o telefone no meio da madrugada. E ouve a voz aflita do outro lado da linha. Doutor, é minha cachorrinha, doutor. Começa a senhora com a respiração ofegante. Um vira-lata entrou no meu quintal e subiu em cima dela, doutor. Como é que eu faço pra separá-los? O veterinário, sem disfarçar o mau humor, respondeu. A senhora vai fazer o seguinte. Coloque eles perto do aparelho telefônico. Depois a senhora liga de qualquer celular para o telefone da senhora. Assim que eles ouvirem o telefone tocar, eles vão se separar. E o senhor acha que vai funcionar mesmo, doutor, isso? Perguntou a mulher incrédula. E o doutor respondeu. Bom, pelo menos comigo funcionou, né? Duas formigas vão pra um hotel dormir. Uma dorme na geladeira e a outra no vaso sanitário. Na manhã seguinte, uma delas diz. E aí, como é que foi dormir na geladeira? Ah, rapaz, tava muito fresquinho. E você, como é que foi lá no vaso sanitário? Muito estresse, rapaz. Primeiro choveu, depois foram dois trovões. E no final atiraram um tronco que quase me afogava. Um tatu falou para o avestruz. Eu sei duas coisas que você não pode comer no café da manhã. E o avestruz respondeu. Que isso, meu irmão? Que nada, eu como de tudo. Não, mas essas duas coisas você não pode comer no café da manhã, não. E quais são essas coisas? O almoço e o jantar. No galinheiro, o galo resolve fumar e compartilhar com o pintinho. E aí, pintinho, você já fumou alguma vez? Não, nunca fumei. Então vou preparar um cigarrinho pequeno aqui pra você. O galo fez um cigarrinho pequeno e o pintinho fumou. E aí, sentiu alguma coisa? Tô tentindo nada. Não é possível, eu vou fazer o maior. E fez um cigarro maior e o pintinho fumou. E então, sentiu alguma coisa? Tô tentindo nada. Eu não acredito, não. Eu vou fazer um gigante. Então ele fez um cigarro gigante. E o pintinho fumou. E agora, tá sentindo alguma coisa? Tô tentindo nada. Não tô tentindo meu bico, minhas asas, meus pés. Não tô tentindo nada. O homem foi com a família para o zoológico. Mostrou os elefantes pros filhos, a girafa, os leões. Enfim, ficou o dia inteiro andando de lá pra cá. Ao ouvir o sinal às cinco e meia que já iam fechar o zoológico, quando ele estava passando em frente à jaula dos gorilas, cansado e exausto, ele passou a mão na testa. Gesto peculiar quando você quer limpar o suor. O gorila não gostou e começou a jogar merda no sujeito. Deixando ele todo sujo. O homem não gostou nada dessa atitude. E foi reclamar com o administrador do zoológico. Ele explicou o caso e o administrador retrucou. Não, alguma coisa você fez. O gorila não joga merda em ninguém assim de graça. E o sujeito falou. Rapaz, eu não fiz nada não. Só limpei o suor da testa. Ah, meu amigo, tá aí. Isso aí na linguagem do gorila é mesmo que você manda ele se lascar. Ele mesmo indignado foi embora. No dia seguinte ele levantou cedo, foi na farmácia e comprou dois bisturis. Passou no mercado e comprou uma linguiça. Voltou no zoológico e ele foi direto para a jaula do gorila. Chegando lá ele pegou um dos bisturis e jogou dentro da jaula. O gorila pegou o bisturis e ficou olhando. O cara mostrou o dele também para o gorila, desceu o zíper da calça e tirou a linguiça para fora. Segurando como se fosse mijar. Pegou o bisturis e começou a cortar a linguiça com movimentos rápidos. Olhou para o gorila e falou. Vai você também? Vai? O gorila simplesmente olhou sério para ele e passou a mão na testa. O elefante passeava pela floresta. Quando tropeçou e caiu em cima de um formigueiro. Vendo-se infestado de formiga, começou a rolar para desprendi-las. Depois de algumas voltas, parou exausto. Quase todas as formigas haviam caído, restando apenas uma grudada no seu pescoço. Vendo que ainda restava uma companheira em cima do elefante, as formigas que estavam no chão começaram a gritar em couro lá de baixo. Enforca, enforca! Deus criou o burro e lhe disse. Serás burro. Trabalharás incansavelmente de sol a sol. Carregarás alfoge nas costas. Comerás capim do pasto. E não terás inteligência. E viverás 30 anos. E o burro respondeu. Farei tudo isso. Forei viver 30 anos é demais. Me der somente 10. E assim fez Deus. Deus criou o cachorro e lhe disse. Serás um cachorro. Cuidarás da casa dos homens. E serás o seu melhor amigo. Comerás a comida que te derem. E viverás 20 anos. E o cachorro então respondeu. Farei tudo isso. Forei viver 20 anos é demais. Dei-me somente 10. E assim fez Deus. Deus criou o macaco e lhe disse. Serás um macaco. Saltarás de uma copa a outra das árvores. Fazendo palhaçadas simpáticas. E serás divertido. Viverás 20 anos. E o macaco respondeu. Farei tudo isso. Forei viver 20 anos é demais. Dei-me somente 10 anos. E assim Deus fez. Finalmente Deus criou o homem e lhe disse. Serás homem. O único ser racional sobre a face da terra. Usarás tua inteligência para subjugar os demais animais da natureza. Dominarás o mundo e viverás 30 anos. O homem então respondeu. Eu serei o mais inteligente dos animais. Dominarei o mundo. Porém viver 30 anos é pouco senhor. Dei-me os 20 anos que o burro recusou. Os 10 anos do cachorro e os 10 do macaco. E assim Deus fez. É por isso que o homem vive 30 anos como um homem. Se casa e passa a viver 20 anos como um burro. Trabalhando de sol a sol e carregando tudo sobre os seus ombros. Depois se aposenta e passa a viver 10 anos como um cachorro. Cuidando da casa e com medo que lhe dão. Então ele fica velho e vive mais 10 anos. Como se fosse um macaco. Saltando da casa de um filho para a casa do outro. E fazendo palhaçadas para divertir os netos. Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou um coelho para os seus filhos. Os filhos do outro vizinho pediram um bicho para o pai. E o pai comprou um pastor alemão. E os vizinhos um dia conversaram. Rapaz mas esse bicho aí vai comer meu coelho. De jeito nenhum meu amigo imagina. O pastor é um filhote. Eles vão crescer juntos e vão pegar amizade. Eu entendo de bicho. Não tem problema não. E parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos cresceram e amigos ficaram. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro. E vice-versa. E as crianças estavam muito felizes. Eis que o dono do coelho foi passar um final de semana na praia com a família. E o coelho ficou sozinho. Isso na sexta-feira. No domingo de tardinha. O dono do cachorro e a família tomavam um lanche. Quando entra o pastor alemão na cozinha. Pasmo. Trazia o coelho entre os dentes. Todo imundo, arrebentado, sujo de terra e claro, morto. Ixi rapaz, o vizinho tava certo. E agora? Agora eu quero ver, viu? A primeira providência foi bater no cachorro. Encorou o animal pra ver se ele aprendia um mínimo de civilização e boa vizinhança. Claro, só podia dar nisso, né? Mas algumas horas os vizinhos iam chegar. E agora, pai? O que a gente vai fazer? O cachorro chorando lá fora, lambendo as pancadas. E a mulher disse. Já pensaram como é que vão ficar as crianças? Cala a boca, mulher. Não se sabe exatamente de quem foi a ideia. Mas tiveram um infalível. Aí, vamos dar um banho no coelho. Vamos deixar ele bem limpinho. Depois a gente seca ele com um secador. E colocamos ele na casinha dele no quintal. Como o coelho não estava muito estraçalhado, assim fizeram. Até perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo. Diziam as crianças. E lá foi colocado, com as perninhas cruzadas. Como convém, é um coelho cardíaco. Umas três horas depois, eles ouviram a vizinhança chegar. Notaram os gritos das crianças. Ixi, descobriram. Depois de cinco minutos, o dono do coelho veio bater na porta. Branco, assustado. Parecia que tinha visto um fantasma. O que foi, rapaz? Que cara é essa? O coelho. O coelho. O que é que tem o coelho, homem? Morreu. Morreu? Mas ainda agora a gente viu ele, ele parecia tão bem. Morreu na sexta-feira, uma gente tinha enterrado o bicho. Agora ele tá bem limpinho lá em casa. Parece um fantasma. Um matuto vai ao médico. Chegando lá, ele se queixa com o doutor. Que está com uma nhaca enorme. É um odor corporal maior do mundo. O médico analisa ele e diz. Como é que o senhor faz a sua higiene diária? E o matuto responde. Doutor, é o seguinte. Todas as manhãs, eu lavo a cara e a parte de cima do corpo até o possível. À noite, eu lavo os pés e a parte de baixo do corpo até o possível. E o médico lhe diz. Então o senhor vai fazer o seguinte. O senhor vai já pra casa e lave o possível. Dois matutos foram pra feira no domingo e compraram dois porcos. Um pra cada um. Chegaram então em casa e botaram os dois no mesmo chiqueiro. De noite, um dos compadre começou a se lembrar. Compadre, a gente tem que fazer um sinal nos porcos. Pra gente saber qual é o meu e qual é o seu. Tá bom, compadre. Amanhã a gente faz então. No outro dia, eles se encontraram e um disse pro outro. Então, compadre, você fez o sinal no seu porco? Eu fiz sim, senhor. Eu cortei a metade do rabo. Vixe, compadre. Depois eu fiz a mesma coisa com o meu, ó. Mas não tem problema não. Mas a gente vai fazer outro sinal. No dia seguinte, se encontraram mais uma vez. Então, compadre, qual foi o sinal que o senhor fez dessa vez no seu porco? Oi, compadre. Eu cortei a metade da orelha direita. Rapaz, o senhor não vai acreditar não. Fiz a mesma coisa no meu. O que a gente faz agora, hein? Compadre, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso pra lá. Eu fico com preto e o senhor fica com branco. Um matuto que sempre morou no interior resolveu ir pra cidade. Chegando lá, ele começou a trabalhar como espião. Um certo dia, ele estava em uma missão secreta quando ele resolveu pegar um táxi. Ao entrar no táxi, perguntou o taxista pra ele. E aí, meu amigo, pra onde é que o senhor vai? E o matuto, então, respondeu. Isso jamais você vai saber, meu amigo. Justina, no leito de morte, decidiu se confessar pra Antônio. Antônio, pelo amor de Deus. Tu sabia que o nosso filho mais velho não é teu, Antônio? Antônio, muito tranquilo, respondeu. Deixa pra lá, Justina. Não tem problema, não. Justina, muito intrigado, com toda a calma de Tom, suplica. Escute, Antônio. Você não tá entendendo, não. Eu tô dizendo pra você que o filho não é seu. E Tom, muito serenamente, respondeu. Sim, minha amiga, eu já entendi, Justina. Ai, meu Deus do céu. E por que que você não tá zangado, homem? Por que que você tá tão tranquilo? Finalmente, Tom resolveu responder. Fique sabendo que o filho também não é seu, não. Justina, indignada, rebate. Como é que não é, Antônio? Pelo amor de Deus, se eu carreguei o infeliz na minha barriga por nove meses, como é que não é meu? E Antônio, então, explicou. Você lembra quando você tava na maternidade e me pediu pra trocar o menino que tava todo cagado? Pois bem, eu troquei ele pro Lula Impin, que tava do lado dele. Um matuto chegou numa estação de trem e dirigiu-se à bilheteria. Por favor, quanto é que custa um bilhete pra cidade grande? E o bilheteiro lhe perguntou. Pra qual cidade o senhor vai? E o matuto, então, respondeu. Agora foi o que deu. Eu não disse pra minha mulher pundária que eu ia. Agora tu quer saber mais que ela, é? Um matuto do interior do Rio Grande do Norte resolveu vir para a capital natal. Entrou num bar e pediu uma cerveja em lata. O garçom entregou a cerveja em lata e ficou observando que o matuto tirou um abridor de lata do bolso e começou a abrir a cerveja. O garçom, inconformado, resmungou. Meu amigo, o que é que você tá fazendo, hein? Você não sabe pra que serve essa argolinha em cima da lata, não? E o matuto respondeu. Mas é claro que eu sei. É pra aquelas pessoas que esquecem de trazer o abridor de lata. No sítio, dois matutos conversavam. Escuta aqui, compadre. Você que é um homem sempre bem informado, me diga uma coisa. Como é que funciona essa tal de internet, hein? E o compadre, então, começou a explicar. Rapaz, vamos começar do princípio. Você já viu que as cabas comem capim e cagam as bolinhas igual as azeitonas? Sim, compadre. Eu já vi isso muitas vezes. E você já viu que os touro, eles comem capim e cagam as placas de bosta verde desse tamanho? Sim, eu também já vi muito isso. Sim, após, me responde uma coisa. Se os bichos comem do mesmo capim, como é que eles cagam merda tão diferente? Compadre, aí eu não sei não. Eu não faço a mínima ideia disso. Então, o Matuto vai e respondeu. Ah, pois bem. Tu não entende nem de merda. Tu vai querer saber negócio de internet, homem? Dois amigos conversavam. Quando um primeiro disse. Meu amigo, você sabe por que é que na casa dos Matuto as portas são tudo redondas? E o amigo respondeu. Não, eu não sei não. Por que? É pra não entrar nenhuma besta quadrada da cidade. Um cara vindo da cidade chegou no interior. Ao encontrar o Matuto, ele começou a massacrar ele com um discurso interminável. A certa altura, percebendo que o Matuto não lhe interrompia, ele disse. É, talvez eu esteja a roubar o seu precioso tempo, não é, meu amigo? E o Matuto respondeu. Não, meu amigo, pode falar à vontade. Porque até agora eu não prestei atenção em nada do que você me disse. O Matuto chega para o seu amigo que está brincando com um novo brinquedo. Tá vendo só, compadre? Isso aqui se chama ioiô. O outro, olhando sarcasticamente, responde. Homem, seja qual for o nome disso. Se tu quiser jogar esse diabo fora, corta essa linha. Não fique jogando e puxando, não. No sítio, duas vizinhas conversavam. Cada uma que se achasse mais do que a outra. Mulher, tu acredita que meu marido saiu para caçar ontem? Ele trouxe dez coelhos e dois peba. E a outra querendo superar a amiga desse. Após o meu marido, ele também foi caçar ontem. Ele voltou para casa com cinco couves, oito repolhos, seis molhos de espinafre. Sua amiga ficou sem entender nada. E ela então explicou. É porque lá em casa nós somos todos vegetarianos. Um cara da cidade chegou no interior. Montado em uma moto muito potente, ele gritava. Quem é que já viu uma moto como essa? Os Matuto ficaram tudo admirados. Mas ninguém respondeu. E o cara continuava gritando como um louco, por toda a redondeza. Quem é que já viu uma moto como essa? Mais adiante, o cara da cidade bateu com a moto contra o muro. Então o Matuto que tinha escutado ele gritar falou. Bem feito, isso é para você deixar de ser amostrado. O cara todo machucado respondeu. Meu amigo, mas eu estava perguntando se alguém já tinha visto uma máquina como essa para me explicar onde eram os freios. Numa família de Matutos, estava um menininho fazendo o seu dever de português. Quando lhe surgiu uma dúvida sobre o sinônimo de uma palavra. Ô pai, o que é que quer dizer devagar, hein? O pai então lhe respondeu. Ai meu filho, é o que sua mãe grita quando eu boto 180 km por hora no carro. Dois Matutos estavam conversando. Compadre, eu ouvi dizer que o senhor foi no dentista. É verdade, eu fui no dentista essa semana. E eu ouvi dizer que o senhor arrancou dois dentes no mesmo dia. Por quê? Homem, é porque era 50 reais cada extração. Mas aí o dentista não tinha troco pra sim? Dois amigos conversavam. Quando o primeiro perguntou. Compadre, o senhor sabe qual é a peça da moto favorita dos baianos? E o amigo respondeu. Não, compadre, eu não sei não. Qual é? Homem, isso é fácil demais. É o descanso. Numa cidadezinha do interior, um jovem matuto atravessa apressado a praça central. Com a galinha debaixo do braço. Um velho que tava sentado na praça perguntou pra ele. Eita meu filho, vai comer a galinha, hein? E o menino respondeu. Não, eu já comi, eu vou botar ela lá no galinheiro. O matuto foi passar um final de semana na capital. E ficou hospedado em um hotel cinco estrelas. No segundo dia, na hora do café da manhã, ele pediu ao garçom. Por favor, eu queria um ovo quase cru, duas fatias de torrada queimada, um café frio, leite fora da validade, manteiga rançosa e duas bolachas com sabor de mofo, por favor. E o garçom lhe respondeu. Olha, meu amigo, o seu pedido é um pouco complicado, mas vamos ver se a gente consegue resolver. E o matuto então disse. Bom, pelo menos ontem tava tudo assim.